Olá bem-vindo ao canal eu sou o filho do pai audiolivro. Vamos dar sequência da leitura da parte 4 do extraordinário livro Durandia. Iniciando a leitura do vídeo 2 da sequência de 6. Título do vídeo livro Durandia. Audiobook completo 4-2. Leitura do documento 133 ao 144. Documento 133. O retorno de Roma. Documento 134. Os anos de transição. Documento 135. João Batista. Documento 136. O batismo e os 40 dias. Documento 137. O tempo de espera. Na Galiléia. Documento 138. A formação dos. Mensageiros do reino. Documento 139. Os 12 apóstolos. Documento 140. A ordenação dos. 12. Documento 141. Começando o. Trabalho. Público. Documento 142. A Páscoa em. Jerusalém. Documento 143. Atravessando a. Samaria. Documento 144. Em Juboainá. Decápolis. O livro de Urandia. Documento 133. O retorno de Roma. 133. 0.1. 1468. 1. Ao preparar-se para deixar Roma. Jesus não disse adeus a nenhum dos seus amigos. O escriba de Damasco apareceu em Roma sem anúncio e desapareceu do mesmo modo. Passou-se um ano inteiro até que aqueles que o conheciam e que o amavam desistiram da esperança de vê-lo novamente. Antes do fim do segundo ano, pequenos grupos daqueles que o haviam conhecido viram-se atraídos uns pelos outros e reuniram-se por causa do seu interesse comum nos ensinamentos dele e nas memórias comuns dos seus bons tempos com ele. E esses pequenos grupos de estoicos, cínicos e cultuadores dos mistérios continuaram a manter encontros informais e esporádicos. Até o momento em que apareceram em Roma os primeiros pregadores da religião cristã. 133. 0.2. 1468. 2. Gonodigoni haviam comprado tantas coisas em Alexandria e em Roma, que acabaram enviando, antecipadamente, todos os seus pertences embalados, por meio de burros de carga, para Tarento. Enquanto os três viajantes empreenderam uma viagem a pé, com tranquilidade, através da Itália, pela Grande Via Ápia, nessa viagem eles encontraram toda sorte de seres humanos. Muitos cidadãos romanos nobres e colonos gregos viviam ao longo dessa estrada, mas a progênia de um bom número de escravos inferiores começava a aparecer. 133. 0.3. 1468. 3. Um dia, enquanto descansavam a hora do almoço, a meio caminho de Tarento, Ghani fez uma pergunta direta a Jesus, sobre o que ele pensava do sistema de castas da Índia. Jesus respondeu, embora os seres humanos difiram uns dos outros, sob muitos aspectos, perante Deus e o mundo espiritual, todos mortais estão em pé de igualdade. Dois grupos apenas de mortais aos olhos de Deus, aqueles que desejam cumprir a sua vontade e aqueles que não almejam tal coisa. E, quando o universo se volta para um mundo habitado discerno, deste mesmo modo, duas grandes classes, os que sabem de Deus e os que não sabem. Aqueles que não podem chegar a conhecer a Deus são reconhecidos entre os animais de qualquer reino. A humanidade pode ser dividida, apropriadamente, em muitas classes, de acordo com diferentes qualificações, segundo o modo de vê-la, física, mental, social, vocacional ou moralmente. Mas esses grupos diferentes de humanos mortais, ao aparecerem diante do tribunal para o julgamento de Deus, ficam em pé de igualdade. Deus, verdadeiramente, não faz acepção de pessoas. Embora vós não possais escapar do reconhecimento segundo as diferentes habilidades e dons humanos, nas questões intelectuais, sociais e morais, não deveis fazer nenhuma dessas diferenciações na irmandade espiritual dos homens quando reunidos para a adoração na presença de Deus. 1. A misericórdia e a justiça 133.1.1.1468.4 Um incidente muito interessante ocorreu, em uma tarde, no acostamento da estrada, quando eles se aproximavam de Tarento, viram um jovem rude intimidando brutalmente um outro menor do que ele. Apressando-se a ajudar o menino atacado, quando o havia resgatado, Jesus permaneceu apenas segurando apertada da mena o ofensur até que o menor tivesse escapado. No momento em que Jesus liberou o pequeno brigão, Ganide agarrou o menino e começou a bater nele estrepitosamente. Então, Jesus prontamente interferiu, para espanto de Ganide. Depois de haver contido Ganide e permitido ao menino amedrontado escapar, tão logo recuperou o fôlego. Ganide exclamou sobressaltado. Eu não consigo entender-te. Mestre, se a misericórdia exige que tu resgates o menino menor, a justiça não exige a punição do menino maior que era ofensor? Respondendo, Jesus disse, 133 1.2, 1469.1, Ganide, é verdade que tu não entendeste. A ministração da misericórdia é sempre trabalho do indivíduo, mas a justiça da punição é função do social, do governo ou dos grupos que administram o universo. Enquanto indivíduo sou obrigado a mostrar misericórdia, eu devia livrar o garoto atacado e, com toda a firmeza, empregar a força necessária para conter o agressor. E isso foi exatamente o que fiz. Realizei a libertação do menino atacado, e esse foi o fim da ministração da misericórdia. E então, a força eu detive o agressor por um período de tempo suficiente para permitir que a parte mais fraca, na disputa, escapasse, após o que eu me retirei do caso. E não continuei, não fiz o julgamento do agressor, nem repassei o seu motivo, nem julguei tudo o que motivou o seu ataque ao seu companheiro, e não assumi executar a punição que a minha mente podia ditar como compensação justa pelo erro dele. Ganide, a misericórdia pode ser pródiga, mas a justiça deve ser precisa. Não podes discernir que não há duas pessoas que porventura concordem quanto à punição que deveria satisfazer as exigências da justiça. Um imporia 40 chicotadas, o outro 20, enquanto o outro iria aconselhar ainda o confinamento em solitária como uma justa punição. Não vês que, neste mundo, essas responsabilidades ou deveriam ficar com o grupo ou deveriam ser administradas pelos representantes escolhidos do grupo. No universo, o julgamento é entregue àqueles que conhecem plenamente os antecedentes de todos os erros, bem como as suas motivações. Na sociedade civilizada e em um universo organizado, a administração da justiça pressupõe aplicar uma sentença justa em consequência de um julgamento equanime. E essas prerrogativas são dadas aos grupos jurídicos dos mundos e os administradores todos cientes dos universos mais elevados de toda a criação. 133.1.3.1469.2. Durante vários dias eles conversaram sobre a questão da manifestação da misericórdia e da administração da justiça. E Ganide, ao menos em uma certa medida, compreendeu por que Jesus não queria entrar em combate pessoalmente. Ganide, no entanto, fez uma última pergunta, para a qual ele nunca recebeu uma resposta totalmente satisfatória. E essa pergunta foi, mas, mestre, se uma criatura mais forte de temperamento maldoso te atacasse e ameaçasse destruir-te, o que farias? Não farias nenhum esforço para defender-te? Embora Jesus não pudesse plenissatisfatoriamente responder a pergunta do jovem, porquanto ele não estava querendo revelar-lhe que ele, Jesus, estava vivendo na Terra como a exemplificação do amor do Pai do Paraíso, para um universo que a tudo assistia. Ainda assim, ele disse o seguinte. 133.1.4.1469.3. Ganide, posso entender bem o quanto te deixam perplexo algumas dessas questões e vou esforçar-me para responder a tua pergunta. Primeiro, em todos os ataques do que poderiam ser feitos a minha pessoa, eu determinaria se o agressor seria ou não filho de Deus, meu irmão na carne. E, se eu achasse que uma tal criatura fosse desprovida de juízo moral e de razão espiritual, eu defenderia sem hesitar a mim próprio com toda a capacidade dos meus poderes de resistência, a despeito das consequências para o atacante. Mas, eu não agrediria assim a um irmão que tem o status de filiação, nem mesmo em autodefesa, isto é, eu não o puniria precipitadamente e sem julgamento por uma agressão contra mim. Por todos os meios possíveis eu procuraria impedir e dissuadi-lo de fazer aquele ataque, e faria tudo para mitigá-lo caso eu fracassasse em evitá-lo. Ganide, eu tenho confiança absoluta nos cuidados do meu Pai Celeste, e estou consagrado a fazer a vontade do meu Pai no céu. Não acredito que nenhum mal real possa sobreviver a mim, não acredito que o trabalho da minha vida possa ser ameaçado por qualquer coisa que os meus inimigos possam desejar que aconteça a mim. E certamente não há nenhuma violência dos nossos amigos a ser temida. Estou absolutamente seguro de que todo o universo é amigável comigo. Essa é a verdade todo poderosa na qual eu insisto em acreditar, com uma confiança de todo o coração, a despeito de todas as aparências em contrário. 133.5.1470.1 Ganide, todavia, não ficou plenamente satisfeito. Muitas vezes eles falaram sobre essas questões, e Jesus contara a ele algo das suas experiências de infância e também sobre Jacó, o filho do pedreiro. Ao saber como Jacó se propuser a defender Jesus, Ganide disse, ó, eu começo a perceber. Em primeiro lugar, muito raramente qualquer ser humano normal iria atacar uma pessoa tão boa como tu és. Mesmo que alguém seja tão irrefletido a ponto de fazer tal coisa, há de haver muito certamente algum outro mortal a mão que acorrerá em tua proteção. Do mesmo modo que tu sempre acorres em defesa de qualquer pessoa que tu percebes estar em aperto. No meu coração, mestre, eu concordo contigo. Mas na minha cabeça eu ainda acho que se eu tivesse sido Jacó, eu teria gostado de punir aqueles irmãos rudes que ousaram atacar-te só porque sabiam que tu não irias defender-te a ti mesmo. Eu presumo que tu estás a salvo o suficiente nessa tua jornada pela vida. Já que passas grande parte do teu tempo ajudando aos outros e ministrando aos teus semelhantes em desespero. Bem, muito provavelmente haverá sempre alguém a mão para defender-te. E Jesus retorqueiu, esse teste ainda está para acontecer, Ganide. E, quando vier, nós teremos que nos conformar com a vontade do pai. E isso foi tudo que o jovem pôde levar o seu mestre a dizer sobre essa questão difícil, da autodefesa e da não resistência. Numa outra ocasião ele conseguiu tirar de Jesus a opinião de que a sociedade organizada tinha todo o direito de empregar a força para o cumprimento dos seus mandados de justiça. 2. Embarcando para Tarento 133 2.1 1470.2 Enquanto permaneciam no navio atracado, esperando que o barco fosse descarregado, os viajantes puderam observar um homem maltratando a sua mulher. Como era do seu costume, Jesus interveio em defesa da pessoa submetida à violência. Ele foi por trás do marido irado e, tocando gentilmente no seu ombro, disse, Meu amigo, posso falar contigo em particular, por um momento? O homem em cólera ficou embaraçado com essa abordagem e, depois de um momento de hesitação e embaraço, babuciou, É, porque, está bem, o que quer comigo? E, depois de levá-lo para um lado, Jesus disse, Meu amigo, percebo algo terrível que deve ter acontecido a ti, e desejo muito que me digas o que teria acontecido a um homem tão forte para levá-lo a agredir a sua mulher, amando seus filhos, e isso, bem aqui diante dos olhos de todos. Estou seguro de que deves ter uma boa razão para esse ataque. O que fez a mulher para merecer esse tratamento do seu marido? Ao olhar para ti, vejo que posso perceber no teu rosto o amor da justiça e até desejo de mostrar misericórdia. E aventuro-me a dizer que, caso me visses atacado por ladrões, tu irias, sem hesitação, a correr para ajudar-me. Ouso dizer que tu já fizeste muitas coisas valentes no correr da tua vida. Agora, meu amigo, dize-me o que está acontecendo. A mulher fez algo errado. Ou terias tu perdido tua mente e a cabeça aí, sem pensar, agrediu-a? Não foi tanto que Jesus havia dito que tocar o coração desse homem, mas o olhar de bondade e o sorriso de simpatia que Jesus lhe dirigira. Quando concluí as suas observações, disse o homem, eu vejo que tu és um sacerdote dos cínicos e estou agradecido por me teres refreado. Minha mulher nada fez de muito errado. Ela é uma boa mulher, mas o modo pelo qual me provoca em público me irrita, e perco a cabeça. Sinto muito pela minha falta de autocontrole, e prometo tentar viver de acordo com a promessa que fiz outrora a um dos teus irmãos que me ensinou as maneiras certas. Eu te prometo, 133 2.2, 1471.1. E então, despedindo-se dele, Jesus disse, meu irmão, sempre te lembra de que o homem não tem autoridade de direitos sobre a mulher, a menos que a mulher tenha de propósito e voluntariamente dado a ele essa autoridade. A tua mulher se propôs a viver contigo, ajudar-te a lutar nas batalhas da vida e assumir a parte maior na carga de ter e de criar os vossos filhos. E, em troca desse serviço especial, é mais do que justo que receba de ti a proteção especial que o homem pode dar à mulher, como uma parceira que deve carregar, suportar e nutrir os filhos. O cuidado e a consideração amorosos que um homem deseja dar a sua esposa e filhos são a medida da realização daquele homem, nos níveis mais elevados da autoconsciência criativa e espiritual. Sabes que tais homens e mulheres são parceiros de Deus, pois eles cooperam para criar seres que crescem e possuem por si próprios o potencial de terem almas imortais? O Pai no céu trata o espírito materno, que é a mãe dos filhos do universo, como igual a si próprio. Compartilhar a tua vida, e tudo que se relaciona a ela, em termos de igualdade com a mãe que tão plenamente compartilha contigo a experiência divina de reproduzir aos dois, na vida dos vossos filhos, é ser semelhante a Deus. Se apenas poderes amar aos teus filhos como Deus te ama, tu amarás e acariciarás a tua esposa como o Pai no céu honra e exalta o espírito infinito, a mãe de todos os filhos espirituais de um universo vastíssimo. 133.2.3.1471.2 E quando eles estavam a bordo do barco, olharam para trás e viram a cena do casal, o qual permanecia com lágrimas nos olhos e um abraço silencioso. Tendo ouvido a última metade da mensagem de Jesus ao homem, Gonor esteve todo dia ocupado em meditar sobre aquilo e resolveu reorganizar a sua casa quando voltasse para a Índia. 133.2.4.1471.3 A viagem a Nicópolis foi agradável mas lenta, pois o vento não estava favorável. Os três passaram muitas horas recontando as suas experiências em Roma e relembrando tudo o que lhes tinha acontecido desde que se conheceram em Jerusalém. Ganir estava tornando-se imbuído do espírito do ministério pessoal. Ele começou a auxiliar no navio como cabareiro, mas, no segundo dia, quando mergulhou mais nas profundas águas da religião, ele chamou Josua para ajudá-lo. 133.2.5.1471.4 Eles passaram vários dias em Nicópolis, a cidade que Augusto tinha fundado, há uns 50 anos, como a cidade da Vitória, em comemoração da batalha de Actiun, pois havia sido nesse local que acampara com seu exército antes da batalha. Eles alojaram-se na casa de um tal de Jeremias, um prosélito grego de fé judia a quem conheceram ao bordo do barco. O apóstolo Paulo passou todo o inverno com o filho de Jeremias nessa mesma casa durante a sua terceira viagem missionária. De Nicópolis eles velejaram no mesmo barco para Corinto, a capital da província romana de Acaia. 3. Em Corinto 133.3.1.1471.5 Ao chegarem a Corinto, Ganir já estava ficando bastante interessado pela religião judaica e assim não seria estranho que um dia, quando passavam pela cenagoga e viram as pessoas entrando, ele solicitasse a Jesus que o levasse ao serviço. Naquele dia eles ouviram um rabino erudito discursar sobre o destino de Israel e, depois do serviço, encontraram um tal de Crespo, o dirigente mais alto dessa cenagoga. Eles voltaram muitas vezes para os serviços naquela cenagoga, mas, sobretudo para encontrar Crespo. Ganide criou uma grande afeição por Crespo, pela sua esposa e a sua família de cinco filhos. Ele gostava muito de observar como um judeu conduzia a sua vida familiar. 133.3.2.1472.1 Enquanto Ganir estudava a vida familiar, Jesus ensinava a Crespo o melhor caminho para a vida religiosa. Jesus permaneceu mais de vinte sessões com esse judeu progressista e não é da se surpreender. Quando, anos depois, quando Paulo se encontrava em pregação nessa mesma cenagoga e os judeus rejeitaram a sua mensagem, dando seu voto de proibição a outras pregações na cenagoga que, ao se voltar aos gentios, Paulo haja encontrado nesse mesmo Crespo e em toda sua família o apoio de haverem eles abraçado já a nova religião. E que se haja transformado em um dos principais sustentáculos da igreja cristã que Paulo organizou em seguida em Corinto. 133.3.1472.2 Durante os dezoito meses que pregou em Corinto, sendo que Silas e Timóteo se juntaram a ele mais tarde, Paulo conheceu muitos outros que haviam sido instruídos pelo tutor judeu do filho de um mercador indiano. 133.4.1472.3 Em Corinto eles conheceram pessoas de todas as raças, vindas de três continentes. Junto com Alexandre e Roma, Corinto era a mais cosmopolita das cidades do império no Mediterrâneo. Havia muita coisa que atraía a atenção das pessoas nessa cidade, e Gani nunca se cansava de visitar a cidadela que ficava quase 600 metros acima do mar. Ele também passou uma boa parte do tempo que lhe sobrava na sinagoga e na casa de Crespo. A princípio ele ficará chocado, mas, mais tarde, ficou encantado com os tatos da mulher no lar judeu. Era uma revelação para esse jovem indiano. 133.3.5.1472.4 Jesus e Igmini foram muitas vezes hóspedes em um outro lar judeu, o de Justo, um mercador devoto, que morava ao lado da sinagoga. E, muitas vezes, subsequentemente, quando o apóstolo permaneceu nessa casa, Paulo ouviu as histórias dessas visitas do rapaz indiano e o seu tutor judeu. Enquanto ambos, Paulo e Justo, imaginavam o que é que teria acontecido a um instrutor hebreu tão brilhante. 133.3.6.1472.5 Quando em Roma, Gani observou que Jesus se recusava a acompanhá-los aos banhos públicos. Várias vezes depois disso, o jovem tentou induzir Jesus a dizer mais sobre o que pensava a respeito das relações dos sexos. 143.6.1472.5 Enquanto passeavam em Corinto, perto do local em que a parede da cidadela corria até o mar, eles foram abordados por duas mulheres públicas. Gani, muito justamente, havia assimilado a ideia de que Jesus era um homem de elevados ideais, e que ele abominava tudo que beirava a impureza ou que tivesse o sabor do mal. E, em vista disso, ele dirigiu-se cicamente a essas mulheres e grosseiramente pediu a elas para se afastarem. Quando Jesus ouviu isso, disse a Gani, a tua intenção foi boa, mas tu não devias permitir-te falar assim aos filhos de Deus, ainda que sejam os seus filhos desguiados. Quem somos nós para julgar essas mulheres? Tu conheces todas as circunstâncias que as levaram a recorrer a tais métodos de obter a sobrevivência. Fica aqui comigo enquanto falamos sobre essas questões. As prostitutas ficaram mais estupefatas ainda do que Gani com as palavras de Jesus, 133.7, 1472.6. E, enquanto permaneciam ali sob a luz da lua, Jesus continuou dizendo, dentro de todas as mentes humanas vive um espírito divino, a dádiva do Pai do céu. Esse espírito do bem sempre se esforça para nos levar a Deus, para ajudar-nos a encontrar Deus e conhecer a Deus. Mas há também dentro dos mortais muitas tendências naturais físicas que o Criador colocou neles para servir ao bem-estar individual e da raça. Assim, muitas vezes, os homens e as mulheres tornam-se confusos nos seus esforços de compreender a si próprios e lutar contra as dificuldades múltiplas do ganhar a vida em um mundo tão amplamente dominado pelo egoísmo e pelo pecado. Eu percebo, Gani, que nenhuma dessas mulheres é voluntariamente pecaminosa. Posso ver, nos seus rostos, que elas passaram por muitas tristezas e sofreram muito nas mãos de um destino aparentente e cruel. Todavia elas não escolheram intencionalmente essa espécie de vida. Apenas se renderam desencorajadas e de um modo que beira desespero a pressão do momento e aceitaram esses meios repugnantes de ganhar a vida como o que de melhor encontraram para sair de uma situação que lhes parecia desesperadora. Gani, algumas pessoas são realmente perversas de coração e escolhem deliberadamente fazer coisas más. No entanto, diga-me, quando olhas para esses rostos inundados de lágrimas, tu vês algo de mau ou de perverso? E, enquanto Jesus esperava a resposta, a voz de Gani saiu sufocada quando bobociou a sua resposta. Não, mestre, não vejo. E peço perdão pela minha grosseria para com elas. Eu imploro o seu perdão. E então Jesus disse, falando em nome delas, eu digo que já te perdoaram. Do mesmo modo que falo pelo meu pai no céu, pois ele já as perdoou. Agora, todos vós, vinde comigo até a casa de um amigo, onde encontraremos recolhimento e faremos planos para a vida nova e melhor que temos diante de nós. As mulheres, estupefatas até esse momento, não haviam dito palavra, entreolharam-se silenciosamente e seguiram o caminho indicado por aqueles homens. Imaginai a surpresa da esposa de justo quando, já tarde da noite, Jesus apareceu com Gani de essas duas estranhas, dizendo, perdoai-nos por chegarmos a essa hora. Mas Gani de eu desejamos comer um pouco e gostaríamos de compartilhar esse pouco com estas nossas amigas que acabamos de encontrar. Elas também estão necessitando de algo para comer. E, além disso, viemos até vós com o pensamento de que estarias interessados em dar a elas um conselho, junto conosco, quanto ao modo de melhor recomeçarem a vida. Elas podem contar-vos a sua história, e eu suponho que já tenham tido imensas dificuldades. A presença delas aqui, no vosso lar, atesta quão sinceramente elas anseiam por conhecer gente de bem. E com quanta boa vontade elas abraçarão a oportunidade de mostrar a todo mundo, e até mesmo aos anjos dos céus, que elas podem vir a ser mulheres nobres e corajosas. E assim Jesus e Gani deixaram as mulheres. Até então as cortesãs nada haviam dito. Do mesmo modo Gani nada dissera. E, por alguns momentos, Marta também nada dissera. Mas, em breve, ela despertou para a situação e fez tudo o que Jesus tinha a esperança de que ela fizesse por aquelas estranhas. A mais velha dessas duas mulheres morreu pouco tempo depois, com esperanças vivas de sobrevivência eterna. E a mais jovem trabalhou no local de negócios de justo e mais tarde tornou-se um membro vitalício da primeira igreja cristã em Corinto. 133.11.1473.4 Por várias vezes, na casa de Crespo, Jesus e Gani estiveram com um certo gaio, que posteriormente tornou-se um leal sustentáculo de Paulo. Durante esses dois meses em Corinto eles mantiveram conversas pessoais com dezenas de indivíduos que valiam a pena. E, em resultado de todos esses contatos, aparentemente casuais, mais do que a metade dos indivíduos envolvidos tornou-se membro da comunidade cristã subsequente. 133.12.1473.5 Quando foi a Corinto, pela primeira vez, Paulo não tinha a intenção de fazer uma visita prolongada. Mas ele não sabia quão bem o tutor judeu havia preparado o caminho para os seus trabalhos. Além disso, descobriu que um grande interesse tinha já sido despertado em Aquila e Priscila. Aquila era um dos cínicos com quem Jesus tinha entrado em contato quando estivere em Roma. Esse era um casal de refugiados judeus em Roma, que rapidamente abraçou os ensinamentos de Paulo. Ele viveu e trabalhou com eles, pois também eles faziam tendas. Foi por causa dessas circunstâncias que Paulo prolongou a sua estada em Corinto. 4. O trabalho pessoal em Corinto 133.4.1 1474.1 Jesus e Gani tiveram muitas outras experiências interessantes em Corinto. Tiveram conversas íntimas com um grande número de pessoas. E estas tiraram um grande proveito da instrução recebida de Jesus. 133.4.2 1474.2 Ao moleiro ele ensinou como moer os grãos da verdade no moinho da experiência viva, de modo a fazer com que as coisas difíceis da vida divina se tornassem aceitáveis mesmo pelos seus semelhantes mortais fracos e débeis. Disse Jesus, dá o leite da verdade àqueles que são ainda bebês na percepção espiritual. Na tua ministração de vida e de amor, serve o alimento espiritual de uma forma atraente e adequada à capacidade de receptividade de cada um entre aqueles que te fizerem perguntas. 133.4.3 1474.3 Ao centurião romano ele disse, dá a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. O serviço sincero a Deus e o serviço leal a César não entram em conflito, a menos que César tenha a presunção de arrogar-se uma homenagem que só pode ser pretendida pela deidade. A lealdade a Deus, para aqueles que chegarem a conhecê-lo, transformá-los a todos nos mais leais e fiéis na sua devoção a um imperador condigno. 133.4.4 1474.4 Ao fervoroso líder do culto mitraico Jesus disse, fazes bem em buscar uma religião de salvação eterna, mas tu te enganas ao buscar uma verdade assim gloriosa entre os mistérios tecidos pelos homens e nas filosofias humanas. Acaso não sabes que o mistério da salvação eterna reside na tua própria alma? Não sabes que Deus no céu enviou o seu espírito para viver dentro de ti, e que esse espírito guiará todos os mortais amantes da verdade que servem a Deus, na saída desta vida e pelos portais da morte, até as alturas eternas da luz, onde Deus espera receber os seus filhos. E nunca te esqueças, tu que conheces a Deus, serás o filho de Deus se, verdadeiramente, aspirares a ser como ele. 133.4.5 1474.5 Ao instrutor epicurista ele disse, fazes bem em escolher o melhor em apreciares o que é bom, mas estarás tu sendo sábio ao deixares de discernir as coisas maiores da vida mortal, aquelas coisas que estão incorporadas aos reinos espirituais e que surgem da compreensão da presença de Deus no coração humano. A grande coisa em toda a experiência humana é a tomada de consciência de que tu conheces o Deus cujo espírito vive dentro de ti e que procura conduzir-te avante na jornada longa e quase sem fim, até alcançares a presença pessoal do nosso Pai comum, o Deus de toda a criação, o Senhor dos universos. 133.4.6 Ao empreiteiro e construtor grego, ele disse, meu amigo, enquanto constróis as estruturas materiais para os homens, desenvolve um caráter espiritual à semelhança do Espírito Divino dentro da tua alma. Não deixes a tua realização como construtor temporal sobrepor-se a tua realização como filho espiritual do reino do céu, enquanto constróis as mansões do tempo para os outros. Não negligences de assegurar, para ti próprio, o teu direito às mansões da eternidade. E lembra-te sempre, a uma cidadela cujas fundações são corretas e verdadeiras e cujo construtor e criador é Deus. 133.4.7 1474.7 Ao juiz romano ele disse, ao julgar os homens, lembra-te de que tu mesmo, algum dia, irás a julgamento perante o tribunal dos governantes de um universo. Julga com justiça e com misericórdia mesmo, pois tu mesmo algum dia irás aguardar pela consideração misericordiosa das mãos do árbitro supremo. Julga como tu serias julgado sob circunstâncias semelhantes, sendo assim guiado pelo espírito da lei, bem como pela sua letra. E, do mesmo modo que concederes uma justiça dominada pela equanimidade, à luz da necessidade daqueles que forem trazidos diante de ti, do mesmo modo terás o direito de esperar uma justiça atemperada pela misericórdia quando, um dia, te colocares perante o juiz de toda a terra. 133.4.8 1475.1 A proprietária da estalagem grega a ele disse, ministra tua hospitalidade como alguém que entretém os filhos do Altíssimo. Eleva a monotonia da tua lida diária aos níveis elevados das belas artes, por intermédio da compreensão cada vez maior de que tu ministras Deus às pessoas em quem ele reside, por meio do espírito dele que desceu para viver dentro dos corações dos homens. E busca com isso transformar as mentes e guiar as almas dessas pessoas até o conhecimento do pai do paraíso. Pai de todas essas dádivas outorgadas do Espírito Divino. 133.4.9 1475.2 Jesus teve muitas conversas com um mercador chinês. Ao despedir-se, Jesus recomendou a ele, adora apenas a Deus, que é o verdadeiro ancestral do teu espírito. Lembra-te que o espírito do Pai vive sempre dentro de ti e sempre orienta a tua alma na direção do céu. Se tu seguires as orientações inconscientes desse espírito imortal, estejas certo de continuar no caminho elevado de encontrar Deus. E quando tu alcançares o Pai no céu, será porque, ao procurá-lo, tu te tornaste mais e mais como ele. E então adeus, Chang, mas apenas por uma estação, pois nos encontraremos de novo nos mundos da luz, onde o Pai das almas espirituais providenciou muitos deliciosos pontos de parada para aqueles por quem o paraíso espera. 133.4.10 1475.3 Ao viajante, vindo da Bretanha, ele disse, Meu irmão, percebo que buscas a verdade e, pois, sugiro-te pensar na possibilidade de que o espírito do Pai de toda verdade possa residir dentro de ti. Por acaso já tentaste sinceramente conversar com o espírito da tua própria alma? Uma tal coisa é de fato difícil e muito raramente leva a consciência ao êxito. Mas toda tentativa sinceramente material de comunicar-se com o seu espírito residente, sempre alcança algum êxito. Não obstante a maioria dessas magníficas experiências humanas deva permanecer como um registro supraconsciente nas almas desses mortais cientes de Deus. 133.4.11 1475.4 Ao garoto em fuga, Jesus disse, Lembra-te de que há duas coisas das quais tu não podes fugir, de Deus e de ti próprio. Para onde quer que possas ir, levar-te-ás contigo a ti próprio e ao espírito do Pai celeste que vive dentro do teu coração. Meu filho, para de tentar enganar a ti próprio, estabelece-te na prática corajosa de encarar os fatos da vida. Apoie-te firmemente na segurança da filiação a Deus e na certeza da vida eterna. Como eu te ensinei, decidi em diante e propõe-te ser de fato um homem. Um homem determinado a encarar a vida com bravura e com inteligência. 133.4.12 1475.5 Ao criminoso condenado, ele disse no último momento, Meu irmão, tu caíste no caminho do mal. Tu te perdeste do teu caminho, e te emaranhaste nas malhas do crime. Conversando contigo, bem sei que não planejaste fazer as coisas que acabaram por custar-te a tua vida temporal. Mas fizeste-se mal, e os teus semelhantes julgaram-te culpado e determinaram que morresses. Tu não podes nem eu negar ao Estado esse direito de autodefender-se da maneira que for da sua própria escolha. Parece não haver nenhum meio humano de escapares da penalidade pelos teus erros. Os teus semelhantes devem julgar-te pelo que fizeste. Mas há um juiz a quem podes apelar, pedindo que te perdoe, e que irá julgar-te segundo os teus reais motivos e o melhor da tua intenção. Não teme encontrar o julgamento de Deus se o teu arrependimento é genino e sincera é a tua fé. O fato de o teu erro trazerem-se a pena de morte, imposta pelo homem, não prejudica a possibilidade que tua alma tem de obter a justiça e desfrutar da misericórdia perante as cortês celestes. 133 4.13 1476.1 Jesus teve uma satisfação de ter várias conversas íntimas com muitas almas famintas, tantas que o seu número é grande demais para que tenham todas um lugar nestes registros. Os três viajantes em muito apreciaram a permanência em Corinto. E, à exceção de Atenas, que era mais renomada como um centro educacional, Corinto foi a cidade mais importante da Grécia durante esses tempos romanos. E nos dois meses que passaram nesse centro comercial em florescimento eles tiveram oportunidade, todos os três, de ter experiências bem valiosas. A permanência deles nessa cidade foi a mais interessante de todas as paradas no seu caminho de volta de Roma. 133 4.14 1476.2 Gonor tinha muitos interesses em Corinto, mas, finalmente, os seus afazeres terminaram, e eles prepararam-se para velejar até Atenas. Viajaram em um pequeno barco que foi carregado por via terrestre de um porto até outro em Corinto, a uma distância de 16 quilômetros. 5. Em Atenas, o discurso sobre a ciência 133 5.1 Em breve eles chegaram ao velho centro grego de ciência e de educação. E Ganide ficou emocionado com o pensamento de estar em Atenas, de estar na Grécia, o centro cultural do antigo Império Alexandrino, que havia estendido as suas fronteiras até a sua própria terra, a Índia. Havia pouca coisa a ser tratada lá, e, sendo assim, Gonor passou a maior parte do seu tempo com Jesus e Ganide, visitando os muitos pontos de interesse e ouvindo as conversas interessantes do rapaz com o seu versátil mestre. 133 5.2 1476.4 Uma grande universidade prosperava ainda em Atenas e os três fizeram visitas frequentes às suas salas de ensino. Jesus e Igmini haviam já discutido em profundidade os ensinamentos de Platão, enquanto ouviam as conferências no museu em Alexandria. E todos eles apreciaram muito a arte da Grécia, da qual boas mostras eram ainda encontráveis aqui e ali pela cidade. 133 5.3 1476.5 Tanto o pai quanto o filho deleitaram-se com a discussão sobre a ciência, que se deu no albergue. Certa noite, entre Jesus e um filósofo grego, depois desse formalista ter falado por quase três horas e de haver terminado o seu discurso, Eis, numa forma moderna, o que Jesus disse. 133 5.4 1476.6 Os cientistas podem medir, algum dia, a energia ou as manifestações da força, da gravitação, da luz e da eletricidade. Mas esses mesmos cientistas nunca poderão, cientificamente, dizer-vos o que são esses fenômenos do universo. A ciência lida com as atividades da energia física. A religião lida com os valores eternos. A verdadeira filosofia surge da sabedoria que faz o seu melhor para correlacionar essas observações quantitativas e qualitativas. Existe sempre o perigo de que o cientista puramente físico possa ser afligido pelo orgulho matemático e o egocentrismo estatístico, sem mencionar a cegueira espiritual. A lógica é válida no mundo material, e a matemática é confiável quando limitada nas suas aplicações, as coisas físicas. Mas nenhuma nem a outra devem ser consideradas como totalmente dignas de confiança, nem infalíveis. Quando aplicadas aos problemas da vida, a vida abrange fenômenos que não são integralmente materiais. A aritmética diz que, se um homem pode tosquear uma ovelha em 10 minutos, 10 homens podem fazê-lo em um minuto. Isso é o que diz a matemática pura, mas não é a verdade, pois os 10 homens não o poderiam fazer. Eles entrariam um na frente do outro tão confusamente que o trabalho seria retardado em muito. 133.5.6. 1477.1. As matemáticas afirmam que, se uma pessoa representa uma certa unidade de valor moral e intelectual, 10 pessoas representariam 10 vezes esse valor. Mas, ao lidarmos com a personalidade humana, estaríamos mais próximos da verdade se dissessemos que uma tal associação de personalidades é uma soma que se iguala muito mais ao quadrado do número das personalidades envolvidas na equação, do que a simples soma aritmética. Um grupo social de seres humanos trabalhando em harmonia coordenada representa uma força muito maior do que a soma simples das suas partes. 133.5.7. 1477.2. A quantidade pode ser identificada como um fato, transformando-se assim em uma uniformidade científica. A qualidade, sendo uma questão de interpretação mental, representa uma estimativa de valores e deve, por isso, permanecer como uma experiência do indivíduo. Quando tanto a ciência quanto a religião se tornarem menos dogmáticas e mais tolerantes quanto a crítica, a filosofia então começará a unificar-se para a compreensão inteligente do universo. 133.5.8. 1477.3. Haverá unidade no universo cósmico quando puder desdicernir apenas os seus efeitos nos fatos. O universo real é amigável para com todos os filhos do Deus eterno. O problema real é, como pode a mente finita do homem alcançar uma unidade de pensamento lógica, verdadeira e correspondente. Esse estado mental de consciência do universo só pode ser alcançado concebendo-se que o fato quantitativo e o valor qualitativo tem uma causação comum, no pai do paraíso. Tal concepção da realidade leva a discernimentos mais amplos quanto a unidade intencional dos fenômenos universais, e revela mesmo uma meta espiritual de realização progressiva da personalidade. E esse é um conceito de unidade que pode perceber o pano de fundo invariável para um universo vivo, de relações impessoais continuamente mutáveis e de relações pessoais que evoluem. A matéria, o espírito e o estado intermediário entre os dois são três níveis interrelacionados e interassociados da verdadeira unidade do universo real. Independentemente de quão divergentes sejam os fenômenos dos fatos e dos valores no universo, pode acontecer que eles estejam, afinal, unificados no supremo. A realidade da existência material está ligada à energia irreconhecida, bem como a matéria visível, quando as energias do universo são desaceleradas o suficiente, de modo a adquirirem o grau necessário de movimento, então, sob condições favoráveis, essas mesmas energias transformam-se em massa. E não vos esqueçais que a mente que, de per si, pode perceber a presença das realidades aparentes é, ela própria, também real. E a causa fundamental desse universo de energia massa, de mente e de espírito, é eterna, existe e consiste na natureza e nas reações do Pai Universal e dos seus coordenados absolutos. 133.11.1477.6 Eles ficaram mais do que pasmados com as palavras de Jesus, e o grego, ao despedir-se deles, disse, afinal, os meus olhos depararam-se com um judeu que pensa em algo além da superioridade racial e que fala em algo além de religião. E eles recolheram-se para descansar naquela noite. 133.12.1477.7 A permanência em Atenas foi agradável e proveitosa, mas não particularmente frutífera de contatos humanos. Muitos dos atenienses daquela época eram intelectualmente orgulhosos da sua reputação de outrora ou mentalmente estúpidos e ignorantes, sendo a progênia dos escravos inferiores daqueles períodos primitivos, quando existia glória na Grécia e sabedoria nas mentes do seu povo. Ainda assim havia ainda muitas mentes perspicazes entre os cidadãos de Atenas. 6. Em Éfeso, o discurso sobre a alma 133.6.1.1477.8 Ao deixar em Atenas, os viajantes tomaram o caminho de Troas até Éfeso, a capital da província romana da Ásia. Eles fizeram muitas viagens até o famoso templo de Ártemis dos Efesianos, a cerca de duas milhas da cidade. A Artemis era a mais famosa deusa de toda a Ásia Menor e uma perpetuação da deusa mãe, a mais antiga dos tempos primordiais anatolianos. O ídolo grosseiro exibido no enorme templo dedicado a sua adoração tinha a fama de ter caído do céu. Nem toda a educação que Gany teve, no sentido de respeitar as imagens como símbolos da divindade, havia sido erradicada. E ele pensou que seria ótimo comprar um pequeno relicário de prata em honra a essa deusa da fertilidade da Ásia Menor. Naquela noite eles falaram longamente sobre a adoração de coisas feitas pelas mãos humanas. Ao terceiro dia da sua estada, eles caminharam ao longo do rio para observar a dragagem da boca do porto. Ao meio dia falaram com um jovem fernício que estava com saudades de casa e um tanto desalentado. Mas, mais do que tudo, ele estava com inveja de um outro jovem que tinha sido promovido antes dele. Jesus disse-lhe palavras de conforto e citou o velho provérbio hebreu. As qualidades de um homem lhe valem o seu lugar e o levam até os grandes homens. 133.6.3.1478.2 De todas as cidades grandes que eles visitaram nessa viagem pelo Mediterrâneo, o produto do que eles realizaram ali, foi o de menor proveito para o trabalho posterior dos missionários cristãos. O cristianismo assegurou seu começo, em Éfeso, em grande parte por intermédio dos esforços de Paulo, que residiu lá por mais de dois anos. Produzindo tendas para viver e fazendo palestras sobre religião e filosofia todas as noites na sala principal de audiências da escola de Tirano. 133.6.4.1478.3 Havia ali um pensador progressista ligado a essa escola local de filosofia, e Jesus teve várias reuniões bem proveitosas com ele. Ao longo dessas conversas Jesus havia usado repetidamente a palavra alma. Esse grego erudito finalmente perguntou-lhe o que queria ele dizer com a alma, e Jesus respondeu. 133.6.5.1478.4 A alma é a parte do homem que reflete o eu, que discerne a verdade e percebe a parte espiritual do homem e, para sempre, que eleva o ser humano acima do nível do mundo animal. A autoconsciência, em si por si mesma, não é a alma. A consciência moral é a verdadeira autorealização humana e constitui o fundamento da alma humana. E a alma é aquela parte do homem que representa o valor de sobrevivência potencial para a experiência humana. A escolha moral e a realização espiritual, a capacidade de conhecer Deus e o impulso de ser igual a ele são características da alma. A alma do homem não pode existir sem o pensamento moral e a atividade espiritual. Uma alma estagnada é uma alma moribunda. Mas a alma do homem é distinta do Espírito Divino que reside dentro da mente. O Espírito Divino chega simultaneamente com a primeira atividade moral da mente humana. E esta é a ocasião do nascimento da alma. A salvação ou a perda de uma alma tem a ver com o fato de a consciência moral alcançar, ou não, a sobrevivência própria, por intermédio da aliança eterna com a dotação espiritual e imortal associada a ela. A salvação é a espiritualização, na autorealização da consciência moral. Por meio da espiritualização a consciência moral torna-se possuidora do valor de sobrevivência. Todas as formas de conflitos da alma consistem na falta de harmonia entre a autoconsciência moral, ou espiritual, e a autoconsciência puramente intelectual. 133.7.1478.6 A alma humana, quando amadurecida, enobrecida e espiritualizada, aproxima-se do status celeste, no sentido em que chega bem próximo de ser uma entidade que está entre o material e o espiritual, entre o material e o Espírito Divino. A alma em evolução, de um ser humano, é difícil de descrever, e mais difícil ainda de ser comprovada, porque não se constata pelos métodos, seja da investigação material, seja por provas espirituais. A ciência material não pode demonstrar a existência de uma alma, nem o pode uma comprovação puramente espiritual. Não obstante o fracasso tanto da ciência material quanto dos padrões espirituais, em constatar a existência da alma humana, todo mortal moralmente consciente conhece a existência da sua alma como uma experiência pessoal real e factual. 7. A permanência em Chipre O discurso sobre a mente 133.7.1 1479.1 Em breve os viajantes velejaram para Chipre, parando em Rhodes. Eles sentiram muita satisfação na longa viagem pela água e chegaram na ilha com o corpo bem descansado. E restaurados de espírito 133.7.2 1479.2 Estava nos planos deles gozar de um período de repouso e de recriação nessa visita a Chipre, pois a sua viagem pelo Mediterrâneo estava chegando ao fim. Eles aportaram empafos e logo começaram a reunir os suprimentos para uma permanência de várias semanas nas montanhas vizinhas. Ao terceiro dia depois da sua chegada partiram para as montanhas com os animais bastante carregados. 133.7.3 1479.3 Por duas semanas deleitaram-se o suficiente e, então, sem mais nem menos, o jovem Ganyardoeceu subtegravemente. Por duas semanas ele sofreu de uma forte febre. Muitas vezes delirando, ambos, Jesus e Gonor, mantiveram-se ocupados assistindo o jovem adoentado. Jesus, com habilidade e com afeto, cuidou do rapaz. E o pai ficou impressionado tanto pela bondade quanto pela competência manifestada em toda essa sua ministração ao jovem afligido. Eles estavam longe de habitações humanas e o rapaz encontrava-se doente demais para ser removido. E, desse modo, eles se puseram, da melhor forma que puderam, a cuidar da sua saúde ali mesmo nas montanhas. 133.7.4 1479.4 Durante as três semanas de convalescença de Ganyardoe, Jesus disse a ele diversas coisas interessantes sobre a natureza e as suas várias manias. E, se divertiram muito enquanto caminhavam pelas montanhas. O rapaz sempre fazendo perguntas. Jesus as respondendo. E o pai maravilhado com tudo aquilo. 133.7.5 1479.5 Na última semana de permanência deles nas montanhas, Jesus e Ganyardoe tiveram uma longa conversa sobre as funções da mente humana. Depois de várias horas de troca de ideias, o rapaz fez esta pergunta. Mas, mestre, o que tu queres dizer quando falas que o homem experimenta uma forma mais elevada de autoconsciência do que os animais mais evoluídos? E, colocada em uma forma moderna, eis o que Jesus respondeu. 133.7.6 1479.6 Meu filho, eu já lhe contei muito sobre a mente do homem e o espírito divino que vive nela. Mas agora eu enfatizarei que a autoconsciência é como uma realidade. Se qualquer animal pudesse tornar-se autoconsciente, ele transformar-se em um homem primitivo. A realização da autoconsciência resulta de uma coordenação de funções entre a energia impessoal e a mente que recebe o espírito. E é esse fenômeno que garante a dádiva de um ponto focal absoluto para a personalidade humana. O espírito do Pai no céu. 133.7.7 1479.7 As ideias não são simplesmente um registro das sensações. As ideias são as sensações mais as interpretações reflexivas do eu pessoal. E o eu é mais do que a soma das sensações de um ser. Uma individualidade que evolui começa a manifestar-se como algo que se aproxima da unidade. E essa unidade surge da presença residente de uma parte da unidade absoluta que ativa espiritualmente essa mente autoconsciente de origem animal. 133.7.8 1479.8 Nenhum mero animal poderia possuir por si a consciência do tempo. Os animais possuem uma coordenação fisiológica entre o reconhecimento e as sensações associadas e a memória correspondente. Mas nenhum experimenta um reconhecimento significativo da sensação nem demonstra uma associação propositada dessas experiências físicas combinadas tal como se manifestam nas conclusões das interpretações humanas inteligentes e reflexivas. E o fato da sua existência autoconsciente associado à realidade dessa experiência espiritual subsequente faz do homem um filho potencial do universo e pronuncia que ele alcançará finalmente a unidade suprema do universo. 133.7.9 O eu humano não é meramente uma soma de estados sucessivos de consciência. Sem o funcionamento efetivo de uma consciência que seleciona e associa, não existiria unidade suficiente a garantir a sua designação como uma individualidade. Não sendo unificada, essa mente dificilmente poderia atingir os níveis de consciência do status humano. Se as associações de consciência fossem meramente um acidente, as mentes de todos os homens, então, exibiriam associações descontroladas e feitas ao acaso, próprias mesmo de certas fases da loucura mental. 133.7.10 1480.2 Uma mente humana, edificada apenas com a consciência das sensações físicas, não poderia jamais alcançar níveis espirituais. Uma espécie assim de mente material seria totalmente desprovida do sentido dos valores morais e estaria sem uma direção espiritual dominante, que é tão essencial para a realização da unidade harmônica da personalidade no tempo e que é inseparável da sobrevivência da personalidade na eternidade. 133.7.11 1480.3 1480.3 A mente humana não suporta bem o conflito da submissão dupla. É uma tensão muito severa para a alma submeter-se à experiência do esforço de servir tanto ao bem quanto ao mal. A mente supremamente feliz e unificada de um modo eficiente, é aquela dedicada integralmente a fazer a vontade do Pai nos céus. Os conflitos não resolvidos destroem a unidade e podem culminar na ruptura da mente. Todavia, a característica de sobrevivência de uma alma não é fomentada por uma tentativa de assegurar a paz à mente a qualquer custo, rendendo-se às aspirações nobres e fazendo concessões aos ideais espirituais. Essa paz é conseguida antes pela firme afirmação do triunfo daquilo que é verdadeiro. E tal vitória é alcançada vencendo o mal, com a poderosa força do bem. No dia seguinte eles partiram para Salamina, onde embarcaram para Antióquia, na costa da Síria. 8. Em Antióquia 133.8.1.1480.6. Antióquia era a capital da província romana da Síria. Ali o governador imperial possuía sua residência. Antióquia possuía meio milhão de habitantes. Em tamanho, era a terceira cidade do império. Mas era a primeira pela baixeza e flagrante imoralidade. Gonô tinha muitos negócios a tratar. E assim Jesus e Gonô ficaram grande parte do tempo por conta própria. Eles visitaram tudo nessa cidade poliglota. Exceto o bosque de Daphne. Gonô de Gonô e visitaram esse notório santuário da vergonha. Mas Jesus recusou-se a acompanhá-los. As cenas lá não eram tão chocantes para os indianos. Mas eram repelentes para um hebreu idealista. 133.8.2.1480.7. Jesus tornou-se mais calmo e pensativo ao aproximar-se da Palestina e do final da sua viagem. Ele conversou com poucas pessoas na Antióquia. E, pouquíssimas vezes, ele passeou pela cidade. Depois de muito perguntar por que o seu mestre manifestava tão pouco interesse pela Antióquia. Ghani finalmente induziu Jesus a dizer. Esta cidade não está longe da Palestina. Talvez eu volte aqui algum dia. 133.8.3.1481.1. Ghani teve uma experiência muito interessante na Antióquia. Esse jovem tinha comprovado ser um aluno capaz e já havia começado a fazer uso prático de alguns dos ensinamentos de Jesus. Havia um certo indiano ligado ao negócio do seu pai, na Antióquia, que tinha se tornado tão desagradável e tão descontente, que o seu desligamento estava sendo cogitado. Quando Ghani ouviu isso, colocou-se no lugar do seu pai nos negócios e teve uma longa conferência com esse compatriota seu. Esse homem sentia que tinha sido colocado no negócio errado. Ghani disse a ele sobre o pai no céu e de muitos modos ampliou a visão que tal homem tinha da religião. Entretanto, de tudo o que Ghani disse, a citação de um provérbio hebreu causou o maior bem. E a palavra de sabedoria foi, o que quer que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu poder. 133.8.4.1481.2. Depois de preparar as bagagens para a caravana de camelos, eles passaram em Sidon e dali foram para Damasco. E depois de três dias estavam prontos para a longa trilha pelas terras do deserto. 9. Na Mesopotâmia 133.9.1.1481.3. A viagem da caravana atravessando o deserto não era uma experiência nova para esses homens viajados. Depois que Ghani tinha observado seu mestre ajudar a carregar os 20 camelos e de tê-lo visto fazendo-se voluntário para dirigir os animais, ele exclamou, mestre, há alguma coisa que tu não consigas fazer? Jesus apenas sorriu, dizendo, o mestre com certeza não deixa de ter as suas honras aos olhos de um aluno aplicado. E assim eles partiram para a antiga cidade de Ur. 133.9.2.1481.4. Jesus estava muito interessado na história inicial de Ur, local de nascimento de Abraão. E estava igualmente fascinado com as ruínas e as tradições de Susa, a ponto de Gonodigoni estenderem a sua estada nesses locais por três semanas a fim de proporcionar a Jesus mais tempo para conduzir as suas investigações e também para que eles tivessem melhor oportunidade de persuadi-lo a ir até a Índia com eles. 133.9.3.1481.5. Foi em Ur que Ghani teve uma longa conversa com Jesus a respeito da diferença entre conhecimento, sabedoria e verdade. E ele ficou bastante encantado com as palavras do sábio hebreu. A sabedoria é a coisa principal, portanto adquira a sabedoria, com toda a sua busca por conhecimento. Trata de adquirir compreensão, eleva a sabedoria e ela te fará avançar. Ela irá trazer honrarias a ti, desde que tu a ponhas em prática. 133.9.4.1481.6. Afinal chegou o dia da separação. Todos foram valentes, especialmente o rapaz. Mas foi uma dura provação. Eles tinham os olhos cheios de lágrimas, mas o coração pleno de coragem. Ao despedir-se do seu mestre, Ghani disse, adeus, mestre, mas não para sempre. Quando eu vier de novo a Damasco, eu procurarei por ti. Eu te amo, pois eu creio que o Pai no céu deve ser um pouco como tu. Ao menos eu sei que tu és bastante como tudo o que contaste dele. Eu me lembrarei dos teus ensinamentos, mas mais do que tudo, eu nunca te esquecerei. E o pai dele disse, adeus a um grande mestre, que nos tornou melhores e que nos ajudou a conhecer a Deus. E Jesus respondeu, a paz esteja convosco, e que a benção do Pai no céu possa estar sempre convosco. E Jesus ficou na praia contemplando o pequeno barco que os levava até a embarcação ancorada. Assim o mestre deixou os seus amigos da Índia, em Xarax, para nunca mais vê-los de novo neste mundo. E, também, eles não chegaram nunca a saber, neste mundo, que o homem que mais tarde apareceu como Jesus de Nazaré não era senão o mesmo amigo a quem eles tinham acabado de deixar, Juzua, o mestre deles. Na Índia, Ganide cresceu e tornou-se um homem de influência, um sucessor digno do seu eminente pai e disseminou muitas das verdades nobres que tinha aprendido de Jesus, o seu amado mestre. Mais tarde na vida, quando Ganide ouviu sobre o estranho mestre na Palestina que terminou a sua carreira em uma cruz, mesmo reconhecendo a semelhança entre o evangelho desse filho do homem e os ensinamentos do seu tutor judeu. Nunca lhe ocorreu que esses dois fossem de fato a mesma pessoa. 133 9.6. 1482.1. Assim terminou aquele capítulo na vida do filho do homem que poderia ser chamado A Missão de Juzua, o Mestre, o Livro de Urândia. Documentos 134. Os Anos de Transição 134 0.1. 1483.1. Durante a viagem pelo Mediterrâneo, Jesus pôde estudar cuidadosamente as pessoas que conhecera e os países pelos quais passara e, por volta dessa época, chegou a sua decisão final quanto ao restante da sua vida na terra. Ele havia considerado plenamente e, por fim, havia aprovado o plano qual previu seu nascimento de pais judeus na Palestina. E, com isso, deliberadamente, voltou a Galileia para aguardar o começo do trabalho da sua vida como um mestre público da verdade. E começava a fazer planos para uma carreira pública na terra do povo do seu pai José. E fazia isso por sua própria vontade. 134 0.2. 1483.2. Jesus havia descoberto, por meio da sua experiência pessoal e humana, que a Palestina era o melhor lugar em todo o mundo romano para desenvolver os últimos capítulos, e para as anas finais, da sua vida terrena. Pela primeira vez ele estava plenamente satisfeito com o programa de manifestar abertamente a sua natureza verdadeira e de revelar a sua identidade divina entre os judeus e os gentes da sua Palestina natal. E decidirá definitivamente terminar a sua vida na terra e completar a sua carreira de existência mortal na mesma terra na qual ele iniciara a sua experiência humana, como uma criança indefesa. A sua carreira inurante é começar entre os judeus na Palestina, e escolheu terminar a sua vida na Palestina e entre os judeus. 1. O 30º ano, 24 d.C., 134 1.1, 1483.3. Depois de Deixargonodigan e Inxarax, em dezembro, do ano 23 d.C., Jesus retornou, pelo caminho de Ur, a Babilônia, onde se juntou a uma caravana do deserto que estava a caminho de Damasco. De Damasco ele foi para Nazaré, parando por apenas umas poucas horas em Cafarnaum, onde fez uma pausa para visitar a família de Zebedeu. Lá ele encontrou-se com o seu irmão Tiago, que desde algum tempo já tinha vindo para trabalhar no seu lugar na oficina de barcos de Zebedeu. Depois de falar com Tiago em Judá, que também se encontrava em Cafarnaum, por acaso, e depois de transferir para o seu irmão Tiago a pequena casa que João Zebedeu havia conseguido comprar, Jesus foi para Nazaré. 134 1.2, 1483.4, ao finalizar a sua viagem pelo Mediterrâneo, Jesus tinha recebido dinheiro suficiente para fazer o frente às suas despesas, a fim de viver até quase a época do começo da sua ministração pública. Todavia, a parte Zebedeu, de Cafarnaum, e as pessoas que conheceu nessa extraordinária viagem, o mundo nunca soube que havia lhe efetuado essa viagem. A sua família sempre tinha acreditado que Jesus passara esse tempo em estudos na Alexandria. Jesus nunca veio a confirmar essas crenças, nem fez nenhuma negação aberta sobre esses mal entendidos. 134 1.3, 1483.5, durante a sua estada de umas poucas semanas em Nazaré, Jesus conversou com a sua família e com amigos. Passou algum tempo na oficina de reparos com o seu irmão José, mas devotou a maior parte da sua atenção a Ruth e a Maria. Ruth então tinha quase 15 anos, e era essa a primeira oportunidade para Jesus ter longas conversas com ela, desde que ela se tinha transformado em uma jovem crescida. 134 1.4, 1484.1, Simão e Judá, ambos, durante algum tempo, tinham desejado casar, mas, não gostando da ideia de fazê-lo sem o consentimento de Jesus, 145 1.4, quando se tratava de casar-se, eles queriam a bênção de Jesus. 155 1.4, e assim, Simão e Judá, casaram-se em uma cerimônia dupla no princípio de março desse ano, de 24 d.C. visto. Todos os outros filhos estavam agora casados. Apenas Ruth, a mais jovem, permaneceu em casa com Maria. 134.5.1484.2. Jesus conversava com os membros individuais da sua família, muito normal e naturalmente, mas, quando eles estavam todos juntos, tampouco ele possuía dizer que eles próprios observavam sobre isso entre si. Maria ficava especialmente desconcertada por esse comportamento inusitadamente peculiar do seu primeiro filho. 134.1.6.1484.3. Na época em que Jesus estava preparando-se para deixar Nazaré, o condutor de uma grande caravana que estava passando pela cidade foi tomado por uma doença violenta em Jesus. Sendo um conhecedor de línguas, se fez voluntário para ocupar o lugar dele, já que essa viagem a iria requisitar a sua ausência por um ano e, desde que todos os seus irmãos estavam casados e a sua mãe vivia em casa com Ruth, Jesus convocou uma reunião familiar na qual propôs que a sua mãe e Ruth fossem a Cafarnaum para viver na casa que ele tinha muito recentemente dado a Tiago. É, desse modo, uns poucos dias depois que Jesus partiu com a caravana, Maria e Ruth mudaram-se para Cafarnaum, onde viveram, pelo resto da vida de Maria. No caso a que Jesus tinha provido, José e a sua família mudaram-se para a velha casa de Nazaré . Esse foi um dos mais inusitados anos da experiência anterior do filho do homem. Um grande progresso foi feito para efetivar uma harmonia de funcionamento entre a sua mente humana e o ajustador residente. O ajustador tinha estado ativamente empenhado em reorganizar o pensamento e em treinar a mente para os grandes acontecimentos que pertenciam a um futuro agora não muito distante. A personalidade de Jesus estava preparando-se para sua grande mudança de atitude para com o mundo. Esses eram os tempos de transição. O estágio transitivo entre aquele ser que começara a vida como um Deus, surgindo como um homem, e que agora estava preparando-se para completar a sua carreira terrena como um homem, surgindo como Deus. 2. A viagem da caravana ao mar Cáspio 134 2.1 1484.5 Era 1º de abril do ano 24 d.C., quando Jesus partiu de Nazaré na viagem da caravana à região do mar Cáspio. A caravana a qual Jesus aderiu como condutor estava indo de Jerusalém, passando por Damasco e pelo lago da Urmia, atravessando a Síria, a Média e a Pérsia, indo para o sudeste da região do mar Cáspio. Demorou um ano inteiro antes que ele retornasse dessa viagem. 134 2.2 1484.6 Para Jesus, essa viagem com a caravana foi uma outra aventura de exploração e de ministério pessoal. Ele teve uma experiência interessante com a sua família da caravana, passageiros, guardas e condutores de camelos. As várias dezenas de homens, mulheres e crianças, que residiam ao longo do trajeto seguido pela caravana, viveram vidas mais ricas devido ao seu contato com Jesus que, para eles, era o extraordinário chefe de uma caravana comum. Nem todos que desfrutaram da sua ministração pessoal nessa ocasião se beneficiaram devidamente dela. Mas a grande maioria daqueles que se encontraram e falaram com ele tornaram-se melhores, pelo resto das suas vidas naturais. 134 2.3 1484.7 De todas as suas viagens pelo mundo, foi essa viagem pelo mar Cáspio que levou Jesus o mais perto do Oriente e que o capacitou a ter um entendimento melhor dos povos do extremo Oriente. Ele fez contatos cordiais e pessoais com todas as raças sobreviventes de Urântia, excetuando a vermelha. Ele apreciou igualmente prestar o seu ministério pessoal a cada uma dessas várias raças e povos miscigenados. E todas elas foram receptivas à verdade viva que Jesus lhes trouxe. Os europeus do extremo Ocidente e os asiáticos do extremo Oriente, do mesmo modo, deram atenção às suas palavras de esperança e de vida eterna e foram igualmente influenciados pela prática do serviço amoroso e pela ministração espiritual que Jesus tão benevolamente desenvolveu entre eles. 134 2.4 1485.1 A viagem da caravana teve êxito em todos os sentidos. Esse foi um episódio bastante interessante na vida humana de Jesus, pois ele funcionou durante esse ano como um executivo, sendo responsável pelo material confiado ao seu encargo e pelo salvo conduto dos viajantes que constituíam o grupo da caravana. E ele desincumbiu-se o mais fiel, eficiente e sabiamente possível dos seus múltiplos deveres. 134 2.5 1485.2 No retorno da região do Mar Cáspio, Jesus entregou a direção da caravana no lago da Úrmia, onde permaneceu por pouco mais de duas semanas. Ele retornou como um passageiro, com uma caravana posterior, até Damasco, onde os donos dos camelos suplicaram-lhe que permanecesse a serviço deles. Ele rejeitou essa oferta e viajou com a caravana para Cafarnaum, chegando no dia 1º de abril do ano 25 d.C. Jesus não mais considerava Nezaré como o seu lar. Cafarnaum passou a ser a casa de Jesus, Tiago, Maria e Ruth. Jesus, contudo, nunca mais viveu com a sua família. Quando permanecia em Cafarnaum, ele fazia da casa de Zebedeu o seu lar. 3. Os ensinamentos na Úrmia 134 3.1 1485.3 A caminho do Mar Cáspio, Jesus havia feito uma parada de vários dias para descansar e recuperar-se, na velha cidade persa da Úrmia, nas margens do lado oeste do Lago do Úrmia, na maior das ilhas de um arquipélago situado a pouca distância das margens, perto da Úrmia, estava localizado um grande prédio, um anfiteatro para conferências, dedicado ao espírito da religião. Essa estrutura era realmente um templo da filosofia das religiões. 134 3.2 1485.4 Esse templo da religião havia sido construído por um rico mercador, cidadão da Úrmia, e pelos seus três filhos. Esse homem chamava-se Simboiton e, entre os seus ancestrais, ele tinha muitos povos diferentes. 134 3.3 1485.5 As conferências e os debates nessa escola de religião começavam às dez horas da manhã, nos dias de semana. As sessões da tarde começavam às três horas, e os debates da noite eram abertos às oito horas. Simboiton, ou um dos seus três filhos, sempre presidia essas sessões de ensinamentos, conferências e debates. O fundador dessa escola singular de religiões viveu e morreu sem ter jamais revelado as suas crenças religiosas pessoais. 134 3.4 1485.6 Em várias ocasiões Jesus participou dessas discussões e, antes que tivesse deixado a Úrmia, Simboiton fez um acordo com Jesus, para que ele permanecesse com eles por duas semanas, depois da sua viagem de volta, para então dar 24 palestras sobre a Irmandade dos Homens, e para conduzir 12 sessões noturnas de perguntas, de discussões e debates sobre as suas palestras em particular e sobre a Irmandade dos Homens e em geral. 134 3.5 1485.7 Em cumprimento a esse acordo, Jesus interrompeu a viagem na volta e fez as palestras. Esses foram os mais sistemáticos e formais de todos os ensinamentos do Mestre em Urântia. Nunca antes, nem depois, ele disse tanto sobre uma questão única como a que estava contida nessas palestras e discussões sobre a Irmandade dos Homens. Na realidade essas palestras foram sobre o Reino de Deus e os Reinos dos Homens. 134 3.6 1486.1 Mais de 30 religiões e cultos religiosos estavam representados na faculdade desse templo de filosofia religiosa. Esses educadores eram escolhidos, sustentados e totalmente acreditados pelos seus respectivos grupos religiosos. Nessa época havia cerca de 75 instrutores na faculdade, e eles viviam em cabanas, cada uma acomodando cerca de 12 pessoas. A cada lua nova esses grupos eram alterados, os membros sendo escolhidos pela sorte. A intolerância, o espírito de contenda, ou qualquer outra predisposição que interferisse na boa marcha da comunidade, provocaria a deposição pronta e sumária do instrutor causador da ofensa. Ele era dispensado, sem maiores cerimônias, e o que vinha logo atrás, imediatamente, era colocado em seu lugar. 134 3.7 1486.2 Esses instrutores das várias religiões faziam um grande esforço para mostrar quão semelhantes eram as suas religiões com respeito às coisas fundamentais dessa vida e da próxima. Para que se ganhasse um assento nessa faculdade, apenas uma coisa havia de ser adotada, uma doutrina. cada instrutor devia representar uma religião que reconhecia a Deus, alguma espécie de deidade suprema. Havia cinco instrutores independentes, na faculdade, que não representavam nenhuma religião organizada, e foi como um instrutor independente que Jesus apareceu perante eles. 134 3.8 1486.3 Quando nós, seres intermediários, preparávamos inicialmente o sumário dos ensinamentos de Jesus na Úrmia, surgiu um desacordo entre os serafins das igrejas e os serafins do progresso, questionando quanto à sabedoria de incluir esses ensinamentos nas revelações de Urântia. As condições do século 20, que prevalecem no governo da religião quanto no dos assuntos humanos, são tão diferentes daquelas que prevaleciam na época de Jesus, que realmente foi difícil adaptar os ensinamentos do Mestre na Úrmia, aos problemas do reino de Deus e dos reinos dos homens, tais como eles existem neste século. Nunca fomos capazes de formular um documento sobre os ensinamentos do Mestre, que fosse aceitável para ambos os grupos desses serafins do governo planetário. Finalmente, o Melchizedek catedrático da Comissão Reveladora apontou uma comissão de três seres da nossa ordem, para preparar a nossa visão dos ensinamentos do Mestre na Úrmia, de um modo que se adaptasse às condições religiosas e políticas deste século, em Urântia. E desse modo nós, os três seres intermediários secundários apontados, completamos essa adaptação dos ensinamentos de Jesus, restabelecendo os seus pronunciamentos do modo como nós os aplicaríamos à condição do mundo nos dias atuais e, agora, nós apresentamos estes documentos como eles ficaram depois de haverem sido editados pelo Melchizedek catedrático da Comissão Reveladora. 4. Soberania Divina e Soberania Humana 134 4.1-1486.4 A Irmandade dos Homens é fundada na paternidade de Deus. A família de Deus deriva-se do amor de Deus. Deus é amor. Deus, o Pai, ama divinamente os seus filhos, a todos eles. 134 4.2-1486.5 O reino do céu, o governo divino, é fundado no fato da soberania divina. Deus é espírito. E já que Deus é espírito, este reino é espiritual. O reino do céu não é nem material nem meramente intelectual. É uma relação espiritual entre Deus e o homem. 134 4.3-1486.6 Se as religiões diferentes reconhecem a soberania espiritual de Deus, o Pai, então todas essas religiões permanecerão em paz. Apenas quando uma religião assume que de um certo modo é superior a todas as outras, e que possui autoridade exclusiva sobre outras religiões, é que essa religião ousará ser intolerante com as outras religiões ou atrever-se a perseguir outros crentes religiosos. 134 4.4-1487.1 A paz religiosa, a Irmandade, não pode nunca existir, a menos que todas as religiões estejam dispostas a despojar-se completamente de toda autoridade eclesiástica e abandonar todo conceito de soberania espiritual. Apenas Deus é soberano em espírito. 134 4.5-1487.2 Vós não podeis ter igualdade entre as religiões, liberdade religiosa, sem ter guerras religiosas, a menos que todas as religiões consintam em transferir toda soberania a algum nível super-humano, ao próprio Deus. 134 4.6-1487.3 O reino do céu nos corações dos homens criará unidade religiosa, não necessariamente a uniformidade, porque todo e qualquer grupo religioso composto de tais crentes religiosos será livre de todas as noções de autoridade eclesiástica, a soberania religiosa. 134 4.7-1487.4 Deus é espírito e Deus dá um fragmento do céu espiritual para residir no coração do homem. Espiritualmente, todos os homens são iguais. O reino do céu é livre de castas, de classes, de níveis sociais e de grupos econômicos. Vós sois todos irmãos. 134 4.8-1487.5 Entretanto, no momento em que vós perdeis de vista a soberania do espírito de Deus, o pai, alguma religião começará a afirmar a sua superioridade sobre outras religiões. E então, em vez de paz na terra e boa vontade entre os homens, as desavenças e as recriminações começaram, e também as guerras religiosas ou, ao menos, a guerra entre os religiosos. 134 4.9-1487.6 Os seres de livre-arbítrio que se consideram iguais, a menos que mutuamente se entendam como sujeitos a alguma supra-soberania, ou alguma autoridade sobre e acima deles próprios, mais cedo ou mais tarde serão tentados a experimentar a sua capacidade de ganhar poder e autoridade sobre as outras pessoas e grupos. O conceito de igualdade nunca atrasa paz, exceto no caso do reconhecimento mútuo de alguma influência supra-controladora da supra-soberania. 134 4.10-1487.7 Os religiosos da Urmia viveram juntos, em relativo à paz e tranquilidade, porque eles haviam abandonado completamente todas as suas noções de soberania religiosa. Espiritualmente, todos eles acreditavam em um Deus soberano. Socialmente, a autoridade plena e incontestável recaía sobre o presidente deles, Simboiton. E eles bem sabiam o que aconteceria a qualquer instrutor que ousasse impor-se aos seus companheiros instrutores. Não poderá haver nenhuma paz religiosa duradoura em Urântia, até que todos os grupos religiosos abandonem livremente todas as suas noções de favoritismo divino, de povo escolhido de soberania religiosa. Apenas quando Deus, o Pai, tornar-se supremo, os homens tornar-se-ão irmãos religiosos e viverão juntos em paz religiosa na terra. 5. A soberania política 134 5.1-1487.8 Com quantos ensinamentos do Mestre a respeito da soberania de Deus seja uma verdade, complicada apenas depois do surgimento de uma religião. Entre as religiões do mundo, sobre o Mestre, as apresentações de Jesus a respeito da soberania política tornam-se amplamente complicadas pela evolução política da vida das nações durante os últimos 19 séculos. E até mais. Nos tempos de Jesus havia apenas dois grandes poderes mundiais. O Império Romano no Ocidente e o Império Ano Oriente. E estes estavam bastante separados pelo Reino Percy por outras terras intermediárias. das regiões do Mar Caspi e do Turquestão. Nós partimos, portanto, na apresentação seguinte, mais da essência dos ensinamentos do Mestre Naúrmia, a respeito da soberania política. E ao mesmo tempo tentamos descrever a importância de tais ensinamentos, enquanto aplicáveis ao estágio peculiarmente crítico da evolução da soberania política no século XX d.C. A Guerra em Urântia nunca terminará enquanto as nações apegarem-se às noções ilusórias da soberania nacional ilimitada. Há apenas dois níveis de soberania relativa em um mundo habitado. O livre-habítaro espiritual do indivíduo mortal e a soberania coletiva da humanidade, como um todo. Entre o nível do ser humano individual e o nível da humanidade total, todos os agrupamentos e associações são relativos, transitórios e têm valor apenas pelo que podem melhorar no bem-estar, na felicidade e no progresso do indivíduo e do planeta, como um grande todo, o homem e a humanidade. 134 5.3 – 1488.1 – Os educadores religiosos devem lembrar-se sempre de que a soberania espiritual de Deus está acima de qualquer lealdade espiritual que possa ser interposta como intermediária. Algum dia os governantes civis aprenderão que os Altíssimos dirigem os reinos dos homens. 134 5.4 – 1488.2 – Essa direção dos Altíssimos nos reinos dos homens não é para beneficiar qualquer grupo especialmente favorecido de mortais. Não existe uma coisa tal como um povo escolhido. O governo dos Altíssimos, os supracontroladores da evolução política, é um governo destinado a fomentar o maior bem ou maior número possível entre todos os homens e durante o maior espaço de tempo. 134 5.5 – 1488.3 – A soberania é poder, e cresce com a organização. Esse crescimento da organização do poder político é bom e próprio, pois tende a abranger segmentos sempre mais amplos do total da humanidade. Contudo, esse mesmo crescimento das organizações políticas cria um problema, em cada estágio intermediário, entre a organização inicial e natural do poder político, a família, e a consumação final do crescimento político. O governo de toda a humanidade, por toda a humanidade e para toda a humanidade. 134 5.6 – 1488.4 – Começando com o poder parental, no grupo familiar, a soberania política evolui, com a sua organização, à medida que as famílias se superpõem na forma de clãs consanguíneos e se unem, por várias razões, em unidades tribais, agrupamentos políticos supraconsanguíneos, e então, por intermédio dos negócios, do comércio e das conquistas, as tribos tornam-se unificadas como uma nação, enquanto as próprias nações algumas vezes tornam-se unificadas como um império. 134 5.7 – 1488.5 – À medida que a soberania passa dos grupos menores para os maiores, as guerras diminuem, isto é, as guerras minores, entre as nações menores, ficam mais raras, mas o potencial para as guerras maiores cresce à medida que as nações que exercem a soberania tornam-se cada vez maiores. Em breve, quando todo o mundo tiver sido explorado e ocupado, enquanto poucas forem as nações fortes e poderosas, quando essas nações grandes e supostamente soberanas tocarem as fronteiras, quando apenas os oceanos as separarem, então o quadro estará pronto para as guerras maiores, para os conflitos mundiais. As nações chamadas soberanas não podem acotovelar-se sem gerar conflitos e guerras. 134 5.8 – 1488.6 – A dificuldade na evolução da soberania política, desde a família até toda a humanidade, repousa na resistência inercial demonstrada em todos os níveis intermediários. As famílias, nessa ocasião, desafiaram o seu clã, enquanto os clãs e as tribos têm, frequentemente, subvertido a soberania do estado territorial. Cada novo progresso, na evolução da soberania política, é, e tem sempre sido, embaraçado e impedido pelos estágios andaimas temporários dos desenvolvimentos anteriores na organização política. E isso é verdade porque as lealdades humanas, uma vez mobilizadas, são difíceis de mudar. A mesma lealdade que torna possível a evolução da tribo, torna difícil a evolução da super-tribo, o estado territorial. E a mesma lealdade, o patriotismo, que torna possível a evolução do estado territorial complica bastante o desenvolvimento evolucionário do governo de toda a humanidade. 134 – 5.9 – 1488.7 – A soberania política é criada graças ao abandono ao autodeterminismo, primeiro da parte do indivíduo dentro da família e, então, pelas famílias e clãs em relação à tribo e aos agrupamentos maiores. Essa transferência progressiva da autodeterminação de organizações pequenas para organizações políticas cada vez maiores, geralmente, tem tido sequência, sem desaceleração, no Oriente. Desde o estabelecimento das dinastias Ming-Mogu, no ocidente, por mais de mil anos, ela prevaleceu até o fim da guerra mundial, quando um desafortunado movimento retrógrado reverteu, temporariamente, essa tendência normal, restabelecendo a soberania política então em submersão de numerosos grupos pequenos na Europa. 134 – 5.10 – 1489.1 – Urante não desfrutará de uma paz duradoura antes que as nações chamadas soberanas coloquem, inteligente e plenamente, os seus poderes soberanos nas mãos da irmandade dos homens. O governo da humanidade, o internacionalismo, a liga entre as nações, nunca pode trazer a paz permanente à humanidade. As confederações das nações, de amplitude mundial, efetivamente impedirão guerras menores e controlarão aceitavelmente as nações menores. Elas não impedirão, no entanto, as guerras mundiais, nem controlarão três, quatro ou cinco dos governos mais poderosos. Em face de conflitos reais, um desses poderes mundiais retirar-se ia da liga e iria declarar guerra. Vós não podereis impedir as nações de entrar na guerra, enquanto elas permanecerem infectadas com o vírus enganoso da soberania nacional. O internacionalismo é um passo na direção certa. Uma força policial internacional impedirá muitas guerras menores. Mas não será eficaz a ponto de impedir as guerras maiores. Os conflitos entre os grandes governos militares da terra. A medida que decrescer o número das nações verdadeiramente soberanas, os grandes poderes, crescerão tanto a oportunidade quanto a necessidade de um governo para toda a humanidade. Quando há apenas uns poucos poderes, grandes, realmente soberanos. Ou eles devem lançar-se na luta de vida ou morte pela supremacia nacional, imperial. Ou então, pelo abandono voluntário de algumas prerrogativas da soberania. O certo é que devem criar o núcleo essencial do poder supranacional que servirá de começo a soberania real de toda a humanidade. 134 5.12 1489.3 A paz não virá urante até que todas as chamadas nações soberanas coloquem os seus poderes e fazer guerra nas mãos de um governo representante de toda a humanidade. A soberania política é inata aos povos do mundo. Quando todos os povos de urante a criarem um governo mundial, eles terão o direito e o poder de fazer dele um governo soberano. E quando esse representante, ou poder democrático mundial, controlar as terras, o ar e as forças navais do mundo, a paz na terra e a boa vontade entre os homens poderá prevalecer. Mas não antes disso. 134 5.13 1489.4 Para usar uma importante ilustração dos séculos 19 e 20. Os 48 estados da União Federal Americana vêm, há muito, desfrutando da paz. Eles não mais tiveram guerras entre si próprios. Eles entregaram a sua soberania ao governo federal e, por meio de um arbitramento, em caso de guerra, abandonaram todas as reivindicações ilusórias de autodeterminação. Enquanto cada estado regular os seus assuntos internos, ele não se preocupará com relações exteriores, tarifas, imigração, assuntos militares ou com o comércio interestadual. Nem os estados individualmente preocupar-se-ão com as questões da cidadania. Os 48 estados sofrem a devastação da guerra apenas quando a soberania do governo federal, de algum modo, é ameaçada. 134 5.14 1489.5 Esses 48 estados, tendo abandonado o duplo sofisma da soberania e da autodeterminação, desfrutam da paz e da tranquilidade interestadual. Assim, as nações de Urântia começam a gozar da paz, quando elas abandonam livremente as suas respectivas soberanias. Colocando-as nas mãos de um governo global, a soberania da irmandade dos homens. Nesse estado mundial, as pequenas nações serão tão poderosas quanto as grandes. Assim, do mesmo modo que o pequeno estado de Rhode Island tem os seus dois senadores no congresso americano, os populosos estados de Nova York e o estado imenso do Texas também tem. 134 5.15 1490.1 A soberania limitada, do estado, desses 48 estados foi criada pelos homens e para os homens. A soberania do supra-estado, o nacional, da União Federal americana foi criada pelos três estados originais. Dentre esses, para o seu próprio benefício e para o benefício dos homens. Em alguma época, a soberania supranacional dos governos planetários da humanidade será similarmente criada pelas nações, para o seu próprio benefício e para benefício de todos os homens. 134 5.16 1490.2 Os cidadãos não nascem para o benefício dos governos. Os governos são organizações criadas e legadas para o benefício dos homens. Não pode haver um fim para a evolução da soberania política sem o surgimento do governo em soberania de todos os homens. Todas as outras soberanias são relativas em valor, de significado apenas intermediário e status subordinado. 134 5.17 1490.3 Com o progresso científico, as guerras tornar-se-ão mais e mais devastadoras, até que se tornem quase racialmente suicidas. Quantas guerras mundiais devem ser travadas e quantas ligas das nações devem fracassar, antes que os homens estejam dispostos a estabelecer o governo da humanidade e comecem a gozar das bênçãos de uma paz permanente e prosperem na tranquilidade da boa vontade, da boa vontade de âmbito mundial, entre os homens. 6. Lei, Liberdade e Soberania 134 6.1 1490.4 Se um homem almeja a independência, a liberdade, ele deve lembrar-se de que todos os outros homens ansiam pela mesma autonomia. Os grupos desses mortais amantes da liberdade não podem viver juntos, em paz, sem tornarem-se obedientes a leis, regras e regulamentos tais que concedam a cada uma das suas pessoas o mesmo grau de liberdade. Só vá guardando, ao mesmo tempo, um grau igual de liberdade a todos os outros companheiros mortais. Se um homem deve ser absolutamente livre, então o outro deve tornar-se um escravo absoluto. E a natureza relativa da liberdade é, econômica e politicamente, uma verdade social. A liberdade é a dádiva da civilização, tornada possível por força da lei. 134 6.2 1490.5 A religião torna espiritualmente possível realizar a irmandade dos homens. Mas isso exigirá um governo, de toda a humanidade, para regulamentar a questão social, econômica e política, ligada a essa meta de felicidade e eficiência humanas. 134 6.3 1490.6 Enquanto a soberania política do mundo estiver dividida e nas mãos de um grupo de estados-nações, haverá guerras e rumores de guerras, e nação levantar-se-á contra a nação. A Inglaterra, a Escócia e o país de Gales mantiveram-se sempre em luta, uns contra os outros, até que abdicaram das respectivas soberanias, confiando-as ao Reino Unido. 134 6.4 1490.7 Uma outra guerra mundial ensinará as nações ditas soberanas a formar alguma espécie de federação, criando assim um instrumento para impedir as pequenas guerras, guerras entre as nações menores. Mas as guerras globais continuarão enquanto não for criado o governo da humanidade. A soberania global impedirá as guerras globais. Nenhuma outra coisa poderá fazê-lo. 134 6.5 1490.8 Os 48 estados livres da América vivem juntos em paz. Há entre os cidadãos, desses 48 estados, todas as raças e as diversas nacionalidades, provenientes da Europa, que estão sempre em guerra. Esses americanos representam quase todas as religiões, seitas religiosas e cultos de todo o amplo mundo. Mas ali na América do Norte eles vivem juntos em paz. E tudo isso se faz possível porque os 48 estados entregaram a sua soberania e abandonaram todas as noções de supostos direitos de autodeterminação. 134 6.6 1490.9 Não é uma questão de armamento ou de desarmamento. Nem a questão de o recrutamento militar ser voluntário ou obrigatório. Também, não pesa nessa questão de manter a paz mundial. Se vós tirardes, das mãos das nações fortes, todas as formas de armamentos mecânicos modernos e todos os tipos de explosivos, elas irão lutar com os punhos, com pedras e cacetetes, enquanto estiverem aferradas as suas ilusões de direito divino à soberania nacional. 134 6.7 1491.1 A guerra não é a grande e terrível doença do homem. A guerra é um sintoma, um resultado. A doença, de fato, é o vírus da soberania nacional. 134 6.8 1491.2 As nações de Urante não têm desfrutando da verdadeira soberania. Elas nunca tiveram uma soberania que pudesse protegê-las das pilhagens e divastações das guerras mundiais. Na criação do governo global da humanidade, as nações não estariam abdicando da sua soberania tanto quanto estariam de fato criando uma soberania mundial real, autêntica e duradoura que, daí por diante, seria plenamente capaz de protegê-las de qualquer guerra. Os assuntos locais seriam controlados pelos governos locais. Os assuntos nacionais, pelos governos nacionais. Os assuntos internacionais seriam administrados pelo governo planetário. 134 6.9 1491.3 A paz mundial não pode ser mantida por tratados, pela diplomacia, pelas políticas exteriores, ou alianças, ou pelo equilíbrio dos poderes, nem por qualquer outro tipo de substituto para negociar com as soberanias dos nacionalismos. A lei mundial deve vir a existir e deve ser imposta pelo governo do planeta. A soberania de toda a humanidade. 134 6.10 1491.4 O indivíduo gozará de muito mais liberdade sob o governo mundial. Os cidadãos das grandes potências, hoje, são taxados, regulados e controlados quase que opressivamente. E uma boa parte dessa interferência atual nas liberdades individuais desaparecerá quando os governos nacionais estiverem dispostos a confiar a sua soberania, no que diz respeito aos assuntos internacionais. Nas mãos do governo geral do planeta. 134 6.11 1491.5 Sob um governo de todo o globo, os grupos nacionais terão uma oportunidade real de realizar e de desfrutar das liberdades pessoais genuínas da democracia. E isso porá fim a falácia da autodeterminação. Com a regulamentação para todo o planeta, do dinheiro e do comércio, virá uma nova era de paz mundial. Logo, uma linguagem global poderá vir a evoluir. E haverá pelo menos alguma esperança de que algum dia surge uma religião única global. Ou religiões com um ponto de vista planetário global único. 134 6.12 1491.6 A segurança coletiva nunca proporcionará paz. Enquanto a coletividade não incluir toda a humanidade. 134 6.13 1491.7 A soberania política do governo representativo da humanidade trará uma paz perene à terra. E a fraternidade espiritual abrangendo toda a humanidade assegurará para sempre a boa vontade entre todos os homens. E não há outro modo pelo qual a paz na terra e a boa vontade entre os homens possam realizar-se. 134 6.15 1491.8 Após a morte de Simboiton, os seus filhos tiveram muitas dificuldades em manter a faculdade em paz. As repercussões dos ensinamentos de Jesus teriam sido ainda maiores se os educadores cristãos posteriores que se juntaram à faculdade da Urmia tivessem demonstrado mais sabedoria e praticado mais a tolerância. 134 6.16 1491.9 O filho mais velho de Simboiton pediu ajuda a Abner, na Filadélfia. Mas a escolha que Abner fez dos professores foi infeliz, pois eles mostraram-se inflexíveis e intransigentes. Esses professores buscaram fazer com que a sua religião predominasse sobre as outras crenças. Eles jamais suspeitaram de que as conferências do condutor de caravanas, às quais sempre eles se referiam, haviam sido feitas pessoalmente pelo próprio Jesus. 134 6.17 1491.10 Como a confusão cresceu na faculdade, os três irmãos retiraram seu apoio financeiro e, em cinco anos, a escola fechou. Mais tarde foi reaberta para ser um templo mitraico e, finalmente, foi incendiada em consequência de uma das suas celebrações orgíacas. 7.31 25 d.C. 134 7.1 1492.1 Quando Jesus voltou da viagem ao mar Cáspio, ele sabia que as suas viagens pelo mundo haviam como que acabado. Apenas uma viagem mais para fora da Palestina ele fez. E foi para a Síria. Depois de uma breve visita a Cafarnaum, ele foi a Nazaré, parando lá uns poucos dias, com o intuito de fazer visitas. No meio do mês de abril ele saiu de Nazaré, indo para Tiro. De lá Jesus viajou para o norte, ficando alguns dias em Sidon. Mas o seu destino era Antioquia. 134 7.2 1492.2 Esse é o ano das peregrinações solitárias de Jesus pela Palestina e pela Síria. Durante esse ano de viagens, ele ficou conhecido por vários nomes em diferentes partes do país. Carpinteiro de Nazaré, construtor de barcos de Cafarnaum, escriba de Damasco e mestre de Alexandria. 134 7.3 1492.3 Em Antioquia o filho do homem viveu por mais de dois meses, trabalhando, observando, estudando, conversando, ministrando e, durante todo o tempo, assimilando o modo como o homem vive, pensa, sente e reage ao ambiente da existência humana. Por três semanas, durante esse período, Jesus trabalhou como fabricante de tendas, e permaneceu por mais tempo na Antioquia do que em qualquer outro lugar que visitou nessa viagem. Dez anos mais tarde, quando o apóstolo Paulo estava pregando na Antioquia e ouviu os seus seguidores falando das doutrinas do escriba de Damasco. Ele mal sabia que os seus alunos tinham ouvido a voz, e escutado os ensinamentos diretamente do próprio mestre. 134 7.4 1492.4 Da Antioquia Jesus viajou para o sul, pela costa, até Cesareia, onde permaneceu por umas poucas semanas, continuando pela costa até Jopa. De Jopa rumou em direção ao interior para Jounia, a Chido de Gaza. De Gaza ele tomou a estrada que vai para o interior até Berseba, onde ele permaneceu por uma semana. 134 7.5 1492.5 Jesus então começou a sua viagem final, como indivíduo, e, particularmente, pelo centro da Palestina, indo de Berseba, no sul, para Adã, ao norte. Nessa viagem para o norte ele parou em Hebron, em Belém, onde viu o local do seu nascimento, Jerusalém. Ele não visitou Betânia, Berute, Líbano, Sicar, Seixem, Samaria, Jeba, em Ganim, em Dor, Madom, passando por Magdal e Cafarnaum. Ele viajou para o norte, e, seguindo a leste das águas de Merom, passou também por Carata, indo até Dan, ou a Cesareia Filipe. 134 7.6 1492.6 O ajustador do pensamento residente, a partir de agora, conduzia Jesus a deixar de lado os locais onde moram os homens e a dirigir-se até o Monte Hermon, para que ele pudesse completar o trabalho de ter a sua mente humana sob a própria mestria e terminar a tarefa de realizar a consagração plena de céu remanescente do trabalho da sua vida na terra. 134 7.7 1492.7 Essa foi uma dessas épocas inusitadas e extraordinárias na vida terrena do mestre em Urantia. Uma época de importância similar foi a da experiência pela qual ele passou quando estava só, nos montes perto de Pela, pouco depois do seu batismo. Esse período de isolamento no Monte Hermon marcou o término da sua carreira puramente humana, isto é, o término técnico da auto-outorga mortal, ao passo que o isolamento posterior demarcou o começo da fase mais divina da auto-outorga. E Jesus viveu a sós com Deus durante seis semanas nas escarpas do Monte Hermon. 8 A permanência no Monte Hermon 134 8.1 1492.8 Depois de passar algum tempo na vizinhança de Cesareia Filipe, Jesus aprontou os seus suprimentos e conseguiu uma besta de carga e um garoto de nome Tigla. E então seguiu pela estrada de Damasco até uma aldeia conhecida como Bigen, ao pé do Monte Hermon. Ali, por volta de meados de agosto, do ano 25 depois de Cristo, ele estabeleceu o seu acampamento e, deixando o seu suprimento sob a custódia de Tigla, subiu as escarpas desoladas da montanha. Tigla acompanhou Jesus, nesse primeiro dia montanha acima, até um determinado ponto a uns dois mil metros de altitude acima do nível do mar, onde eles construíram um nicho de pedra no qual Tigla devia colocar comida duas vezes por semana. 134 8.2 1493.1 No primeiro dia, depois de deixar Tigla, Jesus havia subido a montanha apenas um pouco mais quando parou para orar. Entre outras coisas ele pediu ao seu pai para enviar o serafim guardião que devia ficar com Tigla. Ele pediu que lhe fosse permitido subir, e ter a sua última luta sós com as realidades da existência mortal. E o seu pedido foi lhe concedido. E foi para grande prova apenas com o seu ajustador residente a guiar-lhe apoio. 134 8.3 1493.2 Jesus comeu frugalmente, enquanto estava na montanha. Ele absteve-se inteiramente de comida apenas um dia ou dois por vez. Os seres super humanos que se confrontaram com ele, nessa montanha, e com quem ele combateu em espírito, e a quem ele derrotou em poder, eram reais. Eram os seus arqui-inimigos do sistema de satânia. Não eram fantasmas da imaginação que surgiram das fantasias intelectuais de um mortal enfraquecido e faminto, que não conseguia distinguir a realidade das visões causadas por uma mente perturbada. 134 8.4 1493.3 Jesus passou as três últimas semanas de agosto e as primeiras três semanas de setembro no Monte Hermon. Durante essas semanas, ele terminou a tarefa mortal de entrar e passar pelos círculos da compreensão mental e do controle da personalidade. Durante todo esse período de comunhão com seu Pai Celeste, o ajustador residente também completou os serviços a ele atribuídos. A meta mortal dessa criatura terrena, ali então, foi alcançada. Apenas a fase final de afinação entre a mente e o ajustador ficou ainda para ser consumada. 134 8.5 1493.4 Depois de mais de seis meses de comunhão ininterrupta com seu Pai do Paraíso, Jesus tornara-se absolutamente seguro sobre a sua natureza e certo do seu triunfo sobre os níveis materiais da manifestação tempo espacial da personalidade. Ele acreditou integralmente na ascendência da sua natureza divina sobre a sua natureza humana e não hesitou em afirmá-la. 134 8.6 1493.5 Perto do final da permanência nas montanhas, Jesus perguntou ao seu Pai se lhe poderia ser permitido manter uma conversa com os seus inimigos de Satânia. Enquanto filho do homem, como Josué bem José, esse pedido lhe foi concedido. Durante a última semana no Monte Hermon, a grande tentação, aprovação universal, aconteceu. Satã, representando Lúcifer, e Caligástia, o príncipe planetário rebelde, estiveram presentes junto a Jesus e foram tornados plenamente visíveis para ele. E, assim, pois, tal tentação, essa aprovação final de lealdade humana em face das exposições falaciosas das personalidades rebeldes, nada tiver a ver com alimentos, nem com pináculos de templos, nem com atos presunçosos. Nada teve a ver com os reinos deste mundo, teve, sim, a ver com a soberania de um universo poderoso e glorioso. O simbolismo, nas vossas escrituras, foi elaborado para ser dirigido a épocas anteriores, nas quais o pensamento do mundo ainda era infantil. E as gerações posteriores deveriam compreender quão grande foi a luta pela qual o Filho do Homem passou durante aquele dia memorável no Monte Hermon. As muitas propostas e contrapropostas dos emissários de Lúcifer. Jesus apenas respondeu, que prevaleça a vontade do meu Pai no paraíso, e que a vós, meus filhos rebeldes, possam os anciães dos dias julgar-vos divinamente. Eu sou o vosso Criador Pai, não posso julgar-vos com justiça, a minha misericórdia vós já a desprezastes. Eu vos entrego ao julgamento dos juízes de um universo maior. Quanto a todos os expedientes e acordos sugeridos por Lúcifer, as propostas ilusórias sobre a auto-outorga de encarnação, Jesus apenas fez o comentário, a vontade do meu Pai no paraíso seja feita. E, quando a severa provação chegou ao fim, o ser afim destacado para ser o guardião voltou-se na direção de Jesus e levou até ele a sua ministração. 134 8.9 – 1494.2 Nessa tarde, no final do verão, entre as árvores e no silêncio da natureza, Michael de Nebadon conquistou a soberania inquestionável do seu universo. Nesse dia, ele completou a tarefa pré-estabelecida, para os filhos criadores, de viver completamente a vida encarnada à semelhança da carne mortal nos mundos evolucionários do tempo e do espaço. O anúncio, para o universo, dessa memorável realização, não foi feito até o dia do seu batismo. O anúncio, meses depois, mas tudo aconteceu realmente naquele dia na montanha. E, quando Jesus desceu da sua estada no Monte Hermon, a rebelião de Lúcifer em Satânia e a sucessão de Caligástia em Urântia estavam virtualmente acalmadas. Jesus havia pagado o último preço exigido dele para alcançar a soberania do seu universo, que por si mesma regulamenta sobre o status de todos os rebeldes e determina que todos os futuros levantes, se um dia ocorrerem, possam ser tratados sumar e efetivamente. É, desse modo, pode-se ver que a chamada grande tentação de Jesus aconteceu algum tempo antes do seu batismo e não pouco depois daquele evento. 134.8.10.1494.3 Ao final dessa permanência na montanha, quando Jesus estava descendo, encontrou Tiglá subindo para o compromisso de levar a comida. Chamando-o a voltar, Jesus apenas disse, o período de descanso chegou ao fim, devo agora voltar a cuidar dos assuntos do meu pai. Tornara-se um homem silencioso e estava muito mudado, quando voltaram para Dan, onde ele deixou o garoto e deu a ele o burro. E Jesus prosseguiu para o sul, pelo mesmo caminho que tinha percorrido para chegar em Cafarnaum. 9. O tempo de espera 134.9.1.1494.4 Estava agora próximo o fim do verão. Era a época do dia da reconciliação e da festa de tabernáculos. Jesus tinha um encontro de família em Cafarnaum durante o sábado e, no dia seguinte, partiu para Jerusalém com João, o filho de Zebedeu, indo para o leste do lago. Por Gerásia descendo pelo vale do rio Jordão, enquanto visitavam alguns dos seus companheiros. No caminho, João percebeu uma grande mudança em Jesus. 134.9.2.1494.5 Jesus e João pararam para passar a noite em Bertânia com Lázaro e as suas irmãs, indo bem cedo na manhã seguinte para Jerusalém. Eles passaram quase três semanas na cidade e nas cercanias. Ou pelo menos João passou. Muitas vezes João ia só até Jerusalém, enquanto Jesus caminhava pelas montanhas vizinhas, para ter muitos períodos de comunhão espiritual com o seu pai no céu. 134.9.3.1494.6 Ambos estiveram presentes aos serviços solenes do dia da reconciliação. João ficou muito impressionado com as cerimônias desses dias de ritual religioso judeu. Mas Jesus permaneceu como um espectador pensativo e silencioso. Para o filho do homem esse espetáculo foi patético e deplorável. Ele viu tudo como uma falsa representação do caráter e dos atributos do seu pai no céu. E considerou os acontecimentos daquele dia como uma caricatura dos fatos da justiça divina e das verdades da misericórdia infinita. Ele fervia de desejo de dar expansão à declaração da verdade real sobre o caráter amoroso do seu pai e sobre a conduta misericordiosa no universo. Mas o seu fiel monitor admoestou de que a sua hora não tinha ainda chegado. Contudo, naquela noite em Betânia, Jesus fez inúmeros comentários que deixaram João bastante perturbado. E João nunca compreendeu totalmente o significado real do que Jesus dissera na conversa daquela noite. 134.9.4.1495.1 Jesus planejava ficar durante a semana da festa de tabernáculos com João. Essa festa era o feriado anual de toda a Palestina. Era a época das férias judaicas. Embora Jesus não tenha participado da folia da ocasião, era evidente que lhe causava prazer e proporcionava satisfação ver como jovens e velhos, descontraídos, se entregavam à alegria. 134.9.5.1495.2 No meio da semana de celebrações e antes de terminarem as festividades, Jesus despediu-se de João, dizendo que desejava retirar-se para as montanhas, onde melhor poderia comungar com seu pai do paraíso. João teria ido com ele, mas Jesus insistiu para que ele ficasse para as festividades, dizendo, não é necessário que tu carregues o fardo do filho do homem. Apenas o guardião deve manter-se de vigir enquanto a cidade dorme em paz. Jesus não voltou para Jerusalém. Depois de quase uma semana a sós nas colinas perto de Betânia, ele partiu para Cafarnaum. A caminho de casa, passou um dia e uma noite a sós nas escarpas de Jeoboa, perto do local onde o rei Saul havia se matado. E, quando chegou a Cafarnaum, ele parecia mais alegre do que quando se despedira de João em Jerusalém. 134.9.6.1495.3 Na manhã seguinte Jesus foi a arca que continha os seus objetos pessoais, que havia deixado no escritório de Zebedeu. Colocou o seu avental e apresentou-se para o trabalho, dizendo, a mim me convém manter-me ocupado enquanto espero que chegue a minha hora. E trabalhou por vários meses, até janeiro do ano seguinte, na oficina de barcos, ao lado do seu irmão Tiago. Depois desse período de trabalho com Jesus, não importando quais dúvidas viessem ainda a encobrir o entendimento que Tiago tivesse sobre o trabalho da vida do filho do homem. Ele nunca mais perderia real e totalmente a sua fé na missão de Jesus. 134.9.7.1495.4 Durante esse período final do seu trabalho na oficina de barcos, Jesus passou a maior parte do seu tempo no interior dela, fazendo o acabamento de alguma embarcação grande. Ele punha um grande cuidado em todo o seu trabalho manual e parecia ter uma grande satisfação de realização humana quando terminava uma peça digna de elogios. Embora gastasse pouco tempo com detalhes pequenos, ele era um artesão paciente quando se tratava da parte essencial de qualquer empreendimento. 134.9.8.1495.5 Com o passar do tempo, chegaram rumores, em Cafarnaum, sobre um tal de João que pregava enquanto batizava os penitentes no rio Jordão. E João pregava, o reino do céu está ao alcance da mão, arrependei-vos e sejais batizados. Jesus soube dessas informações enquanto João lentamente subiu o vale do Jordão, partindo do Val do Rio, no ponto mais próximo de Jerusalém. Jesus, no entanto, continuou trabalhando, fazendo barcos, até que João tivesse subido o rio até um ponto perto de Pela, no mês de janeiro do ano seguinte, de 26 d.C. E, então Jesus depôs as suas ferramentas, e declarou, é chegada a minha hora. E, em breve, ele apresentou-se a João para o batismo. 134.9.9.1495.6 Todavia, uma grande mudança havia acontecido em Jesus. Poucas daquelas pessoas que tinham desfrutando das suas visitas e das suas ministrações, nas suas idas e vindas naquela terra, jamais reconheceriam, posteriormente, no educador público, a mesma pessoa que haviam conhecido e amado anteriormente como um indivíduo particular. E existia uma razão para que aqueles que se haviam beneficiado anteriormente dos seus serviços não o reconhecessem. Posteriormente, no seu papel de um educador público cheio de autoridade, durante longos anos essa transformação de mente e de espírito tinha estado em progresso, completando-se durante aquela temporada memorável no Monte Hermon. O livro de Urântia, documento 135, João Batista 135.0.1.1496.1 João Batista nasceu aos 25 de março do ano 7 antes de Cristo, de acordo com a promessa feita por Gabriel a Isabel, em junho do ano anterior. Por cinco meses, Isabel manteve o segredo sobre a visitação de Gabriel. E, quando ela contou ao seu marido, Zacarias, ele ficou muito perturbado e só acreditou na narrativa dela depois de ter tido um sonho inusitado, seis semanas antes do nascimento de João. Excetuando-se a visita de Gabriel a Isabel e o sonho de Zacarias, não houve nada de inusitado ou sobrenatural relacionado ao nascimento de João Batista. 135.0.2.1496.2. Ao oitavo dia, João foi circuncidado segundo o costume judaico. Ele cresceu como uma criança comum, dia a dia e ano a ano, na pequena aldeia conhecida naqueles dias como a cidade de Judá, localizada a cerca de seis quilômetros a oeste de Jerusalém. 135.0.3.1496.3. O acontecimento mais notável na primeira infância de João foi a visita, em companhia dos seus pais, a Jesus e a família de Nazaré. Essa visita ocorreu no mês de junho, do primeiro ano antes de Cristo, quando ele tinha pouco mais de seis anos de idade. 135.0.4.1496.4. Depois do retorno de Nazaré, os pais de João começaram a educação sistemática do garoto. Não havia nenhuma escola de sinagoga nessa pequena aldeia. Contudo, sendo um sacerdote, Zacarias era bastante bem instruído e Isabel tinha muito mais instrução do que o comum das mulheres judias. Ela pertencia ao sacerdócio, sendo uma descendente das filhas de Arão. Como João era o único filho, eles despendiam uma boa parte do seu tempo com a preparação mental dele e com a sua educação espiritual. Zacarias tinha apenas curtos períodos de serviço no templo em Jerusalém, de modo que se dedicava longamente a educar o seu filho. 135.0.5.1496.5. Zacarias e Isabel tinham uma pequena fazenda na qual criavam ovelhas. Não chegavam a ganhar a vida com essa terra. Mas Zacarias tinha um soldo regular que recebia e que provinha da parte da renda do templo dedicada ao sacerdócio. 1. João torna-se um nazarita 135.1.1496.6. Não havia escola em que João pudesse graduar-se na idade de 14 anos, mas os seus pais haviam escolhido aquele ano como sendo o mais apropriado para que lhe fizesse o voto formal de nazarita. É, desse modo, Zacarias e Isabel levaram seu filho a Engedi, à beira do mar morto. A sede sulina da irmandade nazarita localizava-se ali. Nesta o jovem foi devido e solenemente introduzido a vida dentro dessa ordem. Depois dessas cerimônias e de fazer os votos de abstenção de todas as bebidas intoxiantes, de deixar o cabelo crescer e de abster-se de tocar nos mortos, a família rumou para Jerusalém, onde, diante do templo, João completou as oferendas que eram requeridas dos que faziam os votos dos nazaritas. João fez os mesmos votos que tinham sido administrados aos seus ilustres predecessores, Sansão e o profeta Samuel. Um nazarita vitalício era visto como uma personalidade santificada e sagrada. Os judeus encaravam um nazarita quase com o mesmo respeito e a veneração dedicada ao sumo sacerdote. E isso não era de se estranhar já que os nazaritas de consagração vitalícia eram as únicas pessoas. Além dos altos sacerdotes, a quem era sempre permitido entrar no local santo, dos santos, de um templo. 135.3.1497.1 De Jerusalém, João retornou a sua casa, para cuidar das ovelhas de seu pai e cresceu até virar um homem forte de caráter nobre. 135.4.1497.2 Aos 16 anos, João, em consequência de ter lido sobre Elias, Ficou tão fortemente impressionado com o profeta do Monte Carmelo, que decidiu adotar a sua maneira de vestir. Daquele dia em diante, João sempre usava uma veste de pele e um cinturão de couro. Aos 16 anos, ele tinha mais de 1,80m de altura e estava já quase plenamente desenvolvido. Com os seus grandes cabelos soltos e o seu modo peculiar de vestir-se, Ele era de fato um jovem pitoresco. E seus pais esperavam grandes coisas do único filho deles. Uma criança prometida e um nazarita para toda a vida. 2. A morte de Zacarias 135.2.1 1497.3 Após uma doença de muitos meses, Zacarias morreu em julho, no ano 12 d.C. Quando João tinha um pouco mais de 18 anos, essa foi uma época de grande embaraço para João. Pois o voto nazarita proibia de ter contato com os mortos, ainda que da própria família. Embora João estivesse empenhado em cumprir as restrições do seu voto, A respeito da contaminação por meio dos mortos, Ele duvidava que tivesse sido totalmente obediente às exigências da ordem nazarita. Portanto, depois que o seu pai tinha sido enterrado, ele foi a Jerusalém, Onde, no nicho nazarita da Praça das Mulheres, Ele ofereceu os sacrifícios necessários para sua purificação. 135.2.2 1497.4 Em setembro desse ano, Isabel e João fizeram uma viagem a Nazária para visitar Maria e Jesus. João estava quase se decidindo a começar o trabalho da sua vida. Quando foi exortado, não apenas pelas palavras de Jesus, mas também pelo seu exemplo, A retornar à sua casa, tomar conta da sua mãe, E esperar pela chegada da hora do pai. Após despedir-se de Jesus e Maria, no fim da agradável visita, João não viu Jesus de novo até o evento do seu batismo no Jordão. 135.2.3 1497.5 João e Isabel retornaram para sua casa e começaram a fazer planos para o futuro. 1497.5 Ele era devido dos fundos do templo. No fim de dois anos eles não tinham como manter até mesmo a própria casa. E então decidiram ir para o sul levando o rebanho de ovelhas. Consequentemente, o verão em que João fez 20 anos testemunhou a mudança deles para Hebron. No chamado deserto da Judéia, João guardava suas ovelhas ao lado de um riacho, Que era o afluente de uma corrente maior que chegava ao mar morto. Em Engedi, a colônia de Engedi incluía não apenas os nazaritas por consagração vitalícia ou de duração determinada, Mas numerosos outros pastores acetas que se congregavam nessa região com os seus rebanhos E que se confraternizavam com a irmandade nazarita. Eles mantinham-se com a criação de ovelhas e com as doações que os judeus ricos faziam à ordem. A medida que o tempo passava, João retornava menos assiduamente a Hebron, Enquanto fazia visitas mais frequentes a Engedi. Ele era tão inteiramente diferente da maioria de nazaritas Que achou muito difícil confraternizar-se plenamente com a irmandade. Todavia, ele gostava muito de Abner, Líder e dirigente reconhecido da colônia de Engedi. 3. A vida de um pastor 135 3.1 1497.7 Ao longo do vale desse pequeno riacho, João construiu nada menos do que uma dúzia de abrigos de pedra e de currais noturnos, Consistindo de pedras empilhadas, Onde ele podia vigiar e guardar os seus rebanhos de ovelhas e cabras. A vida de João como pastor permitia a ele ter uma boa parte do seu tempo para pensar. Conversava muito com Esda, Um jovem órfão de Betesur. A quem ele havia de um certo modo adotado E que cuidava dos rebanhos quando ele fazia as suas viagens a Hebron. Para ver a sua mãe e para vender ovelhas. Bem como quando ele ia até Engedi para os serviços do sábado. João e o jovem viviam com muita simplicidade. Sobrevivendo da carne, Do leite de cabra, De mel silvestre e dos gafanhotos comestíveis daquela região. Essa sua dieta regular era complementada pelas provisões trazidas de Hebron e de Engedi. De tempos em tempos. 135 3.2 1498.1 Isabel mantinha João informado sobre os assuntos da Palestina e do mundo. A sua convicção ficava mais e mais profunda. De que a hora aproximava-se rapidamente. Em que a velha ordem teria um fim. E de que ele próprio estava para tornar-se o arauto da chegada de uma novidade. O reino do céu. Esse rude pastor tinha uma grande predileção pelos escritos do profeta Daniel. Leram mil vezes a descrição que Daniel fizera da grande imagem que. Segundo Zacarias lhe havia contado. Representava a história dos grandes reinos do mundo. Começando com a Babilônia e. Então. A Pérsia. A Grécia e finalmente Roma. João percebia que Roma era já composta de povos e raças de línguas diferentes. Que não poderia jamais se tornar um império fortemente embasado e firmemente consolidado. Ele acreditava que Roma. Mesmo então. Já estava dividido em Síria. Egito. Palestina e outras províncias. E. Então. Ele ainda lia. Nos dias desses reis. O Deus dos seus irá estabelecer um reino que nunca será destruído. E este reino não será entregue a outro povo. Mas partirá em pedaços e consumirá todos os outros reinos. E permanecerá para sempre. E foram dados a ele o domínio. A glória e o reino. De tal modo que todos os povos. De todas as nações e línguas. Deveriam servir a ele. O seu domínio é um domínio perene. Que não passará. E o seu reino nunca será destruído. E o reino. O domínio e a grandeza do reino sob todos os céus serão dados ao povo dos santos do altíssimo. Cujo reino é um reino eterno. E todos os domínios servirão e obedecerão a ele. 135.3.3 1498.2 João nunca foi completamente capaz de elevar-se acima da confusão produzida por aquilo que ele havia escutado dos seus pais a respeito de Jesus e dessas passagens que lera nas escrituras. Em Daniel ele lera. Eu vi, nas visões noturnas, e eis que alguém como o filho do homem veio com as nuvens dos céus. E foram dados a ele o domínio, a glória e o reino. Mas essas palavras do profeta não se harmonizaram com o que os seus pais haviam ensinado a ele. Nem a sua conversa com Jesus, na época da sua visita quando tinha 18 anos, correspondia a essas afirmações das escrituras. Apesar dessa confusão, e diante de toda essa perplexidade, a sua mãe assegurou-lhe de que o seu primo distante, Jesus de Nazaré, era o verdadeiro Messias, que tinha vindo para assentar no trono de Davi, e que ele, João, tornar-se o seu arauto avançado e seu principal apoio. 135.3.4 1498.3 De tudo o que ouvira da maldade e do vício de Roma e da devassidão e da esterilidade moral do império, daquilo que ele sabia sobre os atos perversos de Herodes Antipas e dos governadores da Judéia, João estava com a mente pronta a acreditar que o fim dessa época era iminente. Parecia, a esse nobre e rude filho da natureza, que o mundo estava maduro para o fim da idade do homem e para o alvorecer da nova divinidade, o reino do céu. Um sentimento cresceu no coração de João, de que seria ele o último dos velhos profetas e o primeiro dos novos. E sentia-se vibrar com o impulso crescente de ir adiante de proclamar a todos os homens, arrependei-vos, colocai-vos limpos diante de Deus, estejais prontos para o fim, preparai-vos para o aparecimento de uma ordem nova e eterna de assuntos sobre a terra, o reino do céu. 4. A morte de Isabel 135 4.1, 1499.1, em 17 de agosto, do ano 22 d.C., quando João tinha 28 anos, sua mãe subitamente faleceu. Os amigos de Isabel, sabendo das restrições nezaritas a respeito do contato com os mortos, ainda que na própria família, fizeram todos os arranjos para o enterro de Isabel, antes de mandarem buscar João. Quando ele recebeu a comunicação da morte da sua mãe, ele ordenou a ex-da que conduzisse os seus rebanhos até Engedir e partiu para Hebron. 135 4.2, 1499.2, ao retornar a Engedir, após o funeral da sua mãe, entregou os seus rebanhos à confraria e afastou-se do mundo exterior para jejuar e orar. João conhecia apenas os velhos métodos de aproximar-se da divindade. Ele conhecia apenas os registros como os de Elias, Samuel e Daniel. Elias era o seu ideal de profeta. Elias havia sido o primeiro dos mestres de Israel a ser considerado um profeta. E João verdadeiramente acreditava que devia ser, ele próprio, o último dessa longa e ilustre linhagem de mensageiros dos céus. 135 4.3, 1499.3, por dois anos e meio, João viveu em Engedir e persuadiu a maioria da confraria de que o fim da idade estava bem próximo, de que o reino do céu estava para se mostrar. E todos os primeiros ensinamentos que receberam eram baseados na ideia judaica dominante e no conceito do Messias como o libertador prometido, aquele que livraria a nação judaica da dominação dos seus governantes gentios. 135 4.4, 1499.4, em todo esse período, João leu suficientemente as escrituras sagradas que encontrou na casa dos nazaritas em Engedir. Estava especialmente impressionado com Isaías e com Malaquias, o último dos profetas até aquela época, leu e releu os cinco últimos capítulos de Isaías e acreditava nessas profecias. E então ele leria em Malaquias, cuidai, eu vos enviarei Elias, o profeta anterior à vinda do grande e terrível dia do Senhor, e ele fará os corações dos pais irem contra os filhos e os corações dos filhos irem contra os pais, de medo que eu venho e golpeio a terra com uma maldição. E foi unicamente por causa dessa promessa feita em Malaquias, de que Elias iria retornar, que João viu-se impedido de sair pregando sobre o reino vindouro e de exhortar os seus companheiros judeus a fugirem da ira que viria. João estava amadurecido para a proclamação da mensagem do reino vindouro, mas essa expectativa da vinda de Elias o deteve por dois anos mais, e sabia que ele não era Elias. O que então Malaquias havia querido dizer? A profecia seria literal ou figurada? Como poderia ele saber a verdade? Finalmente ousou pensar que, como o primeiro dos profetas era chamado Elias. Então o último deveria ser conhecido, finalmente, pelo mesmo nome. Entretanto ainda tinha dúvidas. Dúvidas suficientes para não se permitir jamais vir a chamar a si mesmo de Elias. 135 4.5 1499.5 Foi a influência de Elias que levou João a adotar os seus métodos de ataque direto e áspero aos pecados e vícios dos seus contemporâneos. Ele procurou vestir-se como Elias. E esforçava-se para falar como Elias. Em todos os aspectos externos, ele era como profeta de outrora. Era um filho da natureza e de tal modo robusto e pitoresco, que era um destemido e ousado pregador da retidão. João não era letrado. Conhecia bem as escrituras sagradas judias. Mas não tinha cultura. Sabia como pensar claro. Possuía um discurso poderoso e era um denunciador inflamado. Dificilmente seria um exemplo para a sua idade. Mas constituía-se em uma reprovação eloquente. 135 4.6 1499.6 Finalmente vislumbrou o método de proclamar a nova era. O reino de Deus. Decidiu que ele era mesmo quem seria transformar no arauto do Messias. Colocou de lado todas as dúvidas e partiu de Engedi, em um dia de março do ano 25 d.C., para começar a sua curta mas brilhante carreira como pregador público. 5. O reino de Deus. 135 5.1 1500.1 Para compreender a mensagem dele. Dever-se ia ter em conta o status do povo judeu na época em que João surgiu no cenário da ação. Por quase 100 anos todo Israel tinha estado diante de um impasse. E todos se perdiam na tentativa de explicar a contínua subjugação a soberanos gêntios. E não tinha sido ensinado por Moisés que a retidão era sempre recompensada com a prosperidade e o poder. Não era o povo escolhido de Deus? Porque o trono de Davi estava vazio e abandonado. A luz das doutrinas mosaicas e dos preceitos dos profetas, os judeus achavam difícil explicar a longa e continuada desolação nacional. 135 5.2 1500.2 Cerca de 100 anos antes dos dias de Jesus e João, uma nova escola de educadores religiosos surgira na Palestina, a dos apocalípticos. Esses novos educadores desenvolveram um sistema de crença, segundo o qual os sofrimentos e a humilhação dos judeus aconteciam por estarem eles arcando com as consequências dos pecados da nação. Eles voltavam às motivações já bem conhecidas, escolhidas para explicar o cativeiro da Babilônia e de outras épocas ainda anteriores. Contudo, assim ensinavam os apocalípticos. Israel deveria retomar a sua coragem. Os dias de aflição estavam quase no fim. A lição do povo escolhido de Deus estava para terminar. A paciência de Deus com os gêntios estrangeiros estava quase exaurida. O fim do domínio romano era sinônimo de fim da idade e, em um certo sentido, de fim do mundo. Esses novos pregadores apoiavam-se fortemente nas predições de Daniel e, consistentemente, ensinavam que a criação estava para atingir o seu estágio final. Os reinos deste mundo estavam a ponto de tornarem-se o reino de Deus. Para a mente judaica daqueles dias, esse era o significado daquela frase. O reino do céu, que está nos ensinamentos tanto de Jesus quanto de João. Para os judeus da Palestina a frase o reino do céu não tinha senão um significado. Um estado absolutamente reto. No qual Deus, o Messias, governaria as nações da terra na perfeição do poder. Exatamente como ele governava nos céus. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. 135.3 1500.3 Nos dias de João, os judeus perguntavam-se com muita expectativa. Quando, pois, virá o reino? Havia um sentimento geral de que o fim do domínio das nações gentias estava próximo. Havia, presente em todo o mundo judeu, uma esperança viva e uma intensa expectativa de que a consumação do desejo das idades ocorreria durante o período de vida daquela geração. 135.4 Ainda que os judeus divergissem muito nas suas estimativas quanto à natureza do reino que estava para vir, todos estavam de acordo na sua crença de que o evento era iminente, palpável mesmo, já batendo a porta. Muitos que liam o antigo testamento literalmente aguardavam, com expectativa, por um novo reino na palestina. Por uma nação judaica regenerada, libertada dos seus inimigos e presidida pelo sucessor do rei Davi, o Messias, que iria logo ser reconhecido como governante, justo e reto, de todo o mundo. Outro grupo de judeus devotos, se bem que menor, sustentava uma visão muito diferente desse reino de Deus. Ensinavam eles que o reino que estava para vir não era deste mundo, que o mundo aproximava-se do seu fim certo, e que um novo céu e uma nova terra viriam para anunciar o estabelecimento do reino de Deus. Que esse reino era um domínio perene, que o pecado estava para acabar, e que os cidadãos do novo reino iriam tornar-se imortais no seu gozo dessa bênção sem fim. 135 5.5 1500.5 Todos concordavam que alguma purgação drástica ou alguma disciplina de purificação fosse necessária para preceder o estabelecimento do novo reino na terra. Pelo que os literalistas ensinavam, aconteceria uma guerra mundial, a qual iria destruir a todos aqueles que não acreditassem, enquanto os fiéis seriam levados a uma vitória universal e eterna. Os espiritualistas ensinavam que o reino seria inaugurado por aquele grande julgamento de Deus. Queria relegar os injustos a sua bem merecida punição de destruição final, ao mesmo tempo em que levaria os santos crentes do povo escolhidos a centos elevados de honra e autoridade, com o filho do homem, que governaria sobre as nações redimidas em nome de Deus. E esse grupo acreditava até mesmo que muitos gentios devotos poderiam ser admitidos na comunidade do novo reino. 135 5.6 1501.1 Alguns dos judeus apegavam-se à opinião de que fosse possível até mesmo que Deus pudesse estabelecer esse novo reino por intervenção direta e divina. Mas a grande maioria acreditava que ele iria interpor a algum representante intermediário, o Messias. Esse era o único significado possível que o termo Messias poderia ter nas mentes dos judeus da geração de João e Jesus. Messias não poderia possivelmente referir-se a alguém que meramente ensinasse a vontade de Deus ou que proclamasse a necessidade do viver reto. A todas essas pessoas sagradas os judeus davam o título de profetas. O Messias devia ser mais do que um profeta. O Messias devia trazer o estabelecimento do novo reinado. O reino de Deus. Ninguém que falhasse em fazer isso poderia ser o Messias. No sentido judaico tradicional. 135 5.7 1501.2 Quem poderia ser esse Messias? E novamente os educadores judeus diferiam. Os mais velhos aferravam-se à doutrina do filho de Davi. Os mais jovens ensinavam que, já que o novo reino era um reino celeste, o novo governante poderia também ser uma personalidade divina. Alguém que estivesse a muito a mão direita de Deus nos céus. E, por estranho que possa parecer, aqueles que concebiam assim o governante do novo reino, viam-no, não como um Messias humano, não como um mero homem, mas como filho do homem, um filho de Deus, um príncipe celeste. Há muito esperado para assim assumir o governo feito novo, da terra. Esse era o pano de fundo religioso, do mundo judaico. Quando João entrou em cena proclamando. Arrependei-vos, pois o reino do céu está ao alcance das mãos. 135 5.8 1501.3 Torna-se, portanto, claro que o anúncio feito por João, do reino que viria, tinha nada menos do que meia dúzia de significações diferentes, nas mentes daqueles que ouviam a sua pregação apaixonada. Entretanto, qualquer que fosse o significado, atribuído as frases que João empregava, cada um desses vários grupos, que esperavam o advento do reino judaico, estava intrigado pelas proclamações desse pregador da retidão e do arrependimento, sincero e entusiasta e ainda rudimente expedito, que tão solenemente exortava os seus ouvintes a escapar de ira que está por vir. 6. João começa a pregar 135 6.1 1501.4 No início do mês de março, do ano 25 d.C., João viajou pela costa ocidental do Mar Morto e Rio Jordão acima, do lado oposto de Jericó, na antiga parte rasa sobre a qual Josué e os filhos de Israel passaram para entrar pela primeira vez na terra prometida, e, atravessando até o outro lado do rio, ele estabeleceu-se próximo da entrada dessa parte rasa e começou a pregar ao povo que atravessava o rio em um sentido e no outro. Esse era o vau mais frequentado para travessias do Jordão. 135 6.2 1501.5 Para todos aqueles que ouviam João, ficava claro que ele era mais do que um pregador. A grande maioria daqueles que escutavam aquele homem estranho, vindo do deserto da Judéia, partia acreditando que tinha ouvido a voz de um profeta. Não era de se espantar que as almas desses judeus cansados, mas esperançosos, ficassem profundamente excitadas com esse fenômeno. Nunca, em toda a história dos judeus, os filhos devotos de Abrão haviam desejado tanto a consolação de Israel, nem tinham, mais ardentemente, antecipado a restauração do reino. Em toda a história dos judeus, nunca a mensagem de João, o reino do céu está ao alcance das mãos, teria podido exercer um apelo tão profundo e universal como na época em que ele apareceu, tão misteriosamente, na margem dessa travessa ao sul do Jordão. 135 6.3 1502.1 João era um pastor, como Amós. Vestia-se como Elias de outrora, e fulminava as suas repreensões e dardejava as suas advertências com o espírito e o poder de Elias. Não era de surpreender-se que esse estranho pregador criasse uma forte agitação em toda a Palestina, pois os viajantes levavam até longe as novidades que vinham das suas pregações no Jordão. 135 6.4 1502.2 Havia ainda uma outra característica, nova. No trabalho desse pregador nazarita, ele batizava todos os seus crentes no Jordão para a remissão dos seus pecados. Embora o batismo não fosse uma cerimônia nova entre os judeus, eles nunca tinham visto o batismo ser feito como João o realizava agora. Havia muito que vinha sendo uma prática batizar assim os prosélitos gentios, para admiti-los na comunidade da parte externa da praça do templo. Mas nunca tinha sido pedido aos judeus, eles próprios, que se submetessem ao batismo do arrependimento. Apenas de 15 meses foi o período desde a época em que João começara a pregar e a batizar, até sua detenção e a sua prisão, instigadas por Herodes Antipas. Mas nesse curto período de tempo ele pôde batizar bem mais de 100 mil penitentes. 135.6.5 1502.3 João pregou por quatro meses no Val de Betânia, antes de partir para o norte, subindo o Jordão. Dezenas de milhares de ouvintes, alguns apenas curiosos, mas muito sinceros e sérios, vieram para ouvi-lo de todas as partes da Judéia, da Piraia e de Samaria. Alguns vieram até mesmo da Galiléia. 135.6.6 1502.4 Em maio desse ano, enquanto ele ainda se detinha no Val de Betânia, os sacerdotes e os levitas enviaram uma delegação para inquirir de João se ele pretendia ser o Messias, e com a autoridade de quem ele pregava. A esses inquisidores João respondeu com estas palavras, Ide e dizei aos vossos senhores que vós escutastes a voz de alguém que grita no deserto, como anunciou o profeta ao dizer, Preparai o caminho do Senhor, fazei uma estrada plana e reta até o nosso Deus. Cada vale deverá ser preenchido, cada monte e colina deverão ser cortados, o chão acidentado deverá tornar-se plano, enquanto os locais encrespados devem tornar-se um vale plano, e toda a carne verá a salvação de Deus. João era um pregador heróico, mas sem tato, um dia, quando ele estava pregando e batizando, na margem ocidental do Jordão, um grupo de fariseus e alguns saduceus destacaram-se e apresentaram-se para o batismo, antes de levá-los até a água, João, dirigindo-se coletivamente a eles, disse, Quem vos avisou para partir, como víboras diante do fogo, dirá que virá, eu batizarei a vós, mas vos previno que vos será necessário produzir os frutos do arrependimento sincero, se quiserdes receber a remissão dos vossos pecados. Não é suficiente dizer-me que Abraão é o vosso pai, eu declaro que, dessas doze pedras aqui diante de vós, Deus pode fazer surgir filhos dignos para Abraão, e, agora mesmo, o machado já está derrubando as árvores, até as suas raízes. Cada árvore que não dá bom fruto está destinada a ser cortada e jogada a fogo, as doze pedras às quais se referia eram as célebres pedras do memorial levantado por Josua, para comemorar a travessa das doze tribos nesse mesmo ponto, quando eles entraram pela primeira vez na terra prometida. 135 6.8 1502.6 João deu aulas aos seus discípulos, e durante essas aulas ele os instruía sobre os detalhes da nova vida e esforçava-se para responder as suas inúmeras perguntas. Aconselhou aos educadores ensinar sobre o espírito tanto quanto sobre as letras da lei. Ele ensinou os ricos a alimentar os pobres, aos coletores de impostos. Ele disse, Estorquim não mais do que o que vos é devido. Aos soldados. Ele disse, Não cometais a violência e não arrecadeis nada de modo indevido. Contentai-vos com os vossos soldos. E ao mesmo tempo a todos aconselhava, Preparai-vos para o fim das idades. O reino do céu está ao alcance das mãos. 7. A jornada de João para o norte. 135 7.1 1503.1 João ainda tinha ideias confusas sobre o reino que estava para vir e o seu rei. Quanto mais ele pregava, Mais confuso tornava-se. Mas essa incerteza intelectual, A respeito da natureza do reino que viria, Em nada diminuía a sua convicção da chegada imediata deste reino. João podia estar confuso na sua mente, Mas nunca em espírito. Não tinha dúvida sobre a vinda do reino. Mas estava longe de ter certeza quanto ao fato de que fosse Jesus ou não o soberano daquele reino. Enquanto João se atinha a ideia da restauração do trono de Davi, Os ensinamentos dos seus pais, De que Jesus, Nascido na cidade de Davi, Seria o tão esperado libertador, Parecia consistente. Mas, Naqueles momentos em que se inclinava mais para a doutrina de um reino espiritual, E para o fim da idade temporal na terra, Ele ficava em uma dúvida cruel quanto ao papel que Jesus exerceria em tais eventos. Algumas vezes questionava tudo, Mas não por muito tempo. Realmente ele gostaria de poder conversar sobre tudo aquilo com o seu primo Jesus. Mas isso ia contra o acordo estabelecido entre eles. 135 7.2 1503.2 A medida que João viajara para o norte, Mas ele pensava sobre Jesus. Parar em mais de uma dúzia de locais enquanto viajava Jordão acima. E foi no vilarejo de Adão onde primeiro referiu-se a um outro que está para vir depois de mim. Em resposta à pergunta direta que os seus discípulos fizeram a ele, Sois vós o Messias? E ele continuou dizendo, Depois de mim virá um que é o maior do que eu, De cuja sandália não sou digno de afrouxar e desatar as correias. Eu vos batizo com água, Mas ele irá batizá-los com o Espírito Santo. E com a sua pá na mão irá cuidadosamente limpar esse chão das ervas daninhas. Ele recolherá o trigo no seu celeiro, Mas o refúgio ele o queimará com o fogo do julgamento. Em resposta às perguntas dos seus discípulos, João continuou a expandir os seus ensinamentos, Acrescentando, dia a dia, Mais indicações que servissem de ajuda e de conforto Se comparadas à ambiguidade da sua mensagem inicial, Arrependei-vos e sede batizados. Nessa época, Multidões chegavam da Galileia e de Decápolis. Dezenas de crentes sinceros permaneciam com o seu adorado mestre. Dia após dia. 8. O encontro de Jesus e João Em dezembro do ano 25 d.C., Quando João chegou à vizinhança de Pela, Na sua caminhada em Jordão acima, O seu renome havia sido espalhado por toda a Palestina, E o seu trabalho transformara-se no principal assunto da conversa Em todas as cidades em torno do lago da Galileia. Jesus havia falado favoravelmente a mensagem de João, E isso havia levado muitos de Cafarnaum a aderir ao culto do arrependimento e do batismo de João. Tiago e João, Os pescadores filhos de Zebedeu, Haviam ido até lá em dezembro, Pouco depois de João ter assumido a sua postura de pregador, Perto de Pela, Afim de se oferecerem para o batismo, Eles iam ver João uma vez por semana E traziam de volta a Jesus notícias frescas e de primeira mão sobre o trabalho do evangelista. 135.8.2.1503.5 Tiago e Judá, Irmãos de Jesus, Haviam falado em ir até João para o batismo, E agora que Judá tinha vindo a Cafarnaum para os ofícios de sábado, Ambos, Ele e Tiago, Depois de ouvirem o discurso de Jesus na sinagoga, Decidiram aconselhar-se com ele a respeito dos seus planos. Isso foi no sábado, À noite, Aos 12 de janeiro do ano 26 d.C., Jesus pediu a eles que adiassem a conversa até o dia seguinte, Quando ele iria dar-lhes a sua resposta, Jesus dormiu pouquíssimo naquela noite, Ficando em comunhão íntima com o Pai nos céus, E preparara tudo para almoçar com os seus irmãos e para aconselhá-los a respeito do batismo de João, Naquela manhã de domingo Jesus estava trabalhando como de costume na marcenaria dos barcos, Tiago e Judá haviam chegado com o almoço e estavam esperando, Por ele no depósito das madeiras, Pois não era ainda a hora da pausa do meio-dia, E sabiam que Jesus era muito pontual nessas questões. 135 8.3, 1504.1, Pouco antes do descanso do meio-dia, Jesus deixou de lado as suas ferramentas, Tirou o seu avental de trabalho e simplesmente anunciou aos três que trabalhavam com ele, É chegada a minha hora. Ele foi até os seus irmãos, Tiago e Judá, E repetiu, A minha hora chegou, Vamos até João. E então eles partiram imediatamente para Pela, Comendo o almoço enquanto viajavam. Isso foi no domingo, 13 de janeiro. Eles pararam a noite no vale do Jordão e, No dia seguinte, Chegaram no local em que João batizava, Por volta do meio-dia, 135 8.4, 1504.2, João mal havia começado a batizar os candidatos do dia. Dezenas de arrependidos estavam na fila, À espera da sua vez, Quando Jesus e os seus dois irmãos entraram nessa fila de homens e mulheres sinceros que passaram a crer no reino que viria, Segundo a pregação de João, João tinha perguntado aos filhos de Zebedeu sobre Jesus, E havia ouvido falar sobre as observações de Jesus a respeito da sua pregação. E estava, Dia após dia, Esperando vê-lo entrar em cena, Mas não esperava acolhê-lo na fila dos candidatos ao batismo. 135 8.5, 1504.3, Absorvido pelos detalhes de um batismo rápido daquele grande número de convertidos, João não levantou os olhos para ver Jesus, Até que o filho do homem estivesse bem diante dele. Quando João reconheceu Jesus, As cerimônias foram suspensas por um momento, Enquanto ele cumprimentava o seu primo na carne e perguntava, Mas por que vieste até dentro da água para saudar-me? E Jesus respondeu, Para submeter-me ao teu batismo. João replicou, Mas sou eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, Porque vieste até a mim. E Jesus murmurou a João, Se tolerante comigo agora, Pois cabe a nós darmos esse exemplo aos meus irmãos que estão aqui comigo, E para que o povo possa saber que é chegada a minha hora. 135 8.6, 1504.4, Havia um tom de autoridade e de ultimato final na voz de Jesus. João estava trêmulo de emoção no momento em que se preparou para batizar Jesus de Nazaré, No Jordão, ao meio dia daquela segunda-feira, 14 de janeiro, Do ano 26 d.C. Assim, João batizou Jesus e seus dois irmãos, Tiago e Judá. E quando João havia já batizado esses três, Ele dispensou os outros naquele dia, Anunciando que ele iria reassumir os batismos no dia seguinte ao meio dia. Quando o povo já partia, Os quatro homens ainda de pé dentro d'água ouviram um som estranho, E logo surgiu uma aparição momentânea exatamente por sobre a cabeça de Jesus. E eles ouviram uma voz dizendo, Este é o meu filho adorado, Em quem eu muito me compraso. Uma grande mudança produziu-se no semblante de Jesus que os deixou, Saindo d'água em silêncio, Indo na direção das colinas a leste, E nenhum homem viu Jesus de novo por quarenta dias. 135 8.7, 1504.5, João seguiu Jesus até uma distância suficiente para contar a ele a história da visita de Gabriel à sua mãe, Antes que ambos nascessem, Do modo como por tantas vezes ele havia escutado dos lábios da sua mãe, E permitiu a Jesus continuar o seu caminho depois que disse, Agora sei com certeza que és o libertador, Mas Jesus nada respondeu. 9. Os quarenta dias de pregação 135 9.1, 1505.1, Quando João retornou para os seus discípulos, Agora havia uns vinte e cinco ou trinta que moravam com ele constantemente, Ele os encontrou em uma sincera conferência, Conversando sobre o que tinha acabado de acontecer em relação ao batismo de Jesus. E ficaram todos ainda mais atônitos quando João fez-lhes conhecer a história da visita de Gabriel à Maria, Antes que Jesus nascesse, E também que Jesus não lhe disse nenhuma palavra, Mesmo depois que ele lhe tinha contado sobre isso, Naquela tarde, Não havendo nenhuma chuva, Esse grupo de trinta e mais pessoas conversou longamente sobre a noite estrelada, Perguntavam-se aonde Jesus tinha ido e quando eles o veriam de novo. 135 9.2, 1505.2, Depois da experiência desse dia pregação de João, Havia um novo tom de certeza nas proclamações a respeito do reino que estava para vir e do Messias aguardado. Foi um período tenso, O daqueles quarenta dias de espera, Aguardando pelo retorno de Jesus, João, No entanto, Continuou a pregar, Com grande força, E os seus discípulos começaram, Nessa época, A pregar para as multidões transbordantes que se ajuntavam à volta de João no Jordão. 135 9.3, 1505.3, No curso desses quarenta dias de espera, Muitos rumores espalharam-se pelo campo, Indo mesmo até Tiberias e Jerusalém. Milhares vinham para ver a nova atração no acampamento de João, Reputado como sendo o Messias. Mas Jesus não estava lá para ser visto. Quando os discípulos de João afirmaram que o estranho homem de Deus tinha ido para as colinas, Muitos duvidaram de toda a história. 135 9.4, 1505.4, Cerca de três semanas depois que Jesus os havia deixado, Uma nova delegação de sacerdotes e de fariseus, Vinda de Jerusalém, Chegou na cena de Peila. Eles perguntaram diretamente a João se ele era Elias ou o profeta que Moisés prometeu. E quando João disse, Não sou, Eles atreveram-se a lhe perguntar, Tu és o Messias? E João respondeu, Não sou eu? E então esses homens de Jerusalém disseram, Se não és Elias, Nem o profeta, Nem o Messias, Então por que tu batizas o povo e crias todo esse alvoroço? E João replicou, Cabe àqueles que me ouviram e que receberam o meu batismo dizer quem eu sou. Mas eu vos declaro que, Enquanto eu batizo com água, Esteve entre nós um que retornará para batizar-vos com o Espírito Santo. 135.9, 1505.5, Esses 40 dias foram um período difícil para João e os seus discípulos. Quais deviam ser as relações entre João e Jesus? Uma centena de perguntas veio à discussão. A política e as preferências egoísticas começaram a surgir. Discussões intensas surgiram em torno das várias ideias e conceitos do Messias. Tornar-se ele um líder militar e um rei davídico. Iria ele aniquilar os exércitos romanos. Como Josua fez com os cananeus. Ou viria para estabelecer um reino espiritual. João optou por decidir, Com a minoria, Que Jesus tinha vindo para estabelecer o reino do céu. Ainda que não tivesse claro na sua própria mente o que devia ser incluído nessa missão de estabelecimento do reino do céu. 135.9.6 1505.6 Esses foram dias arduos na experiência de João. E ele orou pelo retorno de Jesus. Alguns dos discípulos de João organizaram grupos de exploração para ir à procura de Jesus. Mas João os proibiu, dizendo, Os nossos tempos estão nas mãos de Deus nos céus e ele irá guiar o seu filho escolhido. 135.9.7 1505.7 E foi cedo, na manhã de sábado, 23 de fevereiro, Que a comitiva de João, ocupada em comer a sua refeição matinal, Ao olhar na direção norte, avistou Jesus vindo até eles. Na medida em que Jesus se aproximava deles, João se pôs de pé em uma grande rocha e, levantando a sua voz sonora, Disse, Eis o Filho de Deus, o Libertador do mundo. Foi sobre ele que eu disse, Depois de mim haverá um que é o escolhido antes de mim, Porque ele veio antes de mim. Por causa disso, eu saí do deserto para pregar o arrependimento e para batizar com a água, Proclamando que o reino do céu está ao alcance das nossas mãos. E agora vem um que irá batizar-vos com o Espírito Santo. E eu vi o Espírito Divino descendo sobre esse homem, E ouvi a voz de Deus declarar, Este é o meu filho adorado em quem eu muito me compraso. 139.8 1506.1 Jesus rogou-lhes que voltassem à sua refeição, Enquanto se assentava para comer com João, Seus irmãos, Tiago e Judá, Haviam voltado para Cafarnaum. 135.9 1506.2 Cedo, na manhã do dia seguinte, Jesus deixou João e os seus discípulos, Indo de volta para a Galiléia. Não garantiu nada no que dizia respeito a quando eles iriam vê-lo de novo. As perguntas de João sobre a sua própria pregação e missão, Jesus apenas disse, O meu pai irá guiar-te agora e no futuro, Como o fez no passado. E esses dois grandes homens separaram-se, Naquela manhã, Nas margens do Jordão, Para nunca mais se falarem um ao outro na carne. 10 João viaja para o sul 135.10.1 1506.3 Desde que Jesus tinha ido para o norte da Galiléia, João sentia-se levado a voltar-se com os seus passos para o sul. Por conseguinte, No domingo de manhã, 3 de março, João e o restante dos seus discípulos começaram a sua jornada para o sul. Cerca de um quarto dos seguidores imediatos de João, Nesse meio tempo, Haviam partido para Galiléia à procura de Jesus. Havia uma tristeza confusa em torno de João. Nunca mais ele pregou como tinha feito antes de batizar Jesus. De algum modo ele sentiu que a responsabilidade do reino por vir não mais repousava nos seus ombros. Sentiu que o seu trabalho estava quase acabado, E ficou desconsolado e solitário. Contudo, Ele pregou, Batizou e viajou para o sul. 135.10.2 1506.4 Perto do vilarejo de Adão, João permaneceu por várias semanas e foi lá que ele fez o memorável ataque a Herodes Antipas, Por ter tomado ilegalmente a esposa de outro homem. Em junho desse ano, 26 d.C., João estava de volta ao Val do Jordão em Betânia, Onde tinha iniciado a sua pregação do reino vindouro. Há mais de um ano, Nas semanas que se seguiram ao batismo de Jesus, O caráter da pregação de João gradualmente transformou-se em uma proclamação de misericórdia pela gente comum, Enquanto ele denunciava com veemência renovada a corrupção dos governantes políticos e religiosos. 135.10.3 1506.5 Herodes Antipas, Em cujo território João tinha estado pregando, Ficou alarmado com a ideia de que ele e os seus discípulos pudessem começar uma rebelião. Herodes também se ressentia das críticas públicas de João, Sobre os seus assuntos domésticos. Em vista de tudo isso, Herodes decidiu colocar João na prisão, E, consequentemente, muito cedo na manhã de 12 de junho, Antes que chegasse a multidão para ouvir a pregação e testemunhar o batismo, Os agentes de Herodes haviam prendido João. Na medida em que as semanas passavam e ele não era libertado, Os seus discípulos espalharam-se por toda a Palestina, Muitos deles indo até a Galiléia para juntarem-se aos seguidores de Jesus. 11. João na prisão 135.11.1 1506.6 João teve uma experiência solitária e um tanto amarga. Na prisão, a poucos dos seus seguidores foi permitido vê-lo. Ele ansiava por encontrar Jesus, Mas tinha de contentar-se em ouvir os relatos da sua obra através daqueles seguidores seus Que se haviam transformado em crentes do Filho do Homem. Muitas vezes era ele tentado a duvidar de Jesus e da sua missão divina. Se Jesus era o Messias, Por que nada fez para libertá-lo desse inconcebível aprisionamento? Por mais de um ano e meio esse homem rude de Deus, amante do ar livre, definhou naquela prisão desprezível. E essa experiência foi um grande teste para sua lealdade e fé em Jesus. De fato, toda essa experiência foi mesmo um grande teste para a fé que João possuía em Deus. Muitas vezes ele foi tentado a duvidar até mesmo da autenticidade da sua própria missão e experiência, 135.11.2, 1507.1. Após ter estado na prisão por muitos meses, um grupo de discípulos seus veio até ele e, após contar sobre as atividades públicas de Jesus, disse, Então, vê tu, mestre, Pois aquele que estava contigo no Alto Jordão prospera e recebe todos que vêm a ele. Ele festeja até mesmo com publicanos e pecadores. Tu deste um testemunho corajoso sobre ele, e ainda assim ele nada faz para a tua libertação. Mas João respondeu aos seus amigos, Esse homem nada pode fazer que não tenha sido dado a ele pelo seu pai nos céus. Vós vos lembrais bem de que eu disse, Não sou eu o Messias, mas sou um que foi enviado antes a preparar o caminho para ele. E isso eu fiz. O que possui a noiva é o noivo, Mas o amigo do noivo, que está próximo dele o escuta, Rejubila-se grandemente por causa do ruído da sua voz. Essa minha alegria, portanto, cumpriu-se. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Sou desta terra e já passei a minha mensagem. Jesus de Nazaré disseu a terra, vindo dos céus, e está acima de todos nós. O filho do homem desceu de Deus e as palavras de Deus ele irá dizer a voz. Pois o pai nos céus não mede o espírito que dá ao seu próprio filho. O pai ama o seu filho e irá logo colocar todas as coisas nas mãos desse filho. Aquele que acredita no filho tem a vida eterna. E essas palavras que eu disse são verdadeiras e perduráveis. 135.11.3.1507.2 Esses discípulos ficaram assombrados com o pronunciamento de João. Tanto que partiram em silêncio. João ficará também muito agitado, pois percebeu que tinha acabado de fazer uma profecia. Nunca mais ele duvidou completamente da missão e da divindade de Jesus. Mas foi um desapontamento sentido para João. Que Jesus não tivesse enviado a ele nenhuma palavra. Que não tivesse vindo vê-lo e que não tivesse exercido nenhum dos seus grandes poderes para libertá-lo da prisão. Jesus, no entanto, sabia de tudo isso. E, sendo assim, mantinha um grande amor por João. Mas sendo agora conhecedor da sua natureza divina e sabendo plenamente das grandes coisas que estavam em preparação para João quando ele partisse deste mundo. E, também, sabendo que o trabalho de João, na terra, havia acabado. Ele obrigou-se a não interferir na evolução natural da carreira do grande pregador profeta. 135.11.4.1507.3 Essa longa espera na prisão estava tornando-se humanamente intolerável. Uns poucos dias antes da sua morte, João novamente enviou mensageiros de confiança a Jesus. Perguntando. O meu trabalho está feito. Por que me enlangueço na prisão? És verdadeiramente o Messias? Ou devemos procurar outro? E quando esses dois discípulos levaram essa mensagem a Jesus. O filho do homem respondeu. E de João e dizei a ele que não me esqueci dele. E que ele deve suportar tudo isso também. Pois o conveniente é que compramos tudo o que é reto. Dizei a João o que vós vistes e ouvistes. Que as boas novas são pregadas aos pobres. E, finalmente, dizei ao amado precursor da minha missão na terra. Que ele será abundantemente abençoado na idade que está para vir se ele, de mim, não encontrar ocasião para duvidar e cair. E essa foi a última palavra que João recebeu de Jesus. E essa mensagem confortou-o grandemente e muito fez para estabilizar a sua fé e para prepará-lo para o trágico fim da sua vida na carne. Que veio pouco tempo depois dessa ocasião memorável. 12. A morte de João Batista 135 12.1 1508.1 De fato, João estava trabalhando no sul da Pereia. Quando foi preso e levado imediatamente para a prisão da fortaleza de Macairus. Onde foi encarcerado até a sua execução. Herodes governava sobre a Pereia e a Galiléia. Nessa época, mantinha residência na Pereia. Tanto em Julias, quanto em Macairus. Na Galiléia a residência oficial tinha sido levada de Séfores para a nova capital em Tiberídez. 135 12.2 1508.2 Herodes temia libertar João por medo de que ele instigasse a rebelião. Temia condená-lo a morte que a multidão causasse mutins na capital. Pois milhares de pereianos acreditavam que João era um homem sagrado. Um profeta. Portanto, Herodes mantinha o pregador nazarita na prisão. Não sabendo mais o que fazer com ele. Muitas vezes João tinha estado perante Herodes. Mas nunca concordar em sair dos domínios de Herodes. Nem de abster-se de todas as atividades públicas se fosse libertado. E, a nova agitação a respeito de Jesus de Nazaré, que crescia firmemente, serviu para admoestar Herodes de que não era hora de libertar João. Além disso, João era também uma vítima do ódio intenso e amargo de Herodias. A mulher ilegal de Herodes. 135 12.3 1508.3 Em inúmeras ocasiões Herodes falou com João sobre o reino do céu. Ao mesmo tempo em que ficava algumas vezes seriamente impressionado com a sua mensagem. E tinha medo de libertá-lo da prisão. 135 12.4 1508.4 Já que, em Tiberíades, grande parte do edifício estava em construção. Herodes passava um tempo considerável nas suas residências pereianas. Pois tinha predileção pelo fortalezo de Macairus. Muitos anos passariam antes que todos os prédios públicos e a residência oficial em Tiberíades estivessem completamente prontos. 135 12.5 1508.4 Para celebrar o seu aniversário, Herodes fez uma grande festa no palácio em Macairus. E convidou os seus principais oficiais e os outros homens de posição elevada nos conselhos do governo da Galiléia e Pereia. Já que Herodias tinha fracassado em causar a morte de João, por apelo direto a Herodes. Ela estabeleceu para si mesma a tarefa de levar João à morte por meio de um plano astuto. 135 12.6 1508.6 No decorrer das festividades e entretenimentos daquela noite, Herodias apresentou a sua filha para dançar diante dos convivas. Herodes estava muito encantado com a dança de Donzela e, chamando-a diante de si, disse, Tu és encantadora, estou muito satisfeito contigo. Pede a mim, neste meu aniversário, o que desejares, que eu darei a ti, ainda que seja a metade do meu reino. E Herodes fazia tudo isso sob influência de muito vinho. A Donzela retirou-se e perguntou a sua mãe o que deveria ela pedir a Herodes. Herodias disse, vá a Herodes e peça a cabeça de João Batista e a jovem Donzela, retornando à mesa do banquete. Disse a Herodes, eu peço que me entregues imediatamente à cabeça de João Batista, em uma bandeja. 135 12.7 1508.7 Herodes ficou cheio de medo e de tristeza. No entanto, havia dado a sua palavra diante de todos os que se assentavam para banquetear-se com ele. E, por isso, não podia negar o pedido. E Herodes Antipas enviou um soldado com a ordem de trazer a cabeça de João. E João teve então a sua cabeça decepada. Naquela noite, na prisão, e o soldado trouxe a cabeça do profeta em uma bandeja e apresentou à jovem Donzela, no fundo da sala de banquete. E a Donzela deu a bandeja à sua mãe. Quando os discípulos de João ouviram sobre isso, vieram à prisão buscar o corpo de João e, depois de colocá-lo em um túmulo, foram embora e contaram tudo a Jesus. O livro de Urântia. Documento 136. O Batismo e os 40 dias 136 0.1 1509.1 Jesus começou o seu trabalho público em um momento de interesse popular pela pregação de João em uma época em que o povo judeu da Palestina aguardava viciosamente o aparecimento de um Messias. Havia um grande contraste entre João e Jesus. João era um operário franco e ardente. E Jesus era um trabalhador calmo e feliz. Umas poucas vezes apenas. Em toda a sua vida, ele apressou-se. Jesus era um consolo e um conforto para o mundo e, de um certo modo, um exemplo. João não seria nunca nenhum conforto, nenhum exemplo. Ele pregava o reino do céu, mas não participava da felicidade do mesmo. Se bem que Jesus falasse de João como o maior dos profetas da velha ordem, ele também dizia que o menor entre aqueles que vissem a grande luz do novo caminho e que por ela entrassem no reino do céu seria, de fato, maior do que João. 136 0.2 1509.2 Quando João pregava o reino que viria, o conteúdo da sua mensagem era, arrepende-vos, fugir a que virá. Quando Jesus começou a pregar, a exortação ao arrependimento permaneceu. Mas essa mensagem era sempre seguida por uma palavra divina sobre a boa nova da alegria e da liberdade do novo reino. 1. Os conceitos do Messias esperado 136 1.1 1509.3 Os judeus nutriam muitas ideias que sobre o libertador esperado. E cada uma dessas diferentes escolas de ensinamentos messiênicos era capaz de apontar passagens nas escrituras dos hebreus que comprovavam seu conteúdo. De um modo geral, os judeus consideravam a própria história nacional como se iniciando com Abraão e culminando com o Messias e a novidade do reino de Deus. Em tempos anteriores, eles haviam concebido esse libertador como servo do Senhor, depois como filho do homem. Ao passo que, mais recentemente, alguns iam mesmo mais longe, a ponto de referirem-se ao Messias como filho de Deus. Não importava, contudo, que fosse chamado a semente de Abraão ou filho de Davi. Todos concordavam que o Messias devia ser o ungido. Assim, o conceito evoluía de servo do Senhor até filho de Davi, e de filho do homem até filho de Deus. Nos dias de João e de Jesus, os judeus mais instruídos haviam desenvolvido, para o Messias que viria, a imagem de israelita perfeccionado e representativo, e nele combinavam, ao mesmo tempo, a ideia de servo do Senhor e a função tríplice de profeta, sacerdote e rei. 136.1.3.1509.5, os judeus acreditavam com devoção que, assim como Moisés havia libertado seus pais da servidão egípcia, mediante feitos prodigiosos e miraculosos, o Messias que estava por vir libertaria o povo judeu do domínio romano, com milagres ainda maiores, e pelo poder e maravilhas, em um triunfo racial. Os rabinos tinham reunido quase 500 passagens das escrituras que, não obstante as suas aparentes contradições, afirmavam profeticamente a vinda do Messias. Em meio a todos esses detalhes de tempo, técnica e função, eles deixaram perder-se da sua vista, quase completamente, a personalidade do Messias prometido. Eles estavam em busca da restauração da glória nacional judaica, a exaltação temporal de Israel, mais do que da salvação do mundo. Torna-se evidente, pois, que Jesus de Nazaré jamais poderia satisfazer a esse conceito materialista de Messias, criado pela mente judaica. Muitas das famosas predições messiânicas dos judeus, caso tivessem visto essas sentenças proféticas sob uma luz diferente, teriam muito naturalmente preparado as suas mentes para o reconhecimento de Jesus como sendo aquele que colocaria fim a uma idade e que inauguraria uma nova e melhor dispensação, de misericórdia e de salvação, para todas as nações. 136.1.4.1510.1. Os judeus haviam sido criados na crença da doutrina de Shekinah. Esse suposto símbolo da presença divina, todavia, não era visto no templo. Eles acreditavam que a vinda do Messias efetivaria a restauração dele. E mantinham ideias confusas sobre o pecado da raça e a suposta natureza má do homem. Alguns ensinavam que o pecado de Adão havia amaldiçoado a raça humana e que o Messias iria retirar essa maldição e devolveria o homem ao favorecimento divino. Outros ensinavam que Deus, ao criar o homem, havia colocado no seu ser tanto a natureza do bem como a do mal. E que, quando observou o que adveio disso, ele ficou muito desapontado. E que ele se arrependeram, portanto, de haver feito o homem. E aqueles que ensinavam isso acreditavam que o Messias estava para vir a fim de redimir o homem da sua natureza inerentemente má. A maioria dos judeus acreditava que eles estavam enfraquecendo-se sob o domínio romano, por causa dos seus pecados nacionais e da tepidez dos prosélitos gentios. A nação judaica não se sentia arrependida no seu coração e, por isso, o Messias retardava a sua vinda. Havia muita conversa sobre o arrependimento. E daí o apelo poderoso e imediato da pregação de João. Então, arrependei-vos e sede batizados, pois o reino do céu está ao alcance da mão. E, para qualquer judeu devoto, o reino do céu podia significar uma coisa apenas, a vinda do Messias. 136.1.6.1510.3. Havia um aspecto da auto-outorga de Michael que era totalmente estranho à concepção judaica do Messias, que era o da união das duas naturezas. A humana e a divina. Os judeus, de várias maneiras, haviam concebido o Messias como um humano. Perfeccionado. Como um super-homem e mesmo como um ser divino. Mas eles nunca alimentaram o conceito da união do humano e do divino. E esse foi um grande bloqueio no qual tropeçaram os primeiros discípulos de Jesus. Eles compreenderam o conceito humano do Messias como sendo o filho de Davi. Do modo como foi introduzido pelos profetas anteriores. E como o filho do homem. Na ideia super-humana de Daniel e de alguns dos profetas mais recentes. E mesmo como o filho de Deus. Como descrito pelo autor do livro de Enoshi por alguns dos seus contemporâneos. Mas nunca eles haviam, por um só momento, alimentado o conceito verdadeiro da união. Em uma personalidade terrena. Das duas naturezas. A humana e a divina. A encarnação do Criador. Na forma da criatura. Não tinha sido revelada de antemão. Estava sendo revelada apenas em Jesus. O mundo nada sabia dessas coisas. Até que o filho Criador foi feito carne e habitua entre os mortais deste reino. 2. O batismo de Jesus 136.2.1. 1510.4. Jesus foi batizado no apogeu das pregações de João. Quando a Palestina estava inflamada pela esperança da sua mensagem. O reino de Deus está à mão. Quando todo o mundo judeu empenhava-se em um exame de consciência sério e solene. O sentido judaico de solidariedade racial era muito profundo. Os judeus não apenas acreditavam que os pecados de um pai poderiam afligir os seus filhos. Mas acreditavam firmemente que o pecado de um indivíduo poderia amaldiçoar a nação. Desse modo, nem todos, entre aqueles que se submetiam ao batismo de João. Consideravam-as e próprios como sendo culpados dos pecados específicos denunciados por João. Muitas almas devotas foram batizadas por João pelo bem de Israel. Eles temiam que algum pecado de ignorância, da sua parte, pudesse retardar a vinda do Messias. Sentiam-se como uma nação culpada e amaldiçoada pelo pecado e apresentavam-se para o batismo no intuito de que, assim fazendo, pudessem manifestar os frutos da penitência da raça. Evidente é, pois, que Jesus de nenhum modo recebeu o batismo de João como um ritual de arrependimento, nem de remissão de pecados. Ao aceitar o batismo das mãos de João, Jesus estava apenas seguindo o exemplo de números israelitas. Pius, 136 2.2, 1511.1 Quando foi até o Jordão, para ser batizado, Jesus de Nazaré era um mortal deste reino, que havia atingido o pináculo da ascensão evolucionária e humana. Em todos os pontos relacionados à conquista da mente e à auto-identificação com o espírito, era como um mortal perfeccionado, dos mundos evolucionários do tempo e do espaço, que ele comparecia naquele dia ao Jordão. Uma sincronia perfeita e uma completa comunicação haviam sido estabelecidas entre a mente mortal de Jesus e o espírito ajustador residente, a dádiva divina do seu pai no paraíso. E, exatamente como este, um ajustador reside na mente de todos os seres humanos normais vivendo em Urântia, a partir da ascensão de Mishael à soberania do seu universo. Excetuando pelo fato de que o ajustador de Jesus havia sido previamente preparado para essa missão especial, residindo, do mesmo modo, em um outro ser super-humano encarnado à semelhança da carne mortal. Machiventa Melchizedek, 136 2.3, 1511.2 Habitualmente, quando um mortal do reino atinge níveis tão elevados de perfeição da personalidade, ocorrem aqueles fenômenos preliminares de elevação espiritual que culminam na fusão final da alma amadurecida do mortal com o seu ajustador divino solidário. E, aparentemente, essa mudança deveria ter acontecido, na experiência da personalidade de Jesus de Nazaré, naquele mesmo dia em que ele foi ao Jordão com seus dois irmãos, para ser batizado por João. Essa cerimônia foi o ato final da sua vida meramente humana em Urântia, e muitos observadores supra-humanos esperavam testemunhar a fusão do ajustador com a mente residida. Mas todos estavam destinados a desapontar-se. Algo novo, e até mesmo maior, ocorreu. Quando João colocou as suas mãos sobre Jesus, para batizá-lo, o ajustador residente, para sempre, deixou a alma humana perfeccionada de Josué a bem José. E, dentro de uns poucos momentos, essa entidade divina retornou de divino em tom, como um ajustador personalizado, transformado em dirigente da sua espécie em todo o universo local de Nebadon. Assim, Jesus observou o seu próprio espírito divino anterior de sendo no seu retorno para ele, na forma personalizada. E ouviu esse mesmo espírito, originário do paraíso, agora, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu muito me compraso. E João, junto com os dois irmãos de Jesus, também ouviu essas palavras. De pé na beira da água, os discípulos de João não ouviram essas palavras nem viam a aparição do ajustador personalizado. Apenas os olhos de Jesus enxergaram o ajustador personalizado. Após o ajustador personalizado, que retornara, agora mais elevado, haver assim falado, caiu o silêncio. E, enquanto os quatro permaneciam na água, Jesus, olhando para cima na direção do ajustador que se aproximava, orou. Meu Pai, que reina nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como nos céus. Enquanto Jesus estava orando, os céus abriram-se, e o Filho do Homem teve uma visão de si próprio, que foi apresentada pelo agora personalizado ajustador, como um filho de Deus. Do modo como ele era, antes de vir à terra a semelhança da carne mortal, e como ele seria, quando a vida encarnada terminasse, essa visão celeste foi percebida apenas por Jesus. 136 2.5.1512.1 Havia sido a voz do ajustador personalizado que João e Jesus ouviram, falando em nome do Pai Universal. Pois o ajustador é como o Pai do Paraíso e provém dele, durante todo o restante da vida de Jesus na terra. Esse ajustador personalizado esteve solidário com ele. Em todos os seus trabalhos, Jesus permaneceu em comunhão constante com esse elevado ajustador. 136 2.6.1512.2 Ao ser batizado, Jesus não se arrependeu de nenhuma ação errada, e não fez nenhuma confissão de pecado. E esse foi o batismo da consagração do cumprimento da vontade do Pai Celeste. Durante o seu batismo, ele ouviu o chamado inconfundível do seu Pai. O chamado final para ocupar-se dos assuntos do seu Pai. E daí Jesus partiu para uma reclusão, em privacidade, por 40 dias, para pensar sobre todas essas questões. Retirando-se assim, por um período, do contato ativo de personalidade com os seus companheiros terrenos. Jesus, sendo quem era estando em Urântia, estava seguindo o mesmo procedimento previsto nos mundos moronciais. Que um mortal ascendente cumpre, ao fusionar-se com a sua presença interna do Pai Universal. 136 2.7.1512.3 Esse dia do batismo pôs fim à vida puramente humana de Jesus. O Filho Divino encontrou o seu Pai. E o Pai Universal encontrou o seu Filho Encarnado e eles falaram-se um ao outro. 136 2.8.1512.4 Jesus estava quase com 31 anos e meio, quando foi batizado. Embora Lucas diga que Jesus foi batizado no 15º ano do reinado de Tibério César. O que teria ocorrido no ano 29 d.C. Posto que Augusto morreu no ano 14 d.C. Deveria ser relembrado que Tibério foi co-imperador com Augusto, por 2 anos e meio, antes da morte de Augusto. E teve estampadas moedas em sua honra, em outubro do ano 11 d.C. O décimo quinto ano do seu governo. Na realidade, portanto, foi esse exato ano 26 d.C. O mesmo do batismo de Jesus. E também esse foi o ano em que Pôncio Pilatos começou a governar a Judéia. 3. Os 40 dias 136 3.1.1512.5 Antes do seu batismo, Jesus havia suportado a grande tentação da sua outorga imortal, quando ele foi molhado pelo orvalho do Monte Hermon, por 6 semanas. Lá, no Monte Hermon, como um mortal deste reino, sem ajuda, ele havia encontrado e derrotado Caligástia, o enganador de Urântia, o príncipe deste mundo. Nesse dia memorável, segundo os registros do universo, Jesus de Nazaré tornara-se o príncipe planetário de Urântia. E esse príncipe de Urântia, que seria logo proclamado o supremo soberano de Nebadon, tinha agora ido, por 40 dias, em recolhimento, para formular os planos e determinar a técnica pela qual proclamaria o novo reino de Deus, nos corações dos homens. 136 3.2.1512.6 Após o seu batismo, ele iniciou em 40 dias de ajustamento de si próprio as relações alteradas do mundo e do universo, ocasionadas pela personalização do seu ajustador. Durante esse isolamento nas colinas pereianas, ele determinou a política ser seguida e os métodos a serem empregados na fase nova e modificada da vida da Terra, que ele havia de inaugurar. 136 3.3.1512.7 Jesus não saiu em retiro com o propósito de jejuar, tampouco para afligir a sua alma. Ele não era um aceto e havia vindo com o fito de acabar definitivamente com todas as noções erroneas a respeito de Deus. As suas razões para procurar esse retiro foram inteiramente diferentes daquelas que tinham atuado sobre Moisés e Elias e, mesmo, sobre João Batista. Jesus já era, então, plenamente consciente a respeito da sua relação com o universo por ele próprio criado e, também, da sua relação com o universo dos universos, supervisionada pelo pai do paraíso, o seu pai nos céus. Agora, ele se lembrava totalmente da missão de auto-outorga e das instruções administradas pelo seu irmão mais velho, Emmanuel. Antes que ele entrasse na sua encarnação de Urândia, Jesus compreendia total e claramente, agora, todas essas múltiplas relações, e desejava ficar afastado, durante um período de meditação, em silêncio, de modo a poder pensar sobre os seus planos e decidir sobre quais procedimentos adotar na continuação dos seus trabalhos públicos em favor deste mundo e de todos os outros mundos do seu universo local. 136 3.4 1513.1 Enquanto vagava pelas colinas, procurando um abrigo adequado, Jesus encontrou o dirigente executivo do seu universo, Gabriel, o brilhante estrela matutino de Nebadon. Gabriel restabelecia agora a comunicação pessoal com o filho criador do universo. Eles encontraram-se diretamente, pela primeira vez, desde que Michael havia deixado seus colaboradores em Salvington. Quando foi herente a fazer os preparativos para iniciar a auto-outorga de Urândia, Gabriel, por ordem de Emmanuel e sob autoridade dos anciães dos dias de Uversa, dava agora a Jesus a informação indicativa de que a sua experiência de auto-outorga em Urândia estava praticamente realizada no que concernia à conquista da soberania perfeita do seu universo e ao fim da rebelião de Lúcifer. A primeira fora conquistada no dia do seu batismo, quando a personalização do seu ajustador demonstrou que a sua auto-outorga semelhança da carne mortal estava completa e perfeita. E o segundo passou a ser um fato na história, naquele dia em que ele veio do Monte Hermon, ao encontro de Tiglá, o jovem que o esperava. Jesus estava sendo informado agora, pelas autoridades mais elevadas do universo local e do super-universo, de que a sua obra de auto-outorga estava completa naquilo que dizia respeito ao seu status pessoal. Em relação à soberania e à rebelião, ele já tinha recebido essa garantia, diretamente do paraíso, na visão batismal e no fenômeno da personalização do seu ajustador do pensamento residente. 136 3.5 1513.2 Enquanto Jesus permaneceu na montanha, falando com Gabriel, o pai da constelação de Edente apareceu, em pessoa, para Jesus e Gabriel, dizendo, Os registros foram realizados, a soberania de Michael, nº 611-121, sobre o seu universo de Nebadon está completa e entrega a mão direita do pai universal. Eu trago a ti a tua liberação da auto-outorga, vinda de Emmanuel, o teu irmão e padrinho para esta encarnação de Urante. Tens a liberdade para terminar, agora, ou em qualquer momento subsequente, da maneira da tua própria escolha, a tua auto-outorga de encarnação, e acender a mão direita do teu pai, para receber a tua soberania e assumir o teu bem conquistado governo, incondicional, de todo Nebadon. E também eu atesto que se encerra, segundo as formalidades dos registros do super-universo, por autorização dos anciães dos dias, tudo o que existir ligado ao término de toda a rebelião picaminosa, no teu universo, dotando-te com autoridade plena e ilimitada para lidar com todos e quaisquer possíveis levantes como esse, no futuro, tecnicamente, a tua obra, em Urante e na carne da criatura mortal, está terminada. O teu caminho, de agora em diante, fica sendo uma questão para a tua própria escolha. 136 3.6 1513.3 Quando o pai altíssimo de Dente a se foi, Jesus manteve uma longa conversa com Gabriel, a respeito do bem-estar do universo, e, enviando saudações a Emmanuel, reiterou a sua promessa de que, no trabalho que ele estava para empreender em Urante, ele lembrar-se-ia sempre dos conselhos que lhe tinham sido ministrados em Salvington. Em todos esses quarenta dias de isolamento, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, estiveram empenhados em encontrar Jesus, algumas vezes estiveram a pouca distância do local onde ele estava recolhido, mas nunca o encontraram. 4. Os planos para o trabalho público 136 4.1 1514.2 Dia a dia, no alto das colinas, Jesus formulava os planos para o restante da sua outorga em Urante. Primeiro ele decidiu não ensinar concomitantemente com João, e planejou permanecer em um relativo retiro até que o trabalho de João tivesse atingido o seu propósito, ou até que fosse interrompido subitamente pelo seu encarceramento. Jesus sabia bem que a pregação destemida e sentado de João iria logo despertar os temores e a inimizade dos governantes civis. Em vista da situação precária de João, Jesus começou definitivamente a planejar o seu programa de trabalhos públicos, em favor do seu povo do mundo. Ou seja, em prol de todos os mundos habitados de todo o seu vasto universo. A auto-outorga mortal de Mishael acontecia em Urante, mas para todos os mundos de Nebadon. 136 4.2 1514.3 A primeira coisa que Jesus fez, depois de repensar o plano geral, para a coordenação do seu programa com os movimentos de João, foi rever, na sua mente, as instruções de Emmanuel. Cuidadosamente repassou o conselho dado a ele, a respeito dos seus métodos de trabalho e de que ele não devia deixar nenhum escrito permanente no planeta. Nunca mais Jesus escreveu em nada a não ser na areia. Na sua visita subsequente a Nazaré, e para a grande tristeza do seu irmão José, Jesus destruiu todos os seus escritos, que haviam sido preservados em pranchas na oficina de carpinteiro. E aqueles que estavam dependurados nas paredes da velha casa. E Jesus ponderou muito bem sobre os conselhos de Emmanuel, sobre a atitude econômica, social e política que devia manter para com o mundo, do modo como ele o encontrasse. 136 4.3 1514.4 Jesus não jejuou durante esse período de quarenta dias de isolamento. O período mais longo que passou sem alimento foi o dos seus dois primeiros dias nas colinas, quando estava tão absorto nos seus pensamentos que se esqueceu totalmente de comer. Ao terceiro dia, contudo, ele saiu à procura de alimento. E também ele não foi tentado, durante esse tempo, por quaisquer espíritos do mal, nem por personalidades rebeldes em permanência neste mundo, nem de nenhum outro mundo. 136 4.4 1514.5 Esses quarenta dias foram ocasião para a conferência final, entre a mente humana e a mente divina, ou melhor, para o primeiro funcionamento real dessas duas mentes, agora feitas uma. Os resultados desse importante período de meditação demonstraram conclusivamente o que a mente divina, de modo triunfal, havia dominado espiritualmente o intelecto humano. A mente do homem tinha transformado-se na mente de Deus, desse momento em diante e, se bem que a individualidade e a mente do homem estivessem sempre presentes, essa mente humana espiritualizada sempre dizia, não a minha vontade, mas a tua seja feita. 136 4.5 1514.6 As transações dessa época de eventos memoráveis não foram as visões fantásticas de uma mente enfraquecida pela longa fome, nem foram elas repletas dos simbolismos confusos e poeris que posteriormente ganharam registro como as tentações de Jesus no deserto. Esse foi mais um período para repensar sobre toda a carreira variada e cheia de eventos, da sua outorga de Urântia, e para o estabelecimento cuidadoso dos planos para a ministração futura, do modo como melhor servir-se a esse mundo e que também contribuísse, em alguma coisa, para melhorar todas as outras esferas isoladas pela rebelião. Jesus pensou sobre todo o ciclo da vida humana em Urântia, desde os dias de Andon e Fonta, passando pelos da falta cometida por Adão e até os da ministração de Melquisedeque de Salém. 136 4.6 1514.7 Gabriel havia lembrado a Jesus que havia dois moldos pelos quais ele poderia manifestar a si próprio ao mundo, caso escolhesse permanecer ainda em Urântia por um período de tempo. E ficou claro para Jesus que a sua escolha nessa questão nada teria a ver, nem com a sua soberania sobre o universo, nem com o término da rebelião de Lúcifer. Esses dois modos de ministração ao mundo eram. 136 4.7 1515.1 1. O seu próprio modo. O modo que pudesse parecer o mais agradável e o de maior proveito, do ponto de vista das necessidades imediatas deste mundo e para edificação presente do seu próprio universo. 136 4.8 1515.2 2. O modo do pai. Aquele que daria uma demonstração de um ideal de longo alcance da vida da criatura, como era visualizada pelas altas personalidades do paraíso, na administração do universo dos universos. 136 4.9 1515.3 E, assim, tornou-se claro, para Jesus, que havia dois caminhos, segundo os quais ele poderia ordenar o restante da sua vida terrena. Cada um desses caminhos tinha algo argumentando a seu favor. Se fosse visto à luz da situação imediata, o filho do homem percebeu claramente que a sua escolha, entre esses dois modos de conduta, nada teria a ver com a sua recepção da soberania do universo. Pois aquilo era uma questão já estabelecida e selada, nos registros do universo dos universos, e que apenas aguardava a sua demanda pessoal. Contudo, foi indicado a Jesus que uma grande satisfação seria proporcionada ao seu irmão do paraíso, Emmanuel. Se ele, Jesus, concluísse que seria adequado terminar a sua carreira terrena de encarnação tão nobremente quanto havia iniciado, submetendo-se sempre à vontade do Pai. Ao terceiro dia desse isolamento, Jesus prometeu a si próprio que retornaria ao mundo para terminar a sua carreira terrena. E que, em uma situação que envolvesse apenas um dos dois caminhos, ele escolheria sempre a vontade do Pai. E viveu o restante da sua vida terrena sempre fiel a essa resolução. Até o amargo fim mesmo, ele subordinou invariavelmente a sua vontade soberana à vontade do seu Pai Celeste. 136.4.10.1515.4. Os quarenta dias na montanha desértica não foram um período de grande tentação, mas foram, antes, o período das grandes decisões do Mestre. Durante esses dias de comunhão solitária consigo próprio e com a presença imediata do seu Pai, o ajustador personalizado, ele não tinha mais um guardião seráfico pessoal. Jesus se pôs frente às grandes decisões, uma a uma, que viriam a reger as suas políticas e a sua conduta, para o restante da sua carreira terrena. Posteriormente, a tradição de uma grande tentação ficou ligada a esse período de isolamento, por causa da confusão das narrativas fragmentadas das lutas do Monte Hermon. E também porque o costume era o de que todos os grandes profetas e os líderes humanos houvessem começado as suas carreiras públicas submetendo-se a esses supostos períodos de jejum e oração. Tinha sido sempre da prática de Jesus, quando posto frente a quaisquer decisões novas ou sérias, retirar-se para uma comunhão com o seu próprio espírito. De um modo tal que ele pudesse buscar conhecer a vontade de Deus. 136.4.11.1515.5 Em todo esse plano, para o restante da sua vida terrena, Jesus esteve sempre dividido, dentro do seu coração humano, entre dois rumos opostos de conduta. 136.4.12.1515.6 1. O do forte desejo que ele alimentava, de conduzir o seu povo, e todo o mundo, acreditar nele e aceitar o seu novo reino espiritual. E ele sabia muito bem sobre as ideias deles a respeito do Messias que viria. 136.4.13.1515.7 2. O de viver e trabalhar como ele sabia ser o modo de aprovação do seu pai, de conduzir o seu trabalho em favor de outros mundos em necessidade e continuar a estabelecer o reino revelando o pai e manifestando o seu caráter divino de amor. 136.4.14.1515.8 Nesses dias de acontecimentos memoráveis, Jesus viveu em uma caverna antiga de rocha, um abrigo de um lado das colinas, perto de uma aldeia algumas vezes chamada de Beit Hadis. Ele bebia água de uma pequena fonte que vinha de um lado da montanha perto desse abrigo na rocha. 5. A primeira grande decisão 136.5.1.1516.1 Ao terceiro dia, após ter começado esse diálogo com seu ajustador personalizado, Jesus foi presenteado com a visão das hostes celestes de Nebadon, enviadas pelos seus comandantes para guardarem e cumprirem a vontade do seu amado soberano. Essas poderosas hostes abrangiam doze legiões de serafins e números proporcionais de cada uma das ordens de inteligência do universo. E a primeira grande decisão de Jesus, no seu isolamento, tinha a ver com a sua escolha de fazer uso, ou não, dessas poderosas personalidades, para o programa seguinte do seu trabalho público em Urântia. 136.5.2.1516.2 Jesus decidiu que ele não utilizaria uma única personalidade sequer que fosse, desse vasto conjunto, a menos que se tornasse evidente que essa seria a vontade do Pai. Não obstante essa decisão ser geral, essas imensas hostes permaneceram com Jesus durante o restante da sua vida terrestre, sempre em prontidão para obedecer a menor expressão da vontade do seu soberano. Jesus não via constantemente essas personalidades, que o acompanhavam, com os seus olhos humanos, o seu ajustador personalizado solidário. Contudo, constantemente, não apenas as via, mas podia comunicar-se com todas elas. 136.5.3.1516.3 Antes de voltar do retiro de 40 dias nas montanhas, Jesus designa o comando direto dessa hoste ajudante de personalidades do universo, ao seu ajustador recentemente personalizado. E, por mais de 4 anos, do tempo de Urântia, essas seletas personalidades, de cada divisão de inteligências do universo, obediente e respeitosamente funcionaram sob a sábia condução do elevado experiente monitor misterioso personalizado. Ao assumir o comando desse conjunto poderoso, o ajustador, havendo uma vez sido parte essência do pai do paraíso, assegurou a Jesus que, em nenhum caso, a todas essas agências superhumanas, seria permitido servir ou manifestar-se, por qualquer motivo, em defesa da carreira terrena dele, a menos que se tornasse claro que o pai desejava tal intervenção. Assim, por meio de uma grande decisão, Jesus estava privando-se, a si próprio e voluntariamente, de qualquer cooperação superhumana, para todas as questões que tivessem a ver com o restante da sua carreira mortal, a menos que o pai pudesse escolher independentemente participar desse ou daquele ato ou episódio dos trabalhos terrenos do filho. E isso porque tal limitação vinha do fato de que os ajustadores são seres não temporais, mesmo após personalizados. É, desse modo, Jesus foi advertido quanto ao controle, a ser efetuado pelo ajustador, das inteligências vivas colocadas sob o seu comando, de que seria completo e perfeito quanto às questões envolvendo o espaço. Todavia, não poderia haver limitações tão perfeitas a serem impostas, no que concernisse ao tempo. Disse-lhe o ajustador, como tu me comandaste, impedirei a interferência dessa hoste de inteligências do universo, a qual aguarda para servir-te, de todos os modos, no que disser respeito à tua carreira terrena. Exceto nos casos em que o pai do paraíso me ordenar liberar esses agentes e agências para que cumpram sua vontade divina, tal como pela tua escolha puder ser realizado. E essa mesma exceção acontecerá nos casos em que optares por agir segundo a tua vontade divina e humana. Casos que envolvam apenas alterações da ordem natural terrena quanto ao tempo. Portanto, em todos esses eventos, eu serei impotente. E as tuas criaturas, aqui reunidas em perfeição e unidade de poder, também, serão impotentes. Caso as tuas naturezas unidas alimentem um desejo, tal mandado da tua escolha será logo executado. O teu desejo, em todas as questões como essas, constituirá uma ponte no tempo. E a coisa projetada será existente. Sob o meu comando, essa é a limitação mais completa possível que pode ser imposta ao teu potencial de soberania. Na minha consciência, o tempo não existe e, portanto, não posso limitar as tuas criaturas em nada que se relacione a ele. 136 5.5.1517.1 É, desse modo, Jesus tornou-se sabedor de como funcionaria a sua decisão de continuar vivendo como um homem entre os homens. Por uma simples decisão, ele havia excluído todas as hostes do universo à sua disposição, de inteligências variadas, de participarem do seu ministério público, que se seguiria. Exceção feita somente àqueles assuntos que envolvessem o tempo, tornou-se evidente, a partir daí, que qualquer acompanhamento, supostamente supranatural ou supra-humano possível a ministração de Jesus teria pertinência apenas quanto à eliminação do tempo. A menos que o Pai nos seus ordenasse especificamente que fosse de outro modo, nenhum milagre, nenhuma ministração de misericórdia, nem qualquer outro evento possível, que ocorrer nas obras restantes de Jesus na Terra, não deverá, possivelmente, ser de natureza ou caráter que transcenda as leis naturais estabelecidas e funcionando regularmente nos assuntos dos homens. E do modo como vivem eles em Urântia, exceto nessa questão expressamente declarada do tempo, nenhum limite, que fique claro, poderia ser colocado às manifestações da vontade do Pai. A eliminação do tempo, em qualquer coisa do desejo expresso desse soberano impotencial de um universo, poderia ser evitada apenas por ato expresso e direto da vontade desse homem Deus. Ou seja, deveria ele próprio decidir que o tempo, enquanto relacionado a algum ato ou evento em questão, não dever-se ser abreviado, nem eliminado. Para impedir o surgimento dos aparentes milagres no tempo, tornava-se necessário que Jesus permanecesse continuamente consciente do fator tempo. Qualquer lapso, da sua parte, na consciência que tinha do tempo, se mantido em relação a algum desejo definido, seria equivalente à realização da coisa concebida na mente desse Filho Criador, sem interferências quanto ao tempo. 136.5.6.1517.2. Por meio do controle e da supervisão do ajustador personalizado, solidário a ele, tornava possível a Mishael limitar perfeitamente as suas atividades pessoais terrenas, com referência ao espaço. Mas não era possível, ao Filho do Homem, limitar desse mesmo modo o seu novo status terreno, como soberano potencial de Nebadon, no que concernia ao tempo. E esse era o status de fato de Jesus de Nazaré, quando ele saiu para começar a sua administração pública em Urândia. 6. O segundo decisão 136.6.1.1517.3. Havendo estabelecido a sua política concernente a todas as personalidades, de todas as classes de inteligências criadas por ele, até onde isso podia ser determinado, em vista do potencial inerente ao seu novo status de divindade, Jesus agora voltava os seus pensamentos na direção de si mesmo. O que iria lhe fazer, agora que estava totalmente consciente de ser o criador de todas as coisas e seres existentes neste universo, dessas prerrogativas de criador, nas situações recorrentes da vida, com as quais iria confrontar-se imediatamente. Tão logo retornasse a Galileia, para reassumir o seu trabalho entre os homens, de fato, precisamente ali onde ele estava e já, naquelas montanhas solitárias, esse problema forçosamente se apresentava a ele, na questão de obter comida. Ao terceiro dia das suas meditações solitárias, o corpo humano ficou faminto. Deveria-lhe ir à procura de comida, como qualquer homem comum iria, ou deveria-lhe meramente exercer os seus poderes de criação normais e produzir a nutrição adequada ao corpo, pronta e a mão. Essa grande decisão do mestre havia sido descrita para vós como uma tentação, como um desafio, de inimigos supostos, para que ele comandasse que essas pedras se transformassem em pães. 136.2.1518.1 Jesus assim estabeleceu uma outra política, também consistente, para o restante dos seus trabalhos terrenos, no que concernisse as suas necessidades pessoais e, em geral mesmo, nas suas relações com outras personalidades. Iria a ele, agora, deliberadamente, escolher o caminho da existência normal terrena, para seguir por esse caminho. Iria, definitivamente decidia contra uma política que transcendesse, violasse ou ultrajasse as suas próprias leis naturais estabelecidas. Entretanto, ele não podia prometer a si próprio, como já tinha sido advertido pelo seu ajustador personalizado, que essas leis naturais não fossem aceleradas, intensamente, sob certas circunstâncias concebíveis. Em princípio, Jesus decidiu que o trabalho da sua vida deveria ser organizado e ter prosseguimento, de acordo com a lei natural e em harmonia com a organização social existente. O mestre escolheu, portanto, um programa de vida que era o equivalente a decidir contra os milagres e os prodígios. A natureza humana de Jesus ditou que o primeiro dever seria a autopreservação. Essa é a atitude normal do homem natural, nos mundos do tempo e do espaço. E, portanto, é uma reação legítima para um mortal de Urântia. Mas Jesus não estava preocupado apenas com este mundo e com as criaturas dele. Ele estava vivendo uma vida destinada a instruir e inspirar as múltiplas criaturas de todo um vasto universo. 136.4.1518.3 Antes da sua iluminação batismal, ele havia vivido em perfeita submissão à vontade e ao guiamento do seu Pai Celeste. E decidiu, enfaticamente, continuar na mesma dependência, mortal e implícita, da vontade do Pai. E propôs a si próprio um caminho antinatural. Decidindo não buscar autopreservação, escolheu continuar seguindo a política de recusar-se a defender a si próprio. E formulou as suas conclusões sobre as palavras da Escritura, conhecidas da sua mente humana. O homem não deve viver de pão somente, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Ao chegar a essa conclusão, com relação ao apetite da natureza física, representado pela fome de comida. O filho do homem fez a sua declaração final a respeito de todas as urgências da carne e dos impulsos naturais da natureza humana. 136.5.1518.4 Ele poderia usar o seu poder super-humano, provavelmente, para os outros, mas, para si mesmo, nunca. E ele seguiu essa política, de modo coerente, até o fim. Quando de modo zombeteiro foi dito sobre ele, ele salvou os outros. A si próprio ele não pode salvar, pois ela não queria isso. 136.6.1518.5 Os judeus estavam esperando por um Messias que fizesse prodígios ainda maiores do que os de Moisés. De quem se dizia haver feito a água brotar da rocha em um local desértico e ter alimentado seus ancestrais, com o maná, no deserto. Jesus sabia que espécie de Messias os seus compatriotas esperavam. E Jesus tinha todos os poderes e prerrogativas para estar à altura das mais ardentes expectativas. Mas ele decidiu-se contra um programa de tanta grandiosidade de poder e glória. Jesus considerava que essa sequência de milagres esperados seria um retrocesso aos velhos tempos de magia ignorante, quando os curadores selvagens tratavam por meio de práticas degradadas, para a salvação das suas criaturas. Talvez ele pudesse acelerar a lei natural, mas transcender as suas próprias leis, fosse para o benefício de si próprio, fosse para impressionar os seus companheiros humanos. Isso ele não faria. E a decisão do mestre foi final. 136.7 1518.6 Jesus quando ia-se pelo seu povo, ele compreendia totalmente o modo como eles haviam sido levados à expectativa do Messias vindouro. O tempo em que a terra dará seus frutos por 10 mil vezes. E em um vinhedo haverá mil galhos e cada galho dará mil cachos de uvas. E cada cacho terá mil uvas e cada uva produzirá um barril de vinho. Os judeus acreditavam que o Messias inauguraria uma era de abundância miraculosa. Os hebreus é muito vinho nutrindo tradições de milagres e de lendas prodigiosas. 136.8 1519.1 Ele não era o Messias vindo com o fito de multiplicar os pães e o vinho. Ele viera, não para ministrar diante das necessidades temporais apenas. Ele viera para revelar o seu Pai nos céus, aos filhos na terra, buscando unir os seus filhos terrenos a ele, em um esforço sincero para viver de modo a cumprir a vontade do Pai nos céus. 136.9 1519.2 Com essa decisão, Jesus de Nazaré retratou, a um universo atento, a loucura e o pecado de prostituir os talentos divinos e as habilidades dadas por Deus, para engrandecimento pessoal ou para conquistas e glorificações puramente egoístas. Esse havia sido o pecado de Lucifer e de Caligástea. 136.10 1519.3 Mas, essa grande decisão de Jesus ilustra dramaticamente a verdade de que a satisfação egoísta e a gratificação sensual, em si por si mesmas, não são capazes de conferir felicidade aos seres humanos em evolução. Há valores mais elevados, na existência mortal, as conquistas da mistria intelectual e realizações espirituais, que, em muito, transcendem a gratificação necessária dos apetites e instintos puramente físicos do homem. Os dons naturais, de talento e capacidade do homem. Deveriam ser devotados, sobretudo, ao desenvolvimento e ao enobrecimento dos seus mais elevados poderes de mente e de espírito. 136.11 1519.4 Jesus revelou as criaturas do seu universo. Assim, a técnica do novo e melhor caminho. Os valores morais mais altos do viver e das satisfações espirituais mais profundas da existência humana evolucionária, nos mundos do espaço. 7. A terceira decisão 136.7.1 1519.5 Havendo tomado decisões sobre questões tais como o alimento e administração física às necessidades do seu corpo material, o cuidado, de si próprio e dos seus companheiros, com a saúde, outras questões ficavam ainda para ser solucionadas. Qual seria a sua atitude? Quando se confrontasse com a ameaça pessoal, ele decidiu exercer uma vigilância e tomar precauções normais, quanto à sua segurança humana, para impedir o fim da sua carreira na carne. Porém, decidiu abster-se de qualquer intervenção super-humana, quando a grande crise da sua vida na carne chegasse. Ao formular essa decisão, Jesus estava sentado à sombra de uma árvore em uma beirada saliente de rocha, tendo um precipício bem diante de si, e entendia, bem claramente, que poderia jogar-se, daquela borda, para o espaço, sem que nada acontecesse para machucá-lo, desde que ele contrariasse a sua primeira grande decisão de não invocar a intervenção das suas inteligências celestes, para prosseguir no trabalho da sua vida em Urântia, e que a abrogasse a sua segunda decisão, que dizia respeito à sua atitude para a compreservação da sua vida. 136 7.2 1519.6 Jesus sabia que os seus compatriotas estavam esperando um Messias que estivesse acima da lei natural, e a ele tinha sido ensinado aquela escritura. Nenhum mal recairá sobre ti, nenhuma praga se aproximará da tua morada, pois ele colocará os seus anjos para encarregarem-se de ti, para zelar por ti, em todos os teus caminhos. Eles te levarão, nas próprias mãos, para que os teus pés não se choquem contra a pedra. Essa espécie de presunção, esse desafio às leis da gravidade do seu pai, poderia justificar-se, para protegê-lo de algum possível dano, por acaso, ou para ganhar a confiança de um povo mal instruído e desorientado. Um tal procedimento, por mais gratificante que fosse, para aqueles judeus que buscavam sinais, seria, todavia, não uma revelação do seu pai, mas uma manipulação questionável das leis estabelecidas do universo dos universos. 136.3.1519.7 Ao compreender-des tudo isso e ao saber-des que o mestre recusou-se a desafiar as suas leis naturais, estabelecidas para o seu trabalho, em tudo aquilo que envolvesse a conduta pessoal, imediatamente sabereis, e com toda certeza, que ele nunca caminhou sobre as águas, nem fez qualquer outra coisa que significasse um ultraje a sua ordem material de administrar o mundo. Claro está, todavia, e deveis ter isso sempre em mente, que não havia sido encontrado nenhum meio pelo qual ele pudesse estar totalmente livre da própria falta de controle sobre o elemento do tempo, para todas as questões colocadas sob a jurisdição do ajustador personalizado. 136.7.4.1520.1 Em toda a sua vida terrena, Jesus permaneceu consistentemente leal a essa decisão. Não importava que os fariseus escarnecessem dele, pedindo para terem um sinal, nem que os espectadores, no cavário, o desafiassem a descer da cruz. Ele aderiu firmemente à decisão tomada nesse momento nas montanhas. 8.4.136.8.1 1520.2 O próximo grande problema com o qual esse Deus homem debateu-se, e sobre o qual decidiu segundo a vontade do Pai nos céus, foi quanto ao emprego ou não de qualquer dos seus poderes superhumanos, se deveria usá-los com o propósito de atrair atenção e de ganhar a adesão dos seus companheiros humanos. Deveria, de qualquer modo, emprestar os seus poderes universais para a gratificação da ânsia dos judeus. Pelo espetacular e pelo maravilhoso, ele decidiu que não devia. Firmou-se em uma política de procedimento que eliminaria todas essas práticas, como método de levar a sua missão a ser notada pelos homens. E, de modo consistente, ele viveu dentro dessa grande decisão. Mesmo quando permitiu a manifestação de inúmeras ministrações de misericórdia, que abreviavam o tempo, ele admoestava, quase que invariavelmente, aqueles que recebiam o seu ministério de cura, para não dizer a nenhum homem sobre os benefícios que tinham recebido. E sempre recusou o desafio sarcástico dos seus inimigos de mostrar-nos um sinal como prova e demonstração da sua divindade. 136.8.2.1520.3 Jesus, muito sabiamente, previu que a operação de milagres e a execução de prodígios poderiam atrair uma lealdade apenas superficial e exterior, por causar intimidação à mente material. E essas atuações não revelariam Deus, nem salvariam os homens. Ele recusou-se a se tornar um mero operador de prodígios, e resolveu ocupar-se de uma única tarefa, o estabelecimento do reino do céu. 136.8.3.1520.4 Durante todo esse monumental diálogo de Jesus, em comunhão consigo mesmo, o elemento humano, que questione e quase duvida, esteve presente, pois Jesus era homem tanto quanto Deus. Jesus, estava evidente que ele não iria nunca ser recebido pelos judeus como o Messias, caso não realizasse coisas prodigiosas. Além disso, se ele consentisse em fazer qualquer coisa que fosse não natural, a mente humana evidentemente saberia que estava em subserviência a uma mente verdadeiramente divina. E seria isso consistente com a vontade do Pai, que a mente divina fizesse essa concessão à natureza assética da mente humana. Jesus decidiu que não, e apoiou-se na presença do ajustador personalizado, como prova suficiente da divindade em parceria com a humanidade. 136.8.4.1520.5 Jesus havia viajado bastante, relembrou-se de Roma, Alexandre e Damasco. Conhecia os métodos do mundo, como as pessoas atingiam as suas metas, na política e no comércio, por meio de concessões e diplomacia. Utilizaria esse conhecimento para que a sua missão na terra avançasse? Não. E decidiu, do mesmo modo, contra todas as concessões feitas a sabedoria terrena do mundo e a influência da riqueza, para o estabelecimento do reino. De novo escolheu depender exclusivamente da vontade do Pai. 136.8.5.1520.6 Jesus estava plenamente consciente de como os caminhos ficam facilitados e se abrem, para aqueles com poderes como os seus. Ele conhecia muitos modos de atrair a atenção da nação, e o mundo inteiro poderia ter as suas atenções imediatamente focalizadas sobre ele. Logo a Páscoa seria celebrada em Jerusalém. A cidade seria atropelada pelos visitantes. Ele poderia ascender aos pináculos do templo e, diante da multidão desconcertada, caminhar no ar. Essa seria a espécie de Messias que eles estavam buscando. E ele iria desapontá-los a todos. Em seguida, já que não havia vindo para restabelecer o trono de Davi, e Jesus sabia da inutilidade do método de Caligástia, de tentar adiantar-se ao modo natural, lento e certo, de realizar o propósito divino. De novo, o Filho do Homem inclinava-se obedientemente para o caminho do Pai, a vontade do Pai. 136.8.6.1521.1. Jesus escolheu estabelecer o reino do céu, nos corações da humanidade, pelos métodos naturais, comuns, difíceis e cheios de provações, exatamente aqueles procedimentos que as suas criaturas terrenas deveriam adotar. Subsequentemente, no seu trabalho de ampliar e estender este reino do céu. Pois o Filho do Homem sabia muito bem que seria através do mundo a tribulação que muitos filhos, de todas as épocas, entrariam no reino. Jesus estava agora passando pelo grande teste do homem civilizado, de ter o poder e firmemente recusar-se a usá-lo para propósitos puramente egoístas ou pessoais. 136.8.7.1521.2. Nas vossas considerações sobre a vida e a experiência do Filho do Homem, deveriais sempre ter em mente que o Filho de Deus estava encarnado na mente de um ser humano do primeiro século, não na mente de um mortal do século XX ou de qualquer outro século. Com isso temos a intenção de transmitir a ideia de que os dons humanos de Jesus eram os de aquisição natural. Ele era produto dos fatores da hereditariedade e meio ambiente do seu tempo. Acrescentados da influência da sua instrução e educação, a sua humanidade era genuína, natural, integralmente derivada e estimulada pelos antecedentes das condições reais do status intelectual, social e econômico daqueles dias e daquela geração. Se bem que houvesse sempre, na experiência desse Deus homem, a possibilidade de que a mente divina transcendesse o intelecto humano, entretanto, quando a sua mente humana funcionava como tal, ela o fazia como uma verdadeira mente mortal ou faria sob as condições do ambiente humano daquela época. Jesus descortinou para todos os mundos do seu imenso universo a loucura que é criar situações artificiais, com o fito de exibir autoridade arbitrária onde permitir assim um poder excepcional, no propósito de exaltar valores morais onde acelerar o progresso espiritual. Jesus decidiu que, na sua missão na terra, não se prestaria a repetir os desapontamentos do reino dos macabéus. Ele recusou-se a prostituir os seus atributos divinos, com o propósito de conseguir uma popularidade fora de propósito ou para ganhar prestígio político. Ele não iria provar a transmutação da energia divina e criativa, em poder nacional ou em prestígio internacional. Jesus de Nazaré recusou-se a fazer concessões ao mal, e menos ainda a consorciar-se com o pecado. O mestre pôs, triunfalmente, a lealdade e vontade do seu pai acima de qualquer consideração terreno-temporal. 9. A quinta decisão 136 9.1 1521.4 Tendo estabelecido essas questões da política, no que eram pertinentes as suas relações individuais com a lei natural e o poder espiritual, voltou a sua atenção para a escolha dos métodos a serem empregados na proclamação e no estabelecimento do reino de Deus. João havia já começado o trabalho. Como poderia ele continuar a mensagem? Como deveria retomar a missão de João? Como deveria ele organizar os seus seguidores? Em um esforço efetivo para uma cooperação inteligente, Jesus estava agora chegando à decisão final que iria proibir que se considerasse a si próprio como o Messias judeu. Ao menos como era popularmente concebido, o Messias, naqueles dias. 136 9.2 1522.1 Os judeus visualizavam um libertador que viria com um poder miraculoso, para pôr abaixo os inimigos de Israel e estabelecer os judeus como os governantes do mundo, livres de privações e de opressão. Jesus sabia que essa esperança nunca se realizaria. Ele sabia que o reino do céu tinha a ver com a derrocada do mal nos corações dos homens. E que era uma questão de interesse puramente espiritual. Ele pensou sobre a conveniência de inaugurar o reino espiritual com uma demonstração brilhante e deslumbrante de poder. E esse caminho teria sido permissível e totalmente dentro da jurisdição de Michael. Mas ele decidiu totalmente contra um plano assim. Ele não se envolveria nas técnicas revolucionárias de Caligaste. Ele havia conquistado potencialmente o mundo pela submissão à vontade do pai. E propunha-se terminar o seu trabalho como ele o havia começado. E como filho do homem. 136 9.3 1522.2 Dificilmente podeis imaginar o que teria acontecido em Urântia. Caso esse deus homem, agora na posse potencial de todo poder nos céus e na terra. Houve-se decidido desfraudar o estandarte da soberania e invocar os batalhões na formação e militância de execução de maravilhas. Todavia, ele não abriria tais concessões. Não serviria mal para que a adoração a Deus viesse presumivelmente como derivada disso. Ele conformar-se e a segundo a vontade de Deus. Jesus iria proclamar um universo de olhos abertos sobre ele. Vós ireis adorar o Senhor vosso Deus e a ele apenas devereis servir. 136 9.4 1522.3 Com o passar dos dias, Jesus concebeu com clareza crescente a espécie de revelador da verdade que ele se tornaria. Discernia que o caminho de Deus não seria o caminho mais fácil. Começou a compreender que era possível que o cálice do remanescente da sua experiência humana fosse amargo. Mas decidiu-se a beber dele. 136 9.5 1522.4 Mesmo a sua mente humana passa a despedir-se do trono de Davi. Passo a passo essa mente humana prossegue no caminho do divino. A mente humana ainda faz perguntas. Mas aceita infalivelmente as respostas divinas como direções finais. Nesta vida combinada de homem neste mundo. Submetendo-se todo o tempo. E restritamente. A fazer a vontade divina e eterna do Pai. 136 9.6 1522.5 Roma era a senhora do mundo ocidental. O filho do homem. Agora em isolamento e tomando essas decisões memoráveis. Com as hostes dos céus sob seu comando. Representava a última oportunidade dos judeus de alcançar o domínio do mundo. Mas esse mesmo judeu. Nascido na terra. Possuidor de uma sabedoria e poder tão extraordinários. Declinou usar os seus dons universais. Fosse para o engrandecimento de si próprio. Fosse para levar o seu povo ao trono. Ele viu como eram os reinos deste mundo. E possuía o poder para tomá-los. Os altíssimos de dente haviam colocado todos esses poderes nas suas mãos. Mas ele não os queria. Os reinos da terra eram coisas por demais vis para interessarem ao criador e governante de um universo. Jesus tinha apenas um objetivo. A continuidade da revelação de Deus ao homem. O estabelecimento do reino e o governo do Pai Celeste nos corações da humanidade. A ideia de batalha. De contenda massacres era repugnante para Jesus. Ele não queria nada daquilo. Ele apareceria na terra como príncipe da paz. Revelando um Deus de amor. Antes do seu batismo. De novo. Ele havia recusado a oferta dos zelotes de liderá-los em rebelião contra os opressores romanos. E agora ele tomava sua decisão final a respeito daquelas escrituras que a sua mãe lhe havia ensinado. Tais como. O Senhor disse a mim. Tu és o meu filho. Neste dia o concebi. Peça a mim e dá-te-ei os pagãos como herança e os confins da terra para tua posse. Tu irás quebrá-los com uma vara de ferro. Tu irás fazê-los em pedaços como a um pote de cerâmica. 136 9.8 1522.7 Jesus de Nazaré chegou à conclusão de que essas afirmações e modo de falar não se referiam a ele. Afinal. E definitivamente. A mente humana do filho do homem fez uma limpeza em todas essas contradições e dificuldades messiânicas. As escrituras hebraicas. A educação dos pais e a do chazão. As expectativas judaicas e os desejos da ambição humana. E para sempre decidiu sobre o curso da sua obra. Retornaria a Galiléia e começaria. Com tranquilidade. A proclamação do reino e confiaria ao seu pai. No ajustador personalizado. O trabalho dos detalhes do procedimento no dia a dia. 136 9.9 1523.1 Por meio dessas decisões. Jesus deu um exemplo digno para todas as pessoas em todos os mundos. Em todo o seu vasto universo. Quando se recusou a dar provas materiais para as questões espirituais. E se recusou a desafiar. Com presunção. As leis naturais. E estabeleceu um exemplo inspirador de lealdade ao universo. E nobreza moral. Quando se recusou a se apegar ao poder temporal como prelúdio de glória espiritual. 136 9.10 1523.2 Se o filho do homem tinha quaisquer dúvidas sobre a sua missão e a natureza dela. Quando subiu as colinas depois do seu batismo. Nenhuma mais ele mantinha. Quando desceu de volta para os seus companheiros. Depois dos 40 dias de isolamento e decisões. 136 9.11 1523.3 Jesus havia formulado um programa para o estabelecimento do reino do seu pai. Ele não cuidará das gratificações físicas do povo. Não negociará o pão com as multidões. Como havia visto muito recentemente sendo feito em Roma. Não atrairá atenção sobre si próprio. Fazendo coisas prodigiosas. Ainda que os judeus estejam esperando exatamente esse tipo de libertador. Nem procurará ganhar aceitação para a mensagem espiritual. Por meio de uma exibição de autoridade política ou de poder temporal. 136 9.12 1523.4 Ao rejeitar esses métodos de enaltecer o reino vindou os olhos dos judeus expectantes. Jesus assegurou-se de que esses mesmos judeus iriam certa e finalmente rejeitar todos os seus clamores de autoridade e de divindade. Mesmo sabendo de tudo isso, Jesus muito ainda fez para prevenir os seus primeiros seguidores de aludir a ele como sendo o Messias. 136 9.13 1523.5 Em toda sua ministração pública, ele confrontou-se com a necessidade de lidar com três situações constantemente recorrentes. O pedido dos famintos de serem alimentados. A insistência a respeito dos milagres e o pedido final que permitisse aos seus seguidores coroá-lo como rei. Jesus nunca se desviou. Contudo, das decisões que tomou durante aqueles dias no seu isolamento nas colinas pereianas. 10. A sexta decisão 136 10.1 1523.6 No último dia desse seu isolamento memorável, antes de partir montanha abaixo para juntar-se a João e aos seus discípulos, o filho do homem tomou a sua decisão final. E tal decisão ele comunicou ao ajustador personalizado com estas palavras, e para todas as outras questões. Assim como para aquelas já registradas, prometo a ti que estarei submisso à vontade do meu pai. E quando assim tinha acabado de falar, tomou o caminho da descida da montanha, e a sua face resplandeceu com a glória da vitória espiritual e do cumprimento moral. O livro de Urântia. Documentos 137. O tempo de espera na Galiléia 137 0.1 1524.1 Cedo pela manhã, no sábado, 23 de fevereiro do ano 26 d.C., Jesus disseu às colinas para juntar-se à companhia de João, acampado em Pela. Durante todo aquele dia, Jesus misturou-se à multidão, cuidou de um menino que se havia ferido em uma queda e viajou a um lugarejo vizinho de Pela, para entregar a criança com segurança nas mãos dos pais dela. 1. A escolha dos quatro primeiros apóstolos 137 1.1 1524.2 Durante esse sábado, dois dos principais discípulos de João passaram muito tempo com Jesus. De todos os seguidores de João, um, que se chamava André, era o mais profundamente impressionado com Jesus e o acompanhou na viagem a Pela, com um menino ferido. No caminho de volta, ao encontro de João, ele fez muitas perguntas a Jesus e, pouco antes de chegarem ao seu destino, eles pararam para uma pequena conversa, durante a qual André disse. Eu tenho observado-te desde que vieste para Cafarnaum e acredito que sejas o novo mestre e, mesmo não entendendo todos os teus ensinamentos, eu me decidi inteiramente por seguir-te. Eu me assentaria aos teus pés para aprender toda a verdade sobre o novo reino. E, com uma segurança sincera, Jesus deu as boas-vindas a André como o primeiro dos seus apóstolos, daquele grupo de doze com o qual ele deveria trabalhar na tarefa de estabelecer o novo reino de Deus nos corações dos homens. 137 1.2 1524.3 André vinha observando silenciosamente o trabalho de João e acreditava sinceramente nele. E tinha um irmão muito capaz e entusiasta, chamado Simão, que era um dos discípulos principais de João. Em verdade não seria um engano dizer que Simão era um dos principais esteios de João. 137 1.3 1524.4 Logo que Jesus e André voltaram para o campo, André procurou Simão, o seu irmão e, levando-o para um lado, informou-lhe estar convencido de que Jesus era o grande mestre, e que se havia engajado como discípulo. Dizendo que Jesus havia aceitado a sua oferta de serviço, André sugeriu também a ele, Simão, que fosse a Jesus oferecer-se para hermanar-se no serviço do novo reino. Simão disse, desde que esse homem veio trabalhar na oficina de Zebedeu, que eu sempre acreditei que ele fosse enviado por Deus. Mas e João, vamos abandoná-lo? Seria coisa certa fazer? E, então, concordaram em ir imediatamente consultar João. João ficou entristecido com o pensamento de perder dois dos seus conselheiros mais capazes e dois promissores discípulos. Mas bravamente respondeu as perguntas deles, dizendo, isso não é senão o começo, logo o meu trabalho terminará e todos nós nos tornaremos discípulos dele. Em seguida André acenou a Jesus para que se aproximasse, enquanto lhe anunciava que o seu irmão desejava aderir ao serviço do novo reino. E, dando as boas-vindas a Simão como seu segundo apóstolo, Jesus disse, Simão, o teu entusiasmo é louvável, mas é perigoso para o trabalho do reino. Os pais do garoto ferido, que viviam em Pela, tinham convidado Jesus para que passasse a noite com eles e fizesse daquele o seu lar. E ele prometeu que sim, antes de deixar André e o seu irmão, Jesus disse, bem cedo, amanhã pela manhã, iremos a Galileia, 137.5, 1525.2. Depois que Jesus havia voltado a Pela, para passar a noite, e enquanto André e Simão estavam ainda discutindo sobre a natureza do seu serviço no estabelecimento do reino que viria, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, acabavam de chegar da sua longa e inútil procura por Jesus nas colinas, quando ouviram Simão Pedro contar que ele e seu irmão, André, haviam tornado seus primeiros conselheiros aceitos do novo reino e que estavam para ir, com o seu novo mestre, no dia seguinte bem cedo, para Galileia. Tiago e João, ambos, ficaram tristes, eles haviam conhecido Jesus já há algum tempo e o amavam. Tinham procurado por ele durante muitos dias nas colinas e, agora que retornavam, ficavam sabendo que outros tinham sido preferidos antes deles. Perguntaram aonde Jesus tinha ido e apressaram-se para encontrá-lo. 137.6, 1525.3. Jesus estava adormecido quando eles chegaram na casa, mas eles acordaram-no dizendo, como é que preferiste outros? Jesus, enquanto nós procurávamos por ti nas colinas, nós que por tanto tempo vivemos contigo, como deste preferência a outros, antes de nós, e escolheste André e Simão como os teus primeiros colaboradores no novo reino. Jesus respondeu a eles, acamai os vossos corações e perguntai a vós próprios, quem mandou que procurasses pelo filho do homem, quando ele estava tratando dos assuntos do seu pai. Depois de terem contado, com detalhes, a sua longa busca nas montanhas, Jesus continua ainda a sua instrução. Vós devíeis aprender a procurar o segredo do novo reino nos vossos próprios corações e não nas montanhas. O que vós estáveis procurando, achava-se já presente nas vossas almas. Sois de fato meus irmãos, e não necessitáveis ser recebidos por mim. Já eras do reino e devias ficar animados, aprontando-vos para também ir conosco amanhã até a Galiléia. João, então, ousou perguntar, mas, mestre, Tiago e eu seremos agregados teus no novo reino, do mesmo modo que André e Simão. E Jesus, colocando uma das mãos no ombro de cada um deles, disse, meus irmãos, já estivestes comigo no espírito do reino, antes mesmo de os outros solicitarem ser recebidos. Irmãos meus, não tendes necessidade de pedir para entrar no reino, vós tendes estado comigo no reino, desde o princípio, perante os homens. Outros poderão ter tido precedência sobre vós, mas também no meu coração eu já vos coloquei nos conselhos do reino, antes mesmo que tivesses pensado em fazer esse pedido a mim. E mesmo assim poderíais ter sido os primeiros, perante os homens, não tivesses estado ausentes em uma tarefa bem intencionada, mas imposta por vós próprios, de procurar alguém que não estava perdido. No reino que está por vir, não vos deveis ocupar das coisas que alimentam a vossa ansiedade, mas sim e todo o tempo ocupai-vos apenas em fazer a vontade do Pai que está nos céus. 137 1.7 1525.4 Tiago e João receberam a reprimenda de bom grado, nunca mais foram invejosos de André e Simão, e se prepararam, junto com os seus dois companheiros apóstolos, a fim de partir para Galiléia na manhã seguinte. Desse dia em diante, o termo apóstolo foi empregado para distinguir a família dos conselheiros escolhidos por Jesus, da imensa multidão de discípulos crentes que iria segui-lo posteriormente. 137 1.8 1525.5 Tarde naquela noite, Tiago, João, André e Simão mantiveram uma conversa com João Batista e, com lágrimas nos olhos, mas a voz firme, o valente profeta judeu entregou dois dos seus discípulos principais para que se tornassem apóstolos do príncipe galileu do reino que estava para vir. 2. A escolha de Filipe e Natanael. 137 2.1 1526.1 No domingo de manhã, 24 de fevereiro do ano 26 d.C., Jesus despediu-se de João Batista no rio, próximo de Pela, para nunca mais vê-lo na carne. 137 2.2 1526.2 Naquele dia, enquanto Jesus e os seus quatro discípulos apóstolos partiam para a Galiléia, houve um grande tumulto no acampamento dos seguidores de João. A primeira grande divisão estava para acontecer. No dia anterior, João havia pronunciado a André e a Esdras, positivamente quanto a Jesus ser o libertador. André decidiu seguir Jesus, mas Esdras rejeitou aquele carpinteiro de maneiras suaves. De Nazaré, proclamando aos seus companheiros, o profeta Daniel declara que o Filho do Homem virá, com as nuvens dos céus, em poder e em grande glória. Esse carpinteiro da Galiléia, esse construtor de barcos de Cafarnaum, não pode ser o libertador. Pode vir, de Nazaré, uma tal dádiva de Deus? Esse Jesus é um parente de João e, por excesso de bondade de coração, o nosso instrutor enganou-se, que permaneçamos afastados desse falso Messias. Quando, por causa dessas afirmações, João fez uma reprimenda a Esdras, este se separou levando muitos discípulos e dirigindo-se para o sul. E esse grupo continuou a batizar em nome de João e finalmente fundou a seita daqueles que acreditavam em João, mas que se recusavam a aceitar Jesus. Remanescentes desse grupo sobrevivem na Mesopotâmia até os dias atuais. 137 2.3 1526.3 Enquanto essa complicação fermentava entre os seguidores de João, Jesus e os seus quatro discípulos e apóstolos adiantavam-se no seu caminho para a Galiléia. Antes de atravessarem o Jordão, para ir a Nazaré pelo caminho de Nain, Jesus, olhando para a frente, estrada acima, avistou um certo Felipe de Bethsaida, que vinha na direção deles. Com um amigo, Jesus havia conhecido Felipe há algum tempo e este também era muito conhecido de todos os quatro novos apóstolos. Ele estava, com o seu amigo Natanael, a caminho de visitar João, em Pela, para aprender mais sobre a comentada vinda do reino de Deus. E ficou encantado de poder saudar Jesus. Felipe era um admirador de Jesus desde que este veio a Cafarnão pela primeira vez. Mas Natanael, que vivia em Caná, na Galiléia, não conhecia Jesus. Felipe adiantou-se para saudar os seus amigos, enquanto Natanael permaneceu à sombra de uma árvore à beira da estrada. 137 2.4 1526.4 Pedro levou Felipe para um lado e começou a explicar, referindo-se a si próprio, a André, a Tiago e a João, que todos eles se haviam transformado em seguidores de Jesus, no novo reino. E insistiu veementemente para que Felipe também fosse um voluntário desse serviço. Felipe ficou em um dilema. O que deveria fazer, aqui, de repente, em uma beira de estrada, perto do Jordão, aqui, punha-se ele diante de uma decisão imediata, sobre a mais importante questão de uma vida. Logo ele entrou em uma conversa sincera com Pedro, André e João, enquanto Jesus delineava para Tiago a viagem através da Galiléia e para Cafarnão. Finalmente, André sugeriu a Felipe, por que não perguntar ao mestre? 137 2.5 1526.5 Subitamente Felipe se deu conta de que Jesus era realmente um grande homem, possivelmente o Messias, e decidiu acatar a decisão de Jesus nessa questão. E foi diretamente até ele e perguntou, mestre, devo ir até João ou juntar-me aos meus amigos que te seguem? E Jesus respondeu, segue-me. Felipe ficou emocionado com a certeza de haver encontrado o libertador. 137 2.6 1526.6 Felipe agora acenava ao grupo, para que esperassem onde estavam. Enquanto ele voltou correndo para anunciar a nova da sua decisão ao seu amigo Natanael, que ainda ficará para trás, sob a moreira. Refletindo sobre as muitas coisas que ele tinha ouvido a respeito de João Batista, sobre o reino que viria, e do Messias esperado. Felipe interrompeu essas meditações, exclamando. Eu encontrei o libertador, aquele sobre quem Moisés e os profetas escreveram, e a quem João tem proclamado. Natanael, levantando os olhos, inquiriu, de onde vem esse mestre? E Felipe respondeu, ele é Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro, mais recentemente residindo em Cafarnaum. E então, um tanto chocado, Natanael perguntou, uma coisa boa sim pode vir de Nazaré. Mas Felipe, tomando pelo braço, disse, vem e vê. 137 2.7 1527.1 Felipe levou Natanael a Jesus, que, olhando benignamente no rosto do homem sincero que duvidava, disse, eis um israelita genuíno, para quem não há engano, segue-me. E Natanael, voltando-se para Felipe, disse, tu estás certo, ele é de fato o mestre dos homens, eu também o seguirei, se for digno disso. E Jesus fez um gesto afirmativo a Natanael, dizendo de novo, segue-me. 137 2.8 1527.2 Jesus havia já reunido a metade do seu futuro corpo de colaboradores íntimos. Cinco que já o tinham conhecido há algum tempo e um estranho. Natanael, sem mais demora atravessaram o Jordão e, passando pela aldeia de Nain, chegaram a Nazaré tarde naquela noite. 137 2.9 1527.3 Todos passaram a noite com José, na casa da infância de Jesus. Os companheiros de Jesus pouco entenderam porque o seu recém-encontrado mestre estava tão preocupado em destruir completamente cada vestígio dos seus escritos que ainda permaneciam pela casa na forma dos dez mandamentos e outras frases e preceitos. Esse procedimento, no entanto, junto com o fato de que eles nunca mais o haviam visto escrevendo depois disso, exceto no pó ou na areia, causou uma profunda impressão nas suas mentes. 3. A visita a Cafarnaum 137 3.1 1527.4 No dia seguinte, Jesus enviou seus apóstolos para Caná, já que todos eles haviam sido convidados para as bodas de uma donzela proeminente daquela cidade, enquanto ele se preparava para fazer uma rápida visita à sua mãe, em Cafarnaum, parando em Magdala para ver o seu irmão Judá. 137 3.2 1527.5 Antes de deixar Nazaré, os novos seguidores de Jesus contaram a José e aos outros membros da família de Jesus sobre os maravilhosos acontecimentos recentes e deram livre expressão às suas crenças de que Jesus era o libertador, a muito esperado. E esses membros da família de Jesus conversaram sobre a questão. E José disse, talvez, afinal, a nossa mãe tivesse razão, pode ser que o nosso estranho irmão seja o rei que virá. 137 3.3 1527.6 Judá tinha estado presente ao batismo de Jesus e, com o seu irmão Tiago, passara a acreditar firmemente na missão de Jesus na terra. Se bem que, tanto Tiago quanto Judá, estivessem ambos muito confusos quanto à natureza da missão do seu irmão, a mãe deles tinha feito renascer as suas primeiras esperanças em Jesus como o Messias, o filho de Davi, tendo encorajado os seus filhos a ter fé no seu irmão como o libertador de Israel. 137 3.4 1527.7 Jesus chegou em Cafarnaum na segunda-feira à noite, mas não foi para a sua própria casa, onde viviam Tiago e a sua mãe. Ele foi diretamente para a casa de Zebedeu. Todos os seus amigos em Cafarnaum perceberam uma grande e agradável mudança nele. Uma vez mais parecia estar relativamente alegre e mais parecido consigo próprio, como havia sido em seus primeiros dias em Nazaré. Durante anos, antes do período do seu batismo e do isolamento, um pouco antes e um pouco depois, ele ficara mais reservado e contido. Agora, para todos, ele parecia estar exatamente como antes. Havia nele algo de importância majestática de aspecto elevado, mas de novo ele encontrava-se de coração leve e cheio de alegria. 137 3.5 1528.1 Maria estava emocionada com a expectativa. Ela sentia em antecipação que a promessa de Gabriel estava próxima de cumprir-se. Esperava que toda a Palestina logo ficasse surpreendida e assombrada com a revelação miraculosa do seu filho como o rei sobrenatural dos judeus. Mas as muitas perguntas que lhe faziam Tiago, Judas Zebedeu e sua própria mãe, Jesus apenas returquia, sorrindo. É melhor que eu permaneça um pouco por aqui. Devo cumprir a vontade do meu pai, que está nos céus. 137 3.6 1528.2 No dia seguinte, terça-feira, eles viajaram todos para Caná, para o casamento da Naomi, que iria acontecer no dia seguinte. E, apesar dos repetidos avisos de Jesus para que não dissessem nada a ninguém sobre ele, até que vem a hora do pai. Eles insistiram em espalhar a todos, discretamente, as novas de que haviam encontrado o libertador. Cada um deles confiantemente esperava que Jesus assumisse logo a sua autoridade messiânica já naquelas bodas de Caná. E que o fizesse com um grande poder e grandeza sublime. Eles lembravam-se do que lhes havia sido dito sobre os fenômenos ocorridos no seu batismo. E acreditaram que o seu futuro caminho na terra seria marcado por manifestações crescentes de maravilhas sobrenaturais e de demonstrações miraculosas. É, desse modo, toda a região estava preparando-se para reunir-se em Caná na festa de casamento de Naomi e Joab, o filho de Natan. 137.3.7 1528.3 Havia anos que Maria não tinha estado tão contente. Ela viajou a Caná com o espírito de uma rainha mãe em vias de presenciar a coroação do seu filho. Desde que Jesus havia feito 13 anos, a sua família e os amigos não o viam tão despreocupado e feliz. Tão cheio de consideração e de compreensão com os pedidos e os desejos dos seus companheiros. E compassivo de um modo tão tocante. E então todos sussurraram entre si, em pequenos grupos, perguntando-se sobre o que iria acontecer. O que essa estranha pessoa faria em seguida? Como iria ele anunciar a glória do reino vindouro? E estavam todos emocionados com o pensamento de que estariam presentes para ver a revelação do poder e do potencial do Deus de Israel. 4. O matrimônio de Caná 137.4.1 1528.4 Na quarta-feira, por volta do meio-dia, quase mil convidados haviam chegado em Caná. Mais de quatro vezes o número dos convidados listados para a festa de casamento. Era um costume judaico celebrar os matrimônios às quartas-feiras. E os convites foram enviados com o mestre de antecedência. No final da manhã e nas primeiras horas da tardinha aparecia mais uma recepção pública para Jesus do que um casamento. Todos queriam cumprimentar esse galileu tão próximo da fama. E ele estava sendo bastante cordial para com todos. Jovens e velhos. Judeus e gentios. E todos ficaram contentes quando Jesus consentiu em liderar a procissão que antecede ao casamento. 137.4.2 1528.5 Jesus estava agora cuidadosamente consciente a respeito da sua existência humana. Da sua preexistência divina. E do status das suas naturezas. A humana e a divina. Combinadas. Ou fusionadas. Com equilíbrio perfeito. Ele podia, em um momento, fazer o seu papel humano e assumir imediatamente as prerrogativas da personalidade de natureza divina. 137.4.3 1528.6 À medida que o dia passava, Jesus tornava-se crescentemente consciente de que o povo estava esperando que ele fizesse alguma coisa prodigiosa. E mais especialmente ele reconhecia que a sua família e os seus seis discípulos apóstolos aguardavam que ele anunciasse apropriadamente o seu reino vindouro por meio de alguma manifestação surpreendente e sobrenatural. 137.4.4 1529.1 No princípio da tarde Maria chamou Tiago e, juntos, eles atreveram-se a abordar Jesus para perguntar-lhe se ele admitiria confiar neles a ponto de informar-lhes a que horas, e em que momento das cerimônias do casamento, ele havia planejado manifestar-se, como aquele que é sobrenatural. Tão logo acabaram de falar dessas questões a Jesus, perceberam que tinham despertado a sua indignação característica. Ele disse apenas, se me amais, então estejais dispostos a permanecer comigo, enquanto espero pela vontade do meu Pai que está nos céus. A eloquência da sua reprovação, contudo, estava na expressão do seu rosto. 137.4.5 1529.2 Essa atitude da sua mãe era um grande desapontamento para o Jesus humano, e a sua reação para com ela deixou ainda mais grave, pela proposta sugestiva de que ele permitisse a si próprio alguma demonstração externa da sua divindade. Essa era precisamente uma das coisas que ele havia decidido não fazer, quando recentemente isolado nas colinas. Por muitas horas, Maria esteve bastante deprimida. Ela disse a Tiago, eu não consigo compreendê-lo, o que tudo isso pode significar, não terá afim essa conduta estranha da sua parte. Tiago e Judá tentaram confortar a mãe, enquanto Jesus retirou-se para uma solidão de uma hora. Todavia, ele retornou à reunião e, uma vez mais, estava leve e cheio de alegria. 137.4.6 1529.3 O casamento prosseguiu em um silêncio de expectativa, e toda a cerimônia terminou, e não houve nenhum gesto, nenhuma palavra do convidado de honra. Então foi sussurrado que o carpinteiro e construtor de barcos, anunciado por João como o libertador, iria mostrar a sua força durante as festividades da noite, talvez na ceia das bodas. 138.4.6 Ficou efetivamente anulada nas mentes dos seus seis discípulos apóstolos, quando Jesus os reuniu um pouco antes da ceia do casamento, para dizer com grande sinceridade, não creiais que vinha a este lugar para realizar algo de prodigioso, para gratificação dos curiosos ou para convicção dos que duvidam. Estamos aqui mais para esperar, aguardando pela vontade do nosso Pai que está nos céus. No entanto, quando Maria e os outros o viram em consulta com os seus companheiros, ficaram totalmente persuadidos, nas suas próprias mentes, de que algo de extraordinário estava para acontecer. E todos eles assentaram-se para desfrutar da ceia de casamento e da noite de bom e festivo companheirismo. 137.4.7 1529.4 O pai do noivo havia providenciado bastante vinho para todos os convidados listados para a festa do casamento. Mas como poderia imaginar que o casamento do seu filho iria transformar-se em um evento tão intimamente ligado à esperada manifestação de Jesus como libertador messiânico? Ele estava encantado de ter a honra de poder contar com o célebre galileu entre os seus convidados. Mas, antes que a ceia do casamento tivesse terminado, os serviçais trouxeram a ele a notícia desconcertante de que estava faltando vinho. No momento em que a ceia formal havia acabado e os convívios estavam perambulando no jardim, a mãe do noivo confidenciou a Maria que o suprimento de vinho tinha acabado. E Maria confiantemente disse, não te preocupes, vou falar com o meu filho, ele vai ajudar-nos. E assim ela ousou falar-lhe, apesar da reprovação de poucas horas antes, 137.4.8 1529.5 Durante um período de muitos anos, Maria sempre se voltara a Jesus para pedir-lhe ajuda em cada crise da vida de seu lar, em Nazaré. E por isso era tão natural para ela pensar nele nesse momento, essa mãe ambiciosa. Entretanto, tinha ainda outros motivos para apelar ao seu filho mais velho nessa ocasião. Jesus estava sozinho, em um canto do jardim, e sua mãe aproximou-se dele dizendo, meu filho, eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu, minha boa mulher, o que tenho a ver com isso? E Maria disse, mas eu acredito que a tua hora é chegada, não podes ajudar-nos? Jesus replicou, de novo eu declaro que não vim para fazer nada nesse sentido, porque me perturbas de novo com essas questões. E então, desmanchando-se em lágrimas, Maria suplicou, mas, meu filho, eu prometi a eles que tu irias ajudar-nos, por favor, farás alguma coisa por mim? E então Jesus falou, mulher, porque tinhas de fazer tais promessas, que não as faças de novo? Em todas as coisas devemos aguardar a vontade do Pai nos céus. Maria, a mãe de Jesus, ficou abatida, atordoada mesmo, enquanto ela permanecia ali, imóvel diante dele, com as lágrimas caindo em seu rosto. O coração humano de Jesus ficou dominado de compaixão pela mulher que o tinha concebido na carne. E, inclinando-se para a frente, ele colocou a sua mão eternamente na cabeça dela, dizendo, espera, espera, mãe Maria, não sofras pelas minhas palavras aparentemente duras, pois eu já não te disse muitas vezes que eu vim apenas para cumprir a vontade do Pai Celeste. Eu faria de bom grado o que me pediste, se fosse uma parte da vontade do Pai. E Jesus logo parou, hesitando. Maria pareceu sentir que alguma coisa estava acontecendo. Num pulo, ela jogou os braços em volta do pescoço de Jesus, beijou e correu para a sala dos serviçais, dizendo, fazei o que quer que o meu filho tenha pedido. Contudo, Jesus não havia dito nada, mas agora ele compreendia que havia já dito demais, ou melhor, que havia imaginado, desejando por demais. Maria dançava de júbilo. Ela não sabia como o vinho seria produzido, mas confiante acreditava que finalmente conseguira persuadir o seu primeiro filho a afirmar a sua autoridade, ao ousar dar um passo adiante e reivindicar a sua posição, e a exibir o seu poder messiânico. E, por causa da presença e da coligação de certos poderes e personalidades do universo, das quais todos os presentes ignoravam totalmente, ela não ficaria decepcionada. O vinho, que Maria desejara e que Jesus, o Deus homem, fez por aspirar, humano e compassivamente, estava sendo produzido. A mão estavam seis grandes potes de pedra, cheios de água, em cada um cabendo quase 80 litros. Essa água estava ali para ser usada nas cerimônias da purificação final da celebração do casamento. A agitação dos serviçais por causa desses vasos imensos de pedra, sob o comando ativo da sua mãe, atraiu a atenção de Jesus que, indo até lá, observou que eles estavam tirando o vinho delas, com gerras repletas. 137.4.12.1530.4 Gradativamente Jesus tomava consciência do que acontecera, de todos aqueles, que estavam presentes à festa de casamento de Caná. Jesus era o mais surpreso. Os outros vinham aguardando que ele fizesse algo prodigioso. Mas isso era exatamente o que ele tinha como propósito não fazer. E, então, o filho do homem lembrou-se da advertência que o seu ajustador personalizado do pensamento lhe tinha feito nas colinas. Ele lembrou-se de como o ajustador o havia prevenido sobre a incapacidade que qualquer poder ou personalidade tinha, de privá-lo das suas prerrogativas de criador, na independência do tempo. Nessa ocasião, os transformadores do poder, os seres intermediários e todas as outras personalidades imprescindíveis estavam reunidos perto da água e de outros elementos necessários e, em presença do desejo expresso do soberano criador do universo, não havia como evitar o aparecimento instantâneo do vinho. E essa ocorrência fez-se duplamente certa, pois o ajustador personalizado tinha sinalizado que a execução do desejo do filho não era em nada uma contravenção à vontade do pai. 137.4.13.1530.5 Mas isso, em nenhum sentido, era um milagre. Nenhuma lei da natureza foi modificada, a abrogada ou mesmo transcendida. Nada aconteceu a não ser uma abrogação do tempo, em ligação com a reunião celeste dos elementos químicos necessários à elaboração do vinho. Em Caná, nessa ocasião, os agentes do criador fizeram o vinho, exatamente pelo modo como é feito comumente, pelo processo natural. Exceto que eles o fizeram independentemente do tempo, e com a intervenção de agências supra-humanas para reunir, do espaço, os elementos químicos necessários. 137.4.14.1531.1 Ademais se tornar evidente que a realização desse chamado milagre não era contrária à vontade do pai do paraíso, ou então não teria acontecido, posto que Jesus se submetia a si próprio, para todas as coisas, à vontade do pai. 137.4.15.1531.2 Quando os serviçais tiraram esse novo vinho e o levaram ao padrinho, o mestre de cerimônias, ele o provou e chamou o noivo dizendo, o costume é servir primeiro o melhor vinho, e, depois, quando os convidados já tiverem bebido o bastante, oferecer o vinho do fruto inferior. Mas tu seguraste o melhor dos vinhos para o fim da festa. 137.4.16.1531.2 Maria e os discípulos de Jesus estavam grandemente jubilosos com o suposto milagre, pois pensavam que Jesus o tinha executado intencionalmente, mas Jesus retirara-se para um canto abrigado do jardim e para pensar com seriedade por uns poucos breves momentos. E finalmente ele havia decidido que o episódio acontecerá fora do seu controle pessoal, dadas as circunstâncias e que, não sendo adverso à vontade do seu pai, tornara-se inevitável. Quando retornou ao povo, foi olhado com temor, eles todos acreditaram nele como sendo o Messias. Contudo, Jesus estava dolorosamente perplexo, sabendo que eles acreditaram nele apenas por causa da ocorrência inusitada que acabavam inadvertidamente de presenciar. De novo, Jesus retirou-se para uns momentos no terraço, de modo que pudesse pensar em tudo. 137.4.17.1531.4 E agora, afinal, Jesus compenetrava-se totalmente de que devia ficar constantemente em guarda, para que a indulgência da compaixão e da piedade não se tornasse responsável por repetidos episódios desse tipo. Contudo, muitos eventos com essa mesma característica ocorreram, antes que o Filho do Homem deixasse finalmente a sua vida mortal na carne. 5. De volta a Cafarnão 137.5.1.1531.5 Embora muitos dos convidados fossem ficar a semana inteira para as festividades do casamento, Jesus e os seus discípulos e apóstolos recém escolhidos, Tiago, João, André, Pedro, Felipe e Natanael, partiram muito cedo na manhã seguinte, para Cafarnaum, sem despedirem-se de ninguém. A família de Jesus e todos os seus amigos em Caná estavam muito angustiados por ele tê-los deixado tão subitamente, e Judá, o irmão mais novo de Jesus, partiu à procura dele. Jesus e os seus apóstolos foram diretamente para a casa de Zebedeu, em Bethsaida. Nessa viagem, Jesus falou sobre muitas coisas de importância para o reino vindouro, com os seus recém escolhidos seguidores, e avisou-lhes, especialmente, para não mencionarem a transformação da água em vinho. Ele também os aconselhou a evitar as cidades de Séfores e Tiberíades, nos seus trabalhos futuros. 137.5.2 1531.6 Depois do jantar, naquela noite, nesse lar de Zebedeu e Salomé, teve lugar um dos ensinamentos mais importantes de toda a carreira terrena de Jesus. Apenas os seis apóstolos estiveram presentes a esse encontro. Judá chegou quando eles já estavam para separar-se. Esses seis homens escolhidos tinham viajado de Caná até Bethsaida com Jesus, caminhando, por assim dizer, no ar. Estavam cheios de expectativas e emocionados com o pensamento de haverem sido escolhidos como os companheiros mais próximos do filho do homem. No entanto, quando Jesus se pôs a explicar-lhes claramente quem ele era, e qual a sua missão na terra e como ela poderia possivelmente terminar, eles ficaram atordoados. Não podiam entender do que ele estava falando. Ficaram mudos. E Pedro estava até mesmo chocado. De um modo além de qualquer descrição. Apenas André, o profundo pensador, ousou responder as palavras aconselhadoras de Jesus, quando Jesus percebeu que eles não haviam entendido a sua mensagem. Quando viu que as ideias deles, sobre o Messias judeu, estavam tão completamente cristalizadas, ele os mandou descansar, enquanto caminhava e conversava com seu irmão Judá. E antes que Judá deixasse Jesus, ele disse com muito sentimento, meu pai irmão, nunca te entendi, não sei com certeza se tu és o que a minha mãe nos disse, e eu não compreendo o reino vindouro, mas eu sei que tu és um poderoso homem de Deus. Eu ouvi a voz no Jordão, e creio em ti, não importa quem tu sejas. E tendo acabado de falar, partiu, indo para sua própria casa em Magdala, 1375.3, 1532.1, naquela noite Jesus não dormiu, em volta nas suas cobertas noturnas, assentou-se nas margens do lago, pensando e pensando, até a madrugada do dia seguinte, nas longas horas daquela noite de meditação, Jesus chegou a compreender claramente que ele nunca seria capaz de fazer os seus seguidores verem-nos sob nenhum outro prisma. Além daquele do Messias longamente esperado, finalmente, reconhecia que não havia nenhum outro modo de lançar a sua mensagem sobre o reino, a não ser cumprindo a predição de João, como se for aquele a quem os judeus esperavam. Enfim, ainda que não fosse ele o tipo davídico de Messias, ele era verdadeiramente o cumprimento das afirmações proféticas das mentes mais bem orientadas espiritualmente entre os profetas da velha ordem. Nunca mais Jesus negou completamente ser ele o Messias, e decidiu deixar a resolução dessa complicada situação ao encargo da vontade do pai, 1375.4, 1532.2, na manhã seguinte, Jesus juntou-se aos seus amigos para o desejum, mas formavam um grupo melancólico, conversou com eles no fim da refeição, reuniu-os em torno de si, dizendo, a vontade do meu pai é que permaneçamos um certo tempo nessa região, vós escutastes João dizer que ele veio para preparar o caminho para o reino, portanto é conveniente esperar que a pregação de João se realize, quando o precursor do filho do homem tiver acabado o seu trabalho, começaremos nós a proclamação das boas novas do reino, ordenou aos seus apóstolos que retornassem às redes de pesca, enquanto ele se aprontava para ir com Zebedeu até a oficina de barcos, prometendo vê-los no dia seguinte na sinagoga, onde devia falar, no sábado, e marcou com eles um encontro para tarde naquele mesmo sábado. 6. Os acontecimentos de um dia de Sabate 137 6.1, 1532.3. A primeira aparição pública de Jesus, depois do seu batismo, foi na sinagoga de Cafarnaum, no sábado, 2 de março, do ano 26 d.C. A sinagoga estava transbordando de gente, as histórias do batismo no Jordão estavam agora mais intensas, com as notícias frescas de Caná sobre a água e o vinho, Jesus deu assentos de honra aos seus seis apóstolos e, assentados com eles, estavam dois dos seus irmãos na carne, Tiago e Judá, a sua mãe, havendo retornado para Cafarnaum com Tiago, na noite anterior, estava também presente, ficando assentada no setor das mulheres na sinagoga. A audiência inteira encontrava-se tensa, todos esperavam presenciar alguma manifestação extraordinária de poder sobrenatural, que desse um testemunho adequado à natureza e à autoridade daquele que iria falar a eles naquele dia. Todavia, estavam fadados a desapontar-se. Quando Jesus levantou-se, o sacerdote da sinagoga passou a ele o rolo das escrituras e ele leu, do profeta Isaías. Assim disse o Senhor, os seus são o meu trono, e a terra é o estrado aos meus pés. Onde está a casa que vós construístes para mim? E onde é o local da minha morada? Todas essas coisas, as minhas mãos as fizeram, diz o Senhor, e olharei por esse homem, até mesmo por ele que é pobre e de espírito contrito, e que treme com a minha palavra. Escutai as palavras do Senhor, vós que tremeis e que temeis. Os vossos irmãos odiaram-nos e os jogaram fora por causa do meu nome, mas que o Senhor seja glorificado. Ele aparecerá a vós com alegria, e todos os outros envergonhar-se-ão. Uma voz da cidade, uma voz do templo, uma voz do Senhor diz, antes que ela tivesse as dores, ela deu à luz, antes que as suas dores viessem, ela deu à luz um menino homem. Quem ouviu uma coisa como essa, terá a terra sido feita para dar frutos em um só dia, ou pode uma nação nascer de uma hora para outra. Contudo, assim diz o Senhor, eis que estenderei a paz como um rio, e a glória até mesmo dos gentios será como uma corrente que flui, como um homem confortado pela sua mãe. Assim eu confortar-vos-ei, e vós sereis confortados mesmo em Jerusalém. E quando virdes essas coisas, o vosso coração irá regozijar-se. 137 6.3 1533.1 Quando acabou essa leitura, Jesus entregou de volta o rolo responsável por ele. Antes de assentar-se, ele simplesmente disse, Sede pacientes e vereis a glória de Deus. E assim será com todos que permanecerem comigo, e que assim aprenderão a cumprir a vontade do meu Pai que está nos céus. E o povo foi para as suas casas, perguntando qual seria o significado de tudo aquilo. 137 6.4 1533.2 Naquela tarde, junto com os seus apóstolos, e ainda Tiago e Judá, entraram todos em um barco e afastaram-se um pouco da praia, onde eles ancoraram o barco enquanto Jesus lhes falava sobre o reino vindou-lo. E eles compreenderam um pouco mais do que haviam entendido na quinta-feira à noite. 137 6.5 1533.3 Jesus os instruiu a retomar seus deveres regulares, até que a hora do reino viesse. E para encorajá-los, ele deu o exemplo, indo de volta a trabalhar regularmente na oficina de barcos. Explicando-lhes que eles deveriam gastar três horas, todas as noites, estudando e preparando-se para o seu trabalho futuro. Jesus disse ainda, todos nós permaneceremos por aqui até que o pai me peça que vos chame. Cada um de vós, agora, deve retornar ao seu trabalho costumeiro, como se nada tivesse acontecido. Não digais nada sobre mim a nenhum homem e lembrai-vos de que o meu reino não virá com barulho, nem com encanto. Mas antes deve vir por meio da grande mudança que o meu pai terá feito nos vossos corações e nos corações daqueles que serão chamados para juntarem-se a vós. Nos conselhos do reino, por agora, permanecereis meus amigos. Confio em vós e vos amo. Cedo transformar-vos eis nos meus companheiros pessoais. Sede pacientes. Sede gentis. Sede sempre obedientes à vontade do pai. Estejais prontos para a chamada do reino. Ao mesmo tempo em que vós ireis experimentar um grande júbilo no serviço do meu pai. Vós deverias também vos preparar para complicações. Pois eu vos previno que será apenas por meio de bastante atribulação que muitos entrarão no reino. Mas, para aqueles que tiverem encontrado o reino, o seu júbilo será pleno. E eles serão chamados os abençoados de toda a terra. Contudo, não alimenteis falsas esperanças. O mundo tropeçará nas minhas palavras. E mesmo vós, meus amigos, não percebeis completamente o que estou revelando para as vossas mentes confusas. Não cometais erros. Iremos adiante, nesse trabalho para uma geração de buscadores de sinais. Eles demandarão que prodígios sejam feitos, como prova de que sou enviado pelo meu pai. E serão lentos para ver, na revelação do amor do meu pai, as credenciais da minha missão. 137.6.1533.4 Naquela noite, quando eles voltaram à terra, antes de pegarem o seu caminho, Jesus, de pé na beirada da água, orou. Meu pai, eu te agradeço por esses pequenos que já creem, apesar das suas dúvidas. E por causa deles eu me coloquei à parte, para fazer a tua vontade. E, agora, que eles possam aprender a ser um, assim como tu e eu somos um. 7. Os quatro meses de aprendizado 137.1.1533.5 Durante quatro longos meses, março, abril, maio e junho, tempo em que permaneceram à espera, Jesus teve mais de cem reuniões longas e sinceras, se bem que alegres e jubilosas. Com esses seis companheiros e com o seu próprio irmão Tiago, devido à doença na sua família, Judá raramente estava em condições de frequentar essas instruções. Tiago, irmão de Jesus, não perdeu a fé nele, mas durante esses meses de espera e inação, Maria quase se desesperou com o seu filho. A sua fé, levada a tais alturas em Caná, afundava de novo. Agora, a níveis bastante baixos, ela conseguia apenas voltar à sua exclamação tão repetida. Eu não posso compreendê-lo. Não consigo imaginar o que significa tudo isso. Todavia, a esposa de Tiago muito fez para sustentar a coragem de Maria. 137.2.1534.1 Durante os quatro meses, esses sete crentes e, entre eles, o seu próprio irmão na carne, estavam conhecendo Jesus e acostumando-se com a ideia de viver com esse Deus homem. Embora eles o chamassem de Rabi, eles estavam aprendendo a não ter medo dele. Jesus possuía aquela graça incomparável de personalidade que o capacitava a viver entre eles, de modo que não se sentissem desamparados. Por causa da sua divindade, eles acharam realmente fácil ser amigos de Deus. Deus encarnado à semelhança da carne mortal. Esse tempo de espera testou severamente todo o grupo de crentes. Nada, absolutamente nada, de miraculoso aconteceu. Dia de eles iam para o seu trabalho comum. Enquanto, noite após noite, se assentavam aos pés de Jesus. E eram mantidos juntos pela sua personalidade sem par e pelas palavras cheias de graça que Jesus lhes dizia. Noite após noite. 137.3.1534.2 Esse período de espera e de ensinamentos estava sendo um desafio. Especialmente para Simão Pedro. Repetidamente ele buscava persuadir Jesus e ir adiante com a pregação do reino na Galiléia. Enquanto João continuava a pregar na Judéia. Contudo, a resposta de Jesus a Pedro era sempre. Ser paciente. Simão. Progride. Não estaremos nunca prontos demais. Quando o Pachamar. E André acalmaria Pedro. De quando em quando. Com o seu conselho mais temperado e filosófico. André estava tremendamente impressionado com a naturalidade humana de Jesus. Ele nunca se cansava de contemplar como alguém. Que podia viver tão perto de Deus. Podia ser tão amigável e cheio de consideração com os homens. 137.4.1534.3 Durante todo esse período. Jesus só falou na sinagoga por duas vezes. Ao fim dessas várias semanas de espera. As notícias sobre o seu batismo e sobre o vinho em Cana haviam começado a diminuir. E Jesus assegurou-se de que nenhum milagre aparente acontecesse mais. Durante esse tempo. Entretanto. Ainda que eles vivessem muito quietamente em Bethsaida. As notícias sobre os feitos estranhos de Jesus estavam sendo levadas a Herodes Antipas. Que. Por sua vez. Enviou espiões para certificarem-se daquilo que ele estava fazendo. Herodes. No entanto. Estava mais preocupado com a pregação de João. E decidiu não molestar Jesus. Cujo trabalho continuava. Muito silenciosamente. Em Cafanaum. 137.7.5.1534.4 Nesse tempo de espera. Jesus esforçou-se para ensinar aos seus discípulos qual deveria ser a atitude deles em relação aos vários grupos religiosos e aos partidos políticos da Palestina. As palavras de Jesus eram sempre. Estamos procurando conquistar todos eles. Mas não pertencemos a nenhum deles. 137.6.1534.5 Os escribas e os rabinos. Juntos. Eram chamados fariseus. Eles referiam-se a si próprios como os parceiros. Sob muitos pontos de vista eles eram um grupo progressista. Entre os judeus. Tendo adotado muitos ensinamentos não claramente encontrados nas escrituras dos hebreus. Tais como acreditar na ressurreição dos mortos. Uma doutrina apenas mencionada por Daniel. Um dos últimos profetas. 137.7.1534.6 Os saduceus eram compostos pelo sacerdócio e por certos judeus ricos. Eles não eram tão cheios de rigor pelos detalhes da aplicação da lei. Os fariseus e os saduceus. Na realidade eram mais partidos religiosos do que seitas. 137.7.8.1534.7 Os escênios eram uma seita verdadeiramente religiosa. Originada durante a revolta dos macabeus. Cujos princípios eram, sob alguns aspectos, mais exigentes do que aqueles dos fariseus. Eles haviam adotado muitas crenças e práticas persas. Viviam como uma hermandade. Em monastérios. Abstinham-se do casamento e possuíam todas as coisas comunitariamente. E especializaram-se em ensinamentos sobre os anjos. 137.9.1535.1 Os zelotes eram um grupo de ardentes patriotas judeus. Eles advogavam que todo e qualquer dos métodos se justificaria na luta para escapar da escravidão do jugo romano. 137.10.1535.2 Os herodianos eram um partido puramente político. Que advogava a emancipação do governo romano direto. Pela restauração da dinastia de Herodes. 137.11.1535.3 Bem no meio da Palestina viviam os samaritanos. Com quem os judeus não faziam nenhum negócio. Não obstante tivessem eles muitos pontos de vista semelhantes aos ensinamentos dos judeus. 137.12.1535.4 Todos esses partidos e seitas, incluindo a pequena hermandade nazarita, acreditavam na vinda, em algum tempo, do Messias. Eles todos buscavam um libertador nacional. Entretanto, Jesus foi muito positivo, ao deixar claro que ele e os seus discípulos não se tornariam aliados de nenhuma dessas escolas de pensamento ou de práticas. O filho do homem não seria nenhum nazarita nem um incênio. 137.13.1535.5 Se bem que mais tarde Jesus houvesse ordenado que os apóstolos devessem partir, como o fez João, e pregar os ensinamentos de Deus e instruir os crentes. Ele colocou ênfase na proclamação das boas novas do reino do céu. Ele repetia infalivelmente, para os seus colaboradores, que eles deveriam demonstrar amor, compaixão e compreensão. Muito cedo Jesus ensinou aos seus seguidores que o reino do céu era uma experiência espiritual que tinha a ver com a entronização de Deus nos corações dos homens. 137.14.1535.6 Enquanto aguardavam, assim, antes de embarcarem para as suas pregações públicas ativas, Jesus e os sete apóstolos passavam duas noites, todas as semanas, na sinagoga, estudando as escrituras dos hebreus. Nos anos posteriores, após muito tempo de pregação pública, os apóstolos relembrassem desses quatro meses como os mais preciosos e proveitosos de toda a sua ligação com o mestre. Jesus ensinou a esses homens tudo o que poderiam assimilar. Ele não cometeu o erro de instruí-los em excesso, e fez por não deixar a confusão cair sobre eles, não apresentando uma verdade muito adiante da sua capacidade de compreensão. 8. O Sermão sobre o Reino. 137.8.1 1535.7 No sábado, 22 de junho, pouco antes de partirem para sua primeira excursão de pregações, e dez dias depois do aprisionamento de João, Jesus ocupou o púlpito da sinagoga, pela segunda vez, desde que trouxeram os seus apóstolos para Cafarnaum. 137.8.2 1535.9.2 Jesus fez o seu último trabalho na bancada de carpinteiro nessa terça-feira, 18 de junho do ano 26 d.C. Pedro apressou-se a sair da sua oficina e, no meio da tarde, havia reunido todos os seus companheiros e, deixando-os em um bosque perto da praia, foi buscar Jesus. Contudo, não pôde encontrá-lo, pois o mestre tinha ido a um outro bosque para orar, e eles não o viram. Até tarde naquela noite, quando ele voltou para a casa de Zebedeu e pediu alimento. No dia seguinte ele enviou seu irmão Tiago para pedir o privilégio de falar na sinagoga, no próximo dia de sábado, e o dirigente da sinagoga ficou muito contente, de que Jesus estivesse de novo disposto a conduzir os serviços, 1378.4, 1536.1, antes que fizesse o primeiro esforço ambicioso da sua carreira pública, nesse sermão memorável sobre o reino de Deus. Jesus lendo as escrituras estas passagens. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, um povo santo. Yahvé é o nosso juiz, Yahvé é o nosso legislador, Yahvé é o nosso rei, ele nos salvará. Yahvé é o meu rei e o meu Deus. Ele é um grande rei sobre toda a terra. O amor e benevolência recai sobre Israel nesse reino. Abençoada seja a glória do Senhor, pois ele é o nosso rei, 1378.5, 1536.2, quando acabou de ler, Jesus disse, 1378.6, 1536.3, eu vim para proclamar o estabelecimento do reino do pai, e esse reino deverá incluir as almas adoradoras dos judeus e gentios, dos ricos e pobres, dos livres e escravos porque meu pai não tem preferência por ninguém, seu amor e sua misericórdia estendem-se a todos. 1378.7, 1536.4, o pai dos seus envia o seu espírito para residir nas mentes dos homens e, quando houver acabado o meu trabalho na terra, do mesmo modo, o espírito da verdade será infundido sobre toda a carne. Assim, o espírito do meu pai e o espírito da verdade estabelecer-vos-ão no reino vindouro de compreensão espiritual e retidão divina. O meu reino não é deste mundo. O filho do homem não conduzirá exércitos à batalha para estabelecer um trono de poder nem um reino de glória temporal. Quando o meu reino houver chegado, vós reconhecereis no filho do homem o príncipe da paz, a revelação do Pai eterno. Os filhos deste mundo lutam pelo estabelecimento e ampliação dos reinos deste mundo. Os meus discípulos, todavia, entrarão no reino do céu por meio das suas decisões morais e vitórias espirituais e, uma vez que hajam entrado, encontrarão alegria, retidão e vida eterna. 137 8.8 – 1536.5 – Aqueles que primeiro buscarem entrar no reino, começando assim a lutar pela nobreza do caráter, como a do meu Pai, possuirão logo tudo mais que for necessário. E eu vos digo com toda a sinceridade, a menos que busquês a entrada no reino, com a fé e a dependência confiada de uma criança pequena, não sereis admitidos de modo nenhum. 137 8.9 – 1536.6 – Não sejais enganados por aqueles que vêm dizendo que aqui é o reino ou que acolá está o reino, pois o reino do meu Pai não concerne as coisas visíveis nem materiais, e este reino está convosco, mesmo agora, pois, onde o Espírito de Deus ensina e guia a alma do homem. Na realidade, aí está o reino do céu, e o reino de Deus é a retidão, a paz e a alegria no Espírito Santo. 137 8.10 – 1536.7 – João, de fato batizou todos, como um símbolo do arrependimento e remissão dos vossos pecados, mas, quando entrades no reino do céu, sereis batizados pelo Espírito Santo. 137 8.11 – 1536.8 – No reino do meu Pai não haverá judeus e gêntios, apenas os que buscam a perfeição pelo serviço, pois eu declaro, aquele que quer ser grande no reino do meu Pai deve primeiro transformar-se em um servidor de todos. Se quereis servir aos semelhantes, deveis assentar-vos comigo, no meu reino, do mesmo modo que, servindo a semelhança da criatura, irei assentar-me dentro em pouco com o meu Pai no reino dele. 137 8.12 – 1536.9 – Esse novo reino é como uma semente crescendo em bom solo em um campo, não dá imediatamente os seus frutos. Há um intervalo de tempo entre o estabelecimento do reino, na alma do homem, e a hora em que o reino amadurece, dando os plenos frutos da retidão duradoura e da salvação eterna. 137 8.13 – 1536.10 – E o reino que eu vos proclamo não é um reino de poder e ou abundância, o reino do céu não é uma questão de comida e bebida, mas, antes, uma vida de retidão progressiva e júbilo crescente no serviço que se perfecciona do meu Pai, que está nos céus. Pois o Pai disse dos seus filhos do mundo, é da minha vontade que sejam finalmente perfeitos, como eu mesmo sou perfeito. 137 8.14 – 1537.1 – Vim para pregar as alegres novas do reino, não vim para acrescentar nada às já pesadas cargas daqueles que gostariam de entrar nesse reino. Eu proclamo um caminho novo e melhor e aqueles que estiverem capacitados para entrar no reino do ouro desfrutarão todos do descanso divino. E não importando o que vos custará, em termos das coisas deste mundo, não importando o preço que ireis pagar neste mundo, para entrar no reino celeste, recebereis muitas vezes mais, em júbilo e progresso espiritual, na vida eterna nas idades que virão. 137 8.15 – 1537.2 – A entrada no reino do Pai não depende de exércitos que marchem, nem de mudar os reinos deste mundo, nem de que se quebre o jugo sobre os aprisionados. O reino celeste está ao alcance da mão e todos que entrarem nele encontrarão liberdade abundante e salvação cheia de júbilo. 137 8.16 – 1537.3 – Tal reino é domínio do eterno. Aqueles que entrarem no reino ascenderão até o meu Pai, irão certamente alcançar a mão direita da sua glória no paraíso, e todos que entrarem no reino do céu tornar-se-ão filhos de Deus e, nas idades que virão, irão ascender ao Pai. E eu não vim para chamar aqueles que seriam os justos, mas os pecadores e todos aqueles que têm fome cede da retidão, na perfeição divina. 137 8.17 – 1537.4 – João veio pregando o arrependimento para preparar-vos para o reino. Agora venho eu proclamar a fé, a dádiva de Deus, como preço da entrada no reino do céu. Se apenas acreditar-des que o meu Pai vos ama com o amor infinito, então vós estareis no reino de Deus, 137 8.18 – 1537.5 – Depois de assim falar, ele assentou-se, todos aqueles que o haviam escutado estavam atônitos com as suas palavras, os seus discípulos, maravilhados. Todavia, o povo não estava preparado para receber as boas novas, vindas dos lábios desse Deus homem, cerca de um terço, dos que o escutaram, acreditou na mensagem, ainda que não pudesse entendê-la completamente, cerca de um terço preparou-se, nos seus corações, para rejeitar um conceito tão puramente espiritual do reino aguardado, enquanto o terço restante não conseguiu nem compreender os seus ensinamentos, e, sendo assim, muitos deles na verdade acreditaram que Jesus estava fora de si. O Livro de Urântia – Documentos 138 – A Formação dos Mensageiros do Reino 138 0.1 – 1538.1 – Depois de pregar os sermãos sobre o reino, Jesus reuniu os seis apóstolos naquela tarde e começou a expor os seus planos para visitar as cidades em volta do mar da Galiléia. Os seus irmãos, Tiago e Judá, ficaram bastante sentidos por não terem sido chamados para essa reunião, até esse momento eles consideravam-se como fazendo parte do círculo interno de apóstolos de Jesus. Contudo, Jesus planejava não ter parentes próximos como membros desse corpo de diretores apostólicos do reino. A não inclusão de Tiago e Judá entre os poucos escolhidos, junto com a sua indiferença parente para com a sua mãe, desde a experiência de Caná, foi o ponto de partida para um abismo sempre crescente entre Jesus e a sua família. E essa situação continuou durante toda a sua ministração pública, eles quase que o rejeitaram. E essas diferenças não foram completamente aparadas até após a sua morte e ressurreição. A sua mãe constantemente oscilava entre as atitudes de uma fé e de uma esperança flutuantes, e as de emoções crescentes de desapontamento, humilhação e desespero. Apenas Ruth, a mais jovem, permaneceu indefectivelmente leal ao seu pai e irmão. Apenas Ruth, 138.2, 1538.2. Até depois da ressurreição, toda a família de Jesus tinha pouquíssimo a ver com a sua ministração. Se um profeta pode ter honrarias, mas não na sua própria terra, a eles são dados valor e apreciação, mas não na sua própria família. 1. As Instruções Finais 138.1.1, 1538.3. No domingo seguinte, 23 de junho do ano 26 d.C., Jesus deu as suas instruções finais aos 6, ordenou-lhes que partissem, 2 a 2, para anunciar as boas novas do reino, proibiu-os de batizar e desaconselhou-os quanto a fazer pregações públicas. Explicou a eles que mais tarde ele iria permitir-lhes que fizessem pregações públicas, mas que, por um certo tempo, por muitas e boas razões, desejava que eles adquirissem experiência prática em lidar pessoalmente com os seus semelhantes. Jesus propunha fazer dessa primeira viagem um trabalho inteiramente pessoal, e, embora esse anúncio tenha levado os apóstolos ao desapontamento, eles ainda aceitaram, ao menos em parte, as razões de Jesus para começar daquele modo a proclamação do reino e, então, assim, de bom ânimo e com um entusiasmo confiante, eles deram início aos trabalhos, e Jesus os enviou dois a dois. Tiago e João foram para Quereza, André e Pedro para Cafarnauma enquanto Filipe e Natanael partiram para Tariqueia. Antes que começassem essas duas primeiras semanas de serviço, Jesus anunciou-lhes que desejava ordenar doze apóstolos para continuar o trabalho do reino. Depois da sua partida, reautorizou a cada um deles escolher um homem, dentre as suas primeiras conversões, para que passasse a ser membro desse corpo projetado de apóstolos. João perguntou, mas, mestre, esses seis homens virão para o nosso meio e compartilharão todas as coisas igualmente conosco, que estamos contigo desde o Jordão ouvindo todos os teus ensinamentos em preparação para este que é o nosso primeiro trabalho para o reino. E Jesus respondeu, sim, João, os homens que ireis escolher tornar-se-ão um conosco e vós ensinareis a eles tudo aquilo que seja pertinente ao reino, do mesmo modo que eu vos ensinei. Depois de ter dito isso, Jesus deixou-os. 138.1.3.1539.1. Os seis não se separaram para ir e fazer os seus trabalhos, até que houvessem trocado muitas palavras e discutido as instruções de Jesus, com o intuito de que cada um deles escolhesse um novo apóstolo. O conselho de André prevaleceu afinal e eles partiram para os seus trabalhos. Em essência, eis o que André disse, o mestre está certo, somos em número muito pequeno para assumirmos esse trabalho. Há necessidade de mais instrutores e o mestre manifestou grande confiança em nós, por nos ter confiado a escolha desses seis novos apóstolos. Naquela manhã, quando se separaram a fim de seguir para o trabalho, havia um pouco de depressão escondida em cada coração. Eles sabiam que iriam sentir falta de Jesus e, além do medo e da timidez, não era daquele modo que tinham imaginado a inauguração do reino do céu. 138.1.4.1539.2. Havia sido arranjado para que os seis trabalhassem por duas semanas, depois das quais retornariam à casa de Zebedeu para uma reunião. Nesse inteirinho, Jesus foi até Nazaré para estar com José e Simão e os outros membros da sua família, que viviam naquela vizinhança. Jesus fez tudo o que lhe foi humanamente possível, em consonância com a sua consagração à vontade do seu pai, para manter a confiança e o afeto da sua família. E cumpriu bem o seu dever nessa questão. E fez mesmo até mais. 138.1.5.1539.3. Enquanto os apóstolos estavam fora, para essa missão, Jesus pensou muito sobre João, agora na prisão. Era uma grande tentação usar o seu poder potencial para libertá-lo. Mas uma vez mais ele resignou-se a guardar a vontade do pai. 2. Escolhendo 638.2.1.1539.4. Essa primeira viagem missionária dos seis foi, sobretudo, cheia de êxito. Todos eles descobriram o grande valor do contato direto e pessoal com os homens. E voltaram para Jesus com um conhecimento mais pleno de que, afinal, a religião é pura e inteiramente uma questão de experiência pessoal. Eles começaram a sentir quão sedenta estava a gente comum de ouvir palavras de conforto religioso e de encorajamento espiritual. Quando se reuniram com Jesus, eles queriam falar todos ao mesmo tempo. Mas André tomou a frente e os chamou a um. E eles fizeram os seus relatos formais ao mestre e apresentaram as suas indicações dos seis novos apóstolos. 138.2.2.1539.5. Jesus, depois que cada homem havia apresentado a sua escolha dos novos apóstolos, pediu a todos os outros que votassem na indicação. Assim todos os seis novos apóstolos foram formalmente aceitos por todos os seis mais antigos. E então Jesus anunciou que eles todos deveriam estar com os candidatos e convidá-los para o serviço. 138.2.3.1539.6. Os apóstolos recém-selecionados eram 138.2.4.1539.7. 1. Matheus Levi, coletor alfandegário de Cafarnaum, que tinha o seu escritório no lado leste da cidade, perto das fronteiras de Batané. Foi escolhido por André. 138.2.5.1539.8. 2. Tomé Didmo, um pescador de Tariqueia e escarpinteiro e pedreiro de Gadara. Foi selecionado por Filipe. 138.2.6.1539.9. 3. Tiago Alfeus, pescador e agricultor de Quereza. Foi escolhido por Tiago Zebedeu. 138.2.7.1539.10. 4. Judas Alfeus, irmão gêmeo de Tiago Alfeus, também pescador. Foi escolhido por João Zebedeu. 138.2.1. .8.1540.1.5. Simão, o zelote, era um alto funcionário da patriótica organização dos zelotes, posição que ele abandonou para juntar-se aos apóstolos de Jesus. Antes de ligar-se aos zelotes, Simão havia sido um mercador. Foi escolhido por Pedro. 138.2.9.1540.2.6. Judas Iscariotes era o filho único de pais judeus ricos que viviam em Jericó. Tornou-se um seguidor de João Batista. E os seus pais saduceus o haviam deserdado. Estava procurando emprego naquelas regiões. Quando encontraram os apóstolos de Jesus, sobretudo por causa da sua experiência com as finanças, Natanael o convidou para juntar-se às suas fileiras. Judas Iscariotes era o único judeu entre os doze apóstolos. 138.2.10.1540.3. Jesus passou um dia inteiro com os seis, respondendo às suas perguntas e escutando os detalhes do que havia para contar. Pois muitas experiências interessantes e úteis eles tinham para relatar. Agora viam a sabedoria do plano do mestre, de enviá-los para trabalhar de um modo calmo e pessoal, antes de mandá-los para esforços públicos mais ambiciosos. 3. O chamado de Mateus e Simão. 138.3.1.1540.4. No dia seguinte, Jesus e os seis foram chamar Mateus, o coletor aduaneiro. Mateus estava esperando por eles. Tendo já feito o balancete nos seus livros, estava pronto para entregar os assuntos do seu escritório ao irmão. Quando aproximaram da casa aduaneira, André adiantou-se com Jesus, que, olhando no rosto de Mateus, disse, segue-me. Então ele levantou-se e foi para sua casa com Jesus e os apóstolos. 138.3.2.1540.5. Mateus contou a Jesus sobre o banquete que havia arranjado para aquela noite e que desejava pelo menos dar aquele jantar à sua família e amigos, caso Jesus aprovasse e consentisse em ser o hóspede de honra. E Jesus consentiu movimentando a cabeça. Pedro então, com Mateus, se separou deles, e explicou que tinha convidado um tal Simão para juntar-se aos apóstolos e assegurou o consentimento de que Simão fosse também incluído nesta festa. 138.3.1540.6. Depois de um almoço ao meio-dia, na casa de Mateus, foram todos com Pedro chamar Simão Zelote, a quem encontraram no seu antigo local de trabalho, agora conduzido pelo seu sobrinho. Quando Pedro levou Jesus até Simão, o mestre saudou o ardente patriota e apenas disse, segue-me. 138.3.4.1540.7. E todos voltaram à casa de Mateus, onde conversaram muito sobre política e religião até a hora do jantar. A família Levi dedicava-se, a muito, aos negócios e à coleta de taxas. E por isso muitos dos convidados de Mateus para esse banquete poderiam ser chamados de publicanos e pecadores pelos fariseus. 138.3.5.1540.8. Naqueles dias, quando uma recepção com banquete era dada a um indivíduo proeminente, o costume era que todas as pessoas envolvidas ficassem no salão e observassem os convívios durante a refeição e escutassem as conversas e os discursos dos homens aos quais se prestava honra. Desse modo, a maior parte dos fariseus de Cafarnaum estava presente a essa ocasião para observar a conduta de Jesus nesta inusitada reunião social. 138.3.6.1540.9. À medida que o jantar progredia, a alegria dos convívios ia transbordando. E todos estavam gostando tão esplendidamente de tudo, que os fariseus, observando tudo ali, começaram, nos seus corações, a criticar Jesus pela sua participação em um acontecimento tão frívolo e comezinho. Mais tarde, naquela noite, quando estavam fazendo os discursos, um dos fariseus mais maledicentes foi tão longe a ponto de criticar, junto a Pedro, a conduta de Jesus, dizendo, como ousas dizer que este homem é reto, quando ele come com publicanos e pecadores emprestando, desse modo, a sua presença a tais cenas descuidadas de entrega ao prazer. Pedro sussurrou esse comentário crítico para Jesus antes que ele desse a bênção aos que estavam reunidos. Quando Jesus começou a falar, disse, ao vir aqui, nesta noite, para dar boas-vindas a Mateus e Simão à nossa fraternidade, fico contente de testemunhar a vós alegria e um ânimo social tão bom. Porém, devias rejubilar-vos ainda mais porque muitos de vós entrareis no reino vindouro do Espírito, no qual ireis desfrutar mais abundantemente das boas coisas do reino do céu. E para vós, que estáis criticando a mim, dentro dos vossos corações, por eu ter vindo aqui compartilhar da alegria destes amigos, devo dizer-lhes que eu vim para proclamar a alegria àqueles que são socialmente oprimidos e à liberdade espiritual aos que estão moralmente prisioneiros. É necessário que eu vos lembre de que, mais do que os sãos, os doentes é que precisam de um médico. Eu vim, não para chamar os retos, mas os pecadores. 138.3.7.1541.1. E essa era verdadeiramente uma coisa estranha ao ambiente judeu. Ver um homem de caráter reto e de sentimentos nobres misturando-se livre e alegremente com a gente comum. E ainda mais com tantos publicanos e pecadores reconhecidamente pouco religiosos em busca de prazeres. Simão Zelote quis fazer um discurso nessa reunião, na casa de Mateus. 138.3.8.1541.2. Jesus e os apóstolos, naquela noite, permaneceram na casa de Mateus e, quando todos se foram para as suas casas, eles não falaram senão de uma coisa, da bondade e da cordialidade de Jesus. 4. O chamado dos gêmeos.138.4.1.1541.3. Na manhã seguinte todos do grupo dos nove dirigiram-se de barco à Quereza, para executar o chamado formal dos dois próximos apóstolos, Tiago e Judas. Os dois filhos gêmeos de Alfeus, indicados por Tiago e João Zebedeu. Os dois pescadores gêmeos contavam com a vinda de Jesus e dos seus apóstolos e já estavam esperando por eles na praia. Tiago Zebedeu apresentou o mestre aos pescadores de Quereza, e Jesus, olhando para eles, acenou dizendo, segui-me. 138.4.2.1541.4. Naquela tarde que passaram juntos, Jesus os instruiu plenamente sobre como deviam proceder em reuniões festivas, e concluiu as suas observações dizendo, todos os homens são meus irmãos. O meu Pai nos céus não despreza nenhum ser criado por nós. O reino do céu está aberto para todos os homens e mulheres. Nenhum homem pode fechar a porta da misericórdia na cara de nenhuma alma faminta que procure entrada. Nós nos assentaremos e comeremos com todos aqueles que desejam escutar sobre o reino, aos olhos do nosso Pai, que nos contempla de cima. Todos são iguais. Não recuseis repartir o vosso pão com o fariseu ou com o pecador, com o saduceu ou o publicano, romano ou judeu, rico ou pobre, livre ou escravo. A porta do reino está bem aberta para todos que desejarem saber a verdade e encontrar Deus. 138.4.3.1541.5. Naquela noite em uma ceia simples na casa de Alfeus, os dois gêmeos eram recebidos na família apostólica. Mais tarde naquela noite, Jesus deu aos seus apóstolos a sua primeira lição, que tratava da origem, natureza e destino dos espíritos impuros. Mas eles não compreenderam a importância daquilo que lhes havia sido dito. Achavam muito fácil compreender, amar e admirar Jesus. Mas difícil, por demais, era compreender muitos dos seus ensinamentos. Tomé, o pescador, e Judas, o errante, encontraram-se com Jesus e os apóstolos no barco de pesca que atracou em Tariqueia. E Tomé os conduziu à sua casa perto dali. Felipe agora apresentava Tomé como seu indicado para o apostolado e Natanael apresentava Judas Iscariotes, o judeu, com as mesmas honras. Jesus olhou para Tomé e disse, Tomé, tu tens pouca fé, entretanto, eu te recebo, segue-me. Para Judas Iscariotes Jesus o mestre disse, Judas, somos todos da mesma carne e do mesmo modo que o recebo em nosso meio. Eu oro para que sejas sempre leal aos teus irmãos Galileos, segue-me. 138 5.2 1542.3 Depois de haverem descansado, Jesus saiu com os doze para orar com eles e para instruí-los sobre a natureza e o trabalho do Espírito Santo. Mas de novo da nenhum modo eles compreenderam o significado daquelas verdades maravilhosas que ele tentava ensinar-lhes. Uma compreenderia um ponto e o outro compreenderia outro ponto. Nenhum deles, porém, pôde captar o seu ensinamento como um todo. Eles sempre cometeriam o erro de tentar enquadrar o novo evangelho de Jesus dentro das suas velhas formas de crenças religiosas. Não conseguiam captar ideia de que Jesus tinha vindo para proclamar um novo evangelho de salvação e para estabelecer um novo caminho de encontrar Deus. Eles não percebiam que ele era uma nova revelação do Pai dos céus. 138 5.3 1542.4 No dia seguinte Jesus deixou os seus doze apóstolos a sós. Queria que eles se conhecessem uns aos outros e desejava que ficassem a sós para conversarem sobre o que ele lhes havia ensinado. O mestre voltou para a refeição da tarde e, depois do jantar, ele falou-lhes sobre as ministrações dos serafins. E alguns dos apóstolos compreenderam o seu ensinamento. Descansaram por uma noite e partiram de barco para Cafarnaum e no dia seguinte, 138 5.4 1542.5 Zebedeu e Salomé tinham ido morar com o filho Davi e, desse modo, toda sua grande casa podia ficar à disposição de Jesus e dos seus doze apóstolos. E, ali, Jesus passou um sábado tranquilo com os seus mensageiros escolhidos. Cuidadosamente traçou os planos para proclamar o reino e explicou integralmente a importância de evitar quaisquer conflitos com as autoridades civis, dizendo, se os governantes civis tiverem de ser censurados, deixai comigo essa tarefa. Cuidai de não fazer nenhuma denúncia contra César ou seus servidores. Foi nessa mesma noite que Judas Iscariotes chamou Jesus à parte para perguntar por que nada estava sendo feito para tirar João da prisão. E Judas não ficará totalmente satisfeito com a atitude de Jesus. 6. A Semana de Lições Intensivas 138 6.1 1542.6 A semana seguinte foi dedicada a um programa de aperfeiçoamento intenso. Cada dia os seis novos apóstolos eram colocados nas mãos dos seus respectivos recrutadores para uma cuidadosa recapitulação de tudo o que tinham aprendido e experimentado como preparação para o trabalho do reino. Os apóstolos mais antigos recapitularam cuidadosamente, para benefício dos seis dias mais recentes, os ensinamentos de Jesus, dados até aquele momento. Às tardes eles sempre se reuniam no jardim de Zebedeu para receber as instruções de Jesus. 138 6.2 1542.7 Foi nessa mesma época que Jesus estabeleceu um dia, no meio da semana, para descanso e diversão. E eles seguiram esse plano de descanso de um dia por semana durante o resto da vida material do seu mestre. Como regra geral, às quartas-feiras eles nunca se dedicavam às suas atividades regulares. Nesse feriado da semana, Jesus normalmente separava-se deles dizendo Meus filhos, e de divertir-vos por um dia, descansai os corpos dos trabalhos árduos do reino e gozai do arrefecimento que advém da volta às vossas antigas vocações ou da descoberta de novas espécies de atividades recreativas. Ainda que Jesus, nesse período da sua vida terrena, na verdade não necessitasse desse dia de descanso, ele adaptou-se a esse plano porque sabia que era o melhor para os seus seguidores humanos. Jesus era quem ensinava, o mestre, os seus companheiros eram os seus alunos, os discípulos. 138 6.3 1543.1 Jesus esforçou-se para esclarecer aos seus apóstolos a diferença entre os seus ensinamentos e a sua vida junto com eles, e os ensinamentos que pudessem advir posteriormente sobre ele. Disse Jesus, o meu reino e o evangelho relacionado a ele deverão ser o conteúdo da vossa mensagem. Não vos deixeis desviar por pregações sobre mim e sobre os meus ensinamentos. Proclamai o evangelho do reino e retratai a minha revelação do Pai dos céus. Mas não vos deixeis ser extraviados pelas vielas da criação de lendas e de construção de cultos de crenças e de ensinamentos sobre as minhas crenças e ensinamentos. No entanto, novamente eles não compreenderam porque ele dissera isso, e nenhum deles ousou perguntar porque ele lhes ensinava sobre isso. 138 6.4 1543.2 Nesses ensinamentos iniciais Jesus tentou evitar controvérsias com os seus apóstolos, tanto quanto possível, exceto naqueles casos que envolviam conceitos erróneos do seu Pai nos céus. Para todas essas questões, ele nunca hesitou em corrigir as crenças erróneas. Havia apenas um motivo, na vida pós-batismal de Jesus em Urântia, e esse era a revelação do seu Pai do Paraíso. Uma revelação mais verdadeira e melhor. Ele era o pioneiro do caminho novo e melhor até Deus. O caminho da fé e do amor. A sua exortação aos apóstolos era sempre, ir de procurar os pecadores, encontrar os afligidos e confortar os ansiosos. 138 6.5 1543.3 Jesus tinha uma perfeita compreensão da situação. Ele possuía um poder ilimitado, que poderia ter sido utilizado para ajudar e adiantar a sua missão. No entanto, ele estava totalmente satisfeito com os meios e as personalidades, os quais a maior parte das pessoas teria considerado inadequados e que teriam encarado como sendo insignificantes. Ele estava empenhado em uma missão de possibilidades dramáticas enormes, mas insistiu em dedicar-se aos assuntos do seu Pai do modo mais tranquilo e pouco dramático. Evitou cuidadosamente qualquer exibição de poder. E agora ele planejava trabalhar de modo pouco ruidoso, ao menos por vários meses, com os seus doze apóstolos, nas cercanias do Mar da Galileia. 7. Uma nova desilusão 138 7.1 1543.4 Jesus havia planejado uma campanha missionária tranquila de cinco meses de trabalho pessoal. Contudo, não disse aos apóstolos o quanto aquilo ia durar. Eles trabalharam de semana a semana. E muito cedo nesse primeiro dia da semana, exatamente quando ia anunciar isso aos seus doze apóstolos, Simão Pedro, Tiago Zebedeu e Judas Iscariotes vieram para ter uma conversa particular com ele. Levando Jesus para um lado, Pedro usou dizer-lhe, Mestre, viemos a pedido dos nossos companheiros no intuito de perguntar se o momento agora não está maduro para entrar no reino. E se tu irás proclamar o reino em Cafarnaum, ou se vamos prosseguir até Jerusalém. E quando saberemos, cada um de nós, as posições que iremos ocupar junto contigo no estabelecimento do reino. E Pedro teria continuado a fazer mais perguntas. Mas Jesus levantou a mão em um gesto de admoestação e o refreou. E fazendo um aceno aos outros apóstolos que se acercavam deles. Jesus disse, Meus filhinhos, até quando deverei ser indulgente convosco? Já não esclareci que meu reino não é deste mundo. Quantas vezes já lhes disse que não vim para sentar-me no trono de Davi. E então por que é que me estás inquirindo sobre qual lugar de cada um de vós no reino do Pai? Não podeis perceber que eu vos chamei como embaixadores de um reino espiritual? Não compreendeis que logo, muito em breve mesmo, vós ireis representar-me no mundo e na proclamação do reino. Do mesmo modo como eu represento o meu Pai que está nos céus? Será possível que eu vos tenha escolhido e que vos tenha instruído como mensageiros do reino? E vós ainda não compreendeis a natureza e o significado deste reino vindouro, de predominância divina nos corações dos homens? Meus amigos, escutai-me uma vez mais. Eliminai das vossas mentes essa ideia de que meu reino é um governo de poder ou um reino de glória. De fato, todo o poder nos céus e na terra será, dentro em pouco, entregue as minhas mãos. Mas não é da vontade do Pai que usemos esse dom divino para glorificar a nós próprios durante esta idade. Numa outra idade vós ireis de fato assentar-vos comigo no poder e na glória. Mas cabe-nos agora submetermos-nos à vontade do Pai e continuarmos, em humilde obediência, executando o seu mandado na terra. 138 7.2 – 1544.1 Uma vez mais os seus discípulos ficaram chocados, estupefatos. Jesus mandou que fossem orar, dois a dois, pedindo a eles que voltassem até ele ao meio-dia. Nessa manhã crucial, cada um deles procurou encontrar Deus, e cada um esforçou-se para animar e fortalecer o outro. E retornaram a Jesus como ele lhes havia pedido. 138 7.3 – 1544.2 Jesus rememorou com eles, nesse momento, a vinda de João, o batismo no Jordão, a festa de casamento em Caná, a escolha recente dos seis e a separação, pela qual passaram, dos próprios irmãos na carne. E então os previniu de que o inimigo do reino iria também tentar separá-los. Depois dessa conversa curta, mas sincera, os apóstolos levantaram-se, sob a liderança de Pedro, para declarar a sua devoção imperecível ao seu mestre e para prometer, como Tomé se expressou, a sua lealdade inarredável ao reino, a este reino vindouro. Não importando o que seja, e ainda que eu não compreenda inteiramente, todos eles realmente acreditavam em Jesus, embora não entendessem completamente os seus ensinamentos. 138 7.4 – 1544.3 Agora Jesus perguntava a eles quanto dinheiro tinham consigo, e também perguntou quanto às provisões que tinham dado às suas famílias. Quando ficou claro que eles não tinham fundos suficientes para manterem-se por duas semanas, ele disse, não é da vontade do meu pai que comecemos o nosso trabalho desse modo. Permaneceremos aqui perto do mar e pescaremos por duas semanas ou faremos o que as nossas mãos encontrarem para fazer. E nesse inteirinho, sob a liderança de André, o primeiro apóstolo escolhido, vós ireis organizar-vos de modo a prover de tudo o que seja necessário ao vosso futuro trabalho. Não apenas para o ministério pessoal presente, mas, também, para quando posteriormente eu vos mandar na pregação do evangelho e na instrução dos crentes. Eles ficaram cheios de ânimo com essas palavras. Essa era a primeira sugestão clara e positiva que tinham, de que Jesus projetava mais tarde efetuar esforços públicos mais ambiciosos e ativos. 138 7.5 – 1544.4 Os apóstolos passaram o restante do dia aperfeiçoando a sua organização e completando os arranjos dos barcos e redes, para embarcar na manhã seguinte com o intuito de pescar. Pois todos haviam decidido devotar-se ao pescaria. A maioria deles havia sido pescador. E até mesmo Jesus era um barqueiro e pescador experiente. Muitos dos barcos que eles usariam nos próximos anos haviam sido feitos com as próprias mãos de Jesus. E eram barcos bons e confiáveis. 138 7.6 – 1544.5 Jesus mandou que eles se devotassem a pescar por duas semanas, acrescentando, e depois avançareis, tornando-vos pescadores de homens. Eles pescavam em três grupos. A cada noite Jesus saía com um grupo diferente. Como eles desfrutavam da companhia de Jesus. Ele era um bom pescador, uma companheira alegre e um amigo inspirador. Quanto mais trabalhavam com ele, tanto mais o amavam. Certo dia Mateus disse, quanto mais tu compreendes algumas pessoas, menos as admiras. Mas com este homem, quanto menos eu o compreendo, tanto mais eu o amo. 138 7.7 – 1545.1 Esse plano de pescar e sair, por duas semanas, para o trabalho pessoal em nome do reino prolongou-se por mais de cinco meses. Até o fim desse ano 26 d.C. Quando cessaram aquelas perseguições especiais que tinham sido dirigidas contra os discípulos de João depois do seu encarceramento. 8. O primeiro trabalho dos 12 138 8.1 – 1545.2 Depois de vender o fruto da pesca de duas semanas, Judas Iscariotes, que foi o escolhido para atuar como tesoureiro dos doze, dividiu os fundos apostólicos em seis partes iguais. Depois de tirados os fundos para as famílias dependentes. E então, perto do meio de agosto, no ano 26 d.C., eles saíram dois a dois na direção dos campos de trabalho designados por André. Nas duas primeiras semanas Jesus esteve com André e Pedro. Nas duas semanas seguintes, com Tiago e João. E assim por diante, com as outras duplas, na ordem da escolha deles. Desse modo ele era capaz de sair ao menos uma vez com cada dupla, antes de reuni-los para o começo dos trabalhos públicos deles. 138 8.2 – 1545.3 Jesus ensinou-lhes a pregar o perdão dos pecados pela fé em Deus, sem penitência ou sacrifício. E ensinou que o Pai dos Céus ama todos os seus filhos com o mesmo amor eterno. E mandou que os apóstolos se abstivessem de discutir. 138 8.3 – 1545.4 1 – A obra e o aprisionamento de João Batista. 138 8.4 – 1545.5 2 – A voz surgida durante o batismo. Disse Jesus, apenas aqueles que ouviram a voz podem referir-se a ela. Falai apenas daquilo que ouviste de mim. Não façais discursos sobre rumores. 138 8.5 – 1545.6 3 – A conversão da água em vinho em Caná. Jesus os admoestou seriamente, dizendo, não reveleis a nenhum homem a respeito da água e do vinho. 138 8.6 – 1545.7 E passaram momentos maravilhosos durante esses cinco ou seis meses, nos quais trabalharam como pescadores alternadamente a cada duas semanas, fazendo assim economias para sustentarem-se no campo durante as duas semanas seguintes de trabalho missionário para o reino. 138 8.7 – 1545.8 A gente comum maravilhava-se com os ensinamentos e as ministrações de Jesus e dos seus apóstolos. Os rabinos é muito haviam ensinado aos judeus que o ignorante não poderia ser pio nem virtuoso. Contudo, os apóstolos de Jesus eram tanto devotos quanto retos, e eram ainda alegremente ignorantes do muitos dos ensinamentos dos rabinos e da sabedoria do mundo. 138 8.8 – 1545.9 Jesus deixou evidente, para os seus apóstolos, a diferença entre o arrependimento por meio das chamadas obras boas, como ensinado pelos judeus, e a mudança que a fé causava na mente, o novo nascimento, que ele exigia como preço para admissão no reino. Ele ensinou aos seus apóstolos que a fé é a única coisa necessária para se entrar no reino do Pai. João havia ensinado a eles o arrependimento, para escapar de ir a que virá. Jesus ensinava a fé como sendo a porta aberta para a entrada no amor presente, perfeito e eterno de Deus. Jesus não falava como um profeta, como um que vem para declarar a palavra de Deus. Ele parecia falar de si próprio como alguém que tem autoridade. Jesus buscava que eles desviassem os seus pensamentos da necessidade de milagres, fazendo com que a mente deles se voltasse para a busca de uma experiência real e pessoal de satisfação e segurança, vinda do Espírito de Deus que reside neles, no seu amor e na sua graça salvadora. Os discípulos cedo aprenderam que o Mestre era possuído de um profundo respeito e de uma consideração compassiva para com todo o ser humano que ele conhecia. E eles ficavam imensamente comovidos por essa consideração única e invariável que Jesus tinha, de modo tão consistente, para com todas as espécies de homens, mulheres e crianças. Ele parava no meio de um discurso profundo para ir até a estrada e dar alento a uma mulher que passava carregando a sua pesada carga de corpo e de alma. Ele interrompia uma conferência séria com seus apóstolos para se confraternizar com uma criança intrometida. Nada nunca parecia tão importante para Jesus quanto o indivíduo humano que chegava à sua presença imediata. Ele era o mestre e o instrutor, mas era mais. Ele era também um amigo e um semelhante próximo. Uma camarada compreensivo. 138.10-1546.1 Se bem que os ensinamentos públicos de Jesus consistissem principalmente em parábolas e discursos curtos, invariavelmente ele ensinava aos seus apóstolos por meio de perguntas e respostas. Ele se interromperia sempre para responder a perguntas sinceras. Durante os seus discursos públicos mais recentes. 138.11-1546.2 Os apóstolos chocaram-se, no início, mas claramente se acostumaram ao tratamento que Jesus dava às mulheres. Sempre deixando bastante claro para todos que as mulheres deviam merecer direitos iguais aos dos homens, no reino. 9.5 meses de prova 138.9.1 1546.3 Esse período, um tanto monótono, de pescarias alternadas com o trabalho pessoal, provou ser uma experiência estafante para os doze apóstolos. Mas eles resistiram ao teste. Apesar de todos os seus queixumes, dúvidas e insatisfações passageiras, eles permaneceram fiéis aos seus votos de devoção e lealdade ao mestre. Foi a união pessoal com Jesus, durante esses meses de testes, que fez com que eles o amassem tanto e que eles todos, salvo Judas Iscariotes, permanecessem leais e fiéis a ele, mesmo nas horas tenebrosas do seu julgamento e crucificação. Homens verdadeiros não podiam simplesmente abandonar de fato o mestre venerado que havia vivido tão perto deles e que tinha sido tão devotado a eles quanto Jesus. Durante as horas negras da morte do mestre, nos corações desses apóstolos, toda a razão e o juízo e toda a lógica foram postos de lado, em deferência apenas a uma emoção humana extraordinária, o sentimento supremo de amizade e lealdade. Esses cinco meses de trabalho com Jesus levaram esses apóstolos, cada um deles, a considerá-lo como o melhor amigo que tiveram em todo o mundo. E esse sentimento humano, não os seus magníficos ensinamentos nem os seus feitos maravilhosos, os manteve juntos até depois da ressurreição e da renovação da proclamação do Evangelho do Reino. 138 9.2 1546.4 Esses meses de trabalho tranquilo não apenas representaram um grande teste para os apóstolos, um teste ao qual eles sobreviveram. Mas o período sem atividade pública foi uma grande provação para a família de Jesus. Na época em que Jesus estava preparando-se para deslanchar o seu trabalho público, a sua família inteira, exceto Ruth, havia praticamente se desertado dele. Apenas em algumas ocasiões posteriores intentaram fazer contato com Jesus, e ainda assim o fizeram para persuadi-lo a voltar para casa com eles. Pois chegaram quase a acreditar que ele estava fora de si. Simplesmente não conseguiam penetrar a sua filosofia nem entender os seus ensinamentos. Tudo aquilo era demais para os da sua própria carne e sangue. 138 9.3 1546.5 Os apóstolos prosseguiram no seu trabalho pessoal em Cafarnaum, Petsai da Júlias, Corazim, Gerasa, Hipos, Madala, Caná, Belém da Galileia, Jotapata, Ramã, Safé, Giscala, Gadara e Abila. Além dessas cidades, eles trabalharam em muitas aldeias, bem como pelo interior, no campo. Ao fim desse período os doze haviam elaborado planos bastante satisfatórios para cuidar das suas respectivas famílias. A maioria dos apóstolos era de casados, alguns possuíam vários filhos, mas eles tinham feito arranjos tais para o sustento daqueles que estavam nos seus lares que, com um pouco de assistência dos fundos apostólicos, eles podiam devotar todas as suas energias ao trabalho do mestre. Sem ter de preocupar-se com o bem-estar financeiro das suas famílias. 10. A organização dos doze 138 10.1 1547.1 Inicialmente os apóstolos organizaram-se da seguinte maneira. 138 10.2 1547.2 1. André, o primeiro apóstolo a ser escolhido, havia sido designado como dirigente e líder geral dos doze. 138 10.3 1547.3 2. Pedro, Tiago e João foram apontados como os acompanhantes pessoais de Jesus. Eles deviam assisti-lo dia e noite, ministrando quanto às suas necessidades gerais e físicas, tanto quanto acompanhando naquelas vigílias noiturnas de oração e comunhão misteriosa com o Pai nos céus. 138 10.4 1547.4 3. Felipe foi nomeado o intendente do grupo. Era do seu dever prover comida e cuidar para que os visitantes, e às vezes até mesmo uma multidão de ouvintes, tivessem sempre algo para comer. 138 10.5 138 10.5 1547.5 4. Nathanel cuidava das necessidades das famílias dos doze. Recebia informações regulares quanto às necessidades da família de cada apóstolo e, fazendo requisições-ajudas, o tesoureiro, enviaria fundos toda semana para aqueles que necessitavam. 138 10.6 1547.6 5. Mateus era o gestor dos recursos do corpo apostólico. O seu dever era cuidar para que o orçamento permanecesse equilibrado, e a tesouraria abastecida, se não entrassem os fundos para a sustentação de todos eles. Se não fossem recebidas doações suficientes para manter o grupo, Mateus tinha o poder de ordenar aos doze que retornassem para prover as necessidades, durante um certo tempo. Isso, entretanto, nunca se fez necessário depois que começaram o seu trabalho público. Sempre havia fundos suficientes nas mãos do tesoureiro para financiar as suas atividades. 138 10.7 1547.7 6. Tomé era administrador do itinerário. A sua incumbência era de arranjar alojamento e selecionar, de um modo geral, os locais das pregações e ensinamentos, assegurando com isso um programa de viagem tranquila e sem perdas de tempo. 138 10.8 1547.8 7. Tiago e Judas, os filhos gêmeos de Alfeus, estavam designados para administrar as multidões. A tarefa delas era designar um número suficiente de monitores assistentes, de modo que fosse possível manter a ordem mesmo entre as multidões durante a pregação. 138 10.9 1547.9 8. A Simão Zelote era dado o encargo da recriação e das diversões. Ele preparava o programa das quartas-feiras e também procurava prover umas poucas horas de descanso e de diversão a cada dia. 138 10.10 1547.10 9. Judas Iscariotes foi apontado o tesoureiro. Ele carregava a bolsa, pagava as despesas e mantinha os livros. Fazia estimativas de orçamentos para Mateus, semanalmente, e também elaborava os relatórios semanais para André. Judas pagava as despesas de acordo com a autorização de André. 138 10.11 1547.11 Desse modo os doze funcionaram desde o início da sua organização até a época em que a reorganização se fez necessária com a deserção de Judas. O traidor, o mestre e os seus discípulos apóstolos seguiram nesse modo simples até domingo. 12 de janeiro do ano 27 d.C., quando Jesus os reuniu e formalmente os ordenou como embaixadores do reino e pregadores das suas boas novas. E, logo depois, estavam todos prontos e partiram para Jerusalém e para a Judéia. Na primeira viagem de pregação pública, o livro de Urântia, documentos 139, os doze apóstolos. 139 0.1 1548.1 Um testemunho eloquente do encanto e da retidão da vida de Jesus na terra é que apenas um dos seus apóstolos o tenha deserdado. Embora repetidamente houvesse ele reduzido a pedaços e rasgado em trapos as esperanças e a missão que os seus apóstolos alimentavam de exaltação pessoal. 139 0.2 1548.2 Os apóstolos aprenderam de Jesus sobre o reino do céu. E Jesus aprendeu muito com eles sobre o reino dos homens e a natureza humana. Tal como esta existe em Urântia e nos outros mundos evolucionários do tempo e do espaço. Esses doze homens representavam muitos tipos diferentes de temperamentos humanos. E a instrução não os havia transformado ainda em semelhantes. Muitos desses pescadores galileus traziam uma forte ascendência de sangue gentil, em resultado da conversão forçada, há 100 anos atrás, da população gentia da Galiléia. 139 0.3 1548.3 Não cometais o erro de tomar os apóstolos como sendo de todo ignorantes e pouco instruídos. Todos eles, exceto os gêmeos alfeus, haviam sido graduados pelas escolas das sinagogas, tendo sido educados profundamente sobre as escrituras dos hebreus e sobre muitos dos conhecimentos correntes daqueles dias. Sete deles eram graduados da escola da sinagoga de Cafarnaum, e não havia escolas judaicas melhores em toda a Galiléia. 139 0.4 1548.4 Quando os vossos registros se referem a esses mensageiros do reino como sendo ignorantes e letrados, a intenção é mais a de transmitir a ideia de que eles eram leigos. Ou seja, não instruídos segundo o saber dos rabinos, nem educados segundo os métodos da interpretação rabínica das escrituras. Eles tinham lacunas, no que se concebe como sendo uma educação superior. Nos tempos modernos, eles certamente seriam considerados sem instrução e, em alguns círculos da sociedade, até sem cultura. Uma coisa é certa, eles não haviam passado, todos, por um programa rígido convencional e estereotipado de instrução. Desde a adolescência, cada um deles possuíra experiências diferentes de aprendizado de vida. 1. André O primeiro escolhido 139 1.1 1548.5 André, líder do corpo apostólico do reino, nasceu em Cafanaum. Era o mais velho, em uma família de cinco filhos. Ele próprio, o seu irmão Simão, e três irmãs. O seu pai, agora falecido, havia sido sócio de Zebedeu no negócio de secagem de peixes em Betsaida, o porto de pesca de Cafanaum. Quando se tornou um apóstolo, André estava solteiro, mas vivia com o seu irmão casado, Simão Pedro. Ambos eram pescadores e sócios de Tiago e de João. Os filhos de Zebedeu, 139 1.2 1548.6 No ano 26 d.C., quando foi escolhido como apóstolo, André tinha 33 anos. Um ano completo a mais do que Jesus, e era o mais velho dos apóstolos. Ele vinha de uma linhagem excelente de ancestrais e era o mais capaz dos doze homens. Excetuando a oratória, eram igual aos seus companheiros em quase todas as aptidões imagináveis. Jesus nunca deu a André um apelido, uma designação fraternal. Contudo, tão logo os apóstolos começaram a chamar a Jesus de mestre. Eles também designaram André com um termo equivalente a chefe. 139 1.3 1549.1 André era um bom organizador e um administrador ainda melhor. Era um dos quatro apóstolos que formavam o círculo interno. Mas, ao ser designado por Jesus como dirigente do grupo apostólico, André teria de se manter junto aos seus irmãos. Ao passo que os outros três usufruíam de uma comunhão mais estreita com o mestre. Até o fim, André permaneceu como o deão do corpo de apóstolos. Mesmo nunca tendo sido um pregador eficiente, André fazia um trabalho pessoal eficaz, sendo o missionário pioneiro do reino. Visto que, como o primeiro apóstolo escolhido, imediatamente trouxe até Jesus o seu irmão, Simão. Que depois se tornou um dos maiores pregadores do reino. André era o principal apoio da política adotada por Jesus. De utilizar o programa de trabalho pessoal como um meio de treinar os doze como mensageiros do reino. 139 1.5 1549.3 Estivesse Jesus ensinando aos apóstolos em particular ou pregando a multidão. André, em geral, sabia o que estava acontecendo. Era um executivo compreensível e um administrador eficiente. Ele adotava uma decisão imediata sobre todas as questões trazidas ao seu conhecimento. A menos que considerasse o problema como estando além do domínio da sua autoridade e, quando isso acontecia, ele o levaria diretamente a Jesus. 139 1.6 1549.4 André e Pedro tinham o caráter e o temperamento bem diferentes. Mas lhes deve ser dado, para sempre, o crédito de se darem esplendidamente bem um com o outro. André nunca teve inveja da capacidade oratória de Pedro. E raro é ver um homem mais velho do tipo de André exercendo uma influência tão profunda sobre um irmão mais jovem e talentoso. André e Pedro pareciam nunca ter a menor inveja das habilidades, nem das realizações um do outro. Tarde da noite, no dia de Pentecostes, quando duas mil almas foram acrescentadas ao reino, graças principalmente à pregação energética inspirada de Pedro. André disse ao seu irmão, eu não poderia ter feito isso, mas estou contente de ter um irmão que o fez. Ao que Pedro respondeu, e se não fosse tu, que me trouxeste ao mestre e não fosse a tua perseverança em me manter junto a ele, eu não estaria aqui para fazer isso. André e Pedro eram exceções à regra, provando que mesmo os irmãos podem conviver em paz e trabalhar juntos de um modo eficiente. De todos os apóstolos, André era o melhor conhecedor dos homens. Ele sabia que os conflitos estavam germinando no coração de Judas Iscariotes, mesmo quando nenhum dos outros sequer suspeitava de que algo estava errado com o tesoureiro deles. Mas ele nada disse a ninguém sobre os seus temores. O grande serviço de André para o reino foi o de aconselhar a Pedro, a Tiago e a João a respeito da escolha dos primeiros missionários que foram expedidos para proclamar o evangelho do reino. E também o de aconselhar a esses primeiros líderes sobre a organização dos assuntos administrativos do reino. André tinha o grande dom de descobrir os recursos ocultos e os talentos latentes dos mais jovens. 139.9.1549.7 Logo depois da ascensão celeste de Jesus, André começou a escrever um registro pessoal de muitos dos feitos e dos ditos do seu mestre que partira. Depois da morte de André foram feitas cópias desse registro particular, e elas circularam livremente entre os primeiros instrutores da igreja cristã. Essas notas informais de André, subsequentemente, foram editadas, corrigidas, alteradas e tiveram acréscimos até que formassem uma narrativa suficientemente contínua da vida do mestre na terra. A última dessas poucas cópias alteradas e corrigidas foi destruída pelo fogo em Alexandria, cerca de 100 anos depois que o original havia sido escrito pelo apóstolo, o primeiro a ser escolhido entre os 12. 139.10.1550.1 André era um homem de um discernimento interno claro, de pensamento lógico e de decisão firme, cuja grande força de caráter consistia na sua estupenda estabilidade. A sua desvantagem de temperamento era a sua falta de entusiasmo. Muitas vezes ele preferiu fazer elogios ponderados, aos seus companheiros, a encorajá-los. E essa reticência em louvar as realizações de mérito dos seus amigos nasceu da sua aversão pela adulação e pela insinceridade. André era um desses homens categóricos, de temperamento regulado, feito por si próprio, e de sucesso nos seus modestos negócios. 139.11.1550.2 Todos os apóstolos amavam Jesus, mas ainda assim é verdade que cada um dos 12 sentia-se atraído por algum aspecto, na personalidade do mestre, que tivesse exercido um encanto especial sobre aquele apóstolo individualmente. André admirava Jesus por causa da consistência da sua sinceridade e da sua dignidade sem afetação. Quando os homens conheciam Jesus, logo ficavam possuídos por um impulso de compartilhá-lo com os amigos. Eles realmente queriam que todo mundo viesse a conhecê-lo. 139.12.1550.3 Quando as perseguições posteriores finalmente dispersaram os apóstolos de Jerusalém, André viajou pela Armênia, Ásia Menor e Macedônia, tendo sido preso, ao final, e crucificado em Patras, na Caia, após trazer vários milhares de pessoas para o reino. Dois dias inteiros foi o tempo que levou para que esse homem robusto expirasse na cruz e, mesmo durante essas horas trágicas, continuou ele efetivamente a proclamar as boas novas da salvação do reino do céu. 2. Simão Pedro 139.1.1550.4 Quando Simão juntou-se aos apóstolos, ele tinha 30 anos, era casado, possuía três filhos, e vivia em Betsaida, perto de Cafarnaum. O seu irmão, André, e a mãe da sua mulher viviam com ele. Ambos, Pedro e André, eram sócios de pescaria dos filhos de Zebedeu. 139.2.1550.5 O mestre havia conhecido Simão há algum tempo, quando André o apresentou como o segundo dos apóstolos. Naquele momento Jesus deu a Simão o nome de Pedro, e o fez com um sorriso, para ser uma espécie de apelido. Simão era muito conhecido por todos os seus amigos como sendo um companheiro impossível e errático. É bem verdade que, mais tarde, Jesus deu importância a 9 de maior significado ao apelido. Conferido de uma maneira tão imediata, 139.2.3.1550.6 Simão Pedro era um homem impulsivo, um otimista. Ele havia crescido dando a si próprio a indulgência de ter sentimentos fortes. Estava constantemente em dificuldades, porque persistia em falar sem pensar. Essa espécie de descuido também trazia complicações, umas após outras, para todos os seus amigos e com discípulos. Tendo sido motivo para o mestre, muitas vezes, haver chamado suavemente a sua atenção. A única razão pela qual Pedro não entrava em maiores complicações, por falar sem pensar, era que, desde muito cedo, ele aprender a conversar sobre muitos dos seus planos e esquemas com o seu irmão, André, antes de aventurar-se a fazer propostas em público. 139.2.4.1550.7 Pedro era um orador fluente, eloquente e dramático. Era também um líder de homens, por natureza e por inspiração, um pensador rápido, mas sem um raciocínio mais profundo. Fazia, mais do que todos os apóstolos juntos, muitas perguntas e, embora a maioria delas fosse de boa qualidade e pertinente, muitas eram impensadas e tolas. Pedro não tinha uma mente profunda, mas conhecia muito bem a própria mente. Era, por conseguinte, um homem de decisão súbita e de ação rápida. Enquanto os outros, atônitos, faziam comentários de espanto ao verem Jesus na praia. Pedro pulava na água e nadava até a praia para encontrar o mestre. 139.2.5.1551.1 O traço que Pedro mais admirava em Jesus era a sua ternura elevada. Pedro nunca se cansava de contemplar a paciência de Jesus. E nunca se esqueceu da lição sobre perdoar a quem erra. Não apenas sete, mas setenta vezes e mais sete. Ele pensou muito sobre essas impressões, sobre o caráter do mestre, de sempre perdoar, durante aqueles dias escuros e tristes que se seguiram imediatamente depois que ele, irrefletida e involuntariamente, negou a Jesus no pátio do sumo sacerdote. 139.2.6.1551.2 Simão Pedro era aflitivamente vacilante. Ele ia subitamente de um extremo ao outro. Primeiro ele recusou-se a deixar Jesus lavar os seus pés e então, ao ouvir a resposta do mestre, ele implorou para que ele o lavasse por inteiro. Mas, afinal, Jesus sabia que as falhas de Pedro vinham da sua cabeça e não do coração. Ele era uma das combinações mais inexplicáveis de coragem e de covardia. Como jamais houve na terra, a sua grande força de caráter era a lealdade, a amizade. Pedro amava Jesus, real e verdadeiramente. E, ainda a despeito de ter uma força altaneira de devoção, ele era instável e inconstante a ponto de permitir que uma garota serviçal o provocasse e o levasse a negar o seu senhor e mestre. Pedro podia resistir à perseguição e a qualquer outra forma de ataque direto. Mas ele se desamparava e afundava diante do ridículo. Era um soldado valente. Quando enfrentava um ataque frontal. Mas era um covarde e corvado de medo. Quando surpreendido por trás. 139.2.7 1551.3 Pedro foi o primeiro dos apóstolos de Jesus a adiantar-se para defender o trabalho de Felipe com os samaritanos e o de Paulo com os gentios. Entretanto, na Antioquia, mais tarde, ele inverteu a sua posição quando afrontado pelos judaizadores que o ridicularizavam, retirando-se temporariamente de entre os gentios, sem outro resultado a não ser trazer sobre a sua cabeça a denúncia destemida de Paulo. 139.2.8 1551.4 Ele foi o primeiro entre os apóstolos a confessar, de todo o coração, reconhecer a combinação da humanidade e da divindade em Jesus. E o primeiro, depois de Judas, a negá-lo. Pedro não era tanto um sonhador, mas ele não gostava de descer das nuvens do êxtase e do entusiasmo dos seus deleites teatrais, para o mundo da realidade simples do dia a dia. 139.2.9 1551.5 Ao seguir Jesus ele ficava, literal e figurativamente, à frente da procissão ou então rastejando na última fileira, seguindo de longe e por trás. Entretanto, ele era o pregador mais notável dos doze. Ele fez mais do que qualquer homem. A não ser Paulo, para estabelecer o reino e enviar os seus mensageiros aos quatro cantos da terra, em uma só geração. 139.2.10 1551.6 Após negarem tempestivamente ao mestre, ele caiu em si e, com o apoio compassivo e sensível de André, ele tomou de volta o caminho das redes de pescaria, enquanto os apóstolos permaneciam estáticos à espera de saber o que viria depois da crucificação. Quando ficou totalmente seguro de que Jesus o havia perdoado e de que tinha sido recebido de volta ao aprisco do mestre, o fogo do reino queimou de um modo tão brilhante dentro da sua alma, que ele se tornou uma luz grande e salvadora para milhares de almas na escuridão. 139.2.11 1551.7 Depois de deixar Jerusalém, e antes de Paulo tornar-se um espírito de liderança para as igrejas cristãs dos gentios, Pedro viajou extensivamente, visitando todas as igrejas da Babilônia até Corinto. Ele visitou muitas igrejas e ministrou até mesmo naquelas que haviam sido erigidas por Paulo. Embora Pedro e Paulo tivessem temperamento e educação muito diferentes, até mesmo em teologia, eles trabalharam juntos e harmoniosamente, nos seus últimos anos, para edificação das igrejas. 139.2.12 1552.1 Um pouco do estilo e dos ensinamentos de Pedro é mostrado nos sermões parcialmente transcritos por Lucas e no Evangelho de Marcos. O seu estilo vigoroso foi mais bem representado na sua carta conhecida como a primeira epístola de Pedro. Ao menos isso é verdadeiro antes de haver sido ela alterada, posteriormente, por um discípulo de Paulo. 139.2.13 1552.2 Todavia, Pedro persistiu no erro de tentar convencer os judeus de que Jesus era, afinal, real e verdadeiramente o Messias deles. Até o dia da sua morte, Simão Pedro continuou a padecer mentalmente da confusão entre os conceitos de Jesus, enquanto o Messias judeu, de Cristo como o Redentor do mundo e do Filho do homem, enquanto uma revelação de Deus, o Pai cheio de amor por toda a humanidade. 139.2.14 1552.3 A esposa de Pedro era uma mulher muito capacitada. Durante anos ela trabalhou satisfatoriamente como membro do corpo feminino e, quando Pedro foi expulso de Jerusalém, ela o acompanhou em todas as suas jornadas às igrejas, bem como em todas as suas excursões missionárias. E, no dia em que o seu ilustre marido teve a vida ceifada, ela foi tirada às bestas selvagens na arena de Roma. 139.2.15 1552.4 E assim este homem, Pedro, um íntimo de Jesus, um dos que fizeram parte do círculo interno do mestre, partiu de Jerusalém, proclamando com poder e glória as boas novas do reino, até que a plenitude da sua ministração tivesse sido alcançada. E ele se considerou como um digno recebedor de altas honrarias quando seus captores informaram-lhe que ele deveria morrer como seu mestre tinha morrido, na cruz. Dessa forma Simão Pedro foi crucificado em Roma. 3. Tiago Zebedeu 139.3.1 1552.5 Tiago, o mais velho dos dois apóstolos filhos de Zebedeu, aos quais Jesus deu o nome de Filhos do Trovão. Estava com 30 anos quando se tornou apóstolo, era casado, tinha quatro filhos e vivia próximo dos seus pais, nos arredores de Cafarnaum, em Bethsaida. Era um pescador e exercia a sua profissão em companhia de João, o seu irmão mais jovem, e associado a André e Simão. Tiago e o seu irmão João desfrutavam da vantagem de haver conhecido Jesus antes de qualquer dos outros apóstolos. 139.3.2 1552.6 Esse competente apóstolo possuía um temperamento contraditório, ele parecia realmente possuir duas naturezas, ambas de fato movidas por sentimentos fortes. Em especial, tornava-se veemente, quando a sua indignação chegava inteiramente ao auge. Tinha uma disposição feroz, quando adequadamente provocado e, quando a tempestade chegava ao fim, ele estava sempre habituado a justificar-se e a desculpar-se da sua raiva sob o pretexto de que era uma manifestação de justa indignação. Excetuando-se por essas perturbações periódicas de ira, a personalidade de Tiago era muito semelhante à de André. Ele não tinha a circunspecção de André, nem o discernimento dele, sobre a natureza humana. Mas era um orador público muito melhor. Depois de Pedro, e talvez de Mateus, Tiago era o melhor orador público entre os 12. 139.3.3 1552.7 Se bem que não fosse melancólico, Tiago podia estar quieto e taciturno em um dia e muito falante e contador de histórias no outro. Em geral, ele falava livremente com Jesus. Mas, entre os 12, durante muitos dias seguidos, ele permanecia silencioso. A sua grande fraqueza estava nesses intervalos de um silêncio inexplicável. 139.3.4 1552.8 O traço notável da personalidade de Tiago era a sua capacidade de ver todos os lados de uma questão. De todos os 12, era ele quem chegava o mais próximo de captar a importância e o significado real do ensinamento de Jesus. Também ele havia sido lento a princípio, para compreender o que o mestre queria dizer. Mas, logo que eles terminaram os aperfeiçoamentos, Tiago estava de posse de um conceito superior da mensagem de Jesus. Era capaz de entender uma gama bastante ampla de naturezas humanas. Ele se dava bem com o versátil André, com o impetuoso Pedro e com o seu contido irmão João. 139.3.5 1553.1 Embora Tiago e João tivessem os seus problemas tentando trabalhar juntos, era inspirador observar como os dois se davam bem. Não tinham tanto êxito quanto André e Pedro, mas se saiam muito melhor do que era de se esperar, em geral, de dois irmãos. Especialmente de dois irmãos tão teimosos e determinados. E, por estranho que possa parecer, esses dois filhos de Zebedeu eram muito mais tolerantes, um com o outro, do que com estranhos. Eles nutriam uma grande afeição entre si, e sempre haviam sido bons companheiros na recriação. Foram esses filhos do Trovão os que quiseram pedir que o fogo do céu descesse no intuito de destruir os samaritanos que ousaram demonstrar falta de respeito pelo seu mestre. Contudo, a morte prematura de Tiago modificou muito o temperamento veemente de João, o seu irmão mais novo. A característica de Jesus mais admirada por Tiago era a afeição compassiva do mestre, o interesse compreensivo, manifestado por Jesus, para com o pequeno e o grande, o rico e o pobre. Exercia uma grande atração sobre ele. Tiago Zebedeu era um pensador e um planejador bem equilibrado. Junto com André, ele era um dos mais ponderados do grupo dos apóstolos. Era um indivíduo vigoroso, mas nunca tinha pressa para nada. Tiago foi um excelente contrapeso para Pedro. Sendo modesto e pouco dramático, era um servidor do cotidiano, um trabalhador despretencioso. Quando compreendeu algo do real significado do reino, ele não buscou nenhuma recompensa especial. E deve mesmo ficar claro que foi a mãe de Tiago e João, por si própria, quem fez o pedido para serem concedidos, aos seus filhos, os lugares à mão direita e à mão esquerda de Jesus. E, quando eles declararam que estavam prontos para assumir tais responsabilidades, deve ser reconhecido que estavam conscientes dos gritos inerentes à suposta revolta do mestre contra o poder romano e, também, que estavam dispostos a pagar o preço disso. Quando Jesus perguntou se eles estavam prontos para beber do cálice, eles responderam afirmativamente. E, quanto a Tiago, isso acabou sendo a verdade ao pé da letra. Ele bebeu do cálice com o mestre, visto ter sido ele o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, sendo muito cedo colocado à morte pela espada de Herodes Agripa. Tiago, assim, foi o primeiro dos dois a sacrificar a própria vida. Na nova frente de batalha do reino, Herodes Agripa temia Tiago acima de todos os outros apóstolos. De fato, muitas vezes ele permanecia quieto e silencioso. Mas, quando as suas convicções eram estimuladas e desafiadas, ele tornava-se corajoso e determinado. Tiago viveu a vida na sua plenitude e, quando o fim chegou, comportou-se com tanta dignidade e fortaleza que até mesmo seu acusador e denunciador, que testemunhou seu julgamento e execução, ficou tão tocado que se afastou às pressas da cena da morte de Tiago para juntar-se aos discípulos de Jesus. 4. João Zebedeu 139.4.1.1553.6 Quando se tornou apóstolo, João estava com 24 anos e era o mais jovem dos 12. Sendo solteiro, vivia com seus pais em Betsaida, era pescador e trabalhava com seu irmão Tiago, em sociedade com André e Pedro. Tanto antes, quanto depois de tornar-se apóstolo, João funcionou como agente pessoal de Jesus para cuidar da família do mestre. E continuou com essa responsabilidade enquanto Maria, a mãe de Jesus, viveu. 139.4.2.1553.7 Sendo o mais jovem dos 12 e mantendo um contato tão íntimo com Jesus e com os assuntos da família dele, João era muito querido pelo mestre. Mas não pode ser verdadeiramente dito que fosse o discípulo a quem Jesus amava. Dificilmente vós suspeitariais de que a uma personalidade tão magnânima como a de Jesus pudesse ser atribuído o desacerto de demonstrar favoritismo. De amar a um dos seus apóstolos mais do que aos outros. O fato de que João fosse um dos três auxiliares pessoais de Jesus emprestou mais ênfase a tal ideia errônea. Para não mencionar que João, junto com seu irmão Tiago, conhecia Jesus há mais tempo do que os outros. 139.4.3.1554.1 João, Pedro, Tiago e João foram apontados como auxiliares pessoais de Jesus, logo depois de se tornarem apóstolos. Pouco depois da seleção dos 12 e na época em que indicou André para atuar como dirigente do grupo, Jesus disse a André. E agora eu desejo que tu designes dois ou três dos seus companheiros para estarem comigo e para permanecer ao meu lado. Para me confortar e para ministrar as minhas necessidades diárias. E André achou melhor selecionar, para esse dever especial, os outros três primeiros apóstolos escolhidos depois dele. Ele gostaria de se fazer voluntário, ele próprio, para esse serviço abençoado. Mas o mestre já lhe tinha dado a sua missão. E assim, imediatamente, ele apontou Pedro, Tiago e João para permanecerem mais próximos de Jesus. 139.4.4.1554.2 João Zibedeu possuía muitos traços encantadores no seu caráter, mas um daqueles não tão adoráveis, era a sua presunção imoderada e, em geral, bem dissimulada. O seu longo convívio com Jesus trouxe muitas grandes mudanças para o seu caráter. Essa vaidade ficou bastante diminuída. Mas, depois de envelhecer e de tornar-se algo como que infantil, aquela autoestima reapareceu com uma certa intensidade. De modo que, quando se empenhou em conduzir Natal na redação do Evangelho que agora leva o seu nome, o apóstolo idoso não hesitou em referir-se repetidamente a si próprio como discípulo a quem Jesus amava. Em vista do fato de que João chegou a ser o mais próximo de Jesus, mais do que qualquer outro mortal da terra. E de que ele havia sido o representante pessoal escolhido para tantas questões. Não é de se estranhar que ele deva ter chegado a considerar a si próprio como discípulo a quem Jesus amava. Pois, muito certamente, ele sabia que era o discípulo em quem, com tanta frequência, Jesus confiava. O traço mais forte do caráter dele era a sua confiabilidade. João estava sempre disposto e era corajoso, fiel e devotado. A sua maior fraqueza era a vaidade característica. Ele era o mais jovem membro da família do seu pai e o mais jovem do grupo dos apóstolos. Talvez ele tenha sido apenas um pouco mimado. Talvez a ele tivesse sido condescendido um pouco demais. Mas, todavia, o João de alguns anos depois era um tipo de pessoa muito diferente daquele jovem arbitrário. Que se auto admirava e que se juntou às fileiras dos apóstolos de Jesus com apenas 24 anos. 139 4.6 1554.4 As características que João mais apreciava em Jesus eram o amor e a falta de egoísmo do mestre. Esses traços causavam tamanho impacto sobre João. Que, posteriormente, toda a sua vida se tornou dominada pelo sentimento de amor e de devoção fraterna. Ele falou e escreveu sobre o amor. Esse filho do trovão tornou-se o apóstolo do amor. E, em Éfeso, quando o bispo já idoso, não sendo mais capaz de permanecer de pé no púlpito e de pregar. Tendo de ser carregado até a igreja numa cadeira e, ao final do serviço, diante do pedido de que dissesse algumas palavras aos crentes. Durante anos, a única expressão de João era meus filhinhos. Amai-vos uns aos outros. 139 4.7 1554.5 João era um homem de poucas palavras, exceto quando estava com os seus ânimos exaltados. Ele pensava muito, mas falava pouco. Ao envelhecer, o seu temperamento ficou mais controlado. E João dominava-se melhor, mas nunca venceu a sua pouca inclinação para falar. E nunca, de fato, conseguiu superar tal reticência. Mas ele era dotado de uma imaginação notavelmente criativa. 139 4.8 1555.1 Havia um outro lado em João que não era de se esperar fosse encontrável no seu tipo quieto e introspectivo. De algum modo, ele era um tanto cictário e extremamente intolerante. Sob esse ponto de vista, ele e Tiago eram muito semelhantes. Ambos quiseram trazer o fogo dos céus sobre as cabeças dos samaritanos desrespeitosos. Quando João deparou-se com alguns estranhos ensinando em nome de Jesus, ele os proibiu imediatamente de continuar. Contudo, não era ele o único. Entre os doze, que estava maculado por essa espécie de consciência exagerada de autoestima e de superioridade. A vida de João foi tremendamente influenciada quando ele compenetrou-se de que Jesus ia enfrentar o seu caminho sem um lar e, igualmente, sabia quão fielmente ele tinha provido para que a sua mãe e a sua família tivessem de tudo. Segundo, João também era profundamente movido pela compaixão por Jesus, pelo fato de a família dele não compreender. Pois João sabia que eles estavam gradativamente distanciando-se de Jesus. Toda essa situação, mais o fato de Jesus submeter sempre o seu menor desejo à vontade do Pai dos céus e, ainda, o fato de Jesus manter o cotidiano da sua vida dentro dessa confiança implícita na vontade do Pai, tudo isso causava uma impressão tão profunda em João. De tal forma gerar mudanças permanentes e marcantes no seu caráter, mudanças estas que se manifestariam durante toda a sua vida posterior. 139.10.1555.3 João tinha uma coragem fria e ousada, coisa que poucos dos outros apóstolos possuíam. Ele foi o apóstolo que seguiu junto com Jesus, na noite em que o aprisionaram, e que ousou acompanhar o seu mestre até as próprias mandíbulas da morte. João esteve presente, e ao alcance da mão, até a última hora o terrena de Jesus e desempenhou fielmente a sua missão em relação à mãe de Jesus e manteve-se pronto para receber outras instruções mais, que pudessem ser dadas naqueles últimos momentos da existência mortal do mestre. Uma coisa é certa, João era profundamente confiável, em geral, João assentava-se à direita de Jesus, quando os doze estavam tomando refeições. Ele foi o primeiro dos doze a acreditar, real e plenamente, na ressurreição, e foi o primeiro a reconhecer o mestre quando ele veio, até junto deles, na praia, depois da sua ressurreição. 139.4.11.1555.4 Esse filho de Zebedeu esteve muito de perto ligado a Pedro nas atividades iniciais do movimento cristão, tornando-se um dos principais sustentáculos da igreja de Jerusalém. Foi o principal apoio de Pedro, no dia de Pentecostes. 139.4.12.1555.5 Vários anos depois do martírio de Tiago, João casou-se com a viúva do seu irmão. Uma das suas netas, que muito amava, tomou conta dele nos últimos 20 anos da sua vida. 139.4.13.1555.6 João esteve na prisão por várias vezes e foi banido para a ilha de Pátimos, por um período de 4 anos, até que um outro imperador chegasse ao poder em Roma. Se não tivesse sido sagaz e de muito tato, sem dúvida, João teria sido morto como seu irmão Tiago, que se espremia mais abertamente. Com o passar dos anos, João, junto com Tiago, irmão do Senhor, aprendeu a praticar uma sábia conciliação. Quando eles se viam diante de magistrados civis, eles concluíram que uma resposta suave aplaca a ira. E aprenderam também a representar a igreja como uma fraternidade espiritual devotada ao serviço social da humanidade mais do que como o reino do céu. Eles ensinaram o serviço do amor mais do que o do poder que governa. De reinado e rei. 139.4.14. 1555.7. Quando, no exílio temporário em Pátimos, João escreveu o livro da revelação, que vós tendes agora em uma forma abreviada e distorcida. Esse livro da revelação contém os fragmentos que sobreviveram de uma grande revelação, da qual grandes partes se perderam e outras partes foram retiradas. Depois que João o escrevera, apenas uma parte fragmentada e adulterada ficou preservada. 139.4.15. 1555.8. João viajou muito, trabalhou incessantemente e, depois de tornar-se bispo das igrejas da Ásia. Estabeleceu-se em Efésio. Ele orientou o seu colaborador, Natão, na redação do chamado Evangelho segundo João. Em Efésio, quando tinha 99 anos de idade, de todos os 12 apóstolos, João Zebedeu finalmente tornou-se o mais destacado teólogo. Ele morreu de morte natural, em Efésio, no ano 103 d.C., quando tinha 101 anos. Felipe foi o quinto apóstolo escolhido, tendo sido chamado quando Jesus e os seus quatro primeiros apóstolos estavam no caminho de volta, vindos do local em que João batizava no Jordão, até Canadá Galiléia. Já que vivia em Bethsaida, Felipe conhecia Jesus há algum tempo, mas não lhe tinha ocorrido que Jesus fosse realmente um grande homem, até aquele dia no vale do Jordão em que ele disse, segue-me. Felipe foi também, de um certo modo, influenciado pelo fato de André, Pedro, Tiago e João haverem aceitado Jesus como libertador. 139 5.2 1556.2 Felipe estava com 27 anos quando se juntou aos apóstolos. Ele havia se casado recentemente, mas não tivera filhos até então. O apelido que os apóstolos deram a ele significava curiosidade. Felipe estava sempre querendo que tudo se lhe fosse mostrado. Ele nunca parecia ver longe. Diante de qualquer questão, ele não era necessariamente obtuso, mas faltava-lhe imaginação. Essa falta de imaginação era a grande fraqueza do seu caráter. Ele era um indivíduo comum e terra a terra. 139 5.3 1556.3 Quando os apóstolos estavam organizados para o serviço, Felipe foi feito intendente. O seu dever era zelar para que nunca lhes faltassem suprimentos. E ele cuidou bem do almoxarifado. A sua característica mais forte era a minuciosidade metódica. Era tanto matemático quanto sistemático. 139 5.4 1556.4 Felipe vinha de uma família de sete filhos. Três meninos e quatro meninas. Ele era o segundo. Depois da ressurreição ele batizou a sua família inteira no reino. Toda a família de Felipe era de pescadores. O seu pai era um homem muito capaz. Um pensador profundo. Mas a sua mãe era de uma família bastante medíocre. Felipe não era um homem de quem se podia esperar que fizesse grandes coisas. Mas ele era um homem que podia fazer coisas pequenas de um modo grande. Fazia-as bem e aceitavelmente. Apenas umas poucas vezes. Em quatro anos. Ele deixou de ter comida à mão para satisfazer as necessidades de todos. Mesmo as muitas demandas de emergência que resultavam da vida que viviam. Raramente o pegaram desprevenido. O serviço de entendência da família dos apóstolos foi administrado inteligente e eficientemente. 139 5.5 1556.5 O ponto forte de Felipe era a confiabilidade metódica. O seu ponto fraco era a total falta de imaginação. A ausência de capacidade de colocar dois ao lado de dois para obter quatro. Ele era matemático, abstratamente, mas não possuía imaginação construtiva. Era quase que inteiramente carente de alguns tipos de imaginação. Ele era o homem comum típico, de todos os dias. Havia muitos desses homens e mulheres em meio às multidões que vinham ouvir Jesus ensinar e pregar. E para eles era um grande conforto observar alguém, como eles próprios, elevado a uma posição de honra. Nos conselhos do mestre, eles ficavam encorajados com o fato de que alguém, como eles próprios, tinha já encontrado um lugar de importância nos assuntos do reino. E Jesus aprendeu muito sobre o modo como algumas mentes humanas funcionam. Quando ele escutava tão pacientemente as perguntas tolas de Felipe e quando aquecia os inúmeros pedidos do seu intendente para que se lhe fosse mostrado como. A qualidade de Jesus que Felipe tão continuamente admirava era a generosidade infalível do mestre. Felipe nunca encontrava nada em Jesus que fosse pequeno, avaro, miserável. E ele adorava essa liberalidade sempre presente e infalível. Pouco havia da personalidade de Felipe que fosse digno de destaque. A ele sempre se referiam como Felipe da Bethsaida, a cidade em que vivem André e Pedro. Ele quase não tinha nenhuma visão de discernimento. Era incapaz de captar as possibilidades dramáticas de uma determinada situação. Não era pessimista. Era simplesmente prosaico. Faltava-lhe também muito do discernimento espiritual interno. Ele não hesitaria em interromper Jesus, no meio de um dos ensinamentos mais profundos do mestre, para fazer alguma pergunta aparentemente tola. Jesus, entretanto, nunca lhe fazia nenhuma reprimenda por tais descuídos. Era paciente com ele e levava em consideração a sua incapacidade de compreender os significados mais profundos dos ensinamentos. Jesus bem sabia que, caso reprovasse Felipe, ao fazer tais perguntas aborrecidas, não apenas iria ferir a alma honesta dele. Mas uma tal reprimenda iria magoá-lo de um tal modo que ele não mais se sentiria livre para fazer perguntas. Jesus sabia que, nos seus mundos do espaço, havia bilhões incontáveis de mortais semelhantes, de pensamento lerdo. E queria encorajar esses mortais a olhá-lo, permanecendo sempre livres para trazer-lhe as suas perguntas e problemas. Afinal, Jesus estava muito mais interessado nas perguntas tolas de Felipe do que no sermão que ele pudesse estar fazendo. Jesus estava supremamente interessado nos homens, em todas as espécies de homens. 139 5.8 1557.2 O intendente apostólico não era um bom orador público, mas era um trabalhador pessoal bastante persuasivo e de muito êxito. Ele não ficava desencorajado facilmente. Era um labutador muito tenaz em qualquer coisa da qual se incumbisse. Tinha aquele dom grande e raro de dizer. Vem. Quando Natanael, o seu primeiro convertido, quis discutir sobre os méritos e deméritos de Jesus de Nazaré. A resposta efetiva de Felipe foi, vem e vê. Ele não era um pregador dogmático que exortava os seus ouvintes a irem, façam isso e façam aquilo. Ele encarava todas as situações como elas surgiam, no seu trabalho, com um, vem, vem comigo, eu te mostrarei o caminho. E essa é sempre a técnica eficaz, em todas as formas e fases de ensinamento. Até mesmo os pais podem aprender de Felipe o melhor modo de dizer aos seus filhos para não irem fazer isso, nem irem fazer aquilo. Mas antes, vinde conosco para que vos mostremos, e para que compartilhemos convosco do melhor caminho. 139 5.9 1557.3 A sua incapacidade de adaptar-se a uma situação nova ficou bem ilustrada quando os gregos vieram até ele em Jerusalém. Dizendo, Senhor, nós desejamos ver Jesus. Ora, Felipe teria dito, vem, a qualquer judeu que fizesse tal pedido. Aqueles homens, no entanto, eram estrangeiros e Felipe não conseguiu se lembrar de nenhuma instrução dos seus superiores a respeito de uma tal situação. E, pois, a única coisa que ele conseguiu pensar em fazer o foi consultar o dirigente, André. E então os dois acompanharam os gregos interessados até Jesus. Do mesmo modo, quando Felipe foi a Samaria, pregando e batizando os crentes, como lhe tinha sido ensinado pelo seu mestre, Ele absteve-se de impor as mãos aos seus convertidos, em sinal de terem recebido o Espírito da Verdade. Isso foi feito por Pedro e João, que vieram logo de Jerusalém para observar o seu trabalho em nome da Mãe Igreja. 139 5.10 1557.4 Felipe continuou o seu trabalho durante as horas de provações da morte do mestre. Felipe, participou da reorganização dos doze, e foi o primeiro a ir em frente no intuito de conquistar almas para o reino, fora das fileiras imediatas dos judeus. Tendo tido muito êxito no seu trabalho com os samaritanos e em todos os seus trabalhos posteriores em nome do Evangelho. 139 5.11 1557.5 A esposa de Felipe, que era um membro eficiente do corpo feminino, tornou-se ativamente ligada ao marido no seu trabalho de evangelização. Depois da sua partida para fugir das perseguições de Jerusalém, sua esposa era uma mulher destemida. Ela ficou ao pé da cruz de Felipe, encorajando-o a proclamar as boas novas, até mesmo para os seus assassinos e, quando lhe faltaram forças. Ela começou a contar a história da salvação pela fé em Jesus e foi silenciada apenas quando os judeus irados correram até ela apedrejando-a até a morte. Sua filha mais velha, Léa, continuou o trabalho deles e tornou-se, mais tarde, uma renomada profetisa de Herápones. 139 5.12 1558.1 Filipe, o antigo intendente dos doze, foi um homem de poder no reino, conquistando almas onde quer que fosse, e foi finalmente crucificado, pela sua fé, e enterrado em Herápolis. 6. O honesto Natanael 139 6.1 1558.2 Natanael, o sexto e último dos apóstolos, foi escolhido pelo próprio mestre, e trazido a Jesus pelo seu amigo Filipe. Ele havia sido associado de Filipe, em vários empreendimentos de negócios, e estava indo ver João Batista com Filipe, quando se encontraram com Jesus. 139 6.2 1558.3 Quando Natanael juntou seus apóstolos, ele tinha 25 anos e era o segundo mais jovem do grupo, era o mais jovem de uma família de sete irmãos, e, sendo solteiro, era o único esteio de pais idosos e enfermos. Jesus, vivendo com eles em Caná, os seus irmãos e irmã eram pessoas casadas ou falecidas, e nenhum deles vivia lá. Natanael e Judas Iscariotes eram os dois homens mais bem instruídos entre os doze. Natanael havia chegado a pensar em estabelecer-se como o mercador. 139 6.3 1558.4 Jesus não deu, ele próprio, nenhum apelido a Natanael, mas os doze logo começaram a referir-se a ele em termos que significavam honestidade e sinceridade. Ele era sem artifícios, e essa era sua grande virtude. Ele era tanto honesto, quanto sincero. A fraqueza do seu caráter era o seu orgulho. Ele era muito orgulhoso, da família, da cidade, da própria reputação e da nação. E tudo isso seria louvável, não fosse levado tão adiante. Natanael, contudo, era inclinado a ir aos extremos nos seus preconceitos pessoais. Estava disposto a prejulgar os indivíduos em função das opiniões pessoais deles. E não demorou a fazer a pergunta. Mesmo pouco antes de conhecer Jesus, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Entretanto, Natanael não era obstinado, mesmo no seu orgulho. Ele era rápido em reverter os próprios pensamentos. Uma vez que olhasse no rosto de Jesus, 139.6.4.1558.5. Sob muitos pontos de vista, Natanael era o gênio ímpar dos doze. Ele era o filósofo apostólico e o sonhador. Mas era o tipo do sonhador prático. Alternava estações de profunda filosofia com períodos de um raro humor bufão. Quando estava com o humor certo, Natanael era provavelmente o melhor contador de histórias entre os doze. Jesus gostava muito de ouvir Natanael discorrendo sobre as coisas, tanto as sérias quanto as frívolas. Natanael, aos poucos, foi levando Jesus e o reino mais a sério. Mas nunca encarou a si próprio com seriedade excessiva. 139.6.5.1558.6. Os apóstolos todos amavam e respeitavam Natanael. E este se dava esplendidamente com todos, exceto com Judas Iscariotes. Judas não achava que Natanael levasse o seu apostolado suficientemente a sério. E certa vez cometeu a temeridade de ir secretamente a Jesus para lançar uma queixa contra ele. Jesus disse, Judas, toma cuidado com o que fazes. Não superestime isso o teu encargo. Quem entre nós é competente para julgar o nosso irmão. A vontade do pai não é que os seus filhos devam compartilhar apenas as coisas sérias da vida. Deixa-me repetir. Eu vim para que os meus irmãos na carne possam ter júbilo, alegria e uma vida de maior abundância. Vá então, Judas, e faze bem aquilo que te tenha sido confiado e deixa Natanael, o teu irmão, dar conta de si próprio a Deus. E a memória dessa fala de Jesus, junto com a de muitas experiências semelhantes, viveu por muito tempo no coração iludido e decepcionado de Judas Iscariotes. Muitas vezes, quando Jesus encontrava-se nas montanhas com Pedro, Tiago e João, e as coisas estavam ficando tensas e confusas entre os apóstolos, Quando até mesmo André estava em dúvida sobre o que dizer aos seus irmãos inconsoláveis, Natanael aliviaria a tensão com um pouco de filosofia ou com um lance de humor, e um humor certamente de boa qualidade. 139 6.7 1559.2 O dever de Natanael era o de cuidar das famílias dos doze. Ele estava frequentemente ausente do conselho apostólico, pois, quando sabia que alguma doença ou outra coisa fora do ordinário havia acontecido a alguém sob o seu encargo, ele não perdia tempo e corria logo até a casa da vítima. Os doze ficavam sossegados ao saber que o bem-estar das suas famílias estava assegurado nas mãos de Natanael. 139 6.8 1559.3 O que Natanael mais reverenciava em Jesus era a sua tolerância. Ele nunca se cansou de contemplar a abertura da mente de Jesus e a generosa compaixão do Filho do Homem. 139 6.9 1559.4 O pai de Natanael, Bartolomeu, morreu pouco depois de Pentecostes. E, depois disso, esse apóstolo foi para a Mesopotâmia e para a Índia proclamar as boas novas do reino e batizar os crentes. Os seus irmãos jamais souberam o que aconteceu com o seu ex-filósofo, poeta e humorista. E ele foi também um grande homem para o reino e realizou muito para a disseminação dos ensinamentos do seu mestre. Embora não tenha participado da organização da igreja cristã posterior, Natanael morreu na Índia. 7. Mateus Levi 139 7.1 1559.5 Mateus, o sétimo apóstolo, foi escolhido por André. Mateus pertencia a uma família de coletores de impostos, ou publicanos. E era, ele próprio, uma coletora alfandegária em Cafarnaum, onde vivia. Estava com 31 anos e era casado. Possuía quatro filhos. Era um homem de alguma posse. O único que tinha um certo recurso entre os do corpo apostólico. Era um bom homem de negócios. Adaptando-se bem a qualquer meio social. E havia sido dotado com a capacidade de fazer amigos e de se dar muito bem com uma grande variedade de pessoas. 139 7.2 1559.6 André apontou como o representante financeiro dos apóstolos. De um certo modo Mateus era o agente fiscal e o porta-voz de publicidade da organização apostólica. Era um bom julgador da natureza humana e um eficaz homem de propaganda. É difícil visualizar a sua personalidade. Mas foi um discípulo sincero e cada vez mais crente na missão de Jesus e na certeza do reino. Jesus nunca deu a Levi um apelido. Mas os seus companheiros apóstolos comumente referiam-se a ele como o angarador de dinheiro. 139 7.3 1559.7 O ponto forte de Levi era a sua devoção. Do fundo do coração. A causa. Que ele. Um publicano. Tivesse sido adotado por Jesus e pelos seus apóstolos. Era motivo de uma gratidão imenso da parte do antigo coletor de impostos. Contudo, levou algum tempo para que os apóstolos, especialmente Simão Zelote e Judas Iscariotes. Se reconciliassem de um modo despreocupado com a presença do publicano no meio deles. A fraqueza de Mateus era o seu ponto de vista estreito e materialista da vida. Em todos esses pontos, contudo, ele fez muitos progressos, com o passar dos meses. Está claro que ele havia de estar ausente em muitas das mais preciosas sessões de instrução. Pois o seu dever era manter o tesouro suprido. O que Mateus mais apreciava era a disposição que mestre tinha de perdoar. Ele nunca cessaria de repetir que o necessário era apenas a fé. Na questão de encontrar Deus. E sempre gostava de falar do reino como esse negócio de encontrar Deus. 139.5 Embora Mateus fosse um homem com um passado de publicano. Ele saiu-se admiravelmente bem na sua tarefa e, com o passar do tempo, os seus companheiros tornaram-se orgulhosos com a atuação do publicano. Ele era um dos apóstolos que tomavam longas notas das falas de Jesus. E essas notas foram usadas como base da narrativa posterior de Isadur sobre os feitos e os ditos de Jesus, que se tornou conhecida como o Evangelho segundo Mateus. 139.6 1560.2 A longa e útil vida de Mateus. O homem de negócios e coletor alfandegário de Cafarnaum, foi o meio de conduzir milhares e milhares de outros homens de negócios, de funcionários e de políticos, nas idades subsequentes, a também escutarem aquela voz empenhada do mestre dizendo, segue-me. Mateus realmente foi um político astuto e, de um modo intenso, leal a Jesus, tendo sido supremamente devotado à tarefa de cuidar para que os mensageiros do reino vindouro fossem adequadamente financiados. 139.7 1560.3 A presença de Mateus entre os doze foi o meio de manter as portas do reino bem abertas para as hostes de almas desencorajadas e desterradas que haviam já, há muito tempo, considerado a si próprias como estando fora dos limites do consolo religioso. Homens e mulheres, deserdados em desespero, e amontoados, para ouvirem Jesus, e ele nunca rejeitou a nenhum deles. 139.7.8 1560.4 Mateus recebia as oferendas voluntariamente feitas pelos discípulos crentes e ouvintes imediatos dos ensinamentos do mestre. Mas ela nunca solicitou fundos abertamente às multidões. Ele fazia todo o seu trabalho financeiro de um modo silencioso e pessoal e levantava a maior parte do dinheiro entre os da classe mais provida de crentes interessados. Ele praticamente deu sua modesta fortuna ao trabalho do mestre e os seus apóstolos, mas eles nunca souberam dessa generosidade, salvo Jesus, que por si sabia tudo sobre isso. Mateus hesitava em contribuir abertamente para os fundos apostólicos por medo de que Jesus e os seus companheiros pudessem considerar o seu dinheiro como sendo sujo. E assim ele dou muito, mas em nome de outros crentes. Durante os meses iniciais, quando Mateus percebia que a presença dele era como que uma provação para os apóstolos, ele ficou fortemente tentado a fazer com que todos viessem a saber que os seus fundos muitas vezes supriam-nos do pão diário, mas não cedeu a essa tentação. Quando a evidência do desdém pelo publicano tornou-se evidente, Levi fervia de vontade de revelar a eles a sua generosidade, mas sempre conseguia manter-se em silêncio. Quando os fundos para a semana eram menores do que o estimado, Levi sempre lançava a mão, e pesadamente, dos próprios recursos pessoais. E também, algumas vezes quando estava muito interessado nos ensinamentos de Jesus, ele preferia permanecer para ouvir essas instruções, mesmo sabendo que teria de cobrir ele mesmo, por ter deixado de irangariar os fundos necessários. E Levi gostaria que Jesus pudesse saber que grande parte do dinheiro vinha do seu bolso. E ele mal imaginava que Jesus sabia de tudo. Os apóstolos todos morreram sem saber que Mateus era o seu benfeitor e em um tal grau que, quando ele viajou para proclamar o evangelho do reino, depois do começo das perseguições, estava praticamente sem nenhum dinheiro. Quando essas perseguições levaram os crentes a abandonar Jerusalém, Mateus viajou para o norte, pregando o evangelho do reino e batizando os crentes. Segundo o que sabiam os seus antigos companheiros do apostolado, ele já estaria perdido. No entanto ele continuou pregando e batizando, na Síria, na Capadócia, na Galáctia, na Betina e na Trácia. E foi na Trácia, na Lesimáquia, que alguns judeus, não crentes, conspiraram com os soldados romanos para consumar a sua morte. E esse publicano regenerado morreu, triunfante, na fé de uma salvação que com tanta certeza ele havia aprendido com os ensinamentos do mestre, durante a sua recente permanência na Terra. 8. Tomé de Ídimo 139 8.1 1561.1 Tomé era o oitavo apóstolo, e foi escolhido por Filipe. Mais tarde tornou-se conhecido como um incrédulo Tomé. Mas os seus companheiros apóstolos não o consideravam um incrédulo crônico. É bem verdade que a sua mente era do tipo lógico, cético. Mas ele tinha uma forma de lealdade corajosa que proibia aos seus conhecidos mais próximos considerá-lo como um cético por leviandade. 139 8.2 1561.2 Quando se juntou aos apóstolos Tomé estava com 29 anos, era casado, e possuía quatro filhos. Anteriormente ele havia sido carpinteiro e pedreiro. Mas, sendo pescador, ultimamente residia na Tariqueia, situada na margem oeste do Jordão, onde o rio flui do mar da Galileia. E era considerado como cidadão líder dessa pequena aldeia. Apesar da pouca instrução, possuía uma mente perspicaz e de bom raciocínio. Era filho de pais excelentes, que viviam em Tiberíades. Possuidor da unicamente de fato analítica dos Doze. Tomé era realmente o cientista do grupo apostólico. A vivência inicial de Tomé no lar havia sido pouco ditosa. Os seus pais não eram de todo felizes na vida de casados. E isso teve reflexo na experiência adulta de Tomé. Ele cresceu com uma disposição bastante desagradável para discussão. Até mesmo a sua esposa ficou contente quando viu juntar-se aos apóstolos. Pois se sentiu aliviada com o pensamento de que o seu marido pessimista estaria longe de casa a maior parte do tempo. Tomé também nutria um vestígio de suspeita. Que tornava sobremaneira difícil relacionar-se pacificamente com ele. Pedro havia ficado bastante perturbado por causa de Tomé. A princípio, queixando-se André, seu irmão, pelo fato de que Tomé era mesquinho, desagradável e sempre suspeitando de tudo. Entretanto, quanto mais os seus companheiros conheciam Tomé, mais gostavam dele. Descobriram que ele era estupendamente honesto e inflexivelmente leal. Era perfeitamente sincero e inquestionavelmente verdadeiro. Mas era levado por um pendor natural para encontrar erros em tudo e havia crescido como um pessimista de verdade. A sua mente analítica padecia de uma suspeita aflitiva. Tomé estava rapidamente perdendo a fé no seu semelhante quando se ligou aos doze e, assim, entrou em contato com o caráter nobre de Jesus. Essa associação com o mestre começou imediatamente a transformar toda a disposição interior de Tomé. Causando grandes mudanças nas suas reações mentais para com os seus semelhantes. A grande força de Tomé era sua excelente mente analítica, acompanhada por uma coragem inflexível. Depois de ter tomado a sua decisão, a sua grande fraqueza era o seu duvidar suspeitoso. Coisa que ele nunca venceu inteiramente em toda a sua vida na carne. Na organização dos doze, Tomé ficou encarregado de estabelecer e ordenar o itinerário. E ele foi um diretor à altura do trabalho e dos movimentos do corpo apostólico. Era um bom executivo. Um excelente homem de negócios. Limitado todavia pelos seus múltiplos humores. Era um homem um dia e no próximo já se tornava outro. Quando se uniu ao grupo tinha inclinação para a melancolia meditativa. Mas o contato com Jesus e os apóstolos coroam amplamente da sua introspecção mórbida. 139 8.6 1561.6 Jesus experimentava bastante satisfação com a companhia de Tomé e mantinha muitas e longas conversas pessoais com ele. A presença de Tomé, entre os apóstolos, foi um grande conforto para todos os céticos honestos e encorajou muitas mentes perturbadas a virem para o reino. Mesmo que não pudessem compreender completamente tudo sobre os aspectos espirituais e filosóficos dos ensinamentos de Jesus. A admissão de Tomé no grupo dos doze foi uma proclamação permanente de que Jesus ama até mesmo aqueles que duvidam sinceramente. 139 8.7 1562.1 Os outros apóstolos reverenciavam Jesus por causa de algo da sua personalidade repleta de traços especiais e notáveis. Mas Tomé reverenciava o seu mestre por causa do seu caráter tão esplendidamente equilibrado. Tomé admirava e honrava de um modo crescente alguém que, sendo misericordioso com tanto amor, era ainda tão inflexivelmente justo e equânime. Tão firme, sem ser nunca obstinado, tão calmo, mas nunca indiferente, tão cooperativo e tão compassivo, sem tornar-se nunca intrometido, nem ditatorial, tão forte, e ao mesmo tempo tão doce, tão direto ao ponto. Mas sem ser grosseiro jamais, nem rude, tão terno, sem vacilar nunca, tão puro e inocente, e, ao mesmo tempo, tão viril, dinâmico e enérgico, tão verdadeiramente corajoso e jamais imprudente, nem temerário, tão amante da natureza e tão liberto de qualquer tendência a reverenciá-la, tão bem-humorado e alegre, mas isento de leviandade e de frivolidade. Era essa incomparável simetria de personalidade que tanto encantava a Tomé. Talvez, entre os doze apóstolos, Tomé fosse aquele que, intelectualmente, usufruia de uma compreensão mais elevada de Jesus e que melhor apreciava a personalidade dele. 139.8.1562.2 Nos conselhos dos doze, Tomé era sempre cauteloso, advogando em primeiro lugar uma política de segurança, mas, se o seu conservadorismo fosse derrotado ou rejeitado, era sempre ele o primeiro, e destemidamente, a ter a iniciativa de executar o programa escolhido. Quantas vezes não ficava contra algum projeto, por ser temerário e presunçoso, e não debateria até um amargo fim. Mas, quando André colocava a proposta em votação e, depois, quando os doze decidiam fazer aquilo a que ele se tinha oposto, tão ardorosamente, Tomé era o primeiro a dizer, vamos. Ele era um bom perdedor, e não guardava rancores nem alimentava sentimentos do mágoa. E de novo, e de novo iria se opor a deixar que Jesus se expusesse ao perigo. Mas, quando o mestre decidia enfrentar os riscos, era sempre Tomé que reanimava os apóstolos com as suas palavras corajosas, vamos, camaradas, vamos até lá morrer com ele. 139.8.9.1562.3 Tomé era, em alguns aspectos, como Felipe, ele também esperava que lhe fosse mostrado, e como. Mas, a sua expressão externa da dúvida era baseada em operações intelectuais inteiramente diferentes. Tomé era analítico, não meramente cético. E, quando a coragem pessoal física estava envolvida, ele era um dos mais valentes entre os doze. 139.8.10.1562.4 Tomé tinha lá os seus dias maus. Às vezes ficava triste e abatido. A perda da sua irmã gêmea, quando estava com nove anos, havia causado muito pesar na sua juventude, aumentando, ainda mais, os seus problemas de temperamento mais tarde na vida. Quando Tomé ficava desanimado, algumas vezes era Natanael que o ajudava a se restabelecer. Algumas vezes era Pedro. E não raro um dos gêmeos alféus. Quando estava muito deprimido, infelizmente ele sempre tentava evitar o contato direto com Jesus. No entanto, o mestre sabia de tudo a esse respeito e tinha uma atitude de solidariedade compreensiva para com esse apóstolo. Quando ele estava assim afligido pela depressão e atormentado pelas dúvidas. 139.8.11.1562.5 Algumas vezes Tomé conseguia a permissão de André para ficar ausente por um dia ou dois. Mas logo ele aprendeu que esse comportamento não era sábio. Logo percebeu que, quando estava abatido, era melhor ater-se ao seu trabalho, permanecendo perto dos seus companheiros. E, não importando o que acontecesse na sua vida emocional, ele continuava firme e como apóstolo. Quando chegava a hora de ir adiante, era sempre Tomé que dizia. Vamos em frente. 139.8.12.1562.6 Tomé é o grande exemplo de um ser humano que tem dúvidas, que se confronta com elas, e que vence, possui uma grande mente. Não era um crítico maligno, era um pensador lógico, e era uma prova de rigor para Jesus e para os seus irmãos apóstolos. Se Jesus e a sua obra não fossem verdadeiros, não poderiam ter segurado junto deles. Desde o princípio, e até o fim, um homem como Tomé, ele tinha um senso muito agudo e seguro do factual. Ao primeiro sintoma de fraude ou de ilusão, Tomé tê-los e abandonado a todos. Os cientistas podem não compreender plenamente tudo de Jesus e da sua obra na terra. Mas viveu e trabalhou lá, com o mestre e com os seus colaboradores humanos. Um homem cuja mente era de um verdadeiro cientista, Tomé Didimo. E ele acreditou em Jesus de Nazaré. 139.8.13.1563.1 Tomé teve momentos difíceis durante os dias do interrogatório e da crucificação. Durante algum tempo, ele chegou às profundezas do desespero, mas retomou a sua coragem. Permaneceu solidário com os apóstolos e esteve presente junto com eles para acolher Jesus no mar da Galileia. Por um momento, ele sucumbiu à sua depressão e à dúvida. Mas finalmente retomou a sua fé e coragem. Ele deu conselhos sábios aos apóstolos, depois de Pentecostes. E, quando a perseguição dispersou os crentes, ele foi para Chipre, Creta, costa norte da África e Sicília. Pregando as boas novas do reino e batizando os crentes. E Tomé continuou a pregar e a batizar. Até que foi preso pelos agentes do governo romano e acabou sendo executado em Malta. Poucas semanas antes da sua morte, ele havia começado a escrever sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. 9 e 10. Tiago e Judas Alfeu 139 10.1 1563.2 Tiago e Judas, filhos de Alfeus. Os pescadores gêmeos que viviam perto de Quereza, foram o nono e o décimo apóstolos. Tendo sido escolhidos por Tiago e João Zebedeu. Eles estavam com 26 anos e eram casados. Tiago possuía três filhos e Judas 2. 139 10.2 1563.3 Não há muito a ser dito sobre esses dois pescadores comuns. Eles amavam seu mestre e Jesus os amava. Mas eles nunca interromperam os seus discursos com perguntas. Eles entendiam pouquíssimo sobre as discussões filosóficas e sobre os debates teológicos dos seus companheiros apóstolos. Mas rejubilavam-se por se verem incluídos naquele grupo de homens poderosos. Esses dois homens eram quase idênticos na aparência pessoal. Nas características mentais e no alcance da sua percepção espiritual. O que pode ser dito de um deve ser registrado sobre o outro. 139 10.3 1563.4 André os designou para o trabalho de manter a ordem juntas multidões. Eles eram os principais porteiros nas horas de pregação e, de fato, eram os servidores gerais e mensageiros dos doze. Eles ajudavam a Felipe com os suprimentos. Levavam o dinheiro às famílias cuidadas por Natanael. E estavam sempre prontos para dar uma mão e ajudar a qualquer dos apóstolos. 139 10.4 1563.5 As multidões de gente comum ficavam muito encorajadas de ver dois homens, tais como eles, serem honrados com o lugar entre os apóstolos. Pela aceitação mesma deles como apóstolos, esses medíocres gêmeos representaram, eles próprios, o meio de trazer uma hoste de crentes medrosos para o reino. E, também, o povo comum aceitava de um modo melhor a ideia de ser dirigido e conduzido por porteiros oficiais que eram bastante semelhantes a eles próprios. 139 10.5 1563.6 Tiago e Judas, que também eram chamados de Tadeu e Lebeu, não possuíam pontos fortes nem pontos fracos. Os apelidos dados a eles pelos discípulos eram designações benevolentes para a mediocridade. Eles eram os menores entre os apóstolos. Eles sabiam disso e sentiam-se bem com isso. 139 10.6 1563.7 Tiago Alphéus amava especialmente a Jesus por causa da simplicidade do mestre. Esses gêmeos não conseguiam compreender a mente de Jesus, mas captavam o laço de compaixão entre eles próprios e o coração do seu mestre. As suas mentes não eram de uma qualidade elevada. Eles poderiam, até mesmo com um certo respeito, ser chamados de estúpidos. Mas tiveram nas suas naturezas espirituais uma experiência real. Eles acreditavam em Jesus. Eram filhos de Deus e eram pessoas do reino. 139 10.7 1564.1 Judas Alphéus sentia-se atraído pela humildade sem ostentação de Jesus. Tal humildade, aliada à dignidade pessoal do mestre, exercia um grande encanto sobre Judas. O fato de Jesus sempre recomendar que não se falasse sobre os atos incomuns que operava, causava uma grande impressão nesse filho simples da natureza. 139 10.8 1564.2 Os gêmeos eram ajudantes de boa índole, de mente simples, e todos amavam-nos. Jesus acolheu esses dois jovens, de um único talento, dando-lhes posições de honra no seu grupo pessoal mais interno do reino. Porque há milhões incontáveis de outras almas simples e temerosas, nos mundos do espaço, as quais ele quer receber. Do mesmo modo, em fraternidade ativa e crente, junto a si ao seu espírito da verdade, refundido para todos. Jesus não menosprez a pequenez, apenas a maldade e o pecado. Tiago e Judas eram pequenos, mas eram fiéis também. Eram simples e ignorantes, mas também tinham um coração grande, bom e generoso. 139 10.9 1564.3 E quão orgulhosamente gratos ficaram esses homens humildes. Naquele dia em que o mestre recusou-se a aceitar um certo homem rico como evangelista, a menos que ele vendesse os seus bens e ajudasse aos pobres. Quando o povo ouviu isso e viu os gêmeos entre os seus conselheiros, eles souberam com certeza, que Jesus não tinha preferência por pessoas. E que, somente uma instituição divina, o reino do céu, poderia edificar-se sobre uma fundação humana de tal modo medíocre. 139 10.10 1564.4 Apenas uma ou duas vezes, em todo convívio com Jesus, os gêmeos aventuraram-se a fazer perguntas em público. Judas, certa vez, ficou curioso a ponto de fazer uma pergunta a Jesus quando o mestre havia falado sobre revelar a si próprio abertamente ao mundo. Ele havia ficado um pouco decepcionado de que os segredos não fossem mais apenas dos doze. E ousou perguntar, mas, mestre, quando tu te declarares assim para o mundo, como irás favorecernos com as manifestações especiais da tua bondade? 139 10.11 1564.5 Os gêmeos serviam fielmente até o fim, até os dias escuros do julgamento, da crucificação e do desespero. Eles nunca perderam a sua fé em Jesus, e, exceto por João, foram os primeiros a acreditar na sua ressurreição. Mas não conseguiam compreender o estabelecimento do reino. Pouco após o mestre haver sido crucificado, eles voltaram para suas famílias e para as redes de pesca. Estava realizado o trabalho deles. Eles não possuíam capacidade para continuar nas batalhas mais complexas do reino. Contudo, viveram e morreram conscientes de terem sido honrados e abençoados pelos quatro anos de contato estreito e pessoal com o Filho de Deus. O soberano criador de um universo. 11. Simão. O zelote 139 11.1 1564.6 Simão zelote, o décimo primeiro apóstolo, foi escolhido por Simão Pedro. Era um homem capaz, de bons ancestrais, e vivia com a sua família em Cafarnaum. Contava 28 anos quando se uniu aos apóstolos. Era um agitador férico e também um homem que falava muito sem pensar. Tinha sido mercador em Cafarnaum, antes de voltar toda a sua atenção para a organização patriótica dos zelotes. 139 11.2 1564.7 A Simão zelote, foi dado o encargo das diversões e do descanso do grupo apostólico. E ele era um organizador muito eficiente das diversões e das atividades de recriação dos doze. 139 11.3 1564.8 A força de Simão estava na sua inspirada lealdade. Quando os apóstolos encontravam um homem ou mulher debatendo-se de indecisão quanto à própria entrada no reino. Eles o mandavam para Simão. Em geral levava apenas 15 minutos para que esse advogado entusiasta da salvação pela fé em Deus dissipasse as dúvidas e removesse toda a indecisão. E logo se viu uma nova alma nascida na liberdade da fé e no júbilo da salvação. 139 11.4 1565.1 A grande fraqueza de Simão estava no lado materialista da sua mente. De judeu nacionalista que era. Ele não poderia tão rapidamente transformar-se em um internacionalista de mente espiritualizada. Quatro anos foi um tempo curto demais para que se fizesse tal transformação intelectual e emocional. Mas Jesus sempre se manteve paciente com ele. 139 11.5 1565.2 O que Simão tanto admirava em Jesus era a calma, a segurança. A estabilidade e a serenidade inexplicável do mestre. 139 11.6 1565.3 Embora Simão fosse um revolucionário radical, um pavio destemido de agitação. Ele gradualmente colocou sob controle a sua índole inflamada a ponto de tornar-se um pregador poderoso e eficiente da paz na terra e da boa vontade entre os homens. Simão era um grande argumentador e gostava de discutir. E quando se tratava de lidar com as mentes legalistas dos judeus instruídos ou das minúcias intelectuais dos gregos, a tarefa era sempre dada a Simão. 139 11.7 1565.4 Por natureza era um rebelde e, por formação, era um iconoclasta. Mas Jesus o conquistou para os conceitos mais elevados do reino do céu. Simão sempre se identificou com o partido do protesto. Mas agora estava unido ao partido do progresso. Do progresso ilimitado e eterno do espírito e da verdade. Simão era um homem de lealdades intensas e de devoções pessoais calorosas. E ele amava Jesus profundamente. 139 11.8 1565.5 Jesus não temia ser identificado nem se identificar com homens de negócios. Com homens do trabalho. Otimistas, pessimistas, filósofos, céticos, publicanos, políticos e patriotas. 139 11.9 1565.6 O mestre mantinha muitas conversas com Simão. Mas nunca teve êxito pleno em fazer um internacionalista. Desse ardente judeu nacionalista. Jesus frequentemente dizia a Simão que era oportuno querer ver melhoradas as ordens social, econômica e política. Todavia sempre acrescentava. Esse assunto nada tem a ver com o reino do céu. Devemos dedicar-nos a fazer a vontade do Pai. A nossa obra é sermos embaixadores de um governo espiritual do alto. E não devemos ocupar-nos de imediato com nada que não seja representarmos a vontade e o caráter do Pai divino. Que está à frente do governo de cujas credenciais somos portadores. Era difícil para Simão compreender. Mas gradativamente ele começou a captar algo do sentido dos ensinamentos do mestre. 139 11.10 1565.7 Depois da dispersão das perseguições de Jerusalém, Simão pôs-se temporariamente de retiro. Ele ficara de fato prostrado. Como um nacionalista patriota, ele se havia capitulado em deferência aos ensinamentos de Jesus. E agora estava perdido. Estava em desespero. Mas em poucos anos reanimou as próprias esperanças e saiu para proclamar o evangelho do reino. 139 11.11 1565.8 Foi para Alexandria e, após trabalhar nilo acima, ele penetrou no coração da África. Pregando em todos os lugares o evangelho de Jesus e batizando os crentes. Assim trabalhou até que a velhice e a fraqueza chegassem. E Simão morreu e foi enterrado no coração da África. 12.Judas Iscariotes 139 12.1 1565.9 Judas Iscariotes, o décimo segundo apóstolo, foi escolhido por Natanael. Ele nasceu em Queriote, uma pequena aldeia no sul da Judéia. Quando pequeno, os seus pais mudaram-se para Jericó, onde ele vivia e havia sido empregado nos vários negócios das empresas do seu pai, antes de se tornar interessado na pregação e na obra de João Batista. Os pais de Judas eram saduceus e, quando o filho deles juntou-se aos discípulos de João, eles o repudiaram. 139 12.2 1566.1 Quando Natanael conheceu Judas Natariqueia, este estava à procura de um trabalho junto a uma empresa de secagem de peixe, na extremidade baixa do mar da Galileia. Ele tinha 30 anos e não era casado quando se juntou aos apóstolos. Ele era provavelmente o mais instruído entre os 12 e o único judeu na família apostólica do mestre. Judas não tinha nenhum traço notável de força pessoal, embora tivesse muitos traços externos aparentes de cultura e de hábitos educados. Ele era um bom pensador, mas nem sempre um pensador verdadeiramente honesto. Judas realmente não queria entender a si próprio. Ele não era realmente sincero ao lidar consigo mesmo. 139 12.3 1566.2 André nomeou Judas como tesoureiro dos 12, uma posição para a qual ele estava eminentemente qualificado e, até a época da traição ao seu mestre, ele desincumbiu-se das responsabilidades do seu posto, honesta, fiel e muito eficientemente. 139 12.4 1566.3 Não havia nenhum traço especial em Jesus que Judas admirasse mais do que a personalidade atraente em geral e extraordinariamente encantadora do mestre. Judas nunca foi capaz de colocar-se acima dos seus preconceitos judaicos contra os seus colegas galiléus. Ele chegava a criticar, na sua mente, até mesmo Jesus, em muitas coisas. A ele, a quem 11 dos apóstolos admiravam como o homem perfeito, como o único digno de ser amado e o mais importante entre 10 mil, é que esse presumido judeu muitas vezes ousava criticar no seu coração. E, realmente, ele acalentava a ideia de que Jesus fosse tímido e mesmo um pouco receoso de afirmar o seu próprio poder e autoridade. 139 12.5 1566.4 Judas era um bom homem de negócios. Era necessário tato, habilidade e paciência, bem como uma devoção meticulosa, para conduzir os assuntos financeiros de um idealista como Jesus, sem falar da luta com os métodos desordenados de alguns dos apóstolos na condução dos negócios. Judas realmente era um grande executivo, um financista capaz e previdente, e era de uma organização persistente. Nenhum dos doze jamais criticou Judas, até onde podiam enxergar. Judas Iscariotes era um tesoureiro sem par, um homem instruído, um apóstolo leal, se bem que algumas vezes crítico, e, em todos os sentidos da palavra, um grande sucesso. Os apóstolos amavam Judas, ele era realmente um deles. Ele deve ter acreditado em Jesus, mas duvidamos que ele tenha realmente amado o Mestre, de todo o coração. O caso de Judas ilustra a verdade daquele ditado, há um caminho que parece o justo para um homem, mas o fim dele é a morte. É de todo possível ser vítima da ilusão pacífica, da adaptação agradável aos caminhos do pecado e da morte. Podeis estar certos de que Judas foi, financeiramente, sempre leal ao seu Mestre e seus irmãos apóstolos. O dinheiro nunca haveria sido motivo da sua traição ao Mestre. Judas era o filho único de pais pouco sábios. Quando ainda muito jovem, ele foi adulado e afagado, e tornou-se uma criança memada. Quando cresceu, passou a possuir ideias exageradas sobre a sua própria importância. Tornou-se um mau perdedor. Nutria ideias distorcidas sobre a justiça. Permitia essa indulgência de sentir ódio e suspeita. E era especialista em interpretar erroneamente as palavras e os atos dos seus amigos. Durante toda a sua vida, Judas havia cultivado o hábito de ter de terminar kits com aqueles que, na sua fantasia, o tinham maltratado. O seu sentido de valores e lealdades era imperfeito. Para Jesus, Judas foi uma aventura com a fé. Desde o começo, o Mestre compreendeu totalmente a fraqueza desse apóstolo e sabia perfeitamente bem dos perigos de admiti-lo na comunidade. No entanto, é da natureza dos filhos de Deus dar a todos os seres criados chances plenas e iguais de salvação e de sobrevivência. Jesus queria, não apenas que os mortais desse mundo, mas também que os espectadores de inumeráveis outros mundos, soubessem que, quando existem dúvidas quanto à sinceridade, no coração, e à franqueza na devoção de uma criatura ao reino, a prática invariável dos juízes dos homens é receber totalmente o candidato em dúvida. A porta da vida eterna está bem aberta a todos. Quem quer que queira entrar, pode vir. Não há restrições ou qualificações, a não ser a fé daquele que vem. Apenas esse foi o motivo que levou Jesus a permitir a Judas ir até o fim, e sempre fez todo o possível para transformar e salvar esse apóstolo fraco e confuso. Contudo, quando a luz não é recebida com honestidade e vivida de acordo, ela tende a transformar-se em trevas dentro da alma. Judas cresceu intelectualmente com os ensinamentos de Jesus sobre o reino, mas não conseguiu progressos na aquisição do caráter espiritual, como lograram os outros apóstolos. Ele não conseguiu fazer um progresso pessoal satisfatório na experiência espiritual. 139.12.9.1567.2. Cada vez mais, Judas deixou que os desapontamentos pessoais crescessem dentro dele, para finalmente tornar-se vítima do ressentimento. Os seus sentimentos haviam sido feridos muitas vezes, e ele deixou que a suspeita crescesse de um modo anormal. A suspeita em relação aos seus melhores amigos, e até mesmo em relação ao mestre. Em breve ele tornou-se obcecado pela ideia de tirar a diferença e ficar quites, de fazer qualquer coisa para vingar-se. Sim, chegando até mesmo à traição aos seus companheiros e ao seu mestre. 139.12.10.1567.3. E essas ideias perversas e perigosas não tomaram forma definitiva até o dia em que uma mulher agradecida entornou uma caixa valiosa de incenso aos pés de Jesus. Isso pareceu um desperdício para Judas e, quando o seu protesto público foi tão vivamente desaprovado por Jesus, ali, diante de todos, foi demais. Aquele acontecimento determinou a mobilização de todo o ódio, mágoa, maldade, preconceito, inveja e vingança, acumulados durante uma vida. E ele decidiu tirar a diferença, não importasse com quem. E então cristalizou todo o mal da sua natureza sobre a única pessoa inocente em todo o drama sórdido da sua vida desafortunada. Apenas porque casualmente Jesus fora o agente principal, no episódio que marcou a sua passagem escolhida por ele próprio, do reino progressivo da luz, para o domínio das trevas. 139.12.11.1567.4. O mestre, muitas vezes, tanto em particular quanto publicamente, havia prevenido a Judas de que ele estava entorpecido. Mas as advertências divinas em geral são inúteis quando se trata da natureza humana amargurada. Jesus fez tudo o que foi possível, e compatível com a liberdade moral humana, para impedir que Judas escolhesse o caminho errado. O grande teste finalmente veio. O filho do ressentimento fracassou, e, dando a si mesmo uma autoimportância exagerada, cedeu aos ditâmias amargos e sórdidos de uma mente orgulhosa, vingativa, que mergulhava céleire e confusão, no desespero e na perversidade. 139.12.1567.5. Judas entrou na intriga baixa e vergonhosa para atrair o seu senhor e mestre e rapidamente levou adiante o esquema nefando. Durante a realização do plano concebido pela sua raiva e deslealdade traiçoeira, ele experimentou momentos de arrependimento e de vergonha e, nesses intervalos de lucidez, ele concebeu medosamente, tal uma defesa para sua própria mente. A ideia de que seria possível que Jesus exercesse o seu poder para libertar a si próprio, no último momento. 139.12.13.1567.6. Quando o negócio viu e pecaminoso estava terminado, esse mortal renegado, que tinha dado tão pouca importância a vender o seu amigo por 30 peças de prata, para satisfazer a sua muito alimentada sede de vingança, saiu precipitadamente e cometeu o ato final, no drama de fuga às realidades da existência mortal, o suicídio. 139.12.14.1567.7. Os onze apóstolos ficaram horrorizados, atordoados. Jesus olhou para o traidor apenas com piedade. Os mundos têm achado difícil perdoar Judas, e o seu nome é evitado em todo um vasto universo. O livro de Urântia, documento 140, a ordenação dos doze 140.1.1568.1. Pouco antes do meio-dia, no domingo, 12 de janeiro do ano 27 d.C., Jesus reuniu os apóstolos para a ordenação deles. Como pregadores públicos do evangelho do reino, aqueles doze homens estavam esperando ser chamados a qualquer dia. E, assim, nessa manhã eles não foram muito longe da margem para pescar. Vários deles permaneceram perto da margem, fazendo reparos nas suas redes ou consertando a sua parafernália de pesca. 140.2.1568.2. Quando desceu até a praia, Jesus chamou os apóstolos e saudou primeiro a André e Pedro, que estavam pescando perto da margem. Em seguida sinalizou para Tiago e João, que estavam em um barco por perto, conversando com Zebedeu, o pai deles, e remendando as suas redes. Dois a dois. Ele convocou os apóstolos e, quando havia reunido todos os doze, seguiu com eles para as terras altas ao norte de Cafarnaum, onde continuou a dar-lhes instruções para a ordenação formal deles. 140.3.1568.3. Daquela vez, todos os doze apóstolos encontravam-se em silêncio. Até mesmo Pedro estava disposto a refletir. Afinal, a hora tão esperada havia chegado. Eles seguiam a sós com o mestre, para participar de alguma espécie de cerimônia solene de consagração pessoal, e de dedicação coletiva ao trabalho sagrado de representar o seu mestre, na proclamação da vinda do reino do seu pai. 1. A instrução preliminar 141.1.1568.4. Antes do serviço da ordenação formal, Jesus falou a todos os doze, assentados em volta dele, meus irmãos, chegou a hora do reino, estáis aqui comigo, isolados, porque eu vos vou apresentar ao pai como embaixadores do reino. Alguns de vós me ouvistes falando deste reino na sinagoga, logo quando fostes chamados. Cada um de vós aprendeu mais sobre o reino do pai depois que estivestes trabalhando comigo nas cidades, em volta do mar da Galileia. E agora eu tenho algo mais a dizer-vos a respeito deste reino. 141.2.1568.5. O novo reino que meu pai está para estabelecer nos corações dos seus filhos terrenos é um domínio perene. Esse governo do meu pai nos corações dos que desejarem fazer a sua divina vontade não terá fim. Eu declaro que meu pai não é um Deus só de judeus e gentios. Muitos virão, do leste e do oeste, para se sentarem conosco no reino do pai, enquanto muitos dos filhos de Hebraão recusar-se-ão a aderir à nova fraternidade de prevalecimento do espírito do pai nos corações dos filhos dos homens. 141.3.1568.6. O poder deste reino não consistirá da força de exércitos, nem do poder de riquezas, mas, sim da glória do Espírito Divino que virá para ensinar as mentes e governar os corações dos cidadãos renascidos do reino celeste, os filhos de Deus. Essa, a fraternidade do amor, na qual reina a retidão, e cujo grito de batalha será, paz na terra e boa vontade a todos os homens. Esse reino que estás a ponto de proclamar é o desejo dos homens bons de todas as idades, a esperança de toda a terra e o cumprimento de todas as promessas sábias de todos os profetas. 141.4.1569.1. Para vós, filhos meus, e para todos os outros que vos seguirão neste reino, há um teste severo. Apenas a fé vos fará passar pelos seus portais, mas deveis produzir os frutos do espírito do meu pai se quiser descontinuar a ascender na vida progressiva da irmandade divina. Em verdade, em verdade, vos digo, nem todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas antes aqueles que cumprem a vontade do meu pai que está no céu. 141.5.1569.2. A vossa mensagem para o mundo será, buscai primeiro o reino de Deus e sua retidão, e, ao chegar diz a tanto, todas as outras coisas essenciais para a sobrevivência eterna vos serão asseguradas, por acréscimo. E agora eu deixo claro para vós que o reino do meu pai não virá com uma aparência exterior de poder, nem com uma demonstração pouco inusitada, e, pois, não deveis sair para proclamar o reino dizendo, ele é aqui ou é lá, pois tal reino que pregais a Deus dentro de vós. 141.6.1569.3. Aquele que quiser ser grande no reino do meu pai deve tornar-se um ministro para todos, e aquele que quiser ser o primeiro no vosso meio, que se torne o servidor dos irmãos. E quando fordes recebidos realmente como cidadãos, no reino celeste, não mais sereis servos, sereis filhos do Deus vivo, e assim progredirá esse reino, no mundo, até quebrar todas as barreiras e levar os homens todos a conhecerem meu pai e acreditarem na verdade salvadora que eu vim declarar. E, agora mesmo, o reino está ao alcance das mãos, e alguns de vós não morrereis sem terdes visto o reino de Deus surgir em grande poder, 141.7.1569.4, e o que os vossos olhos agora contemplam, esse pequeno começo de doze homens comuns, multiplicar-se-á e crescerá, até que finalmente toda a terra seja preenchida de louvor ao meu pai. E não será assim, tanto pelas palavras que disserdes quanto pelas vidas que viverdes, que os homens saberão que vós tereis estado comigo e que tereis aprendido sobre as realidades do reino, e, se bem que eu não queira depositar cargas pesadas nas vossas mentes, eu deverei colocar sobre as vossas almas a responsabilidade solene de me representarem para o mundo, quando, em breve, eu vos deixar do mesmo modo como eu agora represento o meu pai, nesta vida que estou vivendo na carne, e quando terminou de falar, ele levantou-se. 2. A ordenação 142.1.1569.5. Jesus agora instruiu os doze mortais que o haviam ouvido, na sua declaração a respeito do reino, que se ajoelhassem em um círculo em volta dele. E então o mestre colocou as suas mãos na cabeça de cada um dos apóstolos, começando por Judas Iscariotes e terminando por André. Depois de abençoá-los, Jesus estendeu as suas mãos e orou. 142.2.1569.6. Meu pai, agora eu te trago estes homens, meus mensageiros, eu escolhi estes doze, dentre os nossos filhos da terra, para que saiam em mim e representem como eu vim representar-te. Ama eles e esteja com eles, como tu me amaste e estiveste comigo. E, agora, meu pai, dá sabedoria a estes homens, pois eu coloco todos os assuntos do reino que virá nas mãos deles, e eu gostaria, se for da tua vontade, de permanecer na terra por um tempo para ajudá-los, nos seus trabalhos para o reino, e novamente, meu pai, agradeço a ti por ter estes homens, e os confio à tua guarda enquanto eu vou terminar o trabalho que me encarregaste de fazer. 142.3.1570.1. Quando Jesus terminou de orar, os apóstolos permaneceram quinhentos, inclinados em reverência, cada um deles no seu lugar, muitos minutos se passaram, antes até mesmo que Pedro ousasse levantar os olhos no intuito de olhar para o mestre, um a um, abraçaram Jesus, mas nenhum daqueles homens disse palavra, um grande silêncio penetrou o local, enquanto uma hoste de seres celestes contemplava esta cena solena e sagrada, o criador de um universo, colocando os assuntos da irmandade divina dos homens sob a condução de mentes humanas. 3. O Sermão da Ordenação 143.1.1570.2. E então Jesus tomou a palavra e disse, agora, portanto, que sois embaixadores do reino do meu pai, vos convertestes numa classe de homens distinta e separada de todos os outros homens na terra. Não sois apenas homens entre homens, mas sois como cidadãos esclarecidos de uma outra terra celeste, entre as criaturas ignorantes deste mundo escuro. Não basta viverdes como se estiveres diante deste momento, mas doravante deveis viver como aqueles que provaram das glórias de uma vida melhor e que foram enviados de volta para a terra. Como embaixadores do soberano daquele mundo novo melhor. Do instrutor é esperado mais do que do aluno. Do dono é exigido mais que do servo. Dos cidadãos do reino celeste é exigido mais do que dos cidadãos do governo terrestre. Algumas coisas que eu vos direi podem parecer difíceis, mas vós escolheste-os representar-me no mundo, como eu agora represento o pai, como agentes meus na terra. Sereis obrigados a comportar-vos segundo os ensinamentos e práticas que refletem os meus ideais da vida mortal, para os mundos do espaço, e aos quais eu dou exemplo da minha vida terrestre, revelando o pai que está nos céus. 143.2.1570.3. Assim vos envio ao mundo para proclamar-des a liberdade a todos que estiverem no cativeiro espiritual, para júbilo dos prisioneiros do medo e para curar-des os doentes de acordo com a vontade do meu pai nos céus. Quando vir-des os meus filhos em angústia falai a eles encorajados, dizendo. 143.3.1570.4. Felizes sejam os pobres em espírito, os humildes, pois deles são os tesouros do reino do céu. 143.4.1570.5. Felizes sejam aqueles que têm fome e sede de retidão, pois serão saciados. 143.5.1570.6. Felizes sejam os mansos, pois herdarão a terra. 143.6.1570.7. Felizes sejam os puros de coração, pois verão a Deus. 143.7.1570.8. E, deste mesmo modo, ireis falar aos meus filhos, com estas mesmas palavras de conforto espiritual e de promessa. 143.8.1570.9. Felizes sejam aqueles que planteiam, pois serão confortados. Felizes sejam os que choram, pois receberão o espírito do júbilo. 143.9.1570.10. Felizes sejam os misericordiosos, pois receberão a misericórdia. 143.10.1570.11. Felizes sejam os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. 143.11.1570.12. Felizes os que forem perseguidos em nome da retidão, pois deles é o reino do céu. Sede felizes quando os homens vos insultarem e vos perseguirem e contra vós lançarem falsamente todas as formas de mal. Jubilá em plena alegria, pois grande é a vossa recompensa nos céus. 143.12.1570.13. Meus irmãos, eu vos envio, pois, ao mundo, e sois o sal da terra. Sal com sabor de salvação. E, entretanto, se se sal perder o sabor, com o que é que se salgará? E de nada servirá mais, a menos que seja para ser jogado fora e pisoteado pelos homens. 143.13.1570.14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade plantada em uma colina não pode ficar escondida. E os homens não acendem uma vela para escondê-la, mas em um candeiro. Para que Deus a todos que estão na casa, que a vossa luz brilhe, assim, diante dos homens. Para que eles possam ver vossas boas obras e para que sejam levados a glorificar o vosso Pai que está nos céus. 143.14.1571.1. Eu vos envio ao mundo para que me representeis e sejais os embaixadores do reino do meu Pai. E, quando sairdes para proclamar as boas novas, confiai no Pai de quem sois mensageiros. Não resistais à injustiça com a força, nem coloqueis a vossa confiança no braço da carne. Se o vosso semelhante bater na vossa face direita, dá-lhe também a outra. Está dispostos a sofrer de injustiças mais do que fazer cumprir a lei entre vós. Na bondade e na misericórdia, ministrai a todos que estão na infelicidade e na necessidade. 143.15.1571.2. E eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. E orai por aqueles que se servem de vós com desprezo. E tratai aos homens do mesmo modo que acreditais que os trataria. 143.16.1571.3. O vosso Pai nos céus faz-o sobrilhar sobre os maus, tanto quanto sobre os bons. Do mesmo modo ele envia a chuva justo e a injusto. Vós sois os filhos de Deus. E mesmo ainda mais, sois agora os embaixadores do reino do meu Pai. Sede misericordiosos, como Deus é misericordioso. E, no futuro eterno do reino, vós sereis perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito. 143.17.1571.4. Tendes a missão de salvar os homens, não de julgá-los. Ao final da vossa vida terrena, todos deveis esperar misericórdia. E, pois, peço-vos que, durante a vossa vida mortal, demonstreis misericórdia para com todos os vossos irmãos na carne. Não cometais o erro de tentar tirar um cisco do olho do vosso irmão. Quando há uma trave dentro dos vossos próprios olhos, tendo primeiro retirado a trave do vosso próprio olho. Vós podeis ver melhor para tirar o cisco do olho do irmão. 143.18.1571.5. Discerni a verdade com clareza. Vivei a vida de retidão com destemor. E, desse modo, sereis apóstolos e os embaixadores do meu Pai. Ouvistes o que foi dito. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Se quiserdes guiar outros ao reino, deveis vós próprios caminhar na luz clara da verdade viva. Para com todos os assuntos do reino eu vos exorto a demonstrar um julgamento justo e uma sabedoria aguçada. Não apresenteis aos cães aquilo que é sagrado. Nem jogueis as vossas pérolas aos porcos, pois eles pisarão nas vossas gemas e voltar-se-ão contra vós. 143.19.1571.6. Eu vos previno contra os falsos profetas que virão a vós em peles de ovelhas. Enquanto por dentro são como lobos devoradores. Pelos frutos vós os reconhecereis. Os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos cados. E ainda assim, toda boa árvore dá bons frutos. Mas a árvore corrupta dá um fruto malevolo. Uma boa árvore não pode produzir frutos maus. Nem pode uma árvore corrupta produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é logo derrubada e jogada a fogo. Para se ganhar a entrada no reino do céu. É o motivo que conta. Meu pai olha dentro dos corações dos homens e julga-os pelas suas aspirações interiores e suas intenções sinceras. 143.20.1571.7. No grande dia de julgamento do reino, muitos dirão a mim. Nós não professamos em vosso nome. E pelo vosso nome não fizemos obras maravilhosas. Contudo, serei obrigado a dizer-lhes. Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim. Vós que sois falsos instrutores. E todo aquele que ouve essa instrução sinceramente executa sua missão de me representar diante dos homens. Do mesmo modo como eu representei o meu pai para vós. Terá uma entrada ampla no meu serviço e no reino do Pai Celeste. 143.21.1571.8. Nunca antes os apóstolos tinham ouvido Jesus falar desse modo. Pois ele falou-lhes como quem tem autoridade suprema. Eles retornaram da montanha por volta do pôr do sol. Mas nenhum daqueles homens fez pergunta alguma a Jesus. 4. Vós sois o sal da terra. 144.1.1572.1. O chamado sermão da montanha não é o evangelho de Jesus. Ele contém muitos ensinamentos úteis. Mas foi feito como instrução da ordenação de Jesus aos doze apóstolos. Foi a missão pessoal do mestre. Para aqueles que iriam pregar o evangelho e que aspiravam a representá-lo no mundo dos homens. Do mesmo modo que ele, tão eloquente e perfeitamente, representava o seu pai. 144.2.1572.2. Vós sois o sal da terra. Sal que tem sabor de salvação. E se esse sal perder o seu sabor, com o que se salgará? Não mais será bom para nada a não ser para se jogar fora e ser pisoteado pelos homens. 144.3.1572.3. Na época de Jesus o sal era precioso. Era usado até mesmo como dinheiro. A moderna palavra salário deriva-se de sal. O sal não apenas dá sabor aos alimentos. Mas é também um conservante. Faz com que os alimentos fiquem mais saborosos. E para isso ele serve. 144.4.1572.4. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade plantada numa colina não pode esconder-se. Nem os homens acendem uma vela e a colocam às escondidas. Mas em um candeiro. E ele dá a luz a todos os que estão na casa. Que a vossa luz brilhe assim diante dos homens. Para que eles possam ver as vossas boas obras e para que sejam levados a glorificar o vosso Pai, que está no céu. 144.5.1572.5. Ainda que a luz dissipe as trevas, ela também pode chegar a ponto de confundir e frustrar. Somos exortados a fazer a nossa luz brilhar de um modo tal que os nossos semelhantes sejam guiados a novos e bons caminhos de vida elevada. A nossa luz deveria brilhar assim, não para atrair atenção para nós próprios. Até mesmo a vossa atividade de vocação pode ser utilizada como um refletor eficaz para a disseminação dessa luz de vida. 144.6.1572.6. Os caracteres fortes não se formam por não fazerem absolutamente o mal. Mas muito mais por fazerem de fato o bem. A ausência de egoísmo é uma insígnia de grandeza humana. Os níveis mais elevados de autorrealização são alcançados pela adoração e o serviço. A pessoa feliz e eficiente é motivada. Não pelo medo de fazer o errado, mas pelo amor de fazer o certo. 144.7.1572.7. Pelos seus frutos vós os conhecereis. A personalidade é basicamente imutável. O que muda, cresce, é o caráter moral. O erro maior das religiões modernas é o negativismo. A árvore que não dá frutos é derrubada e jogada a fogo. O valor moral não pode originar-se apenas na repressão e na obediência à injunção que prega ou não farás. O medo e a vergonha são motivações sem valor para a vivência religiosa. A religião é válida apenas quando revela a paternidade de Deus e realça a irmandade dos homens. 144.8.1572.8. Uma filosofia eficaz de vida é formada pela combinação de discernimento cósmico com o todo das reações emocionais ao ambiente social e econômico. Lembrai-vos, com quantos impulsos hereditários não possam ser modificados fundamentalmente. As respostas emocionais a tais impulsos podem ser mudadas. A natureza moral pode, portanto, ser modificada. O caráter pode ser melhorado. No caráter forte as respostas emocionais são integradas e coordenadas e, assim, é produzida uma personalidade unificada. Uma unificação deficiente enfraquece a natureza moral e engendra a infelicidade. 144.9.1572.9. Sem uma meta digna, a vida fica desinteressante. Torna-se inútil e resulta em muita infelicidade. O discurso de Jesus para a ordenação dos doze constitui uma filosofia da mistria da vida. Jesus recomendou, aos seus seguidores, exercerem a fé experiencial. Ele exortou-os a não dependerem de meros consentimentos intelectuais, nem de uma credulidade ordinária, nem da autoridade estabelecida. 144.10.1573.1. A educação deveria ser uma técnica de aprendizado, a descoberta, de melhores métodos de gratificar as nossas tendências naturais e as herdadas. E a felicidade é o todo resultante dessas técnicas mais elevadas para obter satisfações emocionais. A felicidade depende pouco do ambiente, embora os locais agradáveis possam contribuir grandemente para ela. 144.11.1573.2. Todo mortal am-se é realmente por ser uma pessoa completa, por ser perfeito, como o Pai no céu é perfeito. E realizar isso se torna possível porque, em última análise, o universo é verdadeiramente paterno. 5. O amor paterno e o amor fraterno 145.1.1573.3. Do sermão da montanha ao discurso da última ceia, Jesus ensinou os seus seguidores a manifestar o amor paterno mais do que o amor fraterno. O amor fraterno seria amar o teu semelhante como a ti próprio, e isso seria um preenchimento adequado da regra de ouro. O afeto paterno, todavia, requer que tu ames os teus semelhantes mortais como Jesus te ama. 145.2.1573.4. Jesus ama a humanidade com um afeto dual. Ele viveu na terra como uma personalidade de duas naturezas, a humana e a divina. Como filho de Deus, ele ama o homem com amor paterno. Ele é o criador do homem, o seu pai neste universo. Enquanto filho do homem, Jesus ama os mortais como um irmão. Ele foi verdadeiramente um homem entre os homens. 145.3.1573.5. Jesus não esperou que os seus seguidores realizassem uma manifestação impossível de amor fraterno. Mas ele esperou que eles se esforçassem para ser como Deus. Para serem perfeitos como o Pai no céu é perfeito. Que eles pudessem começar a ver o homem como Deus vê as suas criaturas e que, portanto, pudessem começar a amar os homens como Deus os ama. Demonstrando o começo de um afeto paterno. Durante essas exortações aos 12 apóstolos, Jesus buscou revelar esse novo conceito do amor paterno. Do modo como ele se relaciona a algumas atitudes emocionais preocupadas em fazer numerosos ajustamentos sociais para o meio ambiente. 145.4.1573.6. O mestre apresentou esse discurso memorável chamando a atenção para quatro atitudes de fé. Como um prelúdio para retratar subsequentemente as suas quatro reações transcendentes e supremas de amor paterno. Contrastando-as com as limitações do amor meramente fraterno. 145.5.1573.7. Primeiro ele falou daqueles que eram pobres em espírito e famintos de retidão. Daqueles que persistiam na mansidão e eram puros de coração. Podia-se esperar que esses mortais discernidores do espírito alcançassem níveis divinos tais. De ausência de egoísmo. Que os tornassem capazes de atingir o exercício surpreendente do afeto paterno. Que, mesmo como lamentadores. Teriam forças para demonstrar misericórdia. Promover a paz e resistir às perseguições e. Durante todas essas situações de provação. Que amassem até mesmo a uma humanidade não amável. Com amor paterno. Um afeto paterno pode alcançar níveis de devoção que transcendem incomensuravelmente um afeto fraterno. 145.6.1573.8. A fé e o amor. Nessas beatitudes. Fortalecem o caráter moral e criam a felicidade. O medo e a raiva enfraquecem o caráter e destroem a felicidade. Esse sermão memorável teve o seu começo com uma nota sobre a felicidade. 145.7.1573.9. 1. Felizes são os pobres em espírito. Os humildes. Para uma criança. A felicidade é a satisfação de um desejo de prazer imediato. O adulto está disposto a semear os grãos da renúncia. Com o fito de ter colheitas subsequentes de maior felicidade. Na época de Jesus e desde então. A felicidade tem sido muito frequentemente associada à ideia da posse de riquezas. Na história do fariseu e do publicano orando no templo. Um sentia-se rico em espírito. Egotista. O outro se sentia pobre em espírito. Humilde. Um era autossuficiente. O outro era capaz de aprender e de buscar a verdade. O pobre em espírito busca as metas da riqueza espiritual. Busca Deus. E os que buscam a verdade não têm de esperar por recompensas em um futuro distante. Eles são recompensados agora. Eles encontram o reino do céu dentro dos seus próprios corações. E experimentam uma tal felicidade agora. 145.8.1574.1. 2. Felizes são aqueles que têm fome e sede de retidão. Pois serão saciados. Apenas aqueles que se sentem pobres em espírito irão ter fome e sede de retidão. Apenas os humildes buscam a força divina e almejam o poder espiritual. No entanto é muito perigoso praticar conscientemente o jejum espiritual com o fito de melhorar o próprio apetite pelos dons espirituais. O jejum físico torna-se perigoso. Depois de 4 ou 5 dias. Faz com que nos tornemos aptos a perder todo desejo de alimento. O jejum prolongado, seja físico ou espiritual, tende a destruir a fome. 145.9.1574.2. A retidão na experiência é um prazer, não um dever. A retidão de Jesus é um amor dinâmico. O afeto paterno junto com o fraterno. Não é o tipo de retidão negativa. O tipo não faça de retidão. Como é que alguém poderia almejar uma coisa negativa? Uma coisa a não fazer. 145.10.1574.3. Não é tão fácil ensinar. A mente de uma criança. Essas duas primeiras beatitudes. Mas a mente amadurecida deveria captar o significado delas. 145.11.1574.4.3. Felizes são os mansos. Pois eles herdarão a terra. A mansidão genuína não tem nenhuma relação com o medo. E em mais a atitude de um homem cooperando com Deus. A vossa vontade será feita. Abranja a paciência e a tolerância. E é motivada pela fé inabalável em um universo amistoso e cumpridor da lei. Ela mantém o controle de todas as tentações de rebeldia contra o guiamento divino. Jesus foi o homem manso ideal de Urântia. E ele herdou um vasto universo. 145.12.1574.5.4. Felizes são os puros de coração. Pois eles verão Deus. A pureza espiritual não é uma qualidade negativa. A não ser ao negar a suspeita e a vingança. Ao discutir sobre a pureza. Jesus não teve a intenção de tratar exclusivamente das atitudes sexuais humanas. Ele referia-se mais àquela fé que o homem deveria ter no seu semelhante. Aquela fé que um pai tem no seu filho. E que o capacita a amar os seus semelhantes como um pai os amaria. O amor do pai não necessita mimar. E não fecha os olhos para o mal. Mas é sempre o oposto do cinismo. O amor paterno tem sempre um único propósito e sempre busca o melhor no homem. Que é a atitude de um verdadeiro progenitor. Ver Deus, por meio da fé, significa adquirir o verdadeiro discernimento espiritual. E o discernimento espiritual intensifica o guiamento do ajustador. E tudo isso, no fim, aumenta a consciência de Deus. E quando vós conhecerdes o pai, vós estareis confirmados na certeza da filiação divina. E podereis amar cada vez mais a cada um dos vossos irmãos na carne. Não apenas como um irmão, com amor fraterno. Mas também como um pai, com afeto paterno. 145.14.1574.7 Essa exortação é fácil de transmitir. Até mesmo a uma criança. As crianças são naturalmente confiantes. E os pais deveriam procurar fazer com que elas não perdessem essa fé simples. Ao lidardes com as crianças, evitai qualquer modo de enganá-las e abstendes de sugerir suspeitas. Sabiamente ajudai-as a selecionar os seus heróis e escolher o trabalho da vida delas. 145.15.1574.8 E então Jesus continuou a instruir os seus discípulos na realização do propósito principal de toda a luta humana. A perfeição, a própria realização divina. E ele sempre lhes lembrava, sede perfeitos, como o vosso pai nos seus é perfeito. Ele não exortava os doze a amar os seus semelhantes como eles amavam a si próprios. Isso teria sido uma realização condigna. Teria indicado a realização do amor fraterno. Jesus aconselhava os seus apóstolos a amar os homens como eles havia amado. Com amor paterno. Tanto quanto com o afeto fraterno. E ilustrava isso apontando as quatro reações supremas do amor paterno. 145.16.1575.1 1. Felizes são os que pranteiam, pois serão confortados. Nem o chamado senso comum, nem a melhor das lógicas nunca sugeririam que a felicidade poderia derivar-se da aflição. Jesus, porém, não se referia ao lamento externo nem ostensivo. Ele aludia a uma atitude emocional de ternura de coração. É um grande erro ensinar aos meninos e os rapazes que não é masculino demonstrar ternura ou, por qualquer outro meio, evidenciar sentimentos emocionais ou sofrimento físico. A compaixão é um atributo tão condigno para o homem quanto é para a mulher. Não é necessário aparentar dureza para ser masculino. Essa é a forma errada de criar homens corajosos. Os grandes homens do mundo não tiveram medo de lamentar. Moisés, o lamentador, foi um grande homem, mais do que Sansão e mais do que Golias. Moisés foi um líder magnífico, mas ele era um homem também de mansidão. Ser sensível e susceptível às necessidades humanas gera uma felicidade genuína e duradoura. E, ao mesmo tempo, essas atitudes gentis protegem a alma das influências destrutivas da raiva, do ódio e da suspeita. 145.17.1575.2.2. Felizes são os misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Misericórdia aqui tem a conotação da altura, da profundidade e da largura da mais verdadeira amizade, o amor ou da bondade. A misericórdia, algumas vezes pode ser passiva, mas aqui ela é ativa e dinâmica, a paternalidade suprema. Um par cheio de amor pouca dificuldade tem de perdoar o seu filho. E de perdoá-lo até muitas vezes. E, para com um filho não mimado, o impulso de aliviar o sofrimento é natural. Os filhos são normalmente bons e compassivos quando já tem idade suficiente para avaliar as condições reais. 145.18.1575.3.3. Felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os ouvintes de Jesus tinham uma sede ardente de libertação militar, não de pacificadores. A paz de Jesus, contudo, não é de espécie pacífica e negativa. Em face das provações e das perseguições, ele disse, a minha paz eu a deixo convosco. Que o vosso coração não seja perturbado, e que não padeça de temores. Esta é a paz que evita conflitos danosos. A paz pessoal integra a personalidade. A paz social afasta o medo, a cobiça e a raiva. A paz política impede os antagonismos raciais. As suspeitas nacionais e a guerra. Buscar a paz é a cura para a desconfiança e a suspeita. 145.19.1575.4. As crianças podem aprender facilmente a funcionar como pacificadoras. Elas gostam de atividades grupais. Elas gostam de brincar juntas. E o mestre disse certa vez. Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida encontrá-la. 145.20.1575.5. 155.4. Felizes daqueles que são perseguidos por causa da sua retidão. Pois deles é o reino do céu. Felizes deveis ficar quando os homens vos insultarem. Perseguirem e lançarem falsamente todo tipo de mal contra vós. Rejubilai-vos na alegria mais extrema. Pois grande é a vossa recompensa nos céus. 145.21.1575.6. E, assim, frequentemente a perseguição vem depois da paz. E os jovens e os adultos corajosos nunca fogem da dificuldade ou do perigo. Nenhum amor é maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E um amor paterno pode livremente fazer todas essas coisas. Coisas que o amor fraterno dificilmente consegue abranger. E o progresso tem sido sempre a colheita final da perseguição. As crianças sempre respondem ao desafio da coragem. A juventude está sempre disposta a ousar. E toda criança deveria aprender cedo a sacrificar-se. 145.23.1575.8. E assim é revelado que as beatitudes do sermão da montanha são baseadas na fé e no amor. E não na lei. Na ética ou dever. 145.24.1575.9. O amor paterno tem prazer em dar o bem em troca do mal. Fazer o bem em represá-lhe a injustiça. 6. A noite da ordenação. 146.1.1576.1. Domingo ao anoitecer. Quando chegaram à casa de Zebedeu. Vindos das terras altas ao norte de Cafarnaum. Jesus e os doze compartilharam uma refeição simples. Em seguida Jesus saiu para uma caminhada pela praia. Enquanto os doze conversavam entre si. Depois de uma breve discussão. Enquanto os gêmeos faziam uma pequena fogueira para dar-lhes calor e mais luz. André foi encontrar Jesus e. Quando alcançou. Disse. Mestre. Meus irmãos permanecem incapazes de compreender o que disseste sobre o reino. Não nos sentimos capazes de começar este trabalho. Antes que nos dês outras instruções. Eu vim para pedir-te que te juntes a nós no jardim. E que nos ajude a compreender o significado das tuas palavras. E Jesus foi com André encontrar-se com os apóstolos. Depois de entrar no jardim e reunir os apóstolos em volta de si. Jesus ensinou-lhes outras coisas mais. E disse-lhes. Achais difícil receber a minha mensagem porque quereis construir o novo ensinamento diretamente em cima do antigo. Mas eu declaro que deveis renascer. Deveis começar de novo. Como pequenas crianças. E deveis estar dispostos a confiar no meu ensinamento e acreditar em Deus. O novo evangelho do reino não pode ser tomado como se se quisesse conformá-lo ao que existe. Vós tendes ideias erradas sobre o filho do homem e sua missão na terra. E não cometais o erro de pensar que eu vim para pôr de lado a lei e os profetas. Eu não vim para destruir. Mas para cumprir. Para ampliar e iluminar. Eu não vim para transgredir a lei. Mas antes para escrever esses novos mandamentos nas tábuas dos vossos corações. 146.3 1576.3 Eu peço de vós uma retidão que cederá a retidão daqueles que buscam obter o favorecimento do Pai por meio de caridades. Prece e jejum. Se quiserdes entrar no reino. Deveis ter uma retidão que consiste no amor. Misericórdia e verdade. O desejo sincero de fazer a vontade do meu Pai nos céus. 146.4 1576.4 Então disse Simão Pedro. Mestre. Se tu tens um novo mandamento. Nós o ouviremos. Revela a nós o novo caminho. Jesus respondeu a Pedro. Vós ouvistes. Dito por aqueles que ensinam a lei. Não matarás. Pois aquele que matar estará sujeito a julgamento. Entretanto eu olho além do ato. Para ver o motivo a descoberto. E declaro a vós que todo aquele que tiver raiva do seu irmão está em perigo de condenação. Aquele que nutre o ódio no seu coração e planeja a vingança na sua mente. Está em perigo de ser julgado. Vós apenas podeis julgar os vossos companheiros pelos atos deles. O Pai que está nos céus julga pela intenção. 146.5 1576.5 Ouviste os instrutores da lei dizendo. Não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo homem que olha para uma mulher. Com intenção de desejo por ela. Já cometeu adultério com ela. No seu coração. Vós podeis julgar os homens apenas pelos seus atos. Mas o meu Pai vê dentro dos corações dos seus filhos e, com misericórdia, julgue-os, de acordo com as suas intenções e com os desejos reais. 146.6 1576.6 Jesus tinha a intenção de continuar examinando os outros mandamentos. Quando Tiago Zebedeu interrompeu-o. Perguntando. Mestre. O que devemos ensinar ao povo a respeito do divórcio? Devemos permitir a um homem divorciar-se da sua mulher? Como Moisés mandou. E, quando ouviu essa pergunta. Jesus disse. Eu não vim para legislar. Mas para esclarecer. Eu vim. Não para reformar os reinos deste mundo. Mas antes para estabelecer o reino do céu. Não é da vontade do Pai que eu devesse ceder a tentação de ensinar-vos regras para o governo, o comércio, ou o comportamento social. As quais, embora pudessem ser boas para hoje, poderiam estar longe de serem adequadas para a sociedade de outra idade. Estou na terra somente para confortar as mentes, para liberar os espíritos e para salvar as almas dos homens. Mas, a respeito dessa questão do divórcio, eu vos direi que, embora Moisés fosse favorável a esses procedimentos, não era assim nos dias de Adão no jardim. 146.7.1577.1 Depois que os apóstolos haviam conversado entre si, durante um certo tempo, Jesus continuou a falar. Vós deveis sempre reconhecer dois pontos de vista em toda a conduta mortal. O humano e o divino. Os caminhos da carne e o caminho do espírito. A perspectiva do tempo e a visão da eternidade. E, embora os doze não pudessem compreender tudo o que ele lhes ensinava, eles foram realmente ajudados por essa instrução. 146.8.1577.2 E então disse Jesus, mas vós tropeçareis nos meus ensinamentos porque vós estáis acostumados a interpretar a minha mensagem literalmente. Sois vagarosos ao discernir o espírito do meu ensinamento. De novo, deveis lembrar-vos de que sois os meus mensageiros. Vós sois obrigados a viver as vossas vidas como eu tenho vivido a mim espiritualmente. Vós sois os meus representantes pessoais, mas não cometais o engano de esperar que todos os homens vivam como vós. Sob todos os pontos de vista, vós vos deveis lembrar também de que eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. E que também tenho obrigações para com elas. Pois devo prover-lhes o modelo de fazer a vontade do pai, enquanto eu viver a vida da natureza mortal. 146.9.1577.3 Natanael perguntou, então, mestre, não devemos dar um lugar à justiça. A lei de Moisés diz, um olho por um olho, e um dente por um dente, o que devemos dizer? E Jesus respondeu, deveis retribuir o mal com o bem. Os meus mensageiros não devem disputar com os homens, mas devem ser gentis com todos. Medida por medida, não será essa a vossa regra. Os chefes entre os homens podem ter tais leis, mas não é assim no reino. A misericórdia determinará sempre os vossos julgamentos, e o amor determinará a vossa conduta. E se se são princípios duros, ainda agora podeis desistir. Se achardes os quesitos do apostolado muito penosos, podeis voltar para o caminho menos rigoroso do discipulado. Ao ouvir essas palavras assustadoras, os apóstolos reuniram-se todos, à parte, por um momento, mas logo voltaram. E Pedro disse, mestre, gostaríamos de continuar contigo. Nenhum de nós retrocederia. Estamos totalmente preparados para arcar com o preço extra. Beberemos da taça. Gostaríamos de ser apóstolos, não discípulos meramente. 146.11.1577.5 Quando ouviu isso, Jesus disse, estás dispostos, então, a assumir as vossas responsabilidades e o seguir-me? Fazei as vossas boas ações em segredo. E, quando derdes os molas, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. E, quando orardes, devereis permanecer separados e a sós e não usareis de repetições vãs nem de frases sem sentido. Lembrai-vos sempre que o Pai sabe o que necessitais. Antes mesmo de pedir, diz a ele. E não vos entregueis a jejum. Mantendo uma figura triste. Para ser desvistos pelos homens. Como apóstolos escolhidos meus. Agora a serviço do reino. Não deveis armazenar para vós próprios os tesouros desta terra. Mas, pelos vossos serviços altruístas. Armazenai tesouros no céu. Pois onde estiverem vossos tesouros, lá também estarão os vossos corações. 146.12.1577.6 A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o vosso olho é generoso, o vosso corpo inteiro estará cheio de luz. Mas se o vosso olho é egoísta, o corpo inteiro será preenchido por trevas. Se a própria luz que está em vós estiver voltada para as trevas, grandes serão essas trevas. 146.13.1577.7 E então Tomé perguntou a Jesus se eles deveriam continuar tendo tudo em comum. Disse o mestre. Sim, meus irmãos. Eu gostaria que vivêssemos juntos. Como uma família que se entende bem. Estais encarregados de um grande trabalho. E eu mejo que o vosso serviço não se divida. Vós sabeis que foi dito com justeza. Nenhum homem pode servir a dois mestres. Vós não podeis adorar sinceramente a Deus e... De todo o coração, ao mesmo tempo servir a cobiça. Tendo agora vos alistado. Sem reservas. No trabalho do reino. Não tenhais ansiedades pelas vossas vidas. E muito menos deveis preocupar-vos com o que ireis comer ou com o que ireis beber. Nem mesmo com os vossos corpos. Nem com a roupa que devereis usar. Vós já aprendestes que mãos dispostas e corações honestos nunca terão fome. E agora, quando vos preparades para devotar todas as vossas energias ao trabalho do reino. Podeis estar seguros de que o Pai não irá esquecer-se das vossas necessidades. Antes buscai o reino de Deus e, quando houverdes encontrado a vossa entrada nele. Todas as coisas que vos forem necessárias, virão por acréscimo. Não sejais, portanto, indevidamente ansiosos com o amanhã. Devemos preocupar-nos com o que é suficiente para o dia. Quando viu que estavam dispostos a permanecer acordados toda a noite fazendo perguntas. Jesus lhes disse. Meus irmãos, os vossos corpos são como vasos de barro. É melhor irdes descansar para que estejais prontos para o trabalho de amanhã. Mas o sono tinha fugido dos olhos deles. Pedro aventurou-se a pedir ao mestre. Posso ter só uma pequena conversa em particular contigo? Não que eu tenha segredos para os meus irmãos. Mas tenho espírito atormentado e, por acaso, se eu tiver de merecer uma reprimenda do meu mestre. Eu a suportaria melhor se estivesse a sós contigo. E Jesus disse. Vem comigo, Pedro. Conduzindo-o para dentro da casa. Quando Pedro retornou de junto da presença do seu mestre muito animado e grandemente encorajado. Tiago decidiu ir falar com Jesus. E assim, até as primeiras horas da madrugada. Os outros apóstolos foram, um a um, falar com o mestre. Quando todos tinham tido já uma conversa pessoal com ele, exceto os gêmeos, que haviam caído no sono. André foi a Jesus e disse. Mestre, os gêmeos caíram no sono no jardim, ao lado da fogueira. Devo despertá-los e perguntar se querem também falar contigo. E Jesus sorrindo disse a André. Eles estão bem. Não os incomode. E, agora, a noite chegava ao fim. A luz de um outro dia estava surgindo. 7. A semana seguinte a da ordenação 147.1. 1578.2. Depois de umas poucas horas de sono. Quando os doze estavam reunidos para um desejo um tarde com Jesus. Ele disse. Agora, deveis começar o vosso trabalho de pregar as boas novas e destruir os crentes. Preparai-vos para ir a Jerusalém. Depois de Jesus ter falado, Tomé ganhou coragem para dizer. Sei, mestre, que deveríamos estar prontos agora para iniciar o trabalho. Mas temo que não estejamos ainda aptos para realizar essa grande tarefa. Consentirias que ficássemos por aqui apenas mais uns poucos dias. Antes de começarmos o trabalho do reino. E quando Jesus viu que todos os seus apóstolos estavam possuídos por esse mesmo temor. Ele disse. Será como vós pedisteis. Permaneceremos aqui até o sábado. Durante semanas e mais semanas pequenos grupos de buscadores sinceros da verdade. Junto com espectadores curiosos. Haviam vindo a Bethsaida para ver Jesus. Já se falava sobre ele. Em todo o país. Os grupos de indagadores vinham de cidades distantes como Tiro, Sidon, Damasco, Cesaréia e Jerusalém. Até então, Jesus havia saudado essa gente e lhes havia ensinado sobre o reino. Mas agora o mestre repassava esse trabalho aos doze. André escolheria um dos apóstolos e o designaria para um grupo de visitantes. E, algumas vezes, todos os doze ficavam ocupados nessa tarefa. Por dois dias eles trabalharam, ensinando dia a dia e mantendo conversas particulares até tarde da noite. Ao terceiro dia Jesus conversou com Zebedeu e Salomé, enquanto mandou seus apóstolos saírem para pescar, buscando mudanças e distrações, ou mesmo visitar as famílias. Na quinta-feira eles retornaram para mais três dias de ensinamentos. 147.4 1578.5 Durante essa semana de aperfeiçoamento, muitas vezes Jesus repetiu aos seus apóstolos os dois grandes motivos da sua missão pós-batismal na terra. 147.5 1578.6 1. Revelar o Pai ao Homem. 147.6 1578.7 2. Conduzir os homens para que eles se tornem conscientes da filiação, da compreensão, pela fé, de que são filhos do Altíssimo. 147.7 1579.1 Uma semana dessa experiência variada fez muito pelos doze apóstolos. Alguns se tornaram até autoconfiantes demais. Na última conversa, na noite depois do sábado, Pedro e Tiago vieram a Jesus, dizendo, nós estamos prontos, agora podemos ir em frente, e ensinar sobre o reino. Ao que Jesus respondeu, que a vossa sabedoria se iguale ao vosso zélio e que a vossa coragem compense a vossa ignorância. 147.8 1579.2 Embora os apóstolos não compreendessem muita coisa dos seus ensinamentos, eles não deixavam de entender o significado da beleza da vida encantadora que levaram junto ao mestre. 8. Quinta-feira à tarde no lago 148.1 1579.3 Jesus sabia muito bem que os seus apóstolos não estavam assimilando plenamente os ensinamentos. E decidiu dar alguma instrução especial a Pedro, Tiago e João, esperando que eles fossem capazes de dar esclarecimentos aos seus companheiros. Ele sabia que, conquanto alguns aspectos da ideia de um reino espiritual estivessem sendo captados pelos doze, eles continuavam rigidamente associando, direta e literalmente, esses novos ensinamentos espirituais do reino do céu e seus conceitos antigos, já entranhados e cristalizados, como se o reino pudesse ser algo como uma restauração do trono de Davi e um restabelecimento de Israel no seu poder temporal na terra. Desse modo, na quinta-feira à tarde, Jesus foi à praia e saiu em um barco com Pedro, Tiago e João, para conversarem sobre os assuntos do reino. Essa foi uma conversa de quatro horas, e abrangeu muitas perguntas e respostas. E deve ser de proveito colocar tudo aqui, neste registro, que reorganiza o sumário dessa tarde memorável. Como foi passado por Simão Pedro ao seu irmão, André, na manhã seguinte, 148.2, 1579.4, 1. Fazer a vontade do Pai. O ensinamento de Jesus, para que se confie nos cuidados superiores do Pai Celeste, não é o de um fatalismo cego e passivo. Ele cita, aprovando, nessa tarde, uma antiga afirmação hebraica que declara, aquele que não trabalha não comerá, e aponta a sua própria experiência como sendo um testemunho suficiente dos seus próprios ensinamentos. Os seus preceitos, sobre confiar no Pai, não devem ser analisados segundo as condições sociais e econômicas dos tempos modernos ou de qualquer outra idade. A instrução dele abrange os princípios ideais, da vida perto de Deus, em todas as idades e em todos os mundos, 148.3, 1579.5, Jesus deixou claro, para os três, a diferença entre as exigências para as funções do apostolado e as do discipulado. E ainda assim ele não proibiu, aos doze, o exercício da prudência e da previsão. Ele era contrário à ansiedade e à preocupação, não à precaução. Ele ensinava a submissão alerta e ativa à vontade de Deus. Em resposta a muitas das perguntas deles a respeito de frugalidades e de trivialidades, ele simplesmente chamou a atenção para a sua vida de carpinteiro, de construtor de barcos e de pescador, e para a sua cuidadosa organização dos doze. Ele procurou deixar claro que o mundo não é para ser encarado como um inimigo, que as circunstâncias da vida são formadas dentro de uma dispensação divina de dádivas, que trabalha junto com os filhos de Deus. Jesus teve uma grande dificuldade em fazê-los compreender a sua prática pessoal da não resistência. Ele recusava-se absolutamente a defender-se, e parecia aos apóstolos que ele ficaria contente se eles seguissem a mesma política. Ele ensinou-lhes a não resistir ao mal, a não combater a injustiça nem a injúria, mas ela não lhes ensinou como tolerar passivamente a conduta errada. E deixou claro, nessa tarde, que aprovava a punição social dos malfeitores e dos criminosos, e que o governo civil deveria, algumas vezes, empregar a força na manutenção da ordem social e na execução da justiça. 148.5.1579.7. Ele nunca cessou de prevenir aos seus discípulos contra as más práticas da represália. Ele desaprovava totalmente a vingança. A ideia do acerto de contas, ele deplorava o fato de haver quem guardasse rancores, e não aprovava a ideia de olho por olho e dente por dente. Ele rejeitava todo o conceito da revanche privada e pessoal, atribuindo essas questões ao governo civil, por um lado, e ao julgamento de Deus, por outro. Ele deixou claro, para os três, que os seus ensinamentos aplicavam-se ao indivíduo, não ao Estado. Ele resumiu as suas instruções, até aquele momento, a respeito de todas essas questões da seguinte forma. 148.6.1580.1. Amai os vossos inimigos. Lembrai-vos das asserções morais na irmandade humana. 148.7.1580.2. A inutilidade do mal. Um erro não se torna certo pela vingança. Não cometais o erro de responder ao mal com as próprias armas dele. 148.8.1580.3. Tende fé, confiança no triunfo final da justiça divina e da bondade eterna. 148.9.1580.4. 2. Atitude política. Jesus advertiu aos seus apóstolos para que fossem discretos nas suas observações a respeito das relações, então estremecidas, existentes entre o povo judeu e o governo romano, e proibiu-os de envolverem-se, de qualquer modo, nessas dificuldades. Ele sempre manteve o cuidado de evitar as ciladas políticas dos seus inimigos. Sempre com a observação, daí a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Jesus negava-se a deixar a sua atenção dispersar-se da sua missão de estabelecer um novo caminho de salvação. Ele não permitiria a si próprio envolver-se em qualquer outra coisa. Na sua vida pessoal, sempre observou devidamente todas as leis e as regras civis. Em todos os seus ensinamentos públicos, ignorou os reinos civil, social e econômico. Ele disse aos três apóstolos que ele ocupava-se apenas com os princípios da vida interior pessoal e espiritual do homem. 148.10.1580.5. Jesus não foi, portanto, um reformador político. Ele não veio para reorganizar o mundo, e ainda que tivesse feito reformas, elas teriam sido aplicáveis apenas àqueles dias e àquela geração. Todavia, ele mostrou ao homem o melhor modo de viver. E nenhuma geração está isenta do trabalho de descobrir como melhor adequar a vida de Jesus aos seus próprios problemas. Nunca, todavia, deveis cometer o erro de identificar os ensinamentos de Jesus com qualquer teoria política ou econômica, ou com qualquer sistema social ou industrial. Os rabinos judeus é muito vinham debatendo sobre a questão, quem é o meu próximo? Jesus apresentou a ideia da bondade ativa e espontânea. Um amor tão legítimo pelo semelhante, que fez expandir a noção do que é o próximo, o vizinho, a ponto de incluir o mundo inteiro, e então fazendo com que os nossos próximos fossem todos os homens. Mas, com tudo isso, Jesus estava interessado apenas no indivíduo, não na massa. Jesus não era um sociólogo. Ele apenas trabalhou para romper todas as formas de isolamento egoísta. Ele ensinou a simpatia da pura compaixão. Michael de Nebadon é um filho dominado pela misericórdia. A compaixão é a sua natureza mesma. O mestre não disse que os homens não devessem entreter os seus amigos durante as refeições. Mas ele disse que os seus seguidores deveriam fazer o festas para os pobres e os desafortunados. Jesus tinha um senso firme de justiça, mas que foi sempre temperado pela misericórdia. Ele não ensinou aos seus apóstolos que deixassem os parasitas sociais e os pedintes profissionais tirar vantagem deles. O mais próximo que lhes teve de fazer pronunciamentos sociológicos foi quando mencionou Não julgueis, para que não sejais julgados. 148.13.1580.8 Jesus deixou claro que a bondade indiscriminada poderia ser considerada a culpada de muitos males sociais. No dia seguinte Jesus deu a Judas a instrução definitiva de que nenhum fundo apostólico fosse dado como esmola. A não ser a pedido dele ou sob o pedido conjunto de dois dos apóstolos. Para todas essas questões, a prática era que Jesus dissesse. Sede sábios como as serpentes, mas tão inofensivos como os pombos. Parecia ser o seu propósito. Em todas as situações sociais. Ensinar a paciência, a tolerância e o perdão. 148.14.1581.1 A família ocupava o centro mesmo da filosofia de vida de Jesus. Aqui e na vida futura. Ele baseava os seus ensinamentos sobre Deus na família e, ao mesmo tempo, tentava corrigir a tendência judaica de honrar os antepassados em exagero. Exaltava a vida familiar como dever humano mais elevado. Mas deixava claro que as relações familiares não deveriam interferir nas obrigações religiosas. Ele chamava a atenção para o fato de que a família era uma instituição temporal. De que ela não sobrevive à morte. Jesus não hesitou em abdicar-se da sua família. Quando a família se postou contrariamente à vontade do pai. Ele ensinou a mais nova e ampla irmandade entre os homens. Os filhos de Deus. No tempo de Jesus. Os hábitos e a prática do divórcio eram relaxados. Na Palestina. E em todo o Império Romano. Ele recusou-se reiteradamente a estabelecer leis a respeito do casamento e do divórcio. Mas muitos dos primeiros seguidores de Jesus tinham opiniões bem marcadas sobre o divórcio. E não hesitaram em atribuí-las a ele. Todos os escritores do Novo Testamento. Exceto João Marcos. Ativeram-se as ideias mais rigorosas e avançadas sobre o divórcio. 148.15.1581.2 A atitude econômica. Jesus trabalhou, viveu e transacionou no mundo do modo como o encontrou. Ele não foi um reformador econômico. Embora frequentemente chamasse a atenção para a injustiça da distribuição desigual das riquezas. E não propôs, para remediar isso, quaisquer sugestões. Deixou claro, para os três, que, conquanto não fosse para os seus apóstolos manterem propriedades. Ele não estava pregando contra a riqueza e a propriedade. Mas meramente sobre a sua distribuição injusta e desigual. Reconhecia a necessidade de justiça social e de equidade industrial. Mas não propôs regras para que isso fosse estabelecido. Jesus nunca ensinou aos seus seguidores que evitassem poças terrenas. Apenas aos seus doze apóstolos ele ensinou isso. Lucas, o médico, era um forte crente da igualdade social. E muito fez para interpretar as palavras de Jesus. Em harmonia com as suas crenças pessoais. Jesus nunca ordenou pessoalmente, aos seus seguidores, que adotassem um modo comunitário de vida. Ele não se pronunciou, de nenhum modo, sobre essas questões. 148.17.1581.4 Ele prevenia, frequentemente, aos seus ouvintes sobre a cobiça. Declarando que a felicidade de um homem não reside na abundância das suas posses materiais. Ele reiterava constantemente, de que serve a um homem ganhar todo o mundo e perder a sua própria alma. Ele não fez nenhum ataque direto à posse de propriedades. Mas insistiu em que é eternamente essencial que os valores espirituais venham em primeiro lugar. Nos seus ensinamentos posteriores ele procurava corrigir muitos erros. Cometidos na visão da vida predominante em Urântia. Narrando numerosas parábolas. As quais ele apresentava durante as suas ministrações públicas. Jesus nunca teve a intenção de formular teorias econômicas. Ele bem sabia que cada idade deve desenvolver os próprios remédios para os males existentes. E, se Jesus estivesse na terra, hoje, vivendo a sua vida na carne. Ele traria um grande desapontamento à maioria dos bons homens e mulheres. Pela simples razão de que não tomaria posições na política atual. Nem nas disputas sociais e econômicas. Ele permaneceria bastante reservado ao ensinar-vos como perfeccionar a vossa vida espiritual interior. De modo a vos tornar muito mais competentes para enfrentar a solução dos vossos problemas puramente humanos. Jesus gostaria de tornar todos os homens semelhantes a Deus e, então, acompanhá-los à distância, com compaixão, até que esses filhos de Deus resolvessem os seus próprios problemas políticos, sociais e econômicos. Não foi a riqueza que ele denunciou, mas ao que essa riqueza faz a maioria dos devotos dela. Nessa quinta-feira, à tarde, Jesus primeiro disse aos seus discípulos que mais abençoada dar do que receber. 148.19.1581.6.5. A religião pessoal. Como fizeram os apóstolos, deverias entender melhor os ensinamentos de Jesus, por intermédio da sua vida. Ele viveu uma vida perfeita em Urântia, e os seus ensinamentos sem par só podem ser entendidos quando a sua vida é vista como suporte direto desses ensinamentos. É a sua vida, e não as suas lições aos doze, ou seus sermões para as multidões, que mais ajudarão a revelar o caráter divino e a personalidade amorosa do Pai. 148.20.1582.1. Jesus não atacou os ensinamentos dos profetas hebreus, nem os dos moralistas gregos. O mestre reconheceu as muitas coisas boas que esses grandes instrutores representavam. Mas ele havia vindo à terra para ensinar algo mais, a conformidade voluntária da vontade do homem à vontade de Deus. Jesus não queria simplesmente produzir um homem religioso. Um mortal ocupado integralmente com os sentimentos religiosos e movido apenas por impulsos espirituais. Caso pudesseis apenas ter dado uma olhada nele, terias sabido que Jesus era realmente um homem de grande experiência nas coisas deste mundo. Os ensinamentos de Jesus, a esse respeito, têm sido deturpados grosseiramente e bastante adulterados. Durante todos esses séculos da era cristã, vós também tem desmantido ideias deturpadas sobre a mansidão e a humildade do mestre. O que ele almejou, na sua vida, parece ter sido um alto respeito magnífico. Ele só aconselhou o homem a humilhar-se, para que ele pudesse ser verdadeiramente exaltado. O que ele realmente almejava era a verdadeira humildade para com Deus. Ele dava grande valor à sinceridade, a um coração puro. A fidelidade era uma virtude cardinal segundo a sua avaliação do caráter, enquanto a coragem era a essência mesma dos seus ensinamentos. Não temais era o seu lema, e a persistência paciente, o seu ideal de força de caráter. Os ensinamentos de Jesus constituem uma religião de valor, de coragem e de heroísmo, e é exatamente por isso que ele escolheu, para serem os seus representantes pessoais. Doze homens comuns, a maioria dos quais era de pescadores rudes, viris e varonis. 148.21.1582.2 Pouco tendo a dizer sobre os vícios sociais dos seus dias, Jesus raramente fazia referência à degenerescência moral. Ele era um instrutor positivo da virtude verdadeira. Ele evitava atentamente o método negativo de administrar a instrução. Ele recusava-se a pregoar qualquer coisa do mal. Ele nem mesmo foi um reformador moral. Ele bem sabia. E assim ele ensinou aos seus apóstolos, que as urgências sensuais da humanidade não são suprimidas nem pela repressão religiosa, nem pelas proibições legais. As suas poucas denúncias foram dirigidas mais contra o orgulho, a crueldade, a opressão e a hipocrisia. 148.22.1582.3 Jesus não denunciou com veemência nem mesmo os fariseus, como o fez João, sabia serem. Muitos dos escribas e fariseus, honestos nos seus corações. Ele compreendeu a submissão escravizada deles às tradições religiosas. Jesus punha uma grande ênfase em primeiro tornar boa árvore. E fez com que aqueles três compreendessem um bem que dava valor à vida como um todo. Não apenas algumas poucas virtudes em especial. 148.23.1582.4 A coisa que João aprendeu com os ensinamentos desse dia foi que a essência da religião de Jesus consistia na aquisição de um caráter compassivo. Junto com uma personalidade motivada a fazer a vontade do Pai do Céu. 148.24.1582.5 Pedro captou a ideia de que o Evangelho, que estavam à beira de proclamar, era realmente um novo começo para toda a raça humana. E, posteriormente, passou essa impressão a Paulo. O qual, a partir disso, formulou a sua doutrina de Cristo como segundo Adão. 148.25.1582.6 Tiago captou a verdade emocionante de que Jesus queria que os seus filhos na terra vivessem como se fossem já cidadãos completos do reino celeste. 148.26.1582.7 Jesus sabia que os homens são diferentes uns dos outros, e ensinou isso aos seus apóstolos. Ele exortava-os constantemente a absterem-se de tentar moldar os discípulos e crentes de acordo com algum modelo pré-estabelecido. Ele procurava permitir a cada alma desenvolver-se do seu próprio modo, como almas individuais e isoladas perfeccionando-se perante Deus. Em resposta a uma das muitas perguntas de Pedro, o mestre disse, eu quero deixar os homens livres, de um modo tal que possam começar novamente como pequenas crianças. Na vida nova e melhor, Jesus sempre insistiu em que a verdadeira bondade deve ser inconsciente. Que ao fazer a caridade não se devia deixar que a mão esquerda percebesse o que faz a mão direita. 148.27.1583.1 Os três apóstolos ficaram chocados, nessa tarde, quando compreenderam que a religião do seu mestre não dava meios para que se fizesse um autoexame espiritual. Todas as religiões, antes e depois da época de Jesus, e mesmo o cristianismo, cuidadosamente davam condições de um autoexame consciente. Contudo, não era assim com a religião de Jesus de Nazaré. A filosofia de vida de Jesus é a desprovida dessa introspecção religiosa. O filho do carpinteiro nunca ensinou a elaboração do caráter. Ele ensinou o crescimento do caráter, esclarecendo que o reino do céu é como uma semente de mostarda. Todavia, Jesus nada disse que condenasse a autoanálise como um meio de precaver-se para impedir o egoísmo pretencioso. O direito de entrar no reino é condicionado pela fé, pela crença pessoal. O custo a ser pago para permanecer na ascensão progressiva do reino é uma pérola de alto preço e, para possuí-la, um homem vende tudo o que tem. O ensinamento de Jesus é uma religião para todos, não apenas para os fracos e os escravos. A sua religião nunca se tornou cristalizada. Durante a sua época, em credos e leis teológicas, ele não deixou uma linha escrita sequer atrás de si. A sua vida e os seus ensinamentos foram legados ao universo, como uma herança inspiradora e idealista adequada para guiar espiritualmente e para a instrução moral de todas as idades, e em todos os mundos. É, mesmo hoje, os ensinamentos de Jesus permanecem fora de todas as religiões, como tais, constituindo-se, porém, nas esperanças vivas de todas elas. 148.30.1583.4 Jesus não ensinou aos seus apóstolos que a religião é a única busca terrena do homem. Essa era a ideia judaica de servir a Deus. Contudo, ele insistiu que a religião fosse a ocupação exclusiva dos doze. Jesus nada ensinou que dissuadisse os seus crentes da busca da cultura genuína. Ele apenas não dava mérito às escolas religiosas de Jerusalém, presas à tradição. Ele era liberal, generoso, instruído e tolerante. A piedade autoconsciente não tinha lugar na sua filosofia do viver na retidão. 148.31.1583.5 O mestre não propôs soluções para os problemas não religiosos da sua própria idade, nem de qualquer idade subsequente. Jesus almejava desenvolver um discernimento espiritual das realidades eternas e estimular a iniciativa na originalidade de viver. E preocupou-se exclusivamente com as necessidades espirituais fundamentais e permanentes da raça humana. Ele revelou uma bondade igual a de Deus. Exaltou o amor, a verdade, a beleza e a bondade, como o ideal divino e a realidade eterna. 148.32.1583.6 O mestre veio para criar, no homem, um novo espírito, uma nova vontade, para imprimir uma nova capacidade de conhecer a verdade, experimentando a compaixão e escolhendo a bondade, a vontade para estar em harmonia com a vontade de Deus, conjugada com o impulso eterno de tornar-se perfeito, como o próprio Pai no céu é perfeito. 9. O dia da consagração 149.1.1583.7 O sábado seguinte Jesus devotou aos seus apóstolos, fazendo, de novo, a jornada às terras altas onde ele os tinha ordenado. E lá, depois de uma longa e maravilhosamente tocante mensagem pessoal de encorajamento, ele iniciou o ato solene da consagração dos doze. Nesse sábado, à tarde, Jesus reuniu os apóstolos em torno de si, na montanha, e os colocou nas mãos do seu Pai do céu, em preparação para o dia em que fosse obrigado a abandoná-los no mundo. Nenhum novo ensinamento houve nessa ocasião, apenas o encontro e a comunhão. 149.2.1584.1 Jesus relembrou muitos aspectos do sermão da ordenação, dado naquele mesmo local. E então, chamando-os diante de si, um a um, ele encarregou-os com a missão de saírem para o mundo, como representantes dele. A responsabilidade da consagração dada pelo mestre foi, e de, ao mundo inteiro, pregar as boas novas do reino. Liberai os prisioneiros espirituais, confortai os oprimidos e ministrai aos aflitos. De graça recebestes, e de graça deveis dar. 149.3.1584.2 Jesus lhes aconselhou a não aceitarem dinheiro nem roupas suplementares, dizendo, o trabalhador vale o próprio salário. E finalmente acrescentou, observar que eu os envio, como ovelhas, em meio a lobos, cede, portanto, sábios como serpentes, e inofensivos como pombos. Mas tende cuidado, pois os vossos inimigos vos levarão perante os conselhos deles e, nas sinagogas, eles vos criticarão e castigarão. Sereis levados perante os chefes e governantes, porque vós acreditais neste evangelho, e o vosso depoimento mesmo será uma testemunha de mim para eles. E quando eles vos conduzirem ao julgamento, não vos inquieteis sobre o que ireis dizer, pois o espírito do meu pai reside em vós e, em uma hora dessas, ele irá falar por vosso intermédio. Alguns de vós sereis levados à morte e, antes de estabelecer-lhes o reino na terra, vós sereis odiados por muita gente, por causa desse evangelho, mas não tem mais. Eu estarei convosco e o meu espírito irá, antes de vós, a todo mundo, e a presença do meu pai residirá em vós, quando estiver dizendo aos judeus, inicialmente, e depois aos gentios. E, quando desceram a montanha, eles foram de volta para o seu lar na casa de Zebedeu, 10. A noite após a consagração, 1410.1, 1584.4, naquela noite, enquanto ensinava na casa, pois havia começado a chover, Jesus falou demoradamente a eles, tentando mostrar aos doze o que eles deviam ser, não o que deviam fazer. Eles conheciam uma religião que lhes impunha que só fizessem determinadas coisas como meio de alcançar a retidão, a salvação. E Jesus reiterava, no reino, vós deveis ser retos e justos para fazer-lhes o trabalho. Muitas vezes ele repetiu, cede, portanto, perfeitos, como o vosso próprio pai no céu é perfeito. A todo tempo estava o mestre explicando aos seus apóstolos desnorteados que a salvação que ele vier a trazer ao mundo seria obtida apenas pela crença, pela fé simples e sincera. Disse Jesus, João pregou um batismo de arrependimento, de pesar pelo modo antigo de viver. Vós ireis proclamar o batismo do companheirismo com Deus. Pregai o arrependimento àqueles que estão em necessidade desse ensinamento. Mas, aqueles que buscam já a admissão sincera ao reino, abri as portas bem abertas e convidai-os a entrar na jubilosa comunhão dos filhos de Deus. Mas era uma tarefa difícil é de persuadir esses pescadores galileus de que, no reino, ser reto, por meio da fé, deve vir antes do fazer com retidão, na vida diária dos mortais da terra. Outro grande obstáculo para esse trabalho de instrução dos doze foi a tendência deles de tomar os princípios altamente idealistas e espirituais, da verdade religiosa, e colocá-los na forma de regras concretas de conduta pessoal. Jesus queria apresentar a eles o espírito magnificamente belo da atitude da alma. Mas eles insistiam em traduzir esses ensinamentos em regras para o comportamento pessoal. Muitas vezes, quando se asseguravam de lembrar-se daquilo que mestre dissera, era quase que certo que eles se esquecessem do que ele não tinha dito. Mas, vagarosamente, eles assimilavam seus ensinamentos, mesmo porque Jesus era, de fato, tudo o que ele ensinava. O que eles não ganhavam da sua instrução verbal, eles adquiriam, gradualmente, vivendo com ele. 140.10.3.1585.1 Não estava visivelmente claro para os apóstolos que o seu mestre achava se empenhado em viver uma vida de inspiração espiritual para todas as pessoas, de todas as idades, em todos os mundos de um vasto universo. Não obstante o que Jesus dizia a eles, de tempos em tempos, os apóstolos não captaram a ideia de que ele estava fazendo um trabalho, neste mundo, mas que serviria para todos os outros mundos da sua vasta criação. Jesus viveu a sua vida terrena em Urântia, não para estabelecer um exemplo pessoal de vida mortal, para os homens e mulheres deste mundo. Mas, antes, para criar um ideal espiritual elevado e inspirador, para todos os seres mortais em todos os mundos. 140.10.4.1585.2 Nessa mesma tarde, Tomé perguntou a Jesus, Mestre, tu dizes que devemos transformar-nos como que em pequenas crianças, antes que possamos ganhar a entrada no reino do Pai. E tu ainda nos previniste para não sermos enganados por falsos profetas e para não sermos culpados de jogarmos as nossas pérolas diante de porcos. Agora, fiquei honestamente perplexo. Eu não consigo entender os teus ensinamentos. Jesus respondeu a Tomé, por quanto tempo vou tolerar-vos, vós sempre insistis em tomar literalmente tudo o que eu ensino, quando eu vos pedi que vos tornasseis crianças pequenas, como preço para a entrada no reino. Eu me referia não à facilidade de ser desenganados, não à mera tendência para acreditar, nem à rapidez para confiar em estranhos agradáveis. O que desejei que vós captasses, com a ilustração, foi a relação Pai-Filho, vós sois as crianças, e é no reino do vosso Pai que buscais entrar. E, se presente está aquele afeto natural entre toda a criança normal e o seu Pai, que assegura um entendimento e uma relação de amor. Ela para sempre exclui qualquer necessidade de barganhar pelo amor e pela misericórdia do Pai. E o Evangelho que vós ireis pregar tem a ver com uma salvação que vem da realização pela fé dessa mesma relação eterna entre Pai e Filho. 140.10.5 1585.3 A grande característica do ensinamento de Jesus era que a moralidade da sua filosofia originava-se na relação pessoal do indivíduo com Deus. Esse mesmo relacionamento entre a criança e o Pai. Jesus colocou ênfase no indivíduo, e não na raça nem na nação. Enquanto jantavam, Jesus teve a conversa com Mateus, na qual ele explicou que a moralidade de qualquer ato é determinada pelo motivo do indivíduo. A moralidade de Jesus era sempre positiva. A regra de ouro restabelecida por Jesus demanda contato social ativo. A regra negativa mais antiga poderia ser obedecida em isolamento. Jesus retirou a moralidade de todas as regras e cerimônias e elevou aos níveis grandiosos do pensamento espiritual e do viver realmente da retidão. 140.10.6 1585.4 Essa nova religião de Jesus não estava isenta de implicações práticas, mas tudo o que puder ser encontrado no seu ensinamento, que tiver algum valor prático, seja político, seja social ou econômico, será uma decorrência natural dessa experiência interior da alma, que manifesta os frutos do espírito na ministração diária espontânea da experiência religiosa pessoal genuína. 140.10.7 1585.5 Depois que Jesus e Mateus haviam acabado de conversar, Simão Zelote perguntou, mas, mestre, todos os homens são filhos de Deus? E Jesus respondeu, sim, Simão, todos os homens são filhos de Deus, e essa é a boa nova que vós ireis proclamar. Os apóstolos, todavia, não podiam captar tal doutrina. Era uma anunciação nova, estranha e surpreendente. E era por causa desse desejo de imprimir neles essa verdade que Jesus ensinou seus seguidores a tratar todos os homens como seus irmãos. 140.10.8 1585.6 Em resposta a uma pergunta feita por André, o mestre deixou claro que a moralidade do seu ensinamento era inseparável da religião do seu viver. Ele ensinou a moralidade, não a moralidade saída da natureza do homem, mas da relação do homem com Deus. 140.10.9 1585.7 João perguntou a Jesus, mestre, o que é o reino do céu? E Jesus respondeu, o reino do céu consiste destes três elementos essenciais. Primeiro, o reconhecimento do fato da soberania de Deus. Segundo, a crença na verdade da filiação a Deus. E terceiro, a fé na eficácia do supremo desejo humano de fazer a vontade de Deus, de ser como Deus. E esta é a boa nova do Evangelho, a de que, pela fé, todo mortal pode ter esses elementos essenciais à salvação. 140.10.1586.1 E agora a semana de espera estava acabada. E eles prepararam-se para partir, no dia seguinte, rumo a Jerusalém. O livro de Urântia. Documento 141. Começando o trabalho público 141.10.1 1587.1 No primeiro dia da semana, 19 de janeiro, do ano 27 d.C. Jesus e os doze apóstolos estavam prontos para partir das suas instalações em Bethsaida. Os doze de nada sabiam dos planos do seu mestre. Exceto que estavam indo até Jerusalém para assistir a festa da Páscoa, em abril. E que era a intenção viajar pelo caminho do vale do Jordão. Não se afastaram da casa de Zebedeu antes de perto do meio-dia. Porque as famílias dos apóstolos e outros discípulos vieram para despedir-se e desejar que eles se dessem bem no novo trabalho que iam começar. 141.0.2 1587.2 Pouco antes de partir, os apóstolos se perderam do mestre e André foi atrás dele. Depois de uma busca breve, encontrou-a sentado em um barco na praia. Jesus estava chorando. Muitas vezes, os doze haviam visto o mestre demonstrando estar afligido e haviam presenciado, em breves momentos, as suas preocupações mentais sérias. Nenhum deles, entretanto, jamais o havia visto chorar. André ficou um tanto assustado de ver o mestre atingido desse modo, na véspera da partida deles para Jerusalém. E atreveu-se a chegar até Jesus e perguntar. Neste grande dia, mestre, quando nós estamos para partir rumo a Jerusalém no intuito de proclamar o reino do Pai, por que choras? Qual de nós ter-te ofendido? E Jesus, voltando com André para junto dos doze, respondeu-lhe, nenhum de vós causastes essa tristeza. Eu me entristeci apenas porque ninguém da família do meu pai José lembrou-se de vir para nos desejar boa viagem. Naquele momento Ruth estava visitando seu irmão José em Nazaré. Outros membros da sua família mantiveram-se afastados por orgulho, desapontamento, mal entendidos ou pequenos ressentimentos, que eles se permitiram terem resultado de mágoas. 1. Deixando a Galiléia 141.1, 1587.3, Cafarnaume não era distante de Tiberíades, e o renome de Jesus havia começado a espalhar-se bastante em toda a Galiléia, indo mesmo até locais mais distantes. Jesus sabia que Herodes logo seria informado sobre o seu trabalho. Desse modo julgou que fosse melhor viajar para o sul e pela Judéia. Com os apóstolos, um grupo de mais de cem crentes desejava ir junto com eles. Mas Jesus falou-lhes suplicando a eles que não acompanhassem o grupo apostólico, na sua jornada a Rio Jordão abaixo. Embora sentissem em permanecer quietos, muitos deles acabaram indo atrás do mestre. Depois de alguns dias. No primeiro dia, Jesus e os apóstolos seguiram somente até Tariqueia, onde pousaram naquela noite. No dia seguinte, viajaram até um ponto no Jordão, perto de Pela, onde João havia pregado. Cerca de um ano atrás, onde Jesus tinha recebido o batismo. Ali, pousaram por mais de duas semanas, ensinando e pregando. Ao fim da primeira semana, várias centenas de pessoas, procedentes da Galiléia, Fenícia, Síria, Decápolis, Pereia e Judéia, tinham se agrupado em um acampamento perto de onde estavam Jesus e os doze. 141.3.1588.1. Jesus não fez nenhum sermão público. André dividiu a multidão e designou os pregadores para as reuniões da manhã e da tarde. Depois da refeição da noite, Jesus falou aos doze. Ele não lhes ensinou nada de novo, mas repassou o seu ensinamento anterior e respondeu as muitas perguntas deles. Numa dessas noites, ele disse aos doze algo sobre os quarenta dias que passaram na montanha perto daquele lugar. 141.4.1588.2. Muitos daqueles que vieram da Pereia Judéia haviam sido batizados por João e estavam interessados em saber mais a respeito dos ensinamentos de Jesus. Os apóstolos conseguiram grande progresso, ensinando aos discípulos de João, pois de nenhum modo eles depreciaram as pregações de João, e também desta vez eles nem mesmo batizaram os seus novos discípulos. Entretanto, para os seguidores de João, era sempre uma pedra no caminho, que Jesus, sendo tudo aquilo que João havia anunciado, nada fizesse para tirá-lo da prisão. Os discípulos de João nunca puderam compreender por que Jesus não impediu a morte cruel do seu amado líder. 141.5.1588.3. Noite após noite, André cuidadosamente ensinava aos seus amigos apóstolos a delicada e difícil tarefa de darem-se bem com os seguidores de João Batista. Durante esse primeiro ano da ministração pública de Jesus, mais do que três quartos dos seus seguidores haviam anteriormente seguido João e dele haviam recebido o batismo, passaram todo esse ano, 27 d.C., retomando com serenidade o trabalho de João na Pereia Judéia. 2. A lei de Deus e a vontade do Pai 141.2.1.1588.4. Na noite anterior àquela em que eles deixaram pela, Jesus deu aos apóstolos mais instruções a respeito do novo reino. Disse o mestre, tem sido indicado a vós esperar pela vinda do reino de Deus. Agora eu estou anunciando que este reino há muito esperado está próximo em a mão, e até mesmo que já está aqui em meio a nós. Em todo o reino deve haver um rei assentado no seu trono e decretando as leis desse reino. E assim vós desenvolvestes um conceito do reino do céu como um governo glorificado do povo judeu sobre todos os povos da terra. Com o Messias assentado no trono de Davi e, desse local de poder miraculoso, promulgando as leis para todo o mundo. Todavia, meus filhos, não vedes com os olhos da fé, e não ouvis com o ouvido do espírito. Eu declaro que o reino do céu é a realização e o reconhecimento do governo de Deus, dentro dos corações dos homens. É bem verdade. Há um rei neste reino. E esse rei é o meu pai e vosso pai. De fato nós somos os seus súditos leais. Mas, transcendendo de longe, há esse fato. Está a verdade transformadora de que nós somos os seus filhos. Na minha vida a tal verdade está tornando-se manifestada para todos. O nosso pai também se assenta em um trono, mas não um trono feito pelas mãos. O trono do infinito é a eterna morada do pai no céu dos céus. Ele completa todas as coisas e proclama as suas leis de universos a universos. E o pai também governa dentro dos corações dos seus filhos na terra. Pelo espírito que ele enviou para viver dentro das almas dos homens mortais. 141 2.2 1588.5 Quando fordes súditos desse reino, de fato ouvireis a lei do soberano do universo. E, em consequência do evangelho do reino que eu vim declarar, quando vós vos descobrides pela fé, como filhos, não mais vos vereis como criaturas súditas da lei de um rei todo poderoso. Mas vos vereis como filhos privilegiados de um pai divino e amantíssimo. Em verdade, em verdade, eu vos digo, enquanto a vontade do pai for como uma lei, para vós, difícil será estar no reino. Mas quando a vontade do pai tornar-se verdadeiramente a vossa vontade, então estareis de fato no reino. Porque o reino ter-se-á tornado assim uma experiência estabelecida dentro de vós. Enquanto a vontade de Deus for a vossa lei, permanecereis como nobres súditos escravos. Mas quando acreditar-des nesse novo evangelho da filiação divina, a vontade do meu pai tornar-se-á a vossa vontade. E então sereis elevados à alta posição de filhos livres de Deus. Filhos liberados do reino. 141 2.3 1589.1 Alguns dos apóstolos conseguiram captar algo desse ensinamento. Mas nenhum deles compreendeu, na sua plenitude, o significado dessa enunciação espantosa. Exceto talvez Tiago Zebedeu. Essas palavras, contudo, calaram fundo nos seus corações. Mas ressurgiram alegrando os ministérios deles, durante os últimos anos de serviço. 3. A permanência em Amatos 141 3.1 1589.2 O mestre e os seus apóstolos permaneceram perto de Amatos, por quase três semanas. Os apóstolos continuaram pregando duas vezes por dia a multidão. E Jesus pregava aos sábados à tarde. Tornou-se impossível continuar com as recriações às quartas-feiras. E assim André fez um arranjo para que dois apóstolos descansassem um dia, dos seis na semana. Ao passo que aos serviços do sabate todos estariam cumprindo seu dever. 141 3.2 1589.3 Pedro, Tiago e João realizavam a maior parte das pregações públicas. Felipe, Nathanael, Tomé e Simão ocupavam-se com grande parte do trabalho pessoal e davam instruções para os grupos especiais de buscadores da verdade. Os gêmeos continuavam no seu trabalho geral de supervisão da segurança. Enquanto André, Mateus e Judas formavam um comitê geral de administração a três. Embora cada um deles também fizesse um trabalho religioso considerável. 141 3.3 1589.4 André estava bastante ocupado com a tarefa de desfazer os mal-entendidos e desacordos constantes e repetidos entre os discípulos de João e os discípulos mais recentes de Jesus. Situações sérias surgiam de poucos em poucos dias. Mas André com a assistência do corpo de apóstolos conseguia fazer com que as partes em contenda chegassem a alguma espécie de acordo. Temporariamente ao menos. Jesus recusava-se a participar de qualquer dessas conversas. E também não daria nenhum conselho sobre como fazer os acordos adequados para essas dificuldades. Nem mesmo uma vez ele ofereceu sugestão de como os apóstolos deviam resolver tais questões desconcertantes. Quando André trazia essas questões a Jesus, este dizia sempre. Não é sábio que o dono da festa participe das complicações com a família dos seus convidados. Um pai sábio nunca toma partido nas pequenas rixas entre os seus próprios filhos. 141.3.4.1589.5. O mestre demonstrou uma grande sabedoria e manifestou perfeita equidade em todas as suas condutas para com os seus apóstolos e para com todos os seus discípulos. Jesus era verdadeiramente um mestre para os homens. Ele exerceu grande influência sobre o seu semelhante humano, porque a sua personalidade combinava encanto e força. Havia uma influência sutil de comando na sua vida austera, nômade sem lar. Havia uma atração intelectual e um poder de atração espiritual na sua maneira de ensinar com autoridade, na sua lógica lúcida, na sua força de raciocínio, na sagacidade do seu discernimento, na agilidade da sua mente, no seu equilíbrio sem par e na sua tolerância sublime. Ele era simples, varonil, honesto e destemido. Junto a toda essa influência física e intelectual, manifestada pela simples presença do mestre, havia também todos os encantos espirituais do ser, que se tornaram inerentes à sua personalidade, paciência, ternura, mansidão, doçura e humildade. 141.3.5.1589.6. Jesus de Nazaré era de fato uma pessoa forte e poderosa. Ele era um poder intelectual e uma fortaleza espiritual. A sua personalidade era de um grande apelo não só para as mulheres voltadas para a espiritualidade, entre os seus seguidores, mas também para o instruído intelectual Nicodemus e para o duro soldado romano, o capitão da guarda parado junto à cruz. E que, quando terminara de ver o mestre morrer, disse, verdadeiramente, este foi um filho de Deus. E os rudes e vigorosos pescadores galileus chamavam-no de mestre. 141.3.6.1590.1. As pinturas retratando Jesus têm sido bastante infelizes. Essas pinturas do Cristo têm exercido uma influência deletéria sobre a juventude. Os mercadores do templo dificilmente teriam fugido diante de Jesus, caso ele tivesse sido um homem tal como os vossos artistas têm no retratado usualmente. A sua masculinidade era cheia de dignidade. Ele era bom. E isso era natural. Jesus não posava como um místico suave, doce, gentil e bom. O seu ensinamento era de um dinamismo impressionante. Ele não apenas tinha boas intenções, mas realmente percorria os lugares fazendo o bem. 141.3.7.1590.2. O mestre nunca disse, vinde a mim todos vós que sois indolentes e todos vós que sois sonhadores. No entanto, muitas vezes disse, vinde a mim todos vós que trabalhais, e eu vos darei descanso. Força espiritual. O jugo do mestre realmente é leve. Mas, ainda assim, ele nunca o impõe. Cada indivíduo deve tomar esse jugo pela sua própria e livre vontade. 141.3.8.1590.3. Jesus retratou a conquista pelo sacrifício. O sacrifício do orgulho e do egoísmo. Ao mostrar misericórdia, ele almejava retratar a libertação espiritual de todos os ressentimentos, mágoas, raiva, ambição de poder pessoal e vingança. E, quando ele dizia, não resistais ao mal, não era com a intenção de buscar desculpas para o pecado. Nem de aconselhar a confraternização com a iniquidade. Conforme explicou mais tarde, ele tinha a intenção de ensinar mais ainda ao perdão. De não resistir ao mal tratamento infligido a vossa personalidade. Aos ferimentos profundos causados aos vossos sentimentos de dignidade pessoal. 4. Ensinando sobre o Pai 141.4.1.1590.4. Enquanto permaneci em Amatos, Jesus passou muito tempo com os apóstolos instruindo-os sobre o novo conceito de Deus. De novo e de novo ele tentava imprimir neles a ideia de que Deus é um Pai. Não guarda livros grande e supremo que está preocupado mais em registrar os males causados pelos seus filhos errantes da terra. Em fazer os registros dos seus pecados e perversidades. Para serem usados contra eles. Quando ele for julgá-los posteriormente como o juiz justo de toda a criação. Os judeus tinham já, havia muito tempo, concebido Deus como um rei que se sobrepunha a tudo. Até mesmo como um Pai da nação. Mas nunca antes um grande número de mortais havia alimentado a ideia de Deus como um Pai cheio de amor pelo indivíduo. 141.4.2.1590.5 A pergunta de Tomé, quem é este Deus do reino? Jesus respondeu, Deus é o vosso Pai. E a religião, meu Evangelho, nada mais é, nem nada menos, do que o reconhecimento crente da verdade de que vós sois os filhos dele. E eu estou aqui entre vós, na carne, para tornar claras ambas essas ideias, por meio da minha vida e dos meus ensinamentos. 141.4.3.1590.6 Jesus também buscou libertar as mentes dos seus apóstolos da ideia de oferecer sacrifícios animais como um dever religioso. Aqueles homens, no entanto, instruídos na religião do sacrifico diário, eram lentos para compreender o que ele queria dizer. Contudo, o mestre nunca se cansou nem se aborreceu durante a ministração do seu ensinamento. Quando ele não conseguia alcançar as mentes de todos os apóstolos por meio de uma ilustração, ele repetia a sua mensagem e empregaria um outro tipo de parábola com o propósito de esclarecê-los. 141.4.4.1590.7 Nessa época, Jesus começou a ensinar mais plenamente aos doze a respeito da missão que eles tinham de confortar os aflitos e de ministrar aos doentes. O mestre ensinou-lhes muito sobre o homem, como um todo, a união do corpo, mente e espírito, que formam o homem ou a mulher individualmente. Jesus falou aos seus colaboradores sobre as três formas de aflição que eles encontrariam e explicou como eles deveriam ministrar a todos aqueles que sofrem as tristezas das doenças humanas. Ele ensinou-lhes a reconhecer. 141.4.5.1591.1 1. As doenças da carne, aquelas aflições consideradas comumente como sendo as doenças físicas. 141.4.6.1591.2 2. As mentes perturbadas, aquelas aflições não físicas, que foram consideradas, posteriormente, como dificuldades e perturbações emocionais e mentais. 141.4.7.1591.3 3. A possessão de espíritos malignos. 141.4.8.1591.4 Em várias ocasiões, Jesus explicou aos seus apóstolos sobre a natureza e algo a respeito da origem desses espíritos maus, também chamados, naquela época, de espíritos impuros. O mestre bem sabia a diferença entre a posse dos espíritos malignos e a insanidade. Mas os apóstolos não sabiam. Aquilo não era compreensível para eles. E Jesus, tampouco, podia fazer-lhes entender nada dessa questão. Em vista dos conhecimentos limitados deles sobre a história anterior de Urântia. Por muitas vezes, todavia, Jesus disse-lhes, aludindo a tais espíritos malignos. Eles não mais molestarão os homens quando eu tiver acendido ao meu Pai no céu. E depois que eu houver fundido o meu espírito sobre toda a carne. Na época em que o reino virá em grande poder e glória espiritual. 141.4.9.1591.5 De semana a semana e de mês a mês, durante todo esse ano, os apóstolos deram mais e mais atenção à ministração da cura aos doentes. 5. A unidade espiritual 141.5.1.1591.6 Uma das palestras noturnas mais movimentadas de Amatos foi a reunião em que se discutiu sobre a unidade espiritual. Tiago Zebedeu havia perguntado. Mestre, como aprenderemos a ver de um modo igual? Para assim desfrutarmos de maior harmonia entre nós próprios. Quando Jesus ouviu essa pergunta, ficou tão tocado, dentro do seu espírito, que respondeu, Tiago, Tiago, quando foi que eu ensinei a vós que devesseis ver tudo do mesmo modo? Eu vim ao mundo para proclamar a liberdade espiritual, com o fito de que os mortais pudessem ter o poder de viver vidas individuais de originalidade e de liberdade, diante de Deus. Eu não desejo que a harmonia social e a paz fraterna sejam compradas com o sacrifício da livre personalidade e da originalidade espiritual. O que eu vos peço, meus apóstolos, e a unidade espiritual, e isso vós podeis experimentar na alegria da vossa dedicação unida a fazer de todo o coração a vontade do meu Pai no céu. Vós não tendes que ver de um modo igual, nem tendes de sentir do mesmo modo, nem mesmo pensar da mesma maneira. Para serdes espiritualmente iguais, a unidade espiritual deriva-se da consciência de que cada um de vós é residido, e crescentemente dominado, pela dádiva espiritual do Pai Celeste. A vossa harmonia apostólica deve crescer do fato de que a esperança espiritual de todos vós é idêntica pela origem, natureza e destino. 141.5.2.1591.7. Desse modo, podeis experienciar a unidade perfeccionada de propósito espiritual e compreensão espiritual, que nasce da consciência comum da identidade dos vossos espíritos residentes vindos do paraíso. E podeis desfrutar de toda a profunda unidade espiritual, mesmo havendo grande diversidade entre vossas atitudes individuais de pensamento intelectual, sentimentos, temperamento e conduta social. As vossas personalidades podem ser diversas de um modo animador e, mesmo, marcadamente diferentes, enquanto as vossas naturezas espirituais e frutos espirituais, de adoração divina e amor fraterno, podem ser tão unificados que todos aqueles que contemplarem as vossas vidas certamente tomarão conhecimento dessa identidade de espírito e dessa unidade de alma. Eles irão reconhecer que vós estivestes comigo e que, por meio desse fato e de um modo aceitável, aprendestes como fazer a vontade do Pai no céu. Vós podeis alcançar a unidade, no serviço de Deus, até mesmo quando estiverdes prestando tal serviço segundo a técnica dos vossos próprios dons de mente, corpo e alma. A vossa unidade espiritual implica duas coisas que sempre se harmonizarão nas vidas dos crentes individuais. A primeira, vós estáis possuídos por um motivo comum para uma vida de serviço. Todos vós desejais fazer, acima de qualquer coisa, a vontade do Pai no céu. E a segunda, todos vós tendes uma meta comum de existência. Todos vós tendes o propósito de encontrar o Pai nos seus para, por meio disso, demonstrades ao universo que vos tornastes como ele. 141 5.4 1592.2 Muitas vezes, durante o aperfeiçoamento dos doze, Jesus retomou esse tema. Repetidamente disse-lhes não ser do seu desejo que aqueles que acreditavam nele viessem a tornar-se dogmatizados e padronizados. De acordo com a interpretação religiosa, ainda que fosse como homens bons. De novo e de novo ele preveniu aos seus apóstolos contra a formulação de credos e contra o estabelecimento de tradições. Como um meio de guiar e de controlar os crentes no evangelho do reino. 6. A última semana em Amatos 141 6.1 1592.3 Perto do fim da última semana em Amatos, Simão Zelote trouxe a Jesus um certo Teirma. Um persa que fazia negócios em Damasco. Teirma havia ouvido falar de Jesus e tinha vindo a Cafarnão para vê-lo. E, uma vez lá, sendo informado de que Jesus havia seguido com seus apóstolos Jordão abaixo a caminho de Jerusalém. Ele partiu para encontrá-lo. André havia apresentado Teirma a Simão. Para a instrução, Simão viu o persa como um adorador do fogo. Embora Teirma soa duras penas conseguisse explicar que o fogo era apenas o símbolo visível do único puro e sagrado. Depois de conversar com Jesus, o persa demonstrou a sua intenção de permanecer por vários dias para ouvir os ensinamentos e para escutar as pregações. 141 6.2 1592.4 Quando Simão Zelote e Jesus estavam a sós, Simão perguntou ao mestre, por que é que eu não consegui persuadi-lo? Por que é que ele resistia tanto a mim? E tão prontamente deu ouvidos a ti. Jesus respondeu, Simão, Simão, quantas vezes eu te ensinei sobre absteres-te de qualquer esforço para tirar algo de dentro dos corações daqueles que buscam a salvação. Confrequentemente eu não tenho dito a ti para trabalhar apenas para colocar algo dentro dessas almas famintas. Conduze os homens ao reino, e as verdades grandes e vivas do reino, em breve, expulsarão todos os erros sérios. Quando tiveres apresentado ao homem mortal as boas novas de que Deus é o pai dele, tu poderás, com mais facilidade, persuadi-lo de que ele é, em realidade, um filho de Deus. E tendo feito isso, tu terás trazido a luz da salvação para aquele que estava nas trevas. Simão, quando o filho do homem chegou a ti pela primeira vez, ele chegou denunciando Moisés e os profetas, na proclamação de um novo e melhor caminho de vida. Não, eu não vim para tirar aquilo que todos vós recebestes dos vossos antepassados, mas para mostrar-vos a visão perfeccionada daquilo que os vossos pais viram apenas parcialmente. Vá então, Simão, ensinar sobre o reino e pregá-lo, e, quando tu tiveres trazido um homem com certeza e segurança para dentro do reino, então é o momento, quando ele vier a ti com perguntas, de dar-lhe a instrução que tem a ver com o avanço progressivo da alma para dentro do reino divino. Simão, 141 6.3, 1592.5, Simão ficar apasmo com essas palavras, e fez como Jesus lhe tinha instruído, e Teirma, o persa, estava entre aqueles que entraram no reino. 141 6.4, 1592.6, Naquela noite, Jesus discursou aos apóstolos sobre a nova vida no reino, o que ele disse, em parte, foi, quando entrades no reino, vós renascereis. Vós não podeis ensinar as coisas profundas do espírito àqueles que nasceram apenas na carne. Vê de primeiro se os homens nasceram para o espírito antes de tentar desinstruí-los nos caminhos avançados do espírito. Não deveis tentar evidenciar as belezas do templo para os homens, sem terdes, antes, levados até o templo. Apresentai a Deus os homens, como filhos de Deus, antes de discursar sobre as doutrinas da paternidade de Deus e a filiação dos homens. Não disputeis com os homens, sede pacientes, sempre. O reino não é vosso, sois apenas os embaixadores. Simplesmente proclamar que esse é o reino do céu. Deus é o vosso pai e vós sois os seus filhos e essa é a boa nova. Se acreditardes nela de todo o coração, ela será a vossa salvação eterna. 141 6.5 1593.1 Os apóstolos fizeram um grande progresso durante a permanência em Amatos. No entanto, ficaram muito decepcionados porque Jesus não deu a eles nenhuma sugestão sobre como lidar com os discípulos de João. Mesmo sobre a importante questão do batismo, tudo o que Jesus disse foi. De fato, João batizou com a água, mas, quando entrades no reino do céu, vós sereis batizados com o espírito. Em Betânia, além do Jordão 141 7.1 1593.2 Aos 26 de fevereiro, Jesus, os seus apóstolos e um grande grupo de seguidores viajaram o Jordão abaixo até um val perto de Betânia, na Pereia. Local onde João fizer a primeira proclamação do reino vindouro. Junto com os seus apóstolos, Jesus permaneceu ali, ensinando e pregando, durante quatro semanas, antes de irem todos para Jerusalém. 141 7.2 1593.3 Na segunda semana de permanência em Betânia, além do Jordão, Jesus levou Pedro, Tiago e João até as colinas, depois do rio, ao sul de Jericó, para um descanso de três dias. O mestre ensinou aos três muitas verdades novas e avançadas sobre o reino do céu. Com o propósito de fazer o registro desses ensinamentos, nós os reorganizamos e classificamos, como a seguir. 141 7.3 1593.4 Jesus empenhou-se em deixar clara a sua vontade de que, havendo provado das boas realidades espirituais do reino, os discípulos vivessem no mundo de tal modo que os homens, vendo a vida deles, se tornassem conscientes do reino e consequentemente fossem levados a perguntar aos crentes sobre os caminhos. Jesus para o reino, e todos esses buscadores sinceros da verdade, de fato, ficaram alegres ao ouvir as boas novas sobre a dádiva da fé que assegura a admissão ao reino, com as suas realidades espirituais eternas e divinas. 141 7.4 1593.5 O mestre buscava imprimir, em todos os instrutores do evangelho do reino, a sua única meta que era revelar Deus, para o homem individual, como seu pai, para conduzir esse homem individual a tornar-se consciente da sua filiação, e então apresentar esse mesmo homem a Deus, como seu filho pela fé. Ambas essas revelações essenciais são realizadas em Jesus, ele tornou-se, de fato, o caminho, a verdade e a vida. A religião de Jesus era inteiramente baseada na sua vida de auto-outorga na terra. Quando Jesus partiu deste mundo, ele não deixou para trás livros ou leis, nem outras formas de organização humana, ligadas à vida religiosa do indivíduo. 141 7.5 1593.6 Jesus explicou claramente que tinha vindo para estabelecer relações pessoais e eternas com os homens. Relações estas que teriam precedência sobre todas as outras relações humanas. E enfatizou que essa relação espiritual íntima, de comunhão, seria estendida a todos os homens, de todas as idades e de todas as condições sociais, dentro de todos os povos. A recompensa única que ele tinha para os seus filhos era, neste mundo, uma alegria espiritual e a comunhão divina. No próximo mundo, uma vida eterna, de progresso nas realidades espirituais divinas do Pai do Paraíso. 141 7.6 1593.7 Jesus colocou grande ênfase naquilo que chamava as duas verdades de primeira importância nos ensinamentos do reino. Sendo elas, alcançar a salvação pela fé, e apenas pela fé, e associá-la ao ensinamento revolucionário da realização de verdade humana. Por intermédio do reconhecimento sincero da verdade de que vós conhecereis a verdade, e a verdade libertar-vos-a. Jesus era a verdade manifestada na carne, e ele prometeu enviar o seu espírito da verdade aos corações de todos os seus filhos. Depois do seu retorno ao Pai no céu, 141 7.7 1594.1 O mestre estava ensinando a esses apóstolos os elementos essenciais da verdade, para toda uma idade na terra. Frequentemente eles ouviam os seus ensinamentos, ainda que, na realidade, em tudo o que ele dizia, houvesse a intenção de ser a inspiração e edificação de outros mundos. O exemplo dele foi um plano novo e original de vida. Do ponto de vista humano ele foi realmente um judeu, mas viveu a sua vida para todos os mundos, como um mortal dessa esfera. 141 7.8 1594.2 Para assegurar o reconhecimento do seu pai, no desdobrado plano do reino, Jesus explicou que, propositalmente, havia ignorado os grandes homens da terra. Ele começou o seu trabalho com os pobres, a mesma classe que tinha sido tão negligenciada pela maioria das religiões evolucionárias dos tempos precedentes. Ele não desprezava nenhum homem. O seu plano abrangia o mundo inteiro e era de fato universal. Ele era tão audacioso e enfático nesses anúncios, que até mesmo Pedro, Tiago e João foram tentados a pensar que ele pudesse talvez estar fora de si. 141 7.9 1594.3 Do semente, Jesus buscou levar aos apóstolos a verdade de que havia vindo, na sua missão de outurga, não para estabelecer um exemplo para umas poucas criaturas da terra, mas para estabelecer e demonstrar um modo exemplar de vida humana para todos os povos de todos os mundos do seu universo inteiro. E esse modo de vida aproximou-se da mais alta perfeição, e mesmo da bondade final do Pai Universal. No entanto, os apóstolos não puderam compreender o significado das suas palavras. 141 7.10 1594.4 Ele anunciou que havia vindo para funcionar como um instrutor. Um instrutor enviado do céu para apresentar a verdade espiritual à mente material. E isso foi exatamente o que ele fez. Sendo um instrutor, não um pregador, do ponto de vista humano, Pedro foi muito mais efetivamente um pregador do que Jesus. A pregação de Jesus era bastante eficiente por causa da sua personalidade única, mais do que em decorrência de um atrativo irresistível, oratório e emocional. Jesus falava diretamente as almas dos homens. Ele era um instrutor dos espíritos dos homens, mas instruía por meio da mente. Ele viveu com os homens. 141 7.11 1594.5 Foi nessa ocasião que Jesus confessou a Pedro, a Tiago e a João que o seu trabalho na terra devia, sob alguns pontos de vista, ficar limitado pelos mandados dos seus colaboradores no alto. Referindo-se às instruções de pré-outorga de Emmanuel, o seu irmão do paraíso. E disse a eles que havia vindo para fazer a vontade do seu pai e apenas a vontade do seu pai, como estivesse motivado por uma unicidade totalmente sincera de propósito. Ele não se preocupava, de um modo ansioso, com o mal no mundo. Os apóstolos estavam começando a reconhecer a amizade espontânea de Jesus. Embora o mestre fosse de aproximação fácil, ele vivia sempre independentemente de todos os seres humanos e acima deles. Jamais, sequer por um momento, ele foi dominada por qualquer influência mortal ou sujeitou-se ao débil julgamento humano. Ele não dava atenção à opinião pública e não era influenciado pelo elogio. Raramente perdia tempo em corrigir mal-entendidos ou se ressentia com as apresentações falsas dos fatos. Nunca pediu conselhos a nenhum homem. Nem fez pedidos de preces. 141 7.13 1594.7 Tiago ficava maravilhado de ver como Jesus parecia antever o fim a partir de um simples começo. O mestre raramente parecia surpreender-se. Nunca se mostrava agitado, vexado ou desconcertado. Ele nunca precisou pedir desculpas a nenhum homem. Algumas vezes ficava triste, mas nunca desalentado. 141 7.14 1594.8 João reconhecia claramente que, não obstante todos os seus dons divinos, ele era humano. Afinal, Jesus viveu como um homem, entre os homens, e compreendeu os homens. Amos e sabia como comandá-los. Na sua vida pessoal, era tão humano, quanto incapaz de errar. E era sempre altruísta. 141 7.15 1595.1 Embora Pedro, Tiago e João não pudessem compreender muito do que Jesus dizia. Nessa ocasião, as suas palavras plenas de graça gravaram-se nos corações deles e, depois da crucificação e da ressurreição, elas ressurgiram para enriquecer grandemente e alegrar as suas ministrações posteriores. Não é de se admirar que esses apóstolos não tenham compreendido as palavras do mestre. Pois ele estava projetando sobre eles o plano de uma nova idade. 8. Trabalhando em Jericó 141 8.1 1595.2 Durante a permanência de quatro semanas, em Betânia, além do Jordão, várias vezes por semana André designaria duplas apostólicas para irem a Jericó. Por um dia ou dois, João tinha muitos crentes em Jericó. E a maioria deles recebia bem os ensinamentos mais avançados de Jesus e dos seus apóstolos. Nessas visitas a Jericó, os apóstolos começaram mais especificamente a cumprir as instruções de Jesus, de que ministrassem aos doentes. Eles visitavam cada casa da cidade e procuravam confortar todas as pessoas afligidas. 141 8.2 1595.3 Os apóstolos realizaram algum trabalho público em Jericó, mas os seus esforços eram principalmente de natureza mais silenciosa e pessoal. Agora eles faziam a descoberta de que as boas novas do reino eram muito confortantes para os doentes. Que a sua mensagem trazia a cura aos afligidos. E foi em Jericó que a missão dada por Jesus aos doze, de pregar as boas novas do reino e ministrar aos aflitos, foi pela primeira vez levada a efeito. 141 8.3 1595.4 Eles pararam em Jericó, a caminho de Jerusalém, e foram surpreendidos por uma delegação, da Mesopotâmia, que havia vindo para conversar com Jesus. Os apóstolos haviam planejado passar apenas um dia ali. Mas, quando chegaram esses buscadores da verdade, vindos do leste, Jesus passou três dias com eles. E eles voltaram para suas casas, ao longo do Eufrates, felizes com o conhecimento das novas verdades sobre o reino do céu. 9. Partindo para Jerusalém 141 9.1 1595.5 Na segunda-feira, o último dia de março, Jesus e os apóstolos começaram a sua viagem de subida das colinas até Jerusalém. Lázaro, de Betânia, havia descido até o Jordão, duas vezes, para ver Jesus. E todos os arranjos haviam sido feitos para que o mestre e os seus apóstolos tivessem o seu centro de operações na casa de Lázaro e das suas duas irmãs. Em Betânia, enquanto quisessem permanecer em Jerusalém. 141 9.2 1595.6 Os discípulos de João permaneceram em Betânia, depois do Jordão, ensinando e batizando as multidões. De modo que Jesus foi acompanhado apenas pelos doze até chegar na casa de Lázaro. E, lá, Jesus e os apóstolos permaneceram durante cinco dias, descansando e restaurando as forças. Antes de irem até Jerusalém para Páscoa, foi um grande acontecimento. Na vida de Marta e de Maria, terem mestre e os seus apóstolos no lar do irmão delas, onde elas podiam ministrar segundo as necessidades deles. 141 9.3 1595.7 No domingo, 6 de abril, pela manhã, Jesus e os apóstolos desceram em direção a Jerusalém. E essa foi a primeira vez que o mestre e todos os doze estiveram juntos ali. O livro de Urântia, documentos 142, a Páscoa em Jerusalém 142 0.1 1596.1 Durante o mês de abril, Jesus e os apóstolos trabalharam em Jerusalém, indo para fora da cidade todas as noites e pernoitando em Betânia. Jesus passava, ele próprio, uma ou duas noites, por semana, na casa de Flávio, um judeu grego, em Jerusalém. E até ali iam, secretamente, muitos judeus proeminentes para entrevistarem-se com Jesus. 142 0.2 1596.2 No primeiro dia em Jerusalém, Jesus esteve com Anás, amigo de anos anteriores, e que havia sido sumo sacerdote e era parente de Salomé, a mulher de Zebedeu. Anás havia ouvido falar de Jesus e dos seus ensinamentos, mas, quando ele surgiu na casa do sumo sacerdote, foi recebido com muita reserva. Quando Jesus percebeu a frieza de Anás, foi embora imediatamente e, ao sair, disse, o medo é o maior escravizador do homem, e o orgulho, a sua grande fraqueza, Tu te trairias a ti próprio, dentro da prisão desses dois destruidores do júbilo e da liberdade? Anás nada respondeu, todavia, e o mestre não mais viu Anás, até o momento em que este se assentou junto do próprio genro para o julgamento do filho do homem. 1. Ensinando no templo 142.1.1596.3 Durante esse mês, diariamente, Jesus ou um dos seus apóstolos ensinava no templo. Quando as multidões da Páscoa estavam grandes demais para terem acesso ao ensinamento dentro do templo, os apóstolos faziam os grupos de aprendizado do lado de fora dos recintos sagrados. A ênfase da mensagem deles era 142.1.2.1596.4 1. O reino do céu está a mão 142.1.3.1596.5 2. Pela fé na paternidade de Deus, vós podeis entrar no reino do céu, tornando-vos assim os filhos de Deus 142.1.4.1596.6 3. O amor é a regra para viver dentro do reino. A suprema devoção a Deus que, ao mesmo tempo, significa amar ao próximo como a si mesmo. 142.1.5.1596.7 4. A obediência à vontade do Pai, produzindo os frutos do Espírito, na vida pessoal de cada um. Essa é a lei do reino. 142.1.6.1596.8 As multidões, que vieram celebrar a Páscoa, ouviram esse ensinamento de Jesus e, às centenas, rejubilaram-se com as boas novas. Os sacerdotes principais e os dirigentes judeus ficaram muito preocupados com Jesus e os seus apóstolos, e debateram entre si sobre o que deveriam fazer com eles. 142.1.7.1596.9 Além de ensinarem no templo e nas suas cercanias, os apóstolos e outros crentes estavam empenhados em realizar muito trabalho pessoal junto às multidões da Páscoa. Esses homens e mulheres interessados levavam a boa nova da mensagem de Jesus, nessa celebração da Páscoa, até as partes mais remotas do Império Romano e também para o Oriente. Esse foi o começo da propagação do Evangelho do Reino, para o mundo exterior. O trabalho de Jesus não mais ficaria confinado à Palestina. 2. A Ira de Deus 142.1.1597.1 Havia em Jerusalém, assistindo às festividades da Páscoa, um certo Jacó, um rico comerciante judeu de Creta, e ele veio até André e pediu para ver Jesus a sós. André arranjou esse encontro secreto com Jesus, na casa de Flávio, para a noite do dia seguinte. Esse homem não pôde compreender os ensinamentos do mestre, e tinha vindo porque desejava inquirir mais completamente sobre o reino de Deus. E Jacó disse a Jesus, Mas, Rabi, Moisés e os velhos profetas nos dizem que Havé é um Deus ciumento, um Deus de muita ira e de forte raiva. Os profetas dizem que ele odeia os malfeitores e se vinga daqueles que não obedecem a sua lei. Tu e os teus discípulos nos ensinais que Deus é um rei, um Pás cheio de compaixão, que ama tanto a todos os homens e que os acolheria no seu reino do céu, o qual tu proclamas estar perto e a mão. Quando Jacó acabou de falar, Jesus respondeu, Jacó, tu acabaste de expor muito bem os ensinamentos dos velhos profetas, que instruíram aos filhos daquela geração de acordo com a luz da época deles. O nosso pai no paraíso é imutável, mas o conceito da sua natureza ampliou-se e cresceu, desde os dias de Moisés até os tempos de Amoz e mesmo até a geração do profeta Isaías. E agora eu vim, na carne, revelar o Pai, em nova glória, e mostrar o seu amor e sua misericórdia a todos os homens, em todos os mundos. Quando se disseminar pelo mundo o evangelho deste reino, com a mensagem de coragem e boa vontade a todos os homens, melhores relações surgirão entre as famílias de todas as nações. Com o passar do tempo, pais e filhos amar-se-ão mais uns aos outros. E assim será gerada uma melhor compreensão do amor do Pai no céu pelos seus filhos na terra. Lembra-te, Jacó, que um Pai bom e verdadeiro não apenas ama a sua família como um todo, como uma família, mas ama também e verdadeiramente se importa afetuosamente com cada um dos seus membros individuais. Depois de uma discussão considerável sobre o caráter do Pai Celeste, Jesus fez uma pausa e disse, Tu, Jacó, sendo pai de muitos filhos, sabes bem a verdade das minhas palavras. E Jacó disse, Mas, mestre, quem te disse que sou pai de seis filhos, como soubeste disso a meu respeito? E o mestre respondeu, Bastaria dizer que o pai e o filho sabem de todas as coisas, pois de fato eles a tudo vêm, amando os teus filhos como um pai na terra. Tu deves aceitar como uma realidade o amor do Pai Celeste por ti, não só por todos os filhos de Abraão, mas por ti, pela tua alma individual. 142 2.4 1597.4 Então Jesus continuou dizendo, Quando os teus filhos são muito jovens e imaturos e tu tens de castigá-los, eles podem achar que talvez o pai deles esteja com raiva e tomado por uma ira ressentida. A imaturidade deles não os deixa penetrar além da punição, para que possam discernir a afeição previdente e corretiva do pai. Contudo, quando esses mesmos filhos tornam-se homens e mulheres crescidas, não seria uma tolice que eles se tivessem a noção anterior, concebida erradamente, sobre o seu pai. Como homens e mulheres eles deviam agora discernir o amor do seu pai, em todas aquelas ações disciplinares. E não devia a humanidade, com o passar dos séculos, vir a compreender melhor a verdadeira natureza e o caráter amoroso do pai no céu, que proveito podes ter das gerações sucessivas de esclarecimento espiritual, se persistires em ver Deus como Moisés e os profetas o viam. Eu te digo, Jacó, sob a luz brilhante desta hora, tu deverias ver o pai como nenhum daqueles, que vieram antes, jamais o contemplaram. E, vendo assim, tu deverias rejubilar-te por entrares no reino onde este pai, tão misericordioso, governa. E tu deverias buscar ter a vontade do amor dele dominando a tua vida, daqui por diante. 142 2.5 1598.1 E Jacó respondeu, Rabi, eu creio, eu desejo que tu me conduzas ao reino do pai. 3. O conceito de Deus 142 3.1 1598.2 Os doze apóstolos, a maioria dos quais havia ouvido essa conversa sobre o caráter de Deus, naquela noite, fizeram várias perguntas a Jesus, sobre o pai no céu. As respostas do mestre a essas perguntas podem ser mais bem apresentadas pelo seguinte resumo, exposto numa linguagem moderna. 142 3.2 1598.3 Jesus repreendeu aos doze com brandura. Em essência eis o que disse. Não sabeis das tradições de Israel em relação ao crescimento da ideia de Yavé. E acaso sois ignorantes sobre os ensinamentos das escrituras a respeito da doutrina de Deus? E então o mestre continua a instruir os apóstolos sobre a evolução do conceito da Deidade. No curso do desenvolvimento do povo judeu, ele chamou atenção para as seguintes fases do crescimento da ideia de Deus. 142 3.3 1598.4 1. Yavé, o Deus dos clãs do Sinai. Esse foi o conceito primitivo da Deidade, que Moisés exaltou ao nível mais alto como Senhor Deus de Israel. O pai no céu nunca deixa de aceitar a adoração sincera dos seus filhos na terra. Não importando o quão imaturo seja o conceito da Deidade que tenham, nem o nome com o qual simbolizam a sua natureza divina. 142 3.4 1598.5 2. O Altíssimo. Esse conceito do pai no céu foi proclamado por Melquisedeque a Abraão, tendo sido levado até bem longe de Salém por aqueles que, posteriormente, acreditaram nessa ideia ampliada e expandida da Deidade. Abrão e o seu irmão deixaram Ur, por causa do estabelecimento da adoração do Sol, e tornaram-se crentes nos ensinamentos de Melquisedeque sobre El Elyon, o Deus Altíssimo. O conceito deles, sobre Deus, era composto de uma fusão das antigas ideias da Mesopotâmia com a da Doutrina do Altíssimo. 142 3.5 1598.6 3. El Shaddai. Durante esses dias primitivos, muitos dos hebreus adoravam El Shaddai, o conceito egípcio do Deus do céu, sobre o qual eles aprenderam durante o seu cativeiro na terra do Nilo. Muito depois dos tempos de Melquisedeque, todos esses três conceitos de Deus tornaram-se fundidos, formando a doutrina da Deidade Criadora, o Senhor Deus de Israel. 142 3.6 1598.7 4. Eloim, desde os tempos de Adão, o ensinamento sobre a trindade do paraíso tem perdurado. Não vos lembrais como as escrituras iniciam, afirmando que no começo os deuses criaram os seus e a terra. Isso indica que, quando esse registro foi feito, o conceito de três deuses em um, na trindade, havia encontrado um lugar na religião dos nossos antepassados. 142 3.7 1598.8 5. O Supremo Yavé. Na época de Isaías essas crenças sobre Deus tinham se expandido até o conceito de um Criador Universal, que era simultaneamente todo poderoso e todo misericordioso. E esse conceito de Deus, em evolução e em ampliação, virtualmente suplantou todas as ideias anteriores da Deidade, na religião dos nossos pais. 142 3.8 1598.9 6. O Pai no Céu. E, agora, conhecemos Deus como o nosso Pai no Céu. O nosso ensinamento oferece uma religião em que o crente é um filho de Deus. Essa é a boa nova do Evangelho do Reino do Céu. Coexistentes com o Pai ao Filho e ao Espírito, e a revelação da natureza e o ministério dessas deidades do Paraíso continuarão a ampliar-se e a iluminar as idades sem fim, da progressão espiritual eterna dos filhos ascendentes de Deus. Em todas as épocas e durante todas as idades, a verdadeira adoração de qualquer ser humano, no que concerne ao seu progresso espiritual individual, é reconhecida, pelo Espírito Residente, como uma homenagem feita ao Pai no Céu. 142 3.9 1599.1 Nunca antes os apóstolos estiveram tão chocados como estavam a escutarem sobre essa narrativa do crescimento do conceito de Deus nas mentes judias de gerações anteriores. Eles estavam espantados demais, também, para fazerem perguntas, como permaneciam assentados, diante de Jesus, em silêncio. O mestre continuou, e terias já conhecido tais verdades caso tivesses lido as escrituras. Acaso não lestes em Samuel, onde ele diz, e a raiva do Senhor foi incitada contra Israel, tanto assim que ele colocou Davi contra eles, dizendo, e de fazer o censo de Israel e Judá. E isso não era estranho porque, nos dias de Samuel, os filhos de Hebraão realmente acreditavam que ia haver a criar a tanto o bem, quanto o mal. No entanto, quando um escritor posterior narrou esses acontecimentos, depois da ampliação do conceito que os judeus faziam da natureza de Deus, ele não atribuiu o mal a Yavé. E, por conseguinte, disse, e Satã levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o censo de Israel. Acaso não podeis perceber que tais registros das escrituras mostram, claramente, como o conceito da natureza de Deus continuou a crescer de uma geração para outra? Novamente deveriais ter percebido o crescimento da compreensão da lei divina, em perfeita harmonia com os conceitos, em ampliação, da divindade. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, nos dias anteriores à ampliação da revelação de Yavé, eles possuíam os dez mandamentos que lhes serviram de lei, até os tempos em que acamparam diante do Sinai. E esses dez mandamentos eram 142 3.11 1599.3 1. Não adorarás nenhum outro deus, pois o Senhor é um deus ciumento. 142 3.12 1599.4 2. Não elaborarás deuses fundindo em imagens. 142 3.13 1599.5 3. Não negligenciarás a observação da festa do pão sem levedura. 142 3.14 1599.6 4. De todos os varões dos homens ou do gado, os primogênitos são meus. Disse o Senhor. 142 3.15 1599.7 5. Durante seis dias poderás trabalhar, mas no sétimo dia descansarás. 142 3.16 1599.8 6. Não deixarás de observar a festa dos primeiros frutos e a festa da colheita no final do ano. 142 3.17 1599.9 7. Não oferecerás o sangue de nenhum sacrifício com pão feito com levedura. 142 3.18 1599.10 8. Do sacrifício da festa da Páscoa, não sairás antes que chegue a manhã seguinte. 142 3.19 1599.11 9. O primeiro entre os primeiros frutos da terra. Vós os trareis para a casa do Senhor, vosso Deus. 142 3.20 1599.12 10. Não ferverás um cabrito no leite da mãe dele. 142 3.21 1599.13 E então, entre trovões e relâmpagos no Sinai, Moisés deu a eles os dez mandamentos novos, e todos vós estáis de acordo que são afirmações mais dignas de acompanhar os conceitos ampliados da Deidade de Javé. 152 4.21 E não haveriais nunca notado que esses mandamentos estão registrados duas vezes nas escrituras, que observação do sabate, no primeiro caso, e atribuída à libertação do Egito, encontrem um registro posterior às crenças religiosas, dos nossos pais, que avançavam, exigiam que a razão para a observação do sabate fosse mudada, passando a ser um reconhecimento ao fato da criação. 142 3.22 1599.14 E então vós vos lembrareis de que uma vez mais, no dia do maior esclarecimento espiritual de Isaías, esses dez mandamentos negativos foram transformados na grande e positiva lei do amor, o comando de amar a Deus acima de tudo, e ao vosso semelhante como a vós próprios. E é essa lei suprema de amor a Deus e ao homem que eu também declaro a vós como constituindo todo o dever do homem. 142 3.23 1601.1 E quando ele acabou de falar, ninguém lhe fez nenhuma pergunta, e todos foram um a um, dormir. 4. Flávio e a cultura grega 142 4.1 1602.2 Flávio, o judeu grego, era um prosélito que, não tendo sido circuncidado ou batizado, não tinha acesso ao templo, e já que era um grande amante do belo na arte e na escultura, a casa que ocupava, enquanto permanecia em Jerusalém, era um belo edifício, e, afinal, essa casa era adornada com tesouros sem preço que lhe havia reunido aqui e ali nas suas viagens pelo mundo. Quando o primeiro pensou em convidar Jesus para ficar na sua casa, ele temeu que o mestre pudesse ofender-se ao ver essas, assim consideradas, imagens. Flávio, contudo, ficou agradavelmente surpreso quando Jesus entrou e, em vez de reprová-lo por ter esses objetos supostamente idólatras espalhados pela casa, manifestou um grande interesse por toda a coleção e fez muitas perguntas de reconhecimento sobre cada objeto. Enquanto Flávio acompanhava-o de aposento em aposento, mostrando-lhe todas as suas esculturas favoritas. 142 4.2 1600.3 O mestre percebeu que o seu anfitrião estava surpreso com a sua atitude amistosa para com a arte, e, consequentemente, quando eles haviam terminado de ver toda a coleção, Jesus disse, Deverias esperar a minha reprovação pelo fato de apreciares a beleza das coisas criadas pelo meu pai e confeccionadas pelas mãos artísticas do homem. Moisés, certa vez procurou combater a idolatria e a adoração de deuses falsos, mas por isso deveriam todos os homens ver com desagrado a reprodução da graça e da beleza. Eu te digo, Flávio, os filhos de Moisés não compreenderam, e, ainda agora, transformam em falsos deuses até mesmo as suas proibições de imagens e de coisas celestes e terrestres. Todavia, ainda que Moisés houvesse ensinado essas restrições às mentes sem iluminação daqueles dias, o que teria isso a ver com os dias de hoje, nos quais o Pai no céu é revelado como um soberano espiritual universal acima de tudo? E, Flávio, eu declaro que, no reino que se aproxima, não mais se ensinará que, não deveis adorar isso, nem adoreis aquilo, não mais haverá preocupação com mandamentos proibindo coisas ou indicando cuidados, de que não se faça isso nem aquilo, mas antes todos estarão ocupados com o dever supremo, e esse dever do homem expressa-se em dois grandes privilégios, a adoração sincera ao Criador infinito, o Pai do paraíso, e o serviço de amor aos nossos semelhantes. Se tu amas o teu semelhante como amas a ti próprio, realmente sabes que és filho de Deus. 142 4.3 1600.4 Numa idade em que o meu Pai não era bem compreendido, justificavam-se as tentativas de Moisés, de conter a idolatria, mas na idade vindoura o Pai terá sido revelado na vida do filho, e essa nova revelação de Deus fará, para sempre, com que não tenha mais sentido em confundir o Pai Criador com ídolos de pedra ou com imagens de ouro e de prata. Doravante, os homens inteligentes podem desfrutar dos tesouros da arte sem confundir essa apreciação material da beleza com a adoração e o serviço do Pai no paraíso, o Deus de todas as coisas e de todos os seres. 142 4.4 1600.5 Flávio acreditou em tudo o que Jesus lhe ensinou. No dia seguinte ele seguiu para Betânia, além do Jordão, e foi batizadas pelos discípulos de João. E assim sucedeu, porque os apóstolos de Jesus ainda não batizavam os crentes. Quando Flávio voltou a Jerusalém, fez uma grande festa para Jesus e convidou 60 dos seus amigos. E muitos desses convidados também se tornaram crentes na mensagem do reino vindouro. 5. O discurso sobre a convicção 142 5.1 1601.1 Um dos grandes sermões que Jesus proferiu no templo, nessa semana de Páscoa, foi em resposta a uma pergunta feita por um dos seus ouvintes, um homem de Damasco. Esse homem perguntou a Jesus, mas, Rabi, como sabermos com certeza que tu és enviado por Deus, e que nós podemos verdadeiramente entrar neste reino que tu e os teus discípulos declaram estar perto e a mão. E Jesus respondeu. 142 5.2 1601.2 Quanto à minha mensagem e aos ensinamentos dados aos meus discípulos, deverias julgá-los pelos seus frutos. Se proclamarmos as verdades do Espírito, o Espírito testemunhará dentro dos vossos corações que a nossa mensagem é genuína, a respeito do reino e sobre a vossa convicção e a aceitação que o Pai Celeste tem de vós. Eu pergunto-vos, dentre vós, qual o Pai que, sendo digno e de bom coração, manteria o seu filho ansioso e na expectativa quanto ao status dele na família ou quanto à segurança do seu lugar no afeto do coração do seu Pai? Acaso vós, que sois pais terrenos, tendes prazer em torturar os vossos filhos com a incertezas sobre a constância do amor que os vossos corações humanos mantêm por eles? O vosso Pai no céu também não deixa os seus filhos do Espírito, pela fé, em incertezas e dúvidas quanto à posição deles no reino. Se receberdes Deus como o vosso Pai, então, de fato e verdade sois os filhos de Deus. E, se sois filhos, então estareis seguros na vossa posição e quanto a tudo o que diz respeito à filiação eterna e divina. Se vós acreditardes nas minhas palavras, consequentemente vós acreditais nele que me enviou e, acreditando assim no Pai, vós vos estáis certificando do vosso status como cidadãos celestes. Se fizerdes a vontade do Pai no céu, nunca ireis fracassar na realização da vida eterna de progresso no reino divino. 142 5.3 1601.3 O Espírito Supremo testemunhará, para os vossos espíritos, que sois verdadeiramente filhos de Deus. E se sois filhos de Deus, então nascestes do Espírito de Deus. E todo aquele que houver nascido do Espírito tem em si próprio o poder de superar qualquer dúvida. E essa vitória, que supera toda a incerteza, é vitória da vossa própria fé. 142 5.4 1601.4 Disse o profeta Isaías, falando desses tempos, quando o Espírito do Alto é vertido sobre nós, então o trabalho da retidão transforma-se em paz, em silêncio e, para sempre, em convicção. E, para todos aqueles que verdadeiramente creiam nesse Evangelho, eu me transformarei na garantia de que serão recebidos nas misericórdias eternas e na vida, que perdurará para sempre, do Reino do meu Pai. E então, vós, que ouvis esta mensagem e que credes neste Evangelho do Reino, sois os filhos de Deus, e vós tendes a vida eterna, e a evidência, para todo o mundo, de que nascestes do Espírito é que vós amais uns aos outros com sinceridade. 142 5.5 1601.5 A multidão de ouvintes permaneceu por muitas horas com Jesus, fazendo-lhe perguntas e escutando com atenção as suas respostas confortadoras. Mesmo os apóstolos ficaram encorajados, pelo ensinamento de Jesus, a pregar o Evangelho do Reino com mais poder e mais convicção. Essa experiência em Jerusalém foi uma grande inspiração para os doze. Foi o primeiro contato deles com multidões tão enormes. E eles aprenderam muitas lições úteis que demonstraram ser de grande ajuda para o seu trabalho posterior. 6. A conversa com Nicodemus 142 6.1 1601.6 Uma noite, na casa de Flávio, um certo Nicodemus, um membro rico e antigo do Sinédrio judeu, apareceu para ver Jesus. Muito havia ouvido falar a respeito dos ensinamentos deste Galileu e, sendo assim, Nicodemus veio para ouvi-lo, em uma tarde, enquanto Jesus ensinava nas praças do templo. Ele poderia ter ido ali, com frequência, para ouvir Jesus ensinando. Mas temia ser visto pelo povo, assistindo àqueles ensinamentos. Pois os chefes judeus já divergiam tanto de Jesus, que nenhum membro do Sinédrio iria querer ser identificado abertamente de algum modo com ele. É, dessa maneira, Nicodemus havia arranjado, com André, para ver Jesus, em privacidade. Ainda naquele dia depois do cair da noite, Pedro, Tiago e João estavam no jardim de Flávio quando a entrevista começou. E, mais tarde, todos eles foram para dentro da casa, onde a conversa continuou. 142 6.2 1602.1 Ao receber Nicodemus, Jesus não demonstrou nenhuma deferência especial. Ao falar com ele, não fez nenhuma concessão, nenhuma persuasão indevida. O mestre não fez nenhuma tentativa de repelir o seu interlocutor secreto. Nem pregou sarcasmo, em todas as suas relações para com o visitante ilustre. Jesus esteve calmo, sincero e digno. Nicodemus não era um representante oficial do Sinédrio. Ele veio ver Jesus, essencialmente, por causa do seu interesse pessoal e sincero nos ensinamentos do mestre. 142 6.3 1602.2 Sendo apresentado por Flávio, Nicodemus disse, Rabi, sabemos que vós sois um instrutor enviado por Deus, pois ninguém meramente humano poderia ensinar desse modo, a menos que Deus estivesse com ele. E eu estou desejoso de saber mais a respeito dos vossos ensinamentos sobre o reino vindouro. 142 6.4 1602.3 Jesus respondeu a Nicodemus, em verdade, em verdade, eu te digo, Nicodemus, a menos que um homem tenha nascido do alto, ele não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemus replicou, mas como pode um homem nascer de novo quando ele é velho? Ele não pode entrar por uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer. 142 6.5 1602.4 Jesus disse, contudo, eu declaro-te que a menos que um homem nasça do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Mas tu não deves espantar-te porque eu disse que tu deves nascer do alto. Quando sopra o vento, tu escutas o farfalhar das folhas, mas não podes ver o vento, nem de onde vem, nem para onde vai. E assim é com todos os nascidos do Espírito. Com os olhos da carne podes aperceber-te das manifestações do Espírito, mas não podes discernir de fato o Espírito. 142 6.6 1602.5 Nicodemus retrucou, mas eu não entendo, como pode ser isso? E Jesus disse, como pode ser que tu sejas um instrutor em Israel e continues ainda ignorante sobre tudo isso? Por isso é que se torna um dever, para aqueles que sabem sobre as realidades do Espírito, revelar essas coisas àqueles que discernem apenas as manifestações do mundo material. Mas tu acreditarás em nós se te contarmos sobre as verdades celestes. Tu tens a coragem, Nicodemus, de acreditar naquele que desceu do céu, o próprio Filho do homem, 142 6.7 1602.6 E Nicodemus disse, mas como posso começar a captar esse Espírito que deverá recriar-me na preparação para minha entrada no reino? Jesus respondeu, o Espírito do Pai no céu já reside em ti. Se quiseres ser conduzido por esse Espírito vindo do alto, tu irás, muito em breve, começar a ver com os olhos do Espírito, e, então, por meio da escolha sincera, serás guiado pelo Espírito, nascerás no Espírito, desde que o teu propósito de viver seja o de fazer a vontade do teu Pai que está no céu, e, assim, tendo nascido no Espírito e estando feliz no reino de Deus, tu começarás a colher na tua vida diária os frutos abundantes do Espírito, 142 6.8 1602.7 Nicodemus era inteiramente sincero, e estava profundamente impressionado, mas foi embora confuso, Nicodemus era um homem realizado, quanto ao autodesenvolvimento e autocontrole, e até mesmo quanto às suas altas qualidades morais. Ele era de educação refinada, um egocêntrico altruísta, entretanto, não sabia como submeter a sua vontade e a vontade do Pai Divino, como uma criança pequena querendo submeter-se ao guiamento e à condução de um Pai terreno sábio e amoroso, tornando-se assim em realidade um filho de Deus, um herdeiro progressivo do reino eterno. 142 6.9 1603.1 Nicodemus, contudo, reuniu fé suficiente para assegurar-se no reino, protestou, apenas timidamente, quando os seus colegas do Sinedro tentaram condenar Jesus sem uma audiência, no entanto, com José de Arematéia, mais tarde, ele demonstrou ousadamente a sua fé e reivindicou o corpo de Jesus, mesmo quando a maior parte dos discípulos havia fugido com medo das cenas dos sofrimentos finais e da morte do mestre. 7. A lição sobre a família 142 7.1 1603.2 Depois do atarefado período de ensinamentos por meio do trabalho pessoal na semana da Páscoa em Jerusalém, Jesus passou a quarta-feira seguinte em Betânia, com os seus apóstolos, descansando. Naquela tarde, Tomé fez uma pergunta que proporcionou uma longa e instrutiva resposta. Disse Tomé, mestre, no dia em que nós nos separamos para sermos embaixadores do reino, tu nos disseste muitas coisas, instruindo-nos a respeito do nosso modo pessoal de vida, mas o que devemos ensinar à multidão? Como deve esse povo viver depois que o reino vier mais plenamente? Os teus discípulos deveriam possuir escravos? Os teus crentes deveriam buscar a pobreza e evitar a propriedade? A misericórdia deverá prevalecer sozinha de modo a não termos mais leis nem justiça. Jesus e os doze passaram aquela tarde e toda aquela noite. Depois do jantar, discutindo sobre as perguntas de Tomé, com o propósito de fazer o registro de tudo isso, apresentamos o resumo seguinte das instruções do mestre. 142 7.2 1603.3 Jesus primeiro procurou deixar claro para os seus apóstolos que ele estava na terra, vivendo uma vida única na carne, e que os doze deles, haviam sido convocados a participar dessa experiência de auto-outorga do filho do homem. E, como colaboradores, também eles deveriam compartilhar de muitas das restrições especiais e das obrigações de toda a experiência da auto-outorga, havia uma sugestão velada de que me filho do homem, entre todas as pessoas que haviam vivido na terra, fosse a única pessoa que podia simultaneamente enxergar dentro do coração de Deus e nas profundezas da alma humana. 142 7.3 1603.4 Jesus explicou, bem claramente, que o reino do céu era uma experiência evolucionária, começando aqui na terra e progredindo através de várias etapas sucessivas de vida até o paraíso. No decorrer da noite ele declarou definitivamente que, em algum estágio futuro do desenvolvimento do reino, ele iria revisitar este mundo, no seu poder espiritual e glória divina. 142 7.4 1603.5 Em seguida ele explicou que a ideia de um reino não era o melhor modo de ilustrar a relação do homem com Deus, que ele empregava essas figuras de linguagem porque o povo judeu estava esperando um reino e porque João havia pregado em termos do reino vindouro. Jesus disse, o povo de uma outra idade entenderá melhor o evangelho do reino, quando este for apresentado em termos que expressam o relacionamento familiar, quando o homem entender a religião como o ensinamento da paternidade de Deus e da irmandade entre os homens, a filiação a Deus. Então o mestre discursou, durante algum tempo, sobre a família terrena como uma ilustração da família celeste, reafirmando as duas leis fundamentais da vida. O primeiro mandamento de amor pelo pai, o chefe da família, e o segundo mandamento, o de amor mútuo entre os filhos, de amar ao irmão como a si próprio, e então explicou que essa qualidade de afeição fraterneria, invariavelmente, manifestar-se em um serviço social amoroso e sem egoísmo. E, em seguida, surgiu a discussão memorável sobre as características fundamentais da vida familiar e sobre as suas aplicações ao relacionamento existente entre Deus e o homem. Jesus afirmou que uma verdadeira família baseia-se nos sete fatos seguintes. O fato da existência, as relações da natureza e os fenômenos da semelhança mortal estão ligados na família, os filhos herdam alguns traços dos pais, os filhos têm origem nos pais, a existência da personalidade depende de um ato dos pais. A relação entre o pai e o filho é inerente em toda a natureza e pertence a todas as existências vivas, 142 7.7, 1604.2, 2, a segurança e o prazer. Os verdadeiros pais têm um grande prazer em prover as necessidades dos filhos. Muitos pais, não contentes em suprir meramente as necessidades dos seus filhos, gostam também de prover os seus prazeres, 142 7.8, 1604.3, 3, a educação e a instrução. Os pais sábios planejam cuidadosamente a educação e a instrução adequada dos seus filhos e filhas. Quando jovens, eles são preparados para as responsabilidades maiores da vida, 142 7.9, 1604.4, 4, a disciplina e as restrições. Os pais previdentes também cuidam da disciplina necessária, da orientação, da correção e, algumas vezes, das restrições a serem feitas a sua progênia imatura. 142 7.10, 1604.5, 5, o companheirismo e a lealdade. O pai afetuoso mantém um relacionamento íntimo e amoroso com os filhos. O seu ouvido fica sempre aberto aos seus pedidos. Ele está sempre pronto a compartilhar das provações deles e ajudá-los nas dificuldades. O pai está supremamente interessado no bem-estar progressivo da sua progênia. 142 7.11, 1604.6, 6, o amor e a misericórdia. Um pai compassivo perdoa livremente. Os pais não conservam memórias vingativas contra os seus filhos. Os pais não são como juízes, nem como inimigos, nem como credores. As verdadeiras famílias são construídas na tolerância, paciência e perdão. 142 7.12, 1604.7, 7, a provisão para o futuro. Os pais temporais gostam de deixar uma herança para os seus filhos. A família continua de uma geração para outra. A morte apenas põe fim a uma geração para marcar o começo de outra. A morte termina com a vida de um indivíduo. Mas não necessariamente com a vida da família. 142 7.13, 1604.8, durante horas o mestre discutiu sobre a aplicação desses aspectos da vida familiar às relações do homem. O filho da terra, com Deus, o pai do paraíso. E esta foi a sua conclusão. Toda a relação de um filho com o pai, eu a conheço até a perfeição. Pois tudo o que tiverdes de alcançar quanto a filiação, no futuro eterno, eu já alcancei agora. O filho do homem está preparado para ascender a mão direita do pai. E assim em mim está aberto agora um caminho ainda mais amplo para que todos vós possais ver Deus e, antes de acabar, diz a progressão gloriosa. Para vos tornardes perfeitos como o vosso próprio pai no céu é perfeito. 142 7.14, 1604.9, quando ouviram essas palavras surpreendentes, os apóstolos lembraram-se dos pronunciamentos que João fizera na época do batismo de Jesus, e se relembraram, vividamente, dessa experiência, quando da sua pregação e ministração subsequente de ensinamentos, depois da morte e da ressurreição do mestre. 142 7.15, 1604.10, Jesus é um filho divino, da mais inteira confiança do pai universal. Ele tem estado com o pai e o compreende plenamente. Ele vivia agora a sua vida terrena para a plena satisfação do pai. E essa encarnação na carne capacitou-o plenamente para compreender o homem. Jesus foi a perfeição do homem. Ele alcançou exatamente essa perfeição tal como todos os verdadeiros crentes estão destinados a alcançá-la. Nele e por meio dele, Jesus revelou um Deus de perfeição ao homem e apresentou, em si próprio, o filho perfeccionado dos mundos a Deus. 142 7.16, 1605.1, Embora Jesus tivesse falado por várias horas, Tomé ainda não estava satisfeito, pois disse, Mas, mestre, nós não achamos que o Pai no céu sempre nos trate com bondade e com misericórdia. Muitas vezes nós sofremos dolorosamente na terra, e nem sempre as nossas preces são ouvidas. Onde é que falhamos em compreender o significado do teu ensinamento? 142 7.17, 1605.2, Jesus respondeu, Tomé, Tomé, quanto tempo demorará para adquiriras a capacidade de ouvir com o ouvido do Espírito? Quanto tempo levará para que aprendas que este reino é um reino espiritual, e que o meu Pai é também um ser espiritual? Tu não compreendes que estou ensinando a voz como filhos espirituais da família espiritual do céu, da qual o chefe paterno é um espírito eterno e infinito? Tu não me deixarás usar a família terrena como uma ilustração das relações divinas, sem aplicar o meu ensinamento tão literalmente aos assuntos materiais? Na tua mente não pode separar as realidades espirituais do reino dos problemas materiais, sociais, econômicos e políticos da idade? Quando eu falo a linguagem do Espírito, por que insisti em traduzir o significado do que eu digo, na linguagem da carne? Só porque eu tomo a liberdade de empregar lugares comuns e comparações literais com o propósito de ilustração? Meus filhos, eu vos imploro a todos, cesseis de aplicar os meus ensinamentos sobre o reino do Espírito aos assuntos sórdidos da escravidão, da pobreza, de casas e terras, e aos problemas materiais da equidade e da justiça humana. Essas questões temporais são motivo da ocupação dos homens deste mundo, e, conquanto, de um certo modo, elas afetem a todos os homens. Vós fostes chamados a representar-me no mundo, do mesmo modo como eu represento o meu pai. Vós sois os embaixadores espirituais de um reino espiritual, representantes especiais do pai espiritual. A esta altura deveria ser possível eu instruir-vos como homens crescidos do reino do Espírito. Deveria eu estar sempre me dirigindo a vós como se fosseis crianças. Não crescereis nunca na vossa percepção do Espírito. No entanto, eu vos amo e irei suportar-vos até o fim mesmo da nossa associação na carne. É, mesmo então, o meu Espírito vos precederá em todo o mundo. No sul da Judéia 142.8.1.1605.3, lá pelo fim de abril, a oposição a Jesus, entre os fariseus e os saduceus, havia se tornado tão pronunciada que o mestre e os seus apóstolos decidiram deixar Jerusalém por algum tempo, indo para o sul até Belém e Hebron. Todo o mês de maio foi passado realizando um trabalho pessoal nessas cidades e entre as pessoas das aldeias vizinhas. Nenhuma pregação pública foi feita nessa viagem. Apenas a visitação de casa em casa. Uma parte desse tempo, enquanto os apóstolos ensinavam o evangelho e ministravam aos doentes, Jesus e Abner passaram em Engedi, visitando a colônia nazarita. João Batista viara desse lugar, e Abner havia sido o dirigente daquele grupo. Muitos, na Irmandade dos Nazaritas, tornaram-se crentes de Jesus, mas a maioria desses homens ascetas e excêntricos recusou-se a aceitá-lo como um instrutor enviado do céu, porque ele não ensinava o jejum e outras formas de renúncia. 142.8.2.1605.4. O povo que vivia nessa região não sabia que Jesus havia nascido em Belém. Eles sempre supuseram que o mestre tivesse nascido em Nazaré, exatamente como pensava a maioria dos seus discípulos. Mas os doze apóstolos conheciam os fatos. 142.8.3.1605.5. Essa permanência no sul da Judéia foi um período de descanso e de trabalho frutífero. Muitas almas foram acrescidas ao reino. Nos primeiros dias de junho a agitação contra Jesus havia já se acalmado tanto, em Jerusalém, que o mestre e os apóstolos voltaram a instruir e a confortar os crentes. 142.8.4.1606.1. Embora Jesus e os apóstolos tivessem passado todo o mês de junho em Jerusalém ou nas cercanias, eles não se dedicaram a nenhum ensinamento público durante esse período. Na maior parte do tempo ficaram nas tendas, que eram montadas em um parque sombreado, ou jardim, conhecido naquela época como Getsemane. Esse parque estava situado na encosta oeste do Monte das Oliveiras, não muito longe do Riacho Cedron. Eles passaram as festas dos sábados e os fins de semana com Lázaro e as suas irmãs em Betânia. Por poucas vezes Jesus esteve dentro dos muros de Jerusalém. Mas um grande número de buscadores interessados na verdade veio ao Getsemane para conversar com ele. Numa certa sexta-feira, à noite, Nicodemus e José de Arematéia aventuraram-se a ir ver Jesus. Mas, quando já estavam em frente da entrada da tenda do mestre, voltaram amedrontados. E, claro está, que eles não perceberam que Jesus sabia de tudo que haviam feito. 142.8.5.1606.2. Quando os chefes dos judeus souberam que Jesus havia voltado a Jerusalém, prepararam-se para prendê-lo. Mas, quando observaram que ele não fazia nenhuma pregação pública, concluíram que estava amedrontado, por causa das agitações anteriores. E decidiram permitir que ele continuasse os seus ensinamentos, do modo privado como o fazia, sem que fosse molestado. E assim os assuntos continuaram, silenciosamente, até os últimos dias de junho. Quando um certo Simão, membro do Sinédrio, aderiu publicamente aos ensinamentos de Jesus, depois de declarar-se diante dos chefes dos judeus. Imediatamente, uma nova agitação, visando a prisão de Jesus, sobreveio, e se fortaleceu tanto, que o mestre decidiu retirar-se para as cidades de Samaria e para a Decápolis. O livro de Urântia, documentos 143. Atravessando a Samaria 143 0.1, 1607.1, no final de junho, do ano 27 d.C., por causa da oposição crescente dos dirigentes religiosos judeus, Jesus e os doze partiram de Jerusalém, depois de enviar as suas tendas e os parcos bens pessoais para serem guardados na casa de Lázaro, em Betânia. Indo para o norte de Samaria, eles detiveram-se para o sábado em Betel, e lá eles pregaram, por vários dias, ao povo que veio de Goufim e de Efraim. Um grupo de cidadãos de Arimaté e de Taná chegou com a finalidade de convidar Jesus a visitar as suas aldeias. O mestre e os seus apóstolos passaram mais de duas semanas ensinando aos judeus e aos samaritanos dessa região, muitos dos quais vieram de tão longe quanto Antipatriz para ouvir as boas novas do reino. 1430.2.1607.2. O povo do sul de Samaria ouviu Jesus entusiasmado e, com exceção de Judas Iscariotes, os apóstolos conseguiram vencer grande parte do seu preconceito contra os samaritanos. Era muito difícil para Judas amar esses samaritanos. Na última semana de julho, Jesus e os seus colaboradores estavam prontos para partir rumo às novas cidades gregas de Fazaeles e de Arquelais, perto do Jordão. 1. Pregando em Arquelais 143.1.1.1607.3. Na primeira metade do mês de agosto, o grupo apostólico fez o seu centro de apoio nas cidades gregas de Arquelais e de Fazaeles, onde eles tiveram a sua primeira experiência pregando a grupos quase exclusivos de gentios, gregos, romanos e sírios, já que poucos judeus residiam nessas duas cidades gregas. Ao entrarem em contato com esses cidadãos romanos, os apóstolos encontraram novas dificuldades para a proclamação da mensagem do Reino Vindouro e depararam-se com novas objeções aos ensinamentos de Jesus. Numa das muitas conversas noturnas com os seus apóstolos, Jesus escutou atentamente sobre essas objeções, feitas ao Evangelho do Reino, que os doze repetiam enquanto reproduziam as experiências com as pessoas envolvidas nos seus trabalhos pessoais. 143.1.2.1607.4. Uma pergunta, feita por Filipe, era típica das dificuldades deles. Disse Filipe, mestre, esses gregos e romanos fazem pouco da nossa mensagem, dizendo que tais ensinamentos servem apenas aos fracos e aos escravos. Eles afirmam que a religião dos pagãos é superior aos nossos ensinamentos, porque inspira a aquisição de um caráter forte, robusto e agressivo. E dizem que nos transformaríamos todos numa espécie debilitada de homens não resistentes e passivos, que seriam logo eliminados da face da terra. Eles gostam de ti, mestre, e admitem voluntariamente que o teu ensinamento seja celeste e ideal, mas não nos levarão a sério. Afirmam que a tua religião não é para este mundo, que os homens não podem viver como tu ensinas. E agora, mestre, o que diremos a esses gêntios? 143.1.3.1607.5. Depois de ter ouvido outras objeções semelhantes ao Evangelho do Reino, apresentadas por Tomé, Natanael, Simão Zelote e Mateus, ele disse aos 12. 143.1.4.1608.1. Eu vim a este mundo para fazer a vontade do meu pai e para revelar seu caráter amoroso a toda a humanidade. Essa, meus irmãos, é minha missão, e vou realizá-la, independentemente da má compreensão desses meus ensinamentos, da parte de judeus ou gentios, nos dias presentes ou em outra geração. Mas não deveis esquecer-vos do fato de que mesmo o amor divino tem disciplinas severas. O amor de um pai por seu filho muitas vezes leva o pai a restringir os atos pouco sábios da sua prole imprudente. O filho nem sempre compreende a sabedoria e o amor dos motivos da disciplina restritiva do pai. Todavia, eu declaro-vos que meu pai no paraíso rege o universo dos universos por meio do poder do pulso do seu amor. O amor é a maior de todas as realidades do espírito. A verdade é uma revelação libertadora. Mas o amor é a relação suprema. E quaisquer que sejam os erros cometidos pelos vossos semelhantes na direção do mundo de hoje. O evangelho que eu proclamo, em uma idade que virá, irá reger este mesmo mundo. A meta última do progresso humano é o reconhecimento reverente da paternidade de Deus. E a materialização amorosa da irmandade dos homens. 143 1.5 1608.2 E quem vos disse que o meu evangelho é destinado apenas aos escravos e aos debilitados? E vós, meus apóstolos escolhidos, acaso parecês débeis? Será que João tem a aparência de fraco? Vós já presenciastes a mim sendo escravizado pelo medo. A verdade é que os pobres e os oprimidos desta geração têm o evangelho pregado a eles. As religiões deste mundo têm negligenciado os pobres. Mas o meu pai não tem preferência por ninguém. Além disso, os pobres desta época são os primeiros a dar atenção ao chamado de arrependimento e de aceitação da filiação. O evangelho do reino deve ser pregado a todos os homens, judeus e gêntios, gregos e romanos, ricos e pobres, livres e escravos, e igualmente aos jovens e velhos, aos homens e às mulheres. 143.1.6.168.3. Porque o meu pai é um Deus de amor e júbilo, na prática da misericórdia, não vos impregneis da ideia de que o serviço do reino deverá ser de facilidade monótona. A ascensão ao paraíso é a aventura suprema de todos os tempos, e a árdua realização da eternidade. O serviço do reino, na terra, apelará para toda a virilidade corajosa que vós e vossos colaboradores possam reunir. Muitos de vós sereis levados à morte, por causa da vossa lealdade ao evangelho desse reino. Fácil é morrer na frente física da batalha, onde vossa coragem é fortalecida pela presença dos vossos camaradas na luta. Mas uma forma mais elevada e mais profunda de coragem e devoção humana é necessária ao sacrificar-des a vida, calmamente a sós, pelo amor de uma verdade guardada no relicário do coração mortal. 143.1.7.168.4. Hoje, os descrentes podem escarnecer de vós, por causa da pregação de um evangelho de não resistência e de vidas sem violência. Mas vós sois os primeiros voluntários de uma longa linha de crentes sinceros no evangelho deste reino e irão maravilhar a toda a humanidade pela sua devoção heroica a esses ensinamentos. Nenhum exército do mundo jamais demonstrou mais coragem e bravura do que as que serão mostradas por vós e pelos vossos sucessores leais, que se espalharão por todo o mundo proclamando as boas novas. A paternidade de Deus e a irmandade entre os homens. A coragem da carne é a forma mais baixa de bravura. A bravura da mente é um tipo mais elevado de coragem humana. E o tipo mais elevado e supremo de bravura é a lealdade sem concessões e as convicções esclarecidas das realidades espirituais profundas. E essa coragem constitui-se no heroísmo do homem sabedor de Deus. E vós sois, todos, homens conhecedores de Deus. Na verdade sois os companheiros pessoais do Filho do Homem. Essa não é a totalidade do que Jesus disse naquela ocasião, mas é a introdução do seu discurso. E ele delongou-se na amplificação e na ilustração de tudo aquilo que disse. Essa foi uma das elocuções mais apaixonadas que Jesus proferiu aos doze. Raramente o mestre falara aos seus apóstolos com uma veemência tão evidente. Contudo essa foi uma daquelas ocasiões em que ele falou com uma gravidade manifesta. Acompanhada de emoção especial. 143 1.9 1609.1 O resultado sobre a pregação pública e a ministração pessoal dos apóstolos foi imediato. Desde esse mesmo dia, a mensagem deles teve um novo tom de predomínio da coragem. Os doze continuaram a adquirir um espírito positivamente dinâmico de agregação em torno do novo evangelho do reino. Desse dia em diante eles não mais se ocuparam tanto com a pregação contra as virtudes negativas. Nem com as injunções passivas dos ensinamentos multifacetados do mestre. 2 A lição da mestria sobre si próprio 143 2.1 1609.2 O mestre foi um exemplo perfeito do autocontrole humano. Quando insultado, não insultava. Quando sofria, não proferia nenhuma ameaça contra aqueles que o atormentavam. Quando foi denunciado pelos seus inimigos, ele simplesmente entregou-se ao julgamento justo do Pai no céu. 143 2.2 1609.3 Numa das conversas noturnas, André perguntou a Jesus. Jesus, mestre, devemos praticar a renúncia como João ensinou, ou devemos buscar o autocontrole que está nos teus ensinamentos, em que os teus ensinamentos diferem dos de João. Jesus respondeu, de fato, João ensinou o caminho da retidão, de acordo com a luz e as leis dos pais dele. E estas formavam uma religião de autoexame e auto-renúncia. Mas eu venho com uma nova mensagem de auto-esquecimento e autocontrole. E mostro-vos o caminho da vida. Como foi revelado a mim pelo Pai do céu. 143 2.3 1609.4 Em verdade, em verdade, digo-vos, que aquele que conquista o controle sobre o próprio ego é maior do que aquele que conquista uma cidade. A auto-mestria é medida da natureza moral do homem. É indicadora do seu desenvolvimento espiritual. Chejoastes e orastes, segundo a velha ordem, e como novas criaturas que sois, no renascimento pelo Espírito, vos é ensinado a acreditar e a rejubilar. No reino do Pai, deveis transformar-vos em novas criaturas. As velhas coisas devem passar, observai, pois vos mostro como todas as coisas devem tornar-se novas. É, pelo amor que tendes uns pelos outros, deveis convencer o mundo de que passastes da escravidão à liberdade, da morte à vida eterna. 143 2.4 1609.5 Segundo o velho caminho, buscais suprimir, obedecer e colocar-vos em conformidade com as regras do viver. Pelo novo caminho antes sereis transformados. Na vossa alma interior, pelo espírito da verdade sereis fortalecidos por ele, com a renovação espiritual constante da vossa mente e, assim, sereis dotados com o poder de atuar do modo certo, rejubilante e cumprindo, com graça e aceitação, a vontade perfeita de Deus. A nova lei do espírito proporciona-vos a liberdade do autocontrole e da automestria, em substituição à velha lei do medo, escravidão e prisão à autorrenúncia. 143 2.5 1609.6 Quantas vezes, após haver desfeito o mal, vós pensastes em atribuir os vossos atos à influência do maligno, quando, em realidade, fostes levados pelas vossas próprias tendências naturais? E o profeta Jeremias não vos disse, há muito tempo, que o coração humano engana, acima de todas as coisas, e que é, algumas vezes, até mesmo desesperadamente perverso. Quão fácil para vós é que sejais enganados e que por isso caiais em medos tolos, em concupiscências diversas, nos prazeres escravizantes, da malícia, da inveja e mesmo do ódio vingativo. 143 2.6 1610.1 A salvação se dá por meio da regeneração do espírito, e não pelos atos de retidão na carne. Vós vos justificais pela fé e, pela graça, sois admitidos à comunhão entre irmãos, e não pelo medo e pela renúncia. da carne, embora os filhos do Pai, nascidos do espírito, sejam sempre e cada vez mais os mestres sobre o próprio ego e tudo o que é pertinente aos desejos da carne. Quando souberdes que sois salvos pela fé, estareis na paz real de Deus, e tudo o que vier no caminho dessa paz celeste está destinado a ser santificado no serviço eterno dos filhos, sempre em avanço, do Deus eterno. Doravante não é um dever, mas é como um alto privilégio que, ao buscardes a perfeição no amor do Pai, vos limpeis de todos os males da mente e do corpo. 143.2.7.1610.2. A vossa filiação tem o seu fundamento na fé, e deveis permanecer insensíveis ao medo. O vosso júbilo nasce da confiança na palavra divina e, consequentemente, não sereis levados a duvidar da realidade do amor e da misericórdia do Pai. É a bondade mesma de Deus que conduz os homens ao arrependimento verdadeiro e genuíno. O vosso segredo da mestria e do controle sobre o ego está ligado à vossa fé no espírito residente, que sempre trabalha por amor. Mesmo essa fé salvadora que tendes, não atendes por vós próprios, é também uma dádiva de Deus. E, se sois filhos dessa fé viva, não sois mais escravos do vosso ego, pois sois antes os mestres triunfantes de vós próprios. Sois os filhos libertados de Deus. 143.2.8.1610.3. Se, pois, sois nascidos do espírito, então, meus filhos, estáis para sempre libertados das correntes autoconscientes de uma vida de auto-renúncia e vigilância sobre os desejos da carne. E sereis transladados para o reino rejubilante do espírito, do qual espontaneamente vós mostrarei os frutos, vindos do espírito, na vossa vida diária. E os frutos do espírito são, em essência, o tipo mais elevado de autocontrole agradável e enobrecedor. São auge mesmo da realização terrestre para os mortais. A verdadeira mestria sobre vós próprios. 3. A diversão e o descanso. 143.3.1.1610.4. Nesse momento, um estado de grande tensão nervosa e emocional desenvolveu-se entre os apóstolos e os seus condiscípulos imediatos. Eles ainda não se haviam acostumado a viver e trabalhar juntos. Estavam experimentado dificuldades cada vez maiores para manter relações harmoniosas com os discípulos de João. O contato com os gentios e os samaritanos fora uma grande provação para esses judeus. E, além de tudo isso, as afirmações recentes de Jesus haviam aumentado o seu tumulto mental. André estava quase fora de si. Não sabia mais o que fazer e, assim sendo, foi até o mestre, levando os seus problemas e perplexidades. Depois de haver escutado o dirigente apostólico relatar os seus problemas, Jesus disse. André, tu não podes retirar dos homens as suas perplexidades, quando eles estão nesse nível de envolvimento e quando tantas pessoas e sentimentos violentos estão implicados. Não posso fazer o que pedes a mim. Não participarei dessas dificuldades sociais pessoais, mas estarei convosco, no gozo de um período de três dias de descanso e de repouso. Vai aos teus irmãos e anuncia que todos irão comigo ao Monte Sartaba, onde desejo descansar um ou dois dias. 143.3.2.1610.5 Agora deves ir aos teus onze irmãos e conversar com cada um deles. Em particular, deves dizer. O mestre deseja que tenhamos um período de descanso e de relaxamento. A sós com ele. Já que todos nós recentemente experimentamos muitos aborrecimentos de espírito e de tensão mental. Eu sugiro que não se faça menção às nossas preocupações e provações. Enquanto estivermos nesse descanso, posso confiar em ti para cooperar comigo nessa questão. É, desse modo, explique particular e pessoalmente a cada um dos teus irmãos. E André fez como o mestre havia instruído que fizesse. 143.3.1611.1 Essa foi uma ocasião maravilhosa. Nas experiências de cada um deles. E nunca se esqueceram do dia em que subiram a montanha. Durante toda a viagem, dificilmente foi dita uma palavra sobre os próprios problemas. Ao chegarem ao topo da montanha, Jesus assentou-os em volta de si e disse. Meus irmãos, deveis aprender o valor do descanso e a eficácia do relaxamento. Deveis compreender que o melhor método de resolver certos problemas emaranhados é o de abandoná-los por algum tempo. Então, quando voltardes, refrescados pelo descanso ou adoração, estareis aptos a atacar os vossos problemas com uma cabeça mais clara e com a mão mais firme. Para não mencionar o coração que estará mais resoluto. De novo, muitas vezes vereis que o problema terá o seu tamanho e proporções encolhidas, durante o tempo em que estivestes descansando a vossa mente e o vosso corpo. No dia seguinte Jesus designou a cada um dos doze um tópico para discussão. O dia todo foi devotado a reminiscências e a conversas sobre questões não ligadas ao trabalho religioso. Eles ficaram momentaneamente chocados quando Jesus até deixou de fazer os agradecimentos verbais, no momento de partir o pão para a refeição do meio-dia. Essa foi a primeira vez que perceberam que ele havia negligenciado tais formalidades. 143 3.5 1611.3 Quando subiram a montanha, a cabeça de André estava cheia de problemas. João tinha o coração excessivamente perplexo. Tiago, alma gravemente perturbada. Mateus estava muito pressionado, por causa da falta de fundos no caixa, desde que eles permaneciam entre os gentios. Pedro encontrava-se estenuado e, ultimamente, andava mais temperamental do que de costume. Judas sofria de um ataque periódico de sensibilidade e de egoísmo. Simão parecia anormalmente desnorteado nos seus esforços para reconciliar o seu patriotismo com o amor pela irmandade dos homens. Felipe estava mais e mais confuso com o modo pelo qual as coisas caminhavam. Natanael tinha estado com menos bom humor desde que eles haviam entrado em contato com as populações gentias. E Tomé achava-se em meio a uma crise severa de depressão. Apenas os gêmeos aparentavam estar normais e sem perturbações. Todos eles andavam excessivamente atordoados com a questão de como se darem pacificamente com os discípulos de João. 143.6.1611.4 Ao terceiro dia, quando iniciaram a descida da montanha, para voltar ao acampamento, uma grande mudança havia acontecido neles. Tinham feito a descoberta importante de que muitas das perplexidades humanas na realidade não existem. De que muitos problemas que nos pressionam são criações de um medo de uma apreensão exagerados. Haviam aprendido que todas essas perplexidades são mais bem manipuladas quando abandonadas. Ao distanciarem-se, eles deixaram os problemas resolvendo-se por si próprios. 143.7.1611.5 O regresso dessa foga marcou a abertura de um período de relações bastante melhores com os seguidores de João. Alguns dos doze realmente se viram possuídos de alegria quando perceberam como tudo mudara nas mentes de todos e quando observaram que estavam livres das irritações, tendo tudo surgido como resultado dos três dias de férias dos deveres rotineiros da vida. Há sempre o perigo de que a monotonia no contato humano multiplique, em muito, as perplexidades e aumente as dificuldades. 143.8.1611.6 Não eram muitos os gentios, nas duas cidades gregas de Arquelais e Fasaeles, que acreditavam no Evangelho. Mas os doze apóstolos ganharam uma boa experiência nesse seu primeiro trabalho extenso, exclusivamente com populações gentias. Numa segunda-feira pela manhã, por volta do meio do mês, Jesus disse a André, vamos para Samaria. E eles partiram imediatamente para a cidade de Sishar, perto do Poço de Jacó. 4. Os judeus e os samaritanos 143.4.1 1612.1 Por mais de 600 anos os judeus da Judéia, e, mais tarde, também os da Galiléia, mantiveram uma inimizade em relação aos samaritanos. Esse sentimento prejudicial, entre os judeus e os samaritanos, surgira da seguinte maneira. Cerca de 700 anos antes de Cristo, Sargon, rei da Síria, ao subjugar uma revolta na Palestina Central. Levará consigo em cativeiro mais de 25 mil judeus do reino do norte de Israel e instalou no lugar deles um número quase igual de descendentes de Gutitas, Sefarvitas e Amatitas. Mais tarde, a Surbanipal enviou ainda outras colônias para residirem em Samaria. 143.4.2 1612.2 A inimizade religiosa entre os judeus e os samaritanos data do retorno dos judeus, em cativeiro na Babilônia, quando os samaritanos trabalharam para impedir a reconstrução de Jerusalém. Mais tarde, eles ofenderam os judeus quando estenderam uma ajuda amigável aos exércitos de Alexandre, em retribuição à amizade deles. Alexandre deu aos samaritanos a permissão para construírem um templo no monte Jerizim, onde eles adoravam Yavé e os seus deuses tribais e ofereciam sacrifícios muito semelhantes aos da ordem dos serviços dos templos de Jerusalém. E eles continuaram com esse culto, ao menos até a época dos Macabeus, quando João Ircano destruiu o templo deles no monte Jerizim. Depois da morte de Jesus, o apóstolo Filipe, nos seus trabalhos com os samaritanos, realizou muitos encontros no local desse velho templo samaritano. 143 4.3 1612.3 Os antagonismos entre judeus e samaritanos tornaram-se históricos e tradicionais. Desde os dias de Alexandre eles davam-se cada vez menos bem uns com os outros. Os doze apóstolos não eram avessos a pregar nas cidades gregas e em outras cidades gentias da Decápolis e da Síria, mas surgia um teste severo para sua lealdade ao mestre, quando este dizia, vamos a Samaria. Contudo, nesse período de pouco mais de um ano, em que estiveram com Jesus, eles desenvolveram uma forma de lealdade pessoal que transcendia até mesmo a sua fé nos ensinamentos do mestre e mesmo até os seus preconceitos contra os samaritanos. 5. A mulher de Cichar 143 5.1 1612.4 Quando o mestre e os doze chegaram ao poço de Jacó, estando cansado da viagem, Jesus parou ao lado do poço, enquanto Filipe levou os apóstolos. 1612.4 O mestre os consigo para ajudar a carregar os alimentos até as tendas de Cichar, pois estavam dispostos a permanecer um pouco mais nessa vizinhança. Pedro e os filhos de Zebedeu teriam permanecido com Jesus, mas este solicitou que fossem com seus irmãos, dizendo, não tem mais por mim, esses samaritanos serão amigáveis. Apenas os nossos irmãos, os judeus, tentam causar danos a nós. E eram quase seis horas, nessa tarde de verão, quando Jesus assentou-se junto ao poço para aguardar pelo retorno dos apóstolos. 143 5.2 1612.5 A água do poço de Jacó era menos mineral do que dos poços de Cichar e, portanto, era de muito mais valor para ser bebida. Jesus estava com sede, mas não havia nenhum meio de retirar a água do poço. Foi quando uma mulher de Cichar surgiu, com o seu cântaro de água, e preparou-se para tirar a água do poço. E Jesus disse-lhe, dá-me um pouco para beber. Essa mulher de Samaria sabia que Jesus era judeu, pela sua aparência, e suas roupas, e supôs que ele fosse galileu por causa do seu sotaque. Chamava-se Nalde e era uma pessoa atraente. Ficou muito surpreendida de ouvir um homem judeu falando assim a ela, junto ao poço, pedindo água. Pois não era considerado próprio, naqueles dias, a um homem que se respeitasse dirigir-se a uma mulher em público. E menos ainda que um judeu conversasse com uma samaritana. E, sendo assim, Nalde perguntou a Jesus, como é que tu, sendo um judeu, pedes a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Jesus respondeu, de fato eu te pedi um pouco de água, mas, se pudesses compreender, tu me pedirias um pouco da água da vida. Então Nalde disse, mas, Senhor, tu não tens com o que retirar a água, e o poço é profundo. De onde? Então, podes tirar essa água da vida? Será que és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço e do qual ele próprio bebeu tanto quanto os seus filhos e o seu gado também? 143 5.3 1613.1 Jesus respondeu, todos os que beberem dessa água terão sede novamente. Mas quem beber da água do espírito vivo nunca mais terá sede. Essa água da vida tornar-se-á dentro dele como um poço de água fresca, jorrando até a vida eterna. Então Nalda disse, dê-me dessa água para que eu não sinta mais sede, nem tenha que vir até aqui para retirar mais água. Além do mais, qualquer coisa que uma mulher samaritana possa receber de um judeu, tão louvável, seria um prazer. 143 5.4 1613.2 E, sendo uma mulher de moralidade pouco rígida, estava disposta a iniciar abertamente um namorico. Quando Jesus, olhando bem fundo nos seus olhos, disse, em uma voz que demonstrava autoridade. Mulher, vai buscar o seu marido e traz-o aqui. Essa ordem trouxe Nalda de volta a si. Ela notou que havia entendido mal a bondade do mestre. E percebeu que havia interpretado o mau sentido das suas palavras. E chegou a ficar amedrontada. E começou a compreender que estava diante de uma pessoa excepcional e, buscando na sua mente uma resposta adequada. Em uma grande confusão, ela disse, Senhor, eu não posso chamar o meu marido, pois não tenho nenhum marido. Então Jesus disse, Tu disseste a verdade, pois, ainda que tenhas tido um marido, aquele com quem tu estás vivendo agora, não é o teu marido. Melhor seria se pudesses deixar de tomar as minhas palavras levianamente. E se procurasses achar a água da vida que eu hoje te ofereci. 143.5.1613.3 Nesse momento Nalda estava mais calma. E o seu eu mais elevado havia sido despertado. Ela não era uma mulher imoral inteiramente por escolha própria. Havia sido rude e injustamente posta de lado pelo marido e, nessa situação desesperada, tinha consentido em viver com um certo grego, como mulher dele, mas sem casamento. Nalda agora se envergonhava muito de ter falado impensadamente a Jesus, e penitentemente ela dirigiu-se ao mestre, dizendo, Meu Senhor, arrependo-me pelos meus modos de falar convosco, pois percebo que és um homem santo ou um profeta, talvez. E ela estava a ponto de buscar a ajuda direta e pessoal do mestre quando então fez o que muitos têm feito antes e, subitamente, evadiu-se da questão da salvação pessoal, voltando-se para a discussão sobre a teologia e a filosofia. Rapidamente ela conduziu a conversa, passando das suas próprias necessidades para uma controvérsia teológica. Apontando para o monte Jerizim, ela continuou, Os nossos pais fizeram a sua adoração nessa montanha. E tu dizes que Jerusalém é o local onde os homens devem adorar. Qual, então, é o local certo para adorar a Deus? 143 5.6 1613.4 Jesus percebeu a tentativa, da alma da mulher, de evitar o contato direto e de busca junto ao seu Criador. Mas percebeu também presente na sua alma um desejo de saber qual o melhor caminho na vida. Afinal, no coração de Nauda havia uma sede verdadeira da água da vida. E, assim, ele tratou-a com paciência, dizendo, Mulher, deixa-me dizer-te que virá logo o dia em que nem nessa montanha, nem em Jerusalém, Tu adorarás o Pai. E agora Tu adoras aquilo que não conheces. Uma mistura da religião de muitos deuses pagãos e de filosofias gentias. Os judeus ao menos sabem a quem adoram. Eles acabaram com toda a confusão. Concentrando a sua adoração em um único Deus. E tu deverias acreditar em mim quando digo que a hora logo virá. E já veio, agora mesmo, em que todos os adoradores sinceros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são exatamente a esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. A tua salvação não vem de saberes como os outros deveriam adorar, nem onde. Mas vem de receberes no teu próprio coração essa água da vida que eu estou oferecendo a ti, neste momento. 143.7.1614.1 Nauda faria, contudo, ainda um outro esforço para evitar falar da questão embaraçosa da sua vida pessoal na terra e da posição da sua alma diante de Deus. Uma vez mais, ela recorreu a perguntas sobre a religião em geral, dizendo, sim, eu sei, senhor, que João pregou sobre a vinda do convertedor, daquele que será chamado de libertador. E que, quando vier, ele declarará para nós todas as coisas. E Jesus, interrompendo Nauda, disse com uma segurança surpreendente, eu, que falo a ti, sou ele. 143.8.1614.2 Esse foi o primeiro pronunciamento direto, positivo e indisfarçado da própria natureza e filiação divinas, que Jesus fez na terra. E foi feito a uma mulher, a uma samaritana, uma mulher de caráter questionável aos olhos dos homens, até esse momento. Mas uma mulher a quem o olho divino contemplou, como sendo alguém contra quem se tinha pecado mais do que picar a ela própria por seu próprio desejo. Sendo agora uma alma humana que desejava a salvação, que a desejava sinceramente de todo o seu coração. E isso era suficiente. 143.5.9.1614.3 Quando Nauda estava para dar voz a sua aspiração real e pessoal por coisas melhores e por um caminho mais nobre de viver. Quando estava pronta para falar sobre o desejo real do seu coração, os doze apóstolos chegavam de Cichar e, deparando com a cena de Jesus falando tão intimamente com essa mulher, uma samaritana, e a sós, ficaram mais do que atônitos. Rapidamente colocaram no chão os suprimentos e permaneceram ao lado. Nenhum deles ousando reprová-lo, enquanto Jesus dizia a Nauda, mulher, toma o teu caminho, Deus te perdoou, de agora em diante viverás uma nova vida. Já recebeste a água da vida, e uma nova alegria brotará dentro da tua alma e tornar-te as filha do Altíssimo. E a mulher, percebendo a desaprovação dos apóstolos, abandonou seu pote de água e fugiu para a aldeia. 143.5.10.1614.4 Ao entrar na aldeia, ela proclamou a todos o que havia encontrado, ide ao poço de Jacó e ide depressa, pois lá vereis um homem que falou de tudo o que eu fiz, será que ele pode ser o convertidor? E, antes que o sol se pusesse, uma grande multidão reuniu-se no poço de Jacó para ouvir Jesus, e o mestre falou-lhes ainda mais sobre a água da vida. A dádiva do Espírito Residente. 143.5.11.1614.5 Os apóstolos nunca deixaram de chocar-se com a disposição que Jesus tinha de falar com mulheres. Mulheres de caráter discutível, e imorais mesmo. Era muito difícil para Jesus ensinar aos seus apóstolos que as mulheres, mesmo as mulheres chamadas imorais, têm almas que podem escolher Deus como o pai delas, tornando-se assim filhas de Deus e candidatas à vida eterna. É, mesmo 19 séculos depois, muitos ainda demonstram a mesma relutância em compreender os ensinamentos do mestre. Mesmo a religião cristã tem sido construída persistentemente sobre o fato da morte de Cristo e não sobre a verdade da sua vida. O mundo deveria estar mais ocupado com a vida feliz e reveladora de Deus, que Jesus levou, do que com a sua morte trágica e pesarosa. 143.5.12.1614.6 Nauda contou toda essa história ao apóstolo João, no dia seguinte, mas ela nunca revelou plenamente aos outros apóstolos, e Jesus não falou detalhadamente desse acontecimento às doze. 143.5.13.1615.1 Nauda contou a João que Jesus tinha contado a ela tudo o que eu fiz na minha vida. João quis perguntar a Jesus, muitas vezes, sobre essa conversa com Nauda, mas nunca o fez. Jesus apenas havia contado a ela uma coisa sobre ela própria, mas olhar fundo nos olhos dela e o modo como ele a tratara trouxeram-lhe tudo, em uma revisão panorâmica, bem diante da sua mente. Em um lapso de tempo tal que ela associou toda essa autorrevelação, da própria vida que levara, ao olhar e a palavra do mestre, Jesus nunca lhe havia dito que ela tivera cinco maridos. Ela vivera com quatro homens diferentes, desde que o seu marido a deixara. E isso, junto com todo o seu passado, veio vividamente a sua mente no momento em que compreendeu que Jesus era um homem de Deus. Tanto que ela acabou repetindo depois, para João, que Jesus tinha realmente dito a ela tudo sobre a sua vida pessoal. 6. O Renascimento Samaritano 143.6.1 1615.2 Na noite em que Nauda levou a multidão até o lado de fora de Sishar, para ver Jesus, os doze haviam acabado de voltar com comida. E eles suplicaram a Jesus que comece com eles em vez de falar com o povo, pois eles tinham estado sem comer todo o dia e estavam famintos. Jesus, entretanto, sabia que a escuridão logo os envolveria. E, desse modo, persistiu na sua determinação de conversar com o povo, antes de mandar todos embora. Quando André tentou persuadi-lo a comer um pouco, antes de falar à multidão, Jesus replicou, eu tenho, para comer, um alimento do qual vós nada sabeis. Quando os apóstolos ouviram isso, eles disseram entre si, será que algum homem lhe trouxe algo para comer? Pode ser que a mulher tenha dado comida a ele junto com o que lhe deu para beber? Quando Jesus os ouviu falando entre si, antes de falar ao povo, ele voltou-se de lado para dizer aos doze, o meu alimento é fazer a vontade dele, que me enviou. E realizar o seu trabalho. Vós não devias mais dizer que há tanto e mais tanto tempo ainda antes da colheita. Vede-se povo vindo de uma cidade samaritana para ouvir-nos. Eu vos digo que os campos já estão brancos para a colheita. Aquele que colhe recebe o salário, e junta o fruto para a vida eterna. Consequentemente os semeadores e os colhedores rejubilam-se juntos. Pois nisto reside a verdade do ditado. Um semeia e o outro colhe. Eu agora vos estou enviando para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam. E vós estáis para entrar no trabalho deles. Isso ele disse referindo-se a pregação de João Batista. 143 6.2 1615.3 Jesus e os apóstolos foram a Cichar e, antes de montarem o acampamento deles no Monte Gerizim, pregaram durante dois dias. E muitos dos habitantes de Cichar acreditaram no Evangelho e pediram o batismo. Mas os apóstolos de Jesus não batizavam ainda. 143 6.3 1615.4 Na primeira noite do acampamento, no Monte Gerizim, os apóstolos esperaram que Jesus os reprovasse pela atitude deles para com a mulher, no poço de Jacó. Mas ele não fez referência à questão. Em vez disso fez-lhes aquela maravilhosa palestra sobre as realidades que são as mais importantes no reino de Deus. Em qualquer religião é muito fácil permitir que os valores assumam uma grandeza desproporcional. Como também é fácil permitir que acontecimentos ocupem o lugar da verdade. Na teologia, o fato da cruz tornou-se o centro mesmo do cristianismo, que estava para vir em seguida. Mas não é essa a verdade central da religião que se pode derivar da vida e dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. 143 6.4 1615.5 O tema dos ensinamentos de Jesus no Monte Gerizim foi. Ele queria que todos os homens vissem a Deus como um pai amigo. Exatamente como ele. Jesus é um amigo e irmão. De novo e de novo. Ele inculcou neles o fato de que o amor é a relação mais elevada no mundo. No universo. Do mesmo modo que a verdade é o maior pronunciamento sobre a observação dessas relações divinas. 143 6.5 1616.1 Jesus revelou-se assim tão completamente aos samaritanos porque ele podia fazê-lo com segurança. E porque sabia que não visitaria de novo o centro de Samaria para pregar o evangelho do reino. 143 6.6 1616.2 Jesus e os doze permaneceram acampados no Monte Gerizim até o fim de agosto. Eles pregavam as boas novas do reino. A paternidade de Deus. Aos samaritanos. Nas aldeias. Dia após dia. E passavam as noites no acampamento. O trabalho que Jesus e os doze fizeram nessas cidades samaritanas conduziu muitas almas ao reino e fez muito para preparar o caminho ao trabalho maravilhoso de Filipe nessas regiões. Depois da morte e da ressurreição de Jesus. Em seguida a dispersão dos apóstolos até os confins da terra. Na perseguição amarga dos crentes em Jerusalém. 7. Os ensinamentos sobre a prece e a adoração. 143 7.1 1616.3 Nas conversas noiturnas no Monte Gerizim. Jesus ensinou muitas grandes verdades e. Em particular. Colocou ênfase no seguinte. 143 7.2 1616.4 A verdadeira religião é o ato de uma alma individual. Nas suas relações conscientes com o Criador. A religião organizada é a tentativa de socializar o ato da adoração do homem religioso individual. 143 7.3 1616.5 A adoração. A contemplação do espiritual. Deve alternar-se com o serviço. O contato com a realidade material. O trabalho deveria alternar-se com a diversão. A religião deveria ser equilibrada pelo humor. A filosofia profunda deveria receber o alívio da poesia rítmica. A tensão de viver. A tensão da personalidade no tempo. Deveria ser afrouxada. No descanso da adoração. Os sentimentos de insegurança que advêm do medo do isolamento da personalidade no universo. Deveriam receber o antídoto que é a contemplação. Na fé. Do Pai. E que é a tentativa de realização e compreensão do Supremo. 143 7.4 1616.6 A prece é destinada a tornar o homem menos pensativo e mais realizador. Ela não se destina a fazer o conhecimento crescer. Mas antes a expandir o discernimento. 143 7.5 1616.7 A adoração intenta antecipar a vida melhor. Que está adiante. E em seguida destina-se a refletir de volta. Para a vida atual. Essas novas significações espirituais. A prece sustenta espiritualmente. Mas a adoração é divinamente criativa. 143 7.6 1616.8 A adoração é a técnica de voltar-se para o um. Para receber a inspiração do serviço de muitos. A adoração é a medida pela qual se avalia o distanciamento da alma. Até o universo material. E a sua conexão simultânea e segura com as realidades espirituais de toda a criação. 143 7.7 1616.9 A prece é como auto-lembrança. Um pensamento sublime. A adoração é o auto-esquecimento. O suprapensamento. A adoração é a atenção sem esforço. O repouso verdadeiro ideal para a alma. Uma forma de exercício espiritual repousante. 143 7.8 1616.10 A adoração é o ato de uma parte identificando-se com o todo. O finito com o infinito. O filho com o pai. O tempo no ato de um passo que toca a eternidade. A adoração é o ato da comunhão pessoal do filho com o pai divino. É deixar que a alma espírito assuma atitudes reanimadoras, criativas, fraternais e românticas. 143 7.9 1616.11 Embora os apóstolos tenham captado apenas pouco dos seus ensinamentos no acampamento. Outros mundos captaram. E novas gerações na terra irão alcançar esses ensinamentos. O livro de Urântia. Documentos 144. Em Jeboa e na Decápolis 144.0.1 1617.1 Setembro e outubro foram passados em retiro num acampamento isolado. Nos declíveis do Monte Jeboa. O mês de setembro Jesus passou lá. A sós com os seus apóstolos. Ensinando-lhes e instruindo-os sobre as verdades do reino. 144.0.2 1617.2 Havia uma série de razões para que Jesus e os seus apóstolos se mantivessem retirados nas fronteiras de Samaria e da Decápolis. Durante esse período, os dirigentes religiosos de Jerusalém estavam bastante hostis para com eles. Herodes Antipas ainda mantinha João na prisão. Temendo libertá-lo. Tanto quanto executá-lo. E havia suspeitas de que João e Jesus mantivessem ainda alguma forma de ligação. Essas condições tornaram contraindicado planejar qualquer trabalho mais intenso. Tanto na Judéia quanto na Galiléia. Havia uma terceira razão. A tensão. Que aumentava pouco a pouco. Entre os líderes dos discípulos de João e os apóstolos de Jesus. E que ficou agravada com o número cada vez maior de crentes. 144.0.3 1617.3 Jesus sabia que os dias de trabalhos preliminares. De ensinamento e de pregação. Estavam quase terminados. Que o próximo passo envolvia o começo do esforço maior e final da sua vida na terra. E não queria que o deslanchar desse empreendimento fosse. De nenhum modo, penoso nem embaraçoso para João Batista. Jesus, portanto, havia decidido passar algum tempo em retiro. Repassando tudo com os seus apóstolos. Para depois, então, fazer reservadamente algum trabalho. Nas cidades da Decápolis. Até que João fosse executado ou libertado para juntar-se a eles. Com vistas a um esforço unificado. 1. O acampamento de Juboas 144.1.1 1617.4 Com o passar do tempo, o grupo dos doze tornou-se mais devotado a Jesus e mais profundamente compromissados com o trabalho do reino. A devoção deles era, em grande parte, uma questão de lealdade pessoal. Eles não captavam o ensinamento multifacetado de Jesus. Eles não compreendiam plenamente a natureza nem o significado da sua auto-outorga na terra. 144.1.2 1617.5 Jesus deixou claro, para os seus apóstolos, que estavam todos em retiro por três razões. 144.1.3 1617.6 1. Confirmar o entendimento e a fé, que deviam ter no Evangelho do reino. 144.1.4 1617.7 2. Dar tempo para que a oposição ao trabalho deles, na Judéia e na Galiléia, se acalmasse. 144.1.5 1617.8 3. E aguardar o destino de João Batista. 144.1.6 1617.9 Enquanto permaneceram em Jeboa. Jesus contou aos doze muitas coisas sobre a primeira parte da sua vida e das suas experiências no Monte Hermon. Revelou também algo do que acontecera nas colinas, durante os quarenta dias imediatamente após o seu batismo. E ordenou diretamente a eles que não contassem a nenhum homem sobre essas experiências, antes que ele voltasse para o Pai. 144.1.7 1618.1 1618.1 1618.1.7 Quando viesse, João e André julgavam que o reino já tinha vindo. Pedro e Tiago acreditavam que estava ainda para vir. Natanael e Tomé confessavam francamente estar perplexos. Mateus, Felipe e Simão Zelote vinham-se incertos e confusos. Os gêmeos mantinham-se em uma ignorância abençoada sobre a controvérsia. E Judas Iscariotes permanecia silencioso, desligado de comprometimentos. 144.1.8 1618.2 Durante grande parte desse período, Jesus permaneceu a sós na montanha perto do acampamento. Ocasionalmente levava Pedro, Tiago ou João junto consigo. Mas, mais frequentemente, distanciava-se para orar ou comungar a sós. Depois do batismo de Jesus e dos quarenta dias nas colinas pereianas. Não é próprio falar desses períodos de comunhão com seu pai como sendo de preces. Nem é compatível falar de Jesus adorando. Mas é inteiramente correto fazer alusão a esses períodos como sendo de uma comunhão pessoal com o seu pai. 144.1.9 1618.3 O tema central das conversas durante todo o mês de setembro foi a prece e a adoração. Depois de haverem discutidos sobre a adoração, por alguns dias. Jesus finalmente pronunciou o seu memorável discurso sobre a oração. Em resposta ao pedido de Tomé. Mestre, ensina-nos como orar. 144.1.10 1618.4 João havia ensinado aos seus discípulos uma prece. Uma prece para a salvação no reino vindouro. Embora Jesus nunca tenha proibido os seus seguidores de usar a forma de oração ensinada por João. Os apóstolos perceberam logo que o mestre não aprovava totalmente a prática de utilizar orações formalmente estabelecidas. Entretanto, os crentes solicitavam constantemente que se lhes fosse ensinado como fazer as preces. Os dois almejavam saber qual a forma de súplica que Jesus aprovaria. E foi principalmente por causa da necessidade de uma prece simples, para a gente comum, que Jesus consentiu, nessa época, em responder ao pedido de Tomé. De ensinar-lhes umas formas sugestivas de prece. Jesus deu essa lição uma tarde, na terceira semana da permanência deles no Monte Jeoboa. 2. O discurso sobre a prece 144.2.1.1618.5 De fato, João ensinou-vos uma forma simples de prece. Ó Pai, purifica-nos do pecado. Mostra-nos tua glória. Revela-nos teu amor e deixa que teu espírito santifique nossos corações. Para tudo sempre. Amém. Ele ensinou essa prece para que tivésseis alguma coisa a ensinar a multidão. Mas não teve a intenção de que usásseis essa súplica de modo fixo e formal como expressão da oração das vossas próprias almas. 144.2.2.1618.6 A prece é uma expressão inteiramente pessoal e espontânea da atitude da alma com o espírito. A prece deveria ser a comunhão da filiação e a expressão da fraternidade. A prece, quando ditada pelo espírito, conduz ao progresso espiritual cooperador. A prece ideal é uma forma de comunhão espiritual, que conduz a adoração inteligente. A verdadeira oração é uma forma sincera de estender a mão na direção do céu para alcançar os vossos ideais. 144.2.3.1619.1 A prece é o respirar da alma e deveria levar-vos à persistência na tentativa de melhor conhecer-de sobre a vontade do Pai. Se, dentre vós, houver um que tem um vizinho e se este for a ele a meia-noite disser, amigo, empresta-me três pães. Pois um amigo chegou de viagem para ver-me e nada eu tenho para oferecer-lhe. E se o vizinho responder, não me incomodes, pois a porta agora está fechada. As crianças e eu estamos na cama, e eu não posso levantar-me e dar-te pão. Ele persistirá, explicando-lhe que o amigo tem fome e que ele não tem nenhuma comida para oferecer. Eu vos digo, embora o vizinho não vá se levantar para dar-lhe o pão, só porque é um amigo. Mas que, em vista do inoportunismo, ele poderá acabar levantando-se e dando-lhe tantos pães quantos forem necessários. E então, se a persistência consegue favores até do homem mortal, quão mais a vossa persistência conseguirá, em espírito, do pão da vida, das mãos dispostas do Pai nos céus. E, de novo, vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. Batei a porta abrir-se-á para vós, pois todos aqueles que pedem, recebem, e aquele que busca, encontra, e, para quem bate, a porta da salvação será aberta. Batei a porta, 144.2.4.1619.2. Quão de vós, sendo pai, se o vosso filho fizer um pedido tolo, hesitaria em dar-lhe, preferivelmente, mais de acordo com a vossa sabedoria de pai, do que nos termos do pedido errado do filho? Porque, caso a criança necessite de um pão, dá-lhe-as uma pedra, apenas porque tolamente ela pediu a pedra. Se o filho necessita de um peixe, dareis a ele uma cobra d'água, apenas porque ela veio na rede com os peixes e porque a criança imprudentemente pede a serpente. Se, pois, sendo mortais e finitos, sabeis como corresponder a um pedido e como fazer a dádiva boa e apropriada às vossas crianças, quão mais não dará em espírito, o pai celeste, e de bênçãos adicionais àqueles que pedem. Os homens deveriam sempre orar e não se deixar desencorajar. 144.2.5.1619.3. Deixar que eu vos conte a história de um certo juiz que vivia em uma cidade perversa. Esse juiz não temia a Deus, nem tinha respeito pelos homens. Ora, nessa cidade havia uma viúva em necessidade e, repetidamente, ela vinha a esse juiz injusto dizendo, proteja-me do meu adversário. Por algum tempo ele não quis dar-lhe ouvidos, mas em breve ele disse a si próprio, ora, mesmo não temendo a Deus nem tendo consideração pelos homens. Pelo fato dessa viúva não parar de me incomodar, eu farei jus à reivindicação dela, para que deixe de me cansar com as suas contínuas vindas. Essas histórias eu as conto a vós para encorajar-vos a persistir na prece e não pensem que os vossos pedidos possam modificar o pai justo e reto lá no alto. A vossa persistência, contudo, não serve para ganhar favores junto a Deus, mas para modificar a vossa atitude terrena e ampliar a capacidade de receptividade da vossa alma para com o espírito. No entanto, quando orais, colocais tão pouca fé, a fé verdadeira removerá montanhas de dificuldades materiais que podem estar colocadas no meio do caminho da expansão da alma e do progresso espiritual. 3. A prece daquele que crê 144.3.1.1619.5 Todavia, os apóstolos não estavam ainda satisfeitos. Desejavam que Jesus lhes desse um modelo de prece, o qual pudesse ser ensinado aos novos discípulos. Depois de ouvir esse discurso sobre a prece, Tiago Zebedeu disse, Muito bom, mestre, mas nós não desejamos uma forma de prece para nós próprios, tanto quanto para os crentes mais recentes. Que tão frequentemente nos pedem, ensinai-nos como orar de um modo aceitável, para o Pai no céu. 144.3.2.1619.6 Quando Tiago terminou de falar, Jesus disse, nesse caso, então, como ainda guardais uma prece, eu gostaria de apresentar-vos aquela que ensinei os meus irmãos e irmãs, na minha casa em Nazaré. 144.3.3.1620.1 Pai nosso que estás no céu 144.3.4.1620.2 Santificado seja o vosso nome 144.3.5.1620.3 Vinde a nós o vosso reino A vossa vontade seja feita 144.3.6.1620.4 Na terra, assim como no céu 144.3.7.1620.5 O pão nosso de amanhã Dai-nos neste dia 144.3.8.1620.6 Refrescai as nossas almas com a água da vida 144.3.9.1620.7 E perdoai-nos de todas as nossas dívidas 144.3.10.1620.8 Como nós perdoamos também aos nossos devedores 144.3.11.1620.9 Salvai-nos da tentação E livrai-nos do mal 144.3.12.1620.10 E fazei-nos sempre mais perfeitos Como vós os sois 144.3.13.1620.11 Não é de se estranhar que os apóstolos desejassem que Jesus lhes ensinasse uma prece como modelo para os crentes João Batista havia ensinado várias preces aos seus seguidores Todos os grandes instrutores formularam preces para os seus alunos Os instrutores religiosos dos judeus possuíam umas 25 ou 30 preces prontas Que recitavam nas sinagogas e mesmo nas esquinas Jesus era particularmente averso a orar em público Até esse momento Os doze haviam ouvido orar apenas umas poucas vezes Eles viram-no passando noites inteiras em prece ou em adoração E estavam muito curiosos para conhecer o modo ou a forma dos seus pedidos Sentiam-se realmente muito pressionados a saber qual resposta dar às multidões Quando pedissem que lhes fosse ensinado como orar Como João havia ensinado aos seus discípulos 144 3.14 1620.12 Jesus ensinou aos doze que orassem sempre reservadamente E pediu-lhes que ficassem a sós Em meio a redondezas silenciosas Junto à natureza Ou que fossem aos seus quartos e fechassem as portas Quando estivessem fazendo as preces 144 3.15 1620.13 Depois da morte e da ascensão de Jesus ao Pai Entre muitos crentes Tornou-se prática terminar esta que é chamada a oração do Senhor Acrescentando Em nome do Senhor Jesus Cristo E Ainda mais tarde Duas linhas foram perdidas na transcrição E A essa prece Foi acrescentado uma afirmação suplementar que dizia Pois a voz pertence o reino E o poder e a glória Para todos sempre 144 3.16 1620.14 Jesus deu aos apóstolos a prece em forma coletiva Como eles haviam orado no lar em Nazaré Ele nunca ensinou uma prece formal Pessoal Apenas preces grupais Familiares ou sociais E nunca se dispôs a fazer isso 144 3.17 1620.15 Jesus ensinou que a prece eficiente deve ser 144 3.18 1620.16 1. Não egoísta Não apenas para si próprio 144 3.19 1620.17 2. Crente De acordo com a fé 144 3.20 1620.18 3. Sincera Honesta de coração 144 3.21 1620.19 4. Inteligente De acordo com a luz 144 3.22 1620.20 5. Confiante Em submissão à vontade totalmente sábia do Pai 144 3.23 1620.21 Quando Jesus passou noites inteiras na montanha Em prece Ele o fez principalmente pelos seus discípulos E particularmente pelos doze Pouquíssimas preces do mestre eram feitas para si próprio Embora praticasse bastante a adoração Aquela adoração cuja natureza é a comunhão de compreensão com seu Pai do paraíso 4. Mais sobre a prece 144 4.1 1620.22 Dias depois do discurso sobre a prece Os apóstolos ainda continuavam a fazer perguntas ao mestre a respeito desta prática de suma importância A da adoração A instrução de Jesus aos apóstolos Durante esses dias A respeito da prece e da adoração Pode ser restabelecida na forma moderna Do modo como a seguir está resumido 144 4.2 1621.1 A repetição sincera e veemente de qualquer prece Quando esta é a expressão sincera de um filho de Deus e é feita com fé Não importando o quanto seja improvável ou impossível que se obtenha uma resposta direta a ela Servirá sempre para expandir a capacidade de receptividade espiritual da alma 144 4.3 1621.2 Em todas as preces, lembrai que a filiação é uma dádiva Nenhum filho nada tem a ver quanto a ganhar a posição de filho ou de filha O filho da terra nasce pela vontade dos seus pais E também assim, o filho de Deus recebe essa graça E a nova vida do espírito Pela vontade do pai no céu E, por isso, o reino do céu A filiação divina Deve ser recebido como se fôssemos criancinhas A retidão vós a conquistais O desenvolvimento progressivo do caráter Mas a filiação vós a recebeis como uma graça e por meio da fé 144 4.4 1621.3 A prece conduziu Jesus à supercomunhão de alma com os dirigentes supremos do universo dos universos A prece conduzirá os mortais da terra à comunhão da verdadeira adoração A capacidade espiritual de receptividade da alma determina a quantidade das bênçãos celestes que podem ser pessoalmente apropriadas e conscientemente realizadas Em resposta à prece 144 4.5 1621.4 A prece E a adoração associada a ela É como a prática de um distanciamento da rotina diária da vida Do desgaste monótono da existência material É um amplo caminho de aproximação da autorrealização espiritualizada e de aquisição da individualidade intelectual e religiosa 144 4.6 1621.5 A prece é um antídoto para a introspecção perniciosa A prece Ao menos como ensinada pelo mestre É uma ministração bastante benéfica à alma Jesus empregou com consistência a influência benéfica da prece junto aos seus semelhantes O mestre Em geral Orava no plural Não no singular Apenas durante a grande crise da sua vida terrena Jesus orou para si próprio 144 4.7 1621.6 A prece é o fôlego da vida espiritual Em meio à civilização material das raças da humanidade A adoração é a salvação indicada às gerações de mortais que estão na busca do prazer 144 4.8 1621.7 Do mesmo modo que a prece assemelha-se ao recarregar das baterias espirituais da alma A adoração pode ser comparada ao ato de sintonizar a alma para captar as emissões universais vindas do espírito infinito do pai universal 144 4.9 1621.8 A prece é o olhar sincero e ardente do filho para o seu pai espiritual É um processo psicológico de substituir a vontade humana pela vontade divina A prece é uma parte do plano divino Para transformar aquilo que está sendo Naquilo que deveria ser 144 4.10 1621.9 Uma das razões pelas quais Pedro, Tiago e João Que frequentemente acompanhavam Jesus nas suas longas vigílias noturnas Nunca ouviram Jesus orando Estava no fato de que o seu mestre Só muito raramente Fazia as suas preces em palavras pronunciadas Praticamente todas as preces de Jesus eram feitas no espírito e no coração Silenciosamente 144 4.11 1621.10 De todos os apóstolos Pedro e Tiago estiveram mais próximos de compreender os ensinamentos do mestre sobre a prece e a adoração 5 Outras formas de prece 144 5.1 1621.11 De quando em quando Durante o restante da sua permanência na terra Jesus trazia ao conhecimento dos apóstolos várias outras formas de prece Mas o fez apenas como uma ilustração para outras questões E determinou que essas preces em forma de parábola não deveriam ser ensinadas às multidões Muitas delas eram de outros planetas habitados Mas Jesus não revelou esse fato aos doze Entre essas preces estavam as seguintes 144 5.2 1622.1 Pai Nosso Em quem consista em todos os reinos do universo 144 5.3 1622.2 Que o teu nome seja exaltado e todo glorioso seja o teu caráter 144 5.4 1622.3 A tua presença nos engloba e a tua glória manifesta-se 144 5.5 1622.4 De modo imperfeito por nosso intermédio Mas no alto é mostrada em perfeição 144 5.6 1622.5 Conceda-nos, neste dia, as forças vivificadoras da luz 144 5.7 1622.6 E não nos deixes errar pelos desvios malignos da nossa imaginação 144 5.8 1622.7 Pois teu é o residente glorioso O poder eterno 144 5.9 1622.8 E nossa é a dádiva eterna do amor infinito do teu filho 144 5.10 1622.9 Assim seja, na verdade eterna 144 5.12 1622.10 Pai nosso Criador, que estás no centro do universo 144 5.13 1622.11 Outorga-nos a tua natureza e dá-nos o teu caráter 144 5.14 1622.12 Faz de nós os teus filhos e filhas, por meio da graça 144 5.15 1622.13 Que o teu nome seja glorificado por meio da nossa eterna realização 144 5.16 1622.14 Dá o teu espírito ajustador e controlador, para viver e residir dentro de nós 144 5.17 1622.15 E que possamos fazer a tua vontade nesta esfera, como os anjos cumprem os teus comandos na luz 144 5.18 1622.16 Sustenta-nos neste dia, no nosso progresso dentro do caminho da verdade 144 5.19 1622.17 Livra-nos da inércia, do mal e de todas as transgressões percaminosas 144 5.20 1622.16 1622.18 Se paciente conosco, assim como nós mostramos bondade e amor aos nossos semelhantes 144 5.21 1622.19 Derrama o espírito da tua misericórdia nos nossos corações de criaturas 144 5.22 1622.20 Conduzi-nos pela tua própria mão, passo a passo, nos labirintos incertos da vida 144 5.23 1622.21 E, quando vier o nosso fim, recebe os nossos espíritos fiéis no teu próprio seio 144 5.24 1622.22 E que seja assim feito o teu desejo, não o nosso 144 5.26 1622.23 Pai nosso celeste, perfeito e reto 144 5.27 1622.24 Gui dirija a nossa jornada deste dia 144 5.28 1622.25 Santifica os nossos passos e coordena os nossos pensamentos 144 5.29 1622.26 Conduzi-nos sempre nos caminhos do progresso eterno 144 5.30 1622.27 Sacia-nos de sabedoria A planitude do poder 144 5.31 1622.28 Revitalizando-nos com a tua energia infinita 144 5.32 1622.29 Inspira-nos com a consciência divina 144 5.33 1622.30 Da presença e da orientação das hostes seráficas 144 5.34 1622.31 Guia-nos sempre para cima Na senda da luz 144 5.35 1622.32 Inocenta-nos plenamente no dia do grande julgamento 144 5.36 1622.33 Faz-nos a tua semelhança Na glória eterna 144 5.37 1622.34 E recebe-nos No alto Para o teu serviço perpétuo 144 5.39 1622.35 Pai nosso Que te mantens em mistério 144 5.40 1622.36 Revela-nos o teu caráter santo 144 5.41 1622.37 Faz-nos neste dia Conque os teus filhos na terra 144 5.42 1622.38 Vejam o caminho A luz e a verdade 144 5.43 1622.39 Mostra-nos a direção do progresso eterno 144 5.44 1622.40 E dê-nos vontade para caminhar dentro dele 144 5.45 1622.41 Estabelece Dentro de nós A tua soberania divina 144 5.46 1622.42 E concede-nos o domínio pleno do ego 144 5.47 1622.43 Não nos deixe enveredar pelos caminhos das trevas e da morte 144 5.48 1622.44 Conduze-nos eternamente nas águas da vida 144 5.49 1622.45 Ouve esta nossa prece Por amor da tua própria causa 144 5.50 1622.46 Contenta-te em fazer-nos cada vez mais semelhantes a ti 144 5.51 1623.1 E afinal Pelo filho divino 144 5.52 1623.2 Nos receba em teus braços eternos 144 5.53 1623.3 E assim Seja feita a tua vontade Não a nossa 144 5.55 1623.4 Glorioso pai e gloriosa mãe Unificados em um progenitor único 144 5.56 1623.5 Gostaríamos de ser leais à vossa natureza divina 144 5.57 1623.6 Que viva de novo em nós a vossa pessoa 144 5.58 1623.7 Por meio do dom e da dádiva do vosso Espírito Divino 144 5.59 1623.8 Que, nesta esfera em nós Só imperfeitamente imita a vós 144 5.60 1623.9 Tal como vos mostrais imperfeição e majestade No alto 144 5.61 1623.10 A cada dia Dá-nos a vossa doce ministração de fraternidade 144 5.62 1623.11 E conduzi-nos Todo momento Na direção do serviço ao amor 144 5.63 1623.12 Sede sempre e firmemente paciente conosco 144 5.64 1623.13 Assim como nós somos pacientes com os nossos filhos 144 5.65 1623.14 Dá-nos a sabedoria divina de fazer bem todas as coisas 144 5.66 1623.15 Dá-nos o amor infinito Que é a graça de toda a criatura 144 5.67 1623.16 E concedem-nos a vossa paciência e a vossa bondade amorosa 144 5.68 1623.17 Que a nossa caridade possa envolver os fracos deste reino 144 5.69 1623.18 E quando a nossa carreira acabar Fazei dela uma honra o vosso nome 144 5.70 1623.19 Um prazer para o vosso espírito de bondade E uma satisfação para aqueles que ajudam a nossa alma 144 5.71 1623.20 Não como desejamos nós Nosso Pai de amor Mas assim como vós desejardes Para o eterno bem dos vossos filhos mortais 144 5.72 1623.21 Que assim possa ser 144 5.74 1623.22 Ó fonte nossa todo fiel e centro nosso todo poderoso 144 5.75 1623.23 Reverenciado e santo seja o nome do vosso filho tão cheio de graça 144 5.76 1623.1623.24 As vossas bondades e as vossas bênçãos têm de sido sobre nós 144 5.77 1623.25 Dando-nos poder para fazer a vossa vontade e para executar a vossa ordem 144 5.78 1623.26 1623.26 1623.26 Dando-nos a cada momento A sustentação da árvore da vida 144 5.79 1623.27 A cada dia Refrescai-nos com as águas da vida do vosso rio 144 5.80 1623.28 A cada passo Conduzi-nos para fora das trevas e para a luz divina 144 5.81 1623.29 Renovai as nossas mentes Por meio das transformações do espírito residente 144 5.82 1623.30 E Quando o fim mortal finalmente vier sobre nós 144 5.83 1623.31 Recebei-nos junto a vós e enviai-nos a eternidade 144 5.84 1623.32 Coroai-nos com os atributos celestes do serviço fecundo 144 5.85 1623.33 E nós glorificaremos o Pai, o Filho e a Santa Influência 144 5.86 1623.34 E que assim seja, em um universo sem fim 144 5.88 1623.35 Pai nosso que habitas em locais secretos do universo 144 5.89 1623.36 1623.36 Honrado seja o teu nome Reverenciada seja a tua misericórdia e respeitado seja o teu julgamento 144 5.90 1623.37 Que o sol da retidão brilhe sobre nós ao meio-dia 144 5.91 1623.38 Enquanto nós te suplicamos que guies os nossos passos incertos sob o crepúsculo 144 5.92 1623.39 Conduzi-nos com a tua mão Nos caminhos da tua escolha 144 5.93 1623.40 E, quando o caminho for duro e as horas forem de trevas Não nos abandones 144 5.94 1623.41 Não nos esqueças Assim como nós muitas vezes te esquecemos e te negligenciamos 144 5.95 1623.42 Mas se misericordioso e ama-nos como nós te desejamos amar 144 5.96 1623.43 Do alto Olha-nos com bondade e perdoa-nos com misericórdia 144 5.97 1623.44 Como nós perdoamos Com justiça Aqueles que nos magoam e que nos ofendem 144 5.98 1624.1 E possam o amor A devoção e o dom do filho Celso 144 5.99 1624.2 Tornar disponível a vida eterna Com a tua misericórdia sem fim e com teu amor 144 5.100 1624.3 Que o Deus dos universos possa conceder-nos a medida plena do seu espírito 144 5.101 1624.4 Dá-nos a graça de submeter-nos a condução desse espírito 144 5.102 1624.5 Pela ministração de amor das tuas devotadas hosteoceráficas 144 5.103 1624.6 Que possa o filho guiar-nos até o fim da idade 144 5.104 1624.7 Faz-nos sempre e cada vez mais semelhantes a ti 144 5.105 1624.8 E quando do nosso fim recebe-nos no abraço eterno do paraíso 144 5.106 1624.9 Assim seja em nome do filho a nós enviado 144 5.107 1624.10 E para a honra e glória de ti Pai Supremo 144 5.108 1624.11 Embora os apóstolos não fossem livres para apresentar essas lições sobre a prece nos seus ensinamentos públicos Eles aproveitaram muito de todas essas revelações para as suas experiências religiosas pessoais Jesus utilizou esses e outros modelos de preces Como ilustrações Nas instruções íntimas dadas aos doze E uma permissão específica nos foi concedida Para que transcrevêssemos essas sete amostras de orações neste registro 6. A conferência com os apóstolos de João 144 6.1 1624.12 Por volta de 1º de outubro Felipe e alguns dos seus amigos apóstolos estavam em uma aldeia próxima comprando alimentos Quando encontraram alguns dos apóstolos de João Batista Nesse encontro casual Na praça do mercado Programou-se uma conferência de três semanas No acampamento de Jeoboa Entre os apóstolos de Jesus e os apóstolos de João Pois recentemente havia apontado doze dos seus líderes como apóstolos Seguindo o precedente de Jesus João havia feito isso em resposta à solicitação de Abner Líder dos seus leais apoiadores Jesus esteve presente No acampamento de Jeoboa Durante a primeira semana dessa conferência conjunta Mas ausentou-se nas duas últimas semanas 144 6.2 1624.13 No começo da segunda semana desse mês Abner havia reunido todos os seus condiscípulos no acampamento em Jeoboa E estavam todos preparados para o conselho com os apóstolos de Jesus Durante três semanas Esses vinte e quatro homens entraram em sessões Três vezes ao dia e seis dias a cada semana Na primeira semana Jesus esteve com eles entre as sessões da manhã Da tarde e da noite Todos queriam que o mestre se reunisse com eles e que presidisse as suas deliberações conjuntas Mas ele recusou-se firmemente a participar de suas discussões Embora consentissem falar-lhes em três ocasiões E essas palestras de Jesus para os vinte e quatro foram sobre compaixão, cooperação e tolerância 144 6.3 1624.14 André e Abner alternavam-se na presidência desses encontros conjuntos entre os dois grupos apostólicos Esses homens tinham muitas dificuldades a serem discutidas e muitos problemas para resolver Muitas vezes eles levavam seus problemas a Jesus Para apenas ouvir o dizer Eu me ocupo apenas dos vossos problemas pessoais e puramente religiosos Sou representante do Pai para o indivíduo Não para o grupo Se tiverdes dificuldades pessoais nas vossas relações com Deus Vinde a mim que ouvirei e aconselharei na solução do problema Mas, quando estiverdes tratando da coordenação de interpretações humanas divergentes para as questões religiosas e para a socialização da religião Cabe a vós mesmos cuidar de todos esses problemas Por meio das vossas próprias decisões Não obstante isso, eu vos acompanhareis sempre compassivo e interessadamente E, quando chegardes às conclusões No que toca essas questões de importância não espiritual Já que todos vós estáis de acordo Então, prometo adiantadamente dar a minha aprovação total e a minha cooperação sincera E, agora, com a finalidade de deixar-vos desimpedidos para as vossas deliberações Estarei distante por duas semanas Não vos preocupeis comigo Pois voltarei para vós Eu estarei cuidando dos assuntos do meu Pai Pois temos outros reinos além deste aqui 144 6.4 1625.1 Depois de falar assim Jesus desceu a encosta da montanha e eles não mais o viram por duas semanas inteiras E nunca souberam para onde foi Nem o que fez durante esses dias Demorou algum tempo para que os 24 pudessem ater-se as considerações sérias dos seus problemas Tão desconcertados ficaram com a ausência do mestre Dentro de uma semana Contudo, estavam de novo no cerne das suas discussões Sem poder apelar para a ajuda de Jesus 144 6.5 1625.2 O primeiro item sobre o qual o grupo concordou foi o da adoção da prece que Tão recentemente, Jesus havia ensinado a eles Essa prece, aceita em votação unânime Era aquela que seria ensinada aos crentes pelos dois grupos de apóstolos 144 6.6 1625.3 Em seguida decidiram que, enquanto João vivesse, fosse na prisão ou fora dela Ambos os grupos de doze apóstolos continuariam com seus trabalhos E também que encontros conjuntos de uma semana aconteceriam A cada três meses Em locais a serem determinados 144 6.7 1625.4 O mais sério de todos os problemas Contudo, tornou-se a questão do batismo As dificuldades todas ficaram ainda mais agravadas Porque Jesus havia se recusado a fazer qualquer pronunciamento sobre esse tema Finalmente, eles concordaram Enquanto João vivesse Ou até o momento em que eles pudessem modificar em conjunto essa decisão Apenas os apóstolos de João batizariam os crentes E apenas os apóstolos de Jesus instruiriam finalmente os novos discípulos Sendo assim, desde aquele momento Até depois da morte de João Dois dos apóstolos de João acompanhavam Jesus e os seus apóstolos para batizar os crentes Pois aquele conselho conjunto de apóstolos havia decidido Por unanimidade Que o batismo devia tornar-se o passo inicial e o sinal exterior na aliança com os assuntos do reino 144 6.8 1625.5 Em seguida, ficou decidido que No caso da morte de João Os apóstolos dele apresentar-se-iam a Jesus e submeter-se-iam a direção dele E que não mais batizariam A menos que fossem autorizados por Jesus ou pelos seus apóstolos 144 6.9 1625.6 E então foi votado que No caso da morte de João Os apóstolos de Jesus começariam a batizar com água como símbolo do batismo do Espírito Divino Quanto à questão de o arrependimento estar ligado ou não à pregação do batismo Isso ficou entregue a opção de cada um Nenhuma decisão foi tomada Como obrigatória Pelo grupo Os apóstolos de João pregavam Arrependei-vos e sereis batizados Os apóstolos de Jesus proclamavam Acreditai e sede batizados 144 6.10 1625.7 E essa é a história da primeira tentativa Dos seguidores de Jesus De coordenar esforços divergentes De compor diferenças de opinião De organizar empreendimentos grupais De legislar sobre ritos exteriores E de socializar práticas religiosas pessoais 144 6.11 1625.8 Muitas outras questões menores foram consideradas E a solução delas foi tomada em unanimidade Esses 24 homens tiveram uma experiência verdadeiramente notável Durante essas duas semanas em que foram levados a enfrentar os problemas E a decidir conjuntamente em caso de impasses Sem Jesus Eles aprenderam a divergir, debater, lutar, orar e transigir Durante todo esse tempo A conservar-se em toda a simpatia para com os pontos de vista das outras pessoas E também a manter ao menos um certo nível de tolerância para com as opiniões alheias sinceras 144 6.12 1625.9 Na tarde da sua discussão final sobre as questões financeiras Jesus retornou E ouviu sobre as deliberações deles Escutou as decisões e disse Essas, então, são as vossas conclusões E eu vos ajudarei, a cada um A pôr em prática o espírito das vossas decisões unidas 144 6.13 1626.1 Dois meses e meio depois dessa época João foi executado e Durante esse período Os apóstolos de João permaneceram com Jesus e os doze Trabalharam juntos e batizaram os crentes Durante esse período de trabalho Nas cidades da Decápolis O acampamento de Jeoboa foi levantado aos 2 de novembro de 27 d.C. 7 Nas cidades da Decápolis 144 7.1 1626.2 Durante os meses de novembro e de dezembro Jesus e os 24 trabalharam silenciosamente nas cidades gregas da Decápolis Principalmente em Citópolis Gerasa Abília e Gadara Esse foi realmente o fim daquela época preliminar de absorver o trabalho e a organização de João Sempre a religião socializada de uma nova revelação paga o preço do comprometimento E de concessões com as formas e os usos estabelecidos da religião precedente Que ela procura salvaguardar O batismo foi o preço que os seguidores de Jesus pagaram Para levar com eles Enquanto grupo religioso socializado Os seguidores de João Batista Os seguidores de João Ao juntarem-se aos seguidores de Jesus Cederam em quase tudo Exceto no batismo pela água 144 7.2 1626.3 Jesus promoveu poucos ensinamentos públicos Nessa missão nas cidades da Decápolis Passou um tempo considerável ensinando aos 24 E teve muitas sessões especiais com os doze apóstolos de João Com o tempo, eles tornaram-se mais compreensivos Quanto ao porquê de Jesus não ter ido visitar João na prisão E quanto à causa de nenhum esforço haver sido feito para assegurar a libertação de João Nunca puderam Entretanto, compreender porquê Jesus não fazia nenhuma obra miraculosa Porque ele recusava-se a dar sinais externos da sua autoridade divina Antes de vir para o acampamento de Jeboa Eles já criam em Jesus Sobretudo por causa do testemunho de João Mas logo eles estavam já começando a crer em resultado do seu próprio contato com o mestre e os seus ensinamentos 144 7.3 1626.4 A maior parte do tempo Nesses dois meses O grupo trabalhou aos pares Um dos apóstolos de Jesus saindo com um dos de João O apóstolo de João batizava O apóstolo de Jesus instruía Enquanto ambos pregavam o evangelho do reino Como cada um o entendia E eles ganharam muitas almas Entre os gentios e os judéus apostatas 144 7.4 1626.5 Abner O dirigente dos apóstolos de João Tornou-se um devoto firme de Jesus e Mais tarde Foi feito superior de um grupo de setenta instrutores A quem o mestre encarregou com a missão de pregar o evangelho 8. No acampamento perto de Pela 144 8.1 1626.6 No final de dezembro todos foram para perto do Jordão Junto a Pela Onde Novamente Começaram a ensinar e a pregar Vinham a esse acampamento tanto judeus quanto gentios para ouvir as boas novas Foi enquanto Jesus ensinava a multidão Uma tarde Que alguns amigos especiais de João trouxeram ao mestre a última mensagem que ele receberia do batista 144 8.2 1626.7 João A essa altura Tinha estado já durante um ano e meio na prisão e Na maior parte desse tempo Jesus havia trabalhado muito silenciosamente E assim não era estranho que João fosse levado a indagar sobre o reino Os amigos de João interromperam os ensinamentos de Jesus para dizer-lhe João Batista nos enviou para perguntar Tu és realmente o libertador? Ou devemos procurar por algum outro? 144 8.3 1626.8 Jesus parou para dizer aos amigos de João Voltai e dizei a João que ele não foi esquecido Dizei a eles sobre o que vistes e ouvistes Que as boas novas foram pregadas aos pobres E Depois de Jesus ter falado aos mensageiros de João Ele voltou à multidão e disse Não penseis que João duvida do evangelho do reino Ele faz perguntas apenas para deixar os seus discípulos Que são também meus discípulos Bem seguros João não é um fraco Deixai-me perguntar a vós Que ouvistes João pregando Antes de Herodes colocá-lo na prisão O que vistes em João Uma palha balançando ao vento Um homem de humor variável e vestido em roupas macias Em geral aqueles que se vestem suntuosamente e que vivem delicadamente Estão nas cortês dos reis e nas mansões dos ricos Mas o que vistes quando contemplaste João Um profeta Eu vos digo que sim E muito mais do que um profeta Foi escrito sobre João Bem, eu coloco o meu mensageiro para que vós o vejais diante de vós Ele irá preparar o caminho 1448.4.1627.1 Em verdade, em verdade Eu vos digo Entre aqueles nascidos do Mulheres não nasceu ninguém maior do que João Batista No entanto Aquele que não é senão pequeno ainda no Reino do Céu E ainda maior Porque nasceu do Espírito e sabe que se tornou um filho de Deus 1448.5.1627.2 Muitos dos que ouviram Jesus Naquele dia Submeteram seu batismo de João e Assim Proclamaram publicamente a entrada no Reino E os apóstolos de João ficaram firmemente ligados a Jesus Daquele dia em diante Esse acontecimento marcou a união real dos seguidores de João e de Jesus 1448.6.1627.3 Depois de conversarem com Abner, os mensageiros partiram para Macaeros Com o objetivo de dizer tudo isso a João E ele ficou muito confortado E a sua fé fortaleceu-se com as palavras de Jesus e a mensagem de Abner 1448.7.1627.4 Nessa tarde, Jesus continuou a ensinar, dizendo A que compararei esta geração? Muitos de vós não aceitais a mensagem de João nem o meu ensinamento Sois como crianças brincando na praça do mercado Que chamam os seus amigos para dizer Nós tocamos flauta para vós e não dançastes Gememos e não vos afligistes E assim acontece com alguns de vós João chegou fazendo jejum de alimentos e bebidas E eles disseram que estava possuído por um demônio O filho do homem vem, comendo e bebendo E essa mesma gente diz Vede, é um homem glutão e um bebedor de vinho Amigo de publicanos e pecadores Na verdade, a sabedoria justifica-se pelos frutos dela 1448.8.1627.5 Pareceria que o Pai no céu escondeu Dos sábios e dos arrogantes Algumas dessas verdades Ao passo que as revelou aos bebês pequeninos Mas, o Pai, a todas as coisas faz bem O Pai revela-se ao universo pelos métodos da sua própria escolha Vinde, pois, todos de vós que penais e que tendes fardos pesados E encontrareis o descanso para as vossas almas Tomai sobre vós o jugo divino E experimentareis a paz de Deus que transcende a todo o entendimento A morte de João Batista Apocalipse 1449.1.1627.6 João Batista foi executado Por ordem de Herodes Antipas Na tarde de 10 de janeiro Do ano 28 d.C. No dia seguinte Uns poucos entre os discípulos de João Que tinham ido a Macaêros Souberam da sua execução e foram até Herodes E requisitaram o corpo dele E puseram nenhuma tumba Mais tarde lhe deram uma sepultura em Sebaste A cidade de Abner Aos 12 de janeiro Dois dias depois Partiram para o acampamento dos apóstolos de João e de Jesus Perto de Pela E contaram a Jesus sobre a morte de João Ao ouvir o relato deles Jesus dispersou a multidão e Reunindo os 24 Disse-lhes João está morto Herodes mandou decapitá-lo Hoje à noite Fazer uma reunião de conselho E colocar os vossos assuntos em ordem Como deve ser feito Não haverá muita demora mais É chegada a hora de proclamarmos o reino abertamente com toda a força Amanhã iremos para Galiléia 144 9.2 1627.7 Consequentemente Na manhã de 13 de janeiro Do ano 28 depois de Cristo Bem cedo Jesus e os apóstolos Acompanhados de uns 25 discípulos Rumaram para Cafarnaum e se alojaram Nessa noite No casa de Zebedeu